Solta minha chave, solta você primeiro meu pé, cê sabe que cê não vai pegar essa moto, né? Cê me deu um pau na boca, mano! Falou, tá isso! Vem, vem, vem! Ô, tô aprendido, vagabundo! Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês, eu levo vocês, eu levo vocês, eu levo, não, 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 não! Pronto, finalmente terminei de limpar essa casa, vou lavar minha banheira do meu pai, eu vou... Não, 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 não vai deixar isso aí, não! Uai, mas isso aqui, tô pesado demais! Não importa! Dê seus pulos, pegue a caixa e bote aqui em cima! Tá, tranquilo! Fraco! Papai, pare com isso! Ô, minha filha, tá bom, desculpa! Você não é fraco não, viu? Não, papai, tô falando pra você parar de fumar! Pra que ele é fraco, todo mundo sabe, né? Minha avó fumava! É, e fumava porque ela parou! Uai, parou porque entubaram ela, né? Morreu três dias depois! É por isso que eu não vou falar... Ah, você vai parar assim? Tá aqui! Vai tomar meu cigarro! Me ajuda aqui a levar essa porcaria aqui, pelo amor de Deus! Não, tô indo pra banheira, viu? Beijo, tchau! Ah, vai me chamar de fraco de novo, velho! Ai, ai, finalmente! Tá pegando sua mãe e... Nada a ver, nada a ver! Seu pai tá indo morar com minha mãe! Tamo indo morar junto! Não deixa de tá pegando! Viu aí? Bem feito! Fica falando da mãe dos outros, otário! Bora, meu irmão! Levanta logo daí e vamos entrar, pá! Caraca, hein, Neto! Que casa incrível! Incrível mesmo, hein! Você sabia que minha mãe comprou essa casa aqui? E comprou essa casa inteira aqui, com que dinheiro? Ah, sei lá, mano! Sei lá, se pá, ela pegou com a giota aí, né? Ah, entendi! Legal, massa! É! Massa mesmo, né? É, vai ser massa! Vai ser massa até a gente estar andando na rua aí! Já se ligou como você fica nervoso quando tem um carro preto neurótico te seguindo? Uhum! Ih, mano, ele parou! Corre! É, não, é melhor a gente perguntar pra ela, então, né? É, é melhor perguntar isso aí mesmo, hein? Porque fugir de a giota é tenso, é difícil, é complicado, hein? É, é! Ô, mãe! Eu acho que ela não tá ouvindo, não, mãe! Ô, mãe! É o que é? É o que é? Mãe! É o que? Né, Dilma? Ô, mãe! Cacete, moleque, não sabe fazer nada, diabo! Tô aqui na minha banheira! Mãe! Cacete, moleque! Desculpa, tia, que... Desculpa o quê, Guilherme? Tia? Não, 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 querido! Agora eu sou sua madrasta! Desculpa, madrasta? Né, prefiro tia mesmo, viu, Guilherme? Tô indo lá pro minha banheira, tchau! E não me chama de nome não, vou desgatar! Ô, ô, calma aí, coroa, a gente nem perguntou o que queria! É? É, o que é que vocês querem? Ah, a gente queria saber onde é que você arrumou essa bufunfo pra comprar isso aqui! Não te interessa, Guilherme? Se é quarta-feira agora pra entrar no meio da minha semana, hein? Me pouca! Você pegou dinheiro com a giota pra comprar essa casa, né? Eu tenho muito mais em um lugar que vocês nunca vão descobrir! Ah! Ah! Ainda bem, né, tia? Porque fugir de a giota é difícil, hein? E você acha que a gente se mudou pro quê, Guilherme? É o quê? Como é? É, bem, gente, ela tá lá em cima, viu, gente? Precisa é só não chamar! Falou! É, eu acho que ela tava brincando, pô! Tava, né? É, tava! É! Você vê, é bom demais! Mas, ó lá, que isso foi não! Eu tava descongelando carne aí! Ué, agora eu tô temperado! Ai, que nozio, que nozio, que nozio, que nozio, que nozio! E quem foi que cagou aqui? Ô, mas na moral, por que que seu avô veio morar com nós mesmo? Ah, é porque o avô Verinho tá velho já, né? VÉIO?! Meu irmão, o último animal de estimação que o seu avô teve foi um dinossauro! Se ele botar a mão pra cima, Deus puxa! E você tá chamando ele de velho! Só velho! Idoso decapito! Exatamente, né? Por isso que o velho tá aí com nós! Vai que, né? Pacota aí! Tem que alguém botar o copo no cachorro! Hã, seu Verinho! Tudo bem aí? Sentindo alguma coisa? Ah, as partes que eu tô sentindo tá bem, né? Ah, bom demais! O problema mesmo são as partes que eu não sinto! Ué! Como assim? É, eu não sinto a minha perna, né? O meu braço esquerdo e principalmente desde 1973 eu não sinto a minha roupa! Ah, que maravilha! Cacete, celular tá tocando! Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê? Nátaly! Ô, diálogo! Quê? Alô! Hã? Linguiça! Não, não, tô precisando de uma linguiça sim! É sempre bom ter uma linguiça em casa, né? Ovo! Linguiça e ovo! Promoção? Tá de promoção, linguiça e ovo! Tô indo! Promoção, peraí! Calma aí, eu tô indo aí! Tô chegando aí! Ô, mulher! Onde é que você vai, uai? Pegar a linguiça no mercado! Já falei que esse ovo vai fumar! Mãe? Não fala comigo não que não é com o pé! Tá indo fazer o quê? Comprar a linguiça no mercado! Tá de promoção! É o quê, Guilherme? Que cê tá rindo aí? Não, nada não, tia! Se ficar de palhaçada, cê não vai botar a linguiça na boca hoje, hein? Claro que eu vou! Poxa, não vou comer! Uma linguiça numa gostosa, temperada! Ó, tá dando minha hora, viu? Tô indo lá, vou comprar minha linguiça! É, estranho, hein? Tô sentindo que a... Só tem uma coisa! Tá vendo aquela bolsa ali? Nunca, jamais, em hipótese alguma, toquem nela! Se tocar, eu vou saber! Uhum! Viu, tô indo! É importante! Tô achar! Não toquem na bolsa, não! Tô cuido! Vou quebrar geral, hein! E aí, Tchongão, o que será que tem nessa bolsa aí? É melhor a gente nem saber, vamo! Vamo pegar alguma coisa pra comer, vamo? Vamo! Oxi, agora! M4 gritando, meu nome! Mirei pro lado, inveja, consome! Bate de frente e p... Opa! Bão? É bom! Ê, seu Verinho, tá fazendo o que aí? É, exercício, né? Então é exercício bom pro senhor fazer aqui comigo aqui, ó! Pegar essa sacola aqui! Ô, meu filho, eu não posso pegar esse peso aí, não! Pô, minha coluna é travada! Meus dois joelhos é operado! Meu turno do carpo aqui não deixa nem eu! Eu imagino pegar um peso desse, meu filho! Não pode, não! Mas aí tá o decapito, né? Ô, boi! A colina! Ô, boi é o vufi lá, viu? Tá indo lá, viu? Pronto, senhora! Deu 169,70! Cacete, viu? Comprar duas caixas de linguiça a 200 conto! Tá bom, hein, seu amigo! Tá bom! E, ó, esqueci o ovo, menina! Como é que eu vou comer linguiça com ovo? Sem ovo! Vou comprar ali, rapidão, já volto! É... Pera aí, essa menina! Pera aí! Ó, vocês da fila aí! Rapidão, vou ali e volto! Se netinho tivesse aqui, eu vou dar a netinho aqui, mas netinho não tá aqui! Vou lá! E aí, família, como é que é? Macha nos ramos! Oxi, eu já vou é medo! Ai, eu não vejo safado! Primeiro, vamos orar! Ué, mas... Mais nada! Deus é top! Guilherme, respeita o véio que ele tem seis vezes o idade, rapaz! Só seis? Ele tem umas cinquenta, Macha, eu, né? Guilherme! Ah, tá bom, tá bom! Vamos dar todo mundo, hein? Obrigado, Deus! Todo poderoso! Pela comida! Eu ouvi o amém? Amém! Amém! Amém, amém, amém! Agora, mais uma vez, mais alto, né? Eu ouvi o amém? Amém! 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 Eu não ouvi direito! Quero ver Deus não ouvir agora! Amém! Ah, isso que é um amém! Tá no meu dente! Tá vendo aí? Deus castiga, rapaz! Faz uma gracinha aí, ó! Vou tirar essa bolsa aqui pra nós ter mais... Não! Rapaz, minha mãe falou que se tirar essa bolsa daqui, ela vai quebrar todo mundo! Chama, não sabe de nada, pô! Ô, hein, Guizão, seu lerto! Ah, mano, foi sem querer! Sem querer o quê, papai? Pô, bora logo, limpa logo isso aí! Se você limpar com álcool, mata tudo! Até quem tá limpando! É o quê? Guilherme, levanta essa bunda da cadeira e vai ajudar, ué! Ah, sim, senhor, vai! Massa, ó! Incrível! Agora minha mãe vai me matar! Vai matar Guilherme! Vai matar vocês dois que tão de cúmplice também! Vai ser massa! Vai nada, rapaz! Sua mãe é um amor de pessoa comigo, ué! De boa! De boa, né? Tá tranquilo, meu filho! Tamo com tempo! Que tempo? O que você menos tem é tempo, vô! Tá doido, é? Sacanagem! Ah, pela hora ela já deve estar aí voltando já! Tamo morto! F! Próxima, menina! Voltei, ó! Tá aqui, ó! Dá, ó, seu ovo! Demorei! Uhum! Demorou! Débito ou crédito? É crédito essa menina! Passa aí! Não tem essa forma de pagamento aqui no nosso estabelecimento não, né? Brincadeirinha! É débito, tá? Passa aí! Bote assim aqui, por gentileza! Vai! Deu sem válido, senhora! Ih, essa menina pegou o cartão errado! Peraí que eu vou pegar na bolsa aqui, ó! Ó, calma aí! Peraí, peraí, tem um pecado de coisa na bolsa aqui, ó! Ó! Um cano! Não, não é isso não! Não! Pronto, ó! Tá limpinha! Que é esse? Você peitou, Guilherme? Vai! Agora não! Eu acho que é o cheiro do feijão com álcool misturado, aí... Deu isso aí! Ah, vocês mandaram eu limpar, não mandaram eu deixar cheiroso? Corre, vou dar um incenso aí que eu vou incensar esse negócio aqui! Cadê o fosso? Toma! Cuidado que isso aí tá cheio de álcool, hein! Suave, doido! Vai acontecer o quê? Hã? Ah, tá agressado! Eu vou agressar meu pé! Ixi! Tá pegando fogo, bicho! Vai, Neto! Apaga isso aí, mano! Apaga como? Costas! Eu... Cuspiu o quê, pa? Tira a camisa e joga em cima, Guilherme? Minha camisa? Ah não, tira a minha camisa! Não, pega fogo na minha camisa aí! Que pega o fogo da bolsa logo! Mas não, pra isso é água! Que é isso? Mano, não, ué! Pelo menos ele não roubou a bolsa! Mas tá a casa toda pegando fogo, animal! Tá que é legal! Ei! Institou, institou! Cadê o institou? Ah, Neto, maio! Pronto! Agora é só limpar! Como se fosse fácil! Limpar a casa tá pegando fogo, né? Minha mãe tá na porta! E agora? Eu tava aqui nessa poltrona 10 de manhã cedo, dormindo. Eu vou ali fazer um negócio... Diabo, cacete de chave que não abre. Demônio, inferno. Chave do capeta, abre demônio. Não abre. Diabo. Netinho. Ah, Netinho não vai abrir essa... Papai, tá fumando aqui em casa, papai? Que diabo é isso aqui no meio de minha sala? É. Não, mãe. Isso aí? É isso aí, né? É isso aí? Ah, isso aí é pra uma surpresa. Uma surpresa pra você, rapaz. Que surpresa o que, Netinho? Tá saindo fumaça de trás desse troço? É porque a gente fez um churrasquinho pra você, titia. Churrasco dentro de casa? É. Com uma churrasqueira bem ali do lado de fora, você faz dentro de casa? É por isso que é surpresa, né? Hum, tá bom. Vou levar as coisas pra comprar de mercado lá na... Netinho! Não, mas a culpa não é só minha, não. A culpa é dele também, aqui, ó. Minha? Não é não, hein? Guilherme! Diabo! Vou! Ai! 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 Mas o que é? Não! Ai! Ai! Você tá fico! Vai! Sai atacando! Não mete mais coisa! De bem! Ai! Ai! Tome! Ai! Toma! 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 Oh! Aí, meu! Pera aí! Ei, meu! Eu não fez, não! Pera aí �ão! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Quem era o menino que veio aqui roubar a bolsa? Era o agiota que eu tava desbendo 200 mil reais Eu falei! É, falou mesmo Cacê! Não, pera aí, pera aí Olha o lado positivo aí da situação, ó Pelo menos você não tem que pagar o dinheiro mais, né? Ah, só pensando bem É, eu acho que eu devia agradecer pra vocês dois, né? É Mas eu não vou... E aí, Coroa, na moral, me adquira 50 reais aí na humildade Pra que você quer 50 reais? 20 reais é muito dinheiro Por que você não pega 2 reais e divide 1 com o Guizão? 1 real? O que eu vou fazer com 1 real? Ah, você não quer não, Guizão? Então você não vai ficar com nada Não, não, meu, eu preciso dos 50 conto Vou sair com a mina aí, tá ligado? Vocês querem 50 reais, né? Tá bom Vou arrumar um trabalhinho pra vocês Netinho, Guizão Arrumei um trabalho pra vocês pra cuidar do filho da vizinha 50 conto Vem cá, vem Aqui, ó Ah, que bonitinho ele, né? Bonitinho ele, né? Vai lá, vai lá Cuida deles aí, viu? Tchau Ahший, viu? Ah? Ahhhh 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 Calma aí, Pipo, pera aí, rapidinho aqui, eu tô querendo resolver um negócio aqui. A criança fugiu, Guizão. A criança fugiu, Neto. E aí, a gente faz o quê? Eu não sei, cara. Você não tinha mandado o Pipo esperar? Se for o Pipo mesmo, eu vou dar uma bica nos ovos dele, meu irmão. Netinho. Mãe? Oi, tia. Guizão. Quero saber por que eu achei o filho da vizinha bem sentado ali na porta da casa dela. Ah, não, Coroa, não. Ele falou que ia sair pra dar uma volta aí, ó. Às vezes ele ficou com saudade de casa e parou lá na frente, pá, né? Sabe o que mais tava com saudade? Ô, mãe, você precisava bater na gente de cinto, pô? A gente não é mais criança, não. Quem me dera que vocês fossem criança? Porque é muito mais fácil cuidar de criança do que de adolescente. Ah, é? Então por que a gente não faz uma aposta? É, mãe. Vamos fazer uma aposta, tá ligado? A gente finge ser criança por um dia e você cuida de nós. E o que é que eu ganho com essa aposta? Se você achar mais fácil cuidar da gente criança do que adolescente, você pode bater na gente por um dia inteiro. Uma semana. Um mês. Fechado, um mês. Por que que você disse isso, maluco? Ela tinha falado uma semana. Ah, tá ligado, né? Queria participar da negociação aí. E se vocês ganharem, acontece o quê? Aí você dá 50 reais pra cada um. Ou eu posso bater nos dois e não dar 50 reais pra ninguém. Mas aí você não ia provar que tá certo, né? Tem razão. Tá bom. Podem começar, então. Pode começar? Tá bom. Vamos brincar de espadinha? Menino, larga essa espada, menino. Guilherme, tira esse negócio da tomada, Guilherme. Vai dar choca. Natil, larga esse ventilador, Natil. Você comeu meu batom, Guilherme? Pronto, meninos. Agora que Satanás saiu de dentro da alma de vocês, vou deixar vocês aí assistindo o desenho que eu vou ali, viu? Rapidão, já volto. Eu vou cagar. Mas você tinha acabado de sentar pra ficar quieto, desgraça. Ô, mãe. Desvidei, vai me limpar. Eu não vou limpar ninguém, não, né, tio? Se limpa sozinho. Mas eu tô fingindo que eu sou criança, lembra? Eu posso tentar me limpar, pegar minha mão, botar na minha bunda e sujar tudo de cocô. Você não vai fazer isso, não. E se limpe agora, que eu não vou limpar a bunda de marmanjo, não. Tia, eu também fiz cocô. Aonde? Se você tava sentada aí o tempo todo. Você não fez cocô nas calças, não, né, Guilherme? Só um pouquinho. Pronto, coroa. Me limpei. Deu a descarga certa, Natil. Porque você não dá descarga nem agora, que é quase adulto. Quer saber? Eu vou lá ver. Ah, já. Agora fiquem aí, que eu vou lá em cima terminar de limpar a cagada que o Netinho fez. Viu? Tô indo. Tá bom. Quer ir pra cozinha mexer com fogo, Netinho? Mas é claro, Guizão. O que mais uma criancinha diabrada faria se a mãe dele deixasse sozinha, filho? Oxi, vamos lá. Oxi. Cadê os meninos? Mentira, cara do fogão. Vocês vão acabar se queimando. Vocês não são mais crianças, não. Ah, tia. Nós somos crianças, sim. Agora que eu taquei fogo no fogão, eu vou tacar fogo no Guizão. Que isso, Netinho? Você tacou fogo em Guilherme, Netinho. Netinho, larga esse isqueiro, Netinho. Netinho. Netinho, não faz isso, Netinho. 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 Muito bem. Fiquem vocês dois, fraga demônio. Bem aí, que eu vou bem ali fazer comida pra vocês. Opa, comida? É, digo... Gugu Dadá. Que mané Gugu Dadá o quê, malu? Eu sei lá como é que criança fala hoje em dia, mano. TikTok, maluco. Tá moscando, né? Ixi, perdendo a geração aí, ó. Não merece, não. Mas eu tô indo. É pra ficar, hein. Tô de olho. E não é pra mexer em nada, hein. Você ouviu ela, né? Não mexe em nada. Ah, eu ouvi. Não vamos mexer em nada. Ha, ha, ha. Fazer comida pra criança é muito... Fácil. Vocês destruíram minha cela! Oh, você vai fazer o quê? A gente é criança, hein. Não pode bater em criança. É crime. Cadeia. Cana. Quer saber? Vocês ganharam. Tami, ó. Ó, Tami. Tami. E aí, ó. 50 reais de cada. Pronto. Acabou. Viu aí, mãe? É muito mais fácil cuidar de um adolescente. Tem razão, né, tio? É muito mais fácil cuidar de um adolescente do que de uma criança. Agora, sabe o que é mais fácil do que cuidar de um adolescente? Não. O que, tia? Cuidar de um adulto. Ainda mais quando o adulto não mora com a mãe. Ah, ainda bem que a gente mora com ela, né não, Guizão? É, eu vou morar com ela até eu completar uns 30 anos. Uma nova aposta. Agora vocês fingem que são adultos. Boa sorte. Pipo, você ainda tá aí? Tô. E qual foi, Coroa? Precisa ficar botando essa música alta aí pra acordar a gente? Eu, hein? É, tia. Fica gritando assim que os vizinhos vão reclamar, hein? Eu tô que nem meu celular. Sem crédito. Não tô nem ligando. Agora se arruma, vai ver, Coroa. Fala no se arrumar, tia. Você não quer comprar roupa nova pra mim numa calça? Tá tudo rasgado minhas roupas. E quanto é que é uma calça nova? É mais de 300 reais. Uma calça pra um jovem de 16 anos é mais de 300 reais? Sim, é mais de 300 reais. Aí, o povo não anda com calça rasgada e fala que é moda? Então, tá na moda. Por favor, tia. Não faz eu passar por uma humilhação dessa, não. Eu não tenho dinheiro, não, Guilherme. A gente é pobre. Por que você não pega um short de netinho? Porque não cabe, né? Como não cabe, netinho? Se semana passada ele te emprestou uma camisa e coube. Coube, pô. Mas olha como ficou. Pra mim tá ótimo, netinho. Ó, Guilherme. É o seguinte. Eu vou passar no shopping hoje. E aí, na volta, eu compro a calça pra você. Na volta, né? Uhum. Sei. É. Na volta. Se quiser. Se não quiser, não tem também. E vão logo tomar banho, hein? Tô contando. Cinco minutos. Vai logo. Diga pra esses meninos leque. Aí se atrasa, aí se pode me ligar pra mim. A mãe vai entrar pelo banho. Se me ligar, não vou dar um burro na cabeça daquela diretora. Não é possível que a desgraça desses meninos deixasse a luz ligada a noite toda. Aqui não. Meu irmão, a camisa tá tão folgada que eu passo inteiro dentro dela aí. Quero ver esquecer luz acesa agora, diabo. Tem que apagar esse demônio. Onde é que é que apagar esse nem sei mais? Coitado de menino branco. Mano, tinha um prego na chinela ou eu tô brisando? Não, acho que não, mano. Tu tá brisando, doido. E por que a gente apanhou mesmo? Eu sei lá, mano. Deve ser porque a gente tá demorando pra se arrumar pra ir pra escola e pá. Ah, então vou tomar banho primeiro Não é nada, é eu que vou Eu quero tomar banho Ah, lembra que sua mãe disse que era pra tomar banho 5 minutos, hein? Não é pra demorar, não Né, tio? Você que vai tomar banho agora, né? 5 minutos de banho só, hein? Porque eu não sou dono da companhia de água E banho frio, hein? Porque eu também não sou dono da companhia elétrica Vou deixar Guizão! É minha velha, Guizão! Qual foi? Quer tomar, né? Nossa, eu vou invadir, eu vou cagar na sua boca, hein? Ô, Guizão! Ei, Guizão! Ô, sacanagem, Guizão! Já tem meia hora você aí, Guizão! Já tá trocando de roupa já! Bora! Ah, Guizão! Ah, Guizão! Ah! Ô, Guizão! Ô, Guizão! 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 Ô, Guizão! Eu sei que você tá aí, hein? Você tá aí, irmão, tô ligado! Tá cagando, né, Guizão? Você inventou de meter uma cagadinha, hein? Ô, Guizão! Uh! Guizão! Ei! É minha velha, Guizão! Qual foi? É tomar, né? Ô, Guizão! Ô, Guizão! Ô, sacanagem, Guizão! Você não é hora você aí, senão já tem que eu vou pegar! Bora! Ô, Guizão! 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 Não! Não! Ô, pelo amor de Deus, eu tenho que ir! Vou ter que ir! Ô, Guizão! Guizão! Não! 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 Ah! Não! 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 Eu sei que você tá aí hein! A vergonha não é moral véi! Hum! Você ficou 30 minutos no banheiro e tá tomando banho quente? Ela disse pra você tomar um banho frio de 5 minutos, não pra mim hein! Netinho! Você ficou 37 minutos tomando banho e ainda tomou banho quente? Eu não! Foi o Guizão ali ó! Foi você Guilherme? Eu? Eu fiquei aqui ó! Tomei banho aqui na pia esperando esse cara aqui! Por isso que meu cabelo tá molhado assim, eu tô de toalha! Uhum! Não se preocupe não Guilherme! Pode tomar seu banho! Netinho fica até o fim de semana sem tomar banho né Netinho? Pra economizar! Mas eu nem tomei banho! E nem vai tomar! Até o fim de semana viu Netinho! É! Fim de semana! Só toma um banho por semana mesmo! Moleque ver porco! Cinco minutos hein Guilherme! Eu vou cronometrar! Ô tio muito obrigado! Eu vou ali tomar meu banho logo! Ignorância amigo! Tem geladeira em casa não! Netinho! Que diabo de camisa véia é essa aqui na porta do banheiro? Ah! Aquela camisa largona gigantesca que Guizão me deu pô! Parece um cobertor! Um bagulho imenso! Saco de batata! Ô tio acho que acabou a pasta de dente aqui ó! Tu acabou com a pasta de dente maluco! Ué! Como?! Isso aí não acabou nem aqui nem na China Guilherme! Tô vendo daqui que ainda tem! Acabou sim tio! Já espremi! Já tentei aqui! Mas não se preocupe não! Que eu pedi pro amigo meu trazer mais pasta pra nós aqui! Vai dar tudo certo! Mas é lento hein Guilherme! Gastando dinheiro com mais pasta de dente! Se eu tirar essa pasta daí! Eu posso esfregar ela bem na sua cara! Rapaz melhor você falar que não hein! Que isso aí ó! Isso aí é armadilha ó! Da antiga! Da velha! Isso é bait! Não cai nessa não hein! Pode tio! Já tentei! Não saiu nada! Diabo de moleque lerdo idiota! Ó! Observe ó! Eu falei! Agora parem de enrolação vocês dois! E descem logo pra tomar café! Mas antes Netinho! Passa o perfume aí viu Netinho! Porque seu banho não serviu pra nada! Só pra gastar água! Mas meu perfume acabou! Aí acabou foi Netinho! Não se preocupe não menino! Eu vou passar no shopping! Eu pego as amostras grátis pra você viu! Tchau! Adianto lá! Tá vendo esse carregador aqui? Uhum! 100 real na loja! Tu pagou 100 contos! Paguei foi 12 contos na feira filho! Pelo amor de Deus! Pega meu celular limpo! Tá lá! Esse aqui é o seu ou da sua mãe? Vocês tem o celular igual? Ah sei lá! Testei mano! Valeu otário! Ai ó otário! Funcionou! É! ay! E. Não sei se vocês dois todo dia tem que bater em um E a vocês E a me ferram Quem ousa bater em minha porta às sete e meia da manhã Deve ser cobrança, quer ver? E aí, Pipo, tá fazendo o que aqui? Pipo tá fazendo ovo pra mim aqui que ele trouxe E também trouxe a pasta de dente que você pediu Oxe, eu quero Quer o que? Um ovo, ué Acabou Netinho Pegue a água ali da geladeira pra mim Faça o favor pra eu comer meu ovo tomando água Cadê a água? Só tô vendo a garrafa de refri aqui É ela mesmo, né tio? Tá cego, é? Devo tá, né? Não tô enxergando nada dentro dela E quem foi? Que desgraça bebeu minha água, Guilherme Fui eu, tio Foi mal, hein? Tá, aconselho E deixou a garrafa dentro da geladeira vazia, praga Ué, pra garrafa ficar geladinha, né? Manter a temperatura, quando eu deixei a água Vai ficar no show Ficar geladinho Gostosinho, Guilherme Uhum, Guilherme Entendi Então sabe o que você vai fazer agora? Vai pegar um copo Colocar no filtro Se não, sabe quem vai ficar com a temperatura geladinha Gostosinha, show? Você Dentro do caixão Qual copo que eu uso, tio? Esse aqui? Não, não, meu copo novo não É pra usar os copos de tempero ali, ó Pequenininho Esse aqui? Tá bom Pô, tem nada pra comer? Tô me sentindo vazio Sabe o que tá vazio também, né, tio? Meu copo de água Agora, para de reclamar e pega uma comida ali pra comer no armário, amigo Oxe Só tem miojo Eu vou comer miojo no café da manhã, né? Só manhã, né? Que café não tem Já tem miojo Para de reclamar que tem gente que nem isso tem A gente, né? Não? Demorou? Vou ficar com fome mesmo Netinho, deixa de show, Netinho, que você não é a Xuxa Daqui a doze segundos vai passar um negocinho aí pra você comer, viu? Doze segundos? Específico, hein? Cinco Quatro Três Dois Um E... Vai passando na sua rua O carro do ovo Alô Um Alô, ovo Me dá dinheiro pra comprar? Que dinheiro, Netinho? É só falar pro homem do ovo anotar no caderninho lá que no fim do mês eu me acerto com ele É, o bom desses caderninhos aí é que se no final do mês a gente não acerta, quem acerta pra gente é o cara do ovo, né? É E ainda devolve o troquimbalo Eu não vou dar com vocês, porque o homem do ovo sempre me dá ovo de graça Cheira esse Cheiro de queimado Se Pipo tiver queimado meus ovos eu vou picar fogo nele Ih, maluco Ainda bem que a gente comprou mais ovo, hein? Uhum Porque se minha mãe chegar lá dentro e o Pipo queimou o ovo dela é capaz dela tacar fogo nele Vai meter o louco nele Cacete de cortina, Netinho, Guizão, um de vocês vai ter que fazer um ovo pra mim porque o Pipo queimou meu ovo Ih, tio, a gente tá atrasado pra escola, a gente tem que ir É, mãe, é o Pipo foi até correndo já Tete Guilherme Eu mesmo vou fazer meu ovo Bora, Guizão, bota esse filme logo aí Já tem meia hora que tu tá indo e botou o bagulho Tem meia hora que eu tô procurando aqui Que eu só acho filme ruim nesse site véi vagabundo aqui Tem véi tocino Tem criança peidando Tem gente que usando celular no meio do filme Levantando sombra de gordo na tela Espera aí, pô, tô procurando qualidade aqui Ah, tá, tá, beleza Mas bota logo isso aí que o Pipo já tá chegando E ele falou que queria chegar com a pipoca pronta e o filme colocado Ah, ele quer colocar, né? Ele vai ver o que eu vou colocar nele Ele tá muito folgadinho esse Pipo, hein? Deixa ele vir aqui que eu vou dar logo um tapa na cabeça dele Que ele vai virar igual uma bebelete e cai de cara no chão Você vai ver, moleque folgado do caramba, mano Só tem amigo folgado assim, hein? Deixa ele vir com essas viagens que ele vai ver Olha o Pipo aí, ó, olha o Pipo aí, ó Olha o Pipo aí, ó, olha o Pipo aí, ó Olha o Pipo aí, ó, olha o Pipo aí, ó Olha o Pipo aí, ó, olha o Pipo aí, ó Olha o Pipo aí, ó, olha o Pipo aí, ó Falando em viagem ele me mandou uma mensagem aqui falando que veio de Uber e esqueceu a carteira, hein? Esqueceu a carteira, mas essa é antiga de gente safada, hein? Deixa ele vir aqui que eu vou achar rapidinho Né tio, Guizão, por acaso eu escutei som de campainha? Sim E vocês sabem quem é? Sim Quem é? O Pipo aí, ó E ele veio fazer o que aqui? Vê filme, ué Vê filme, né? Sei Nem pra fazer bagunça, não Não, mãe, é só um filme mesmo, um pouco pipoca É Ó, tô saindo pro boteco, viu? Se eu voltar e a casa não tiver assim Eu vou deitar vocês na pancada Vou abrir pra... Quem abriu pra você, menino? Eu só entrei Mas que de respeito Você é outro que eu vou deitar na pancada Você vai dormir aqui, Pipo? Vou, tia Vai, nego Eu volto pra deitar vocês Ih, ó Vai dando mole Pego fácil E ae, Pipo Peraí, meu menjalinho Esqueceu a descarga aí, ó, Pipo Eu não esqueci, não Só não dei mesmo Eu vou matar esse maluco, né? Relaxa, Guizão Calma Ele deve tá zoando com a gente só Aham Ele tá zoando, né? Ele vai ver quem é que vai zoar aqui Eu vou zoar com ele agora, ele Calma, ô, Guizão Calma Se ele continuar metendo louco Eu mesmo dou um murro nele, meu Ixi Ficou fulho Não precisa de tanta agressão, não Só transformar ele de fulho Tá bom, já Ô, Lander Tu bata louco, cara Não, não, calma Às vezes ele tá com fome Falando em fome, tem que fazer a pipoca aqui, ó Eu espero que ele não esteja comendo meu chocolate Você não tá comendo meu chocolate não, né, Pipo? Comigo Eu vou matar ele do meu papel Calma, calma, tá Eu vou matar ele Calma, calma, calma Calma, calma Calma Calma, calma Calma, calma Calma De boa De boa Não, não, de boa Vou levar a pipoca aqui, hein Por que a gente não chapa esse cara aqui pra casa cara? Já comemos o jornalagem É o último, cara Você sabe quando visto jogar? Calma mano, calma A gente só vai assistir o filme E depois fala que vai dormir Que tá cansado Calma. Não precisa fazer nada com ele não Não é pra fazer nada com ele, não. A gente precisa fazer alguma coisa com ele. Senão minha mãe vai me matar. Quem vai matar ele sou eu. Por que tirou o filme que eu tava meia hora tentando colocar? Espero que o filme tenha ficado no histórico. Não ficou, né? Porque eu tava usando a barra anônima pra sua mãe não ver que a gente tava assistindo o filme pirata e falar que a gente é criminoso. Mas ela não tem um bocado dos DVD da feira? Ah, mas DVD da feira ela deixa, né? Ela fala que a gente tá ajudando o comércio local. É, mano, perdemos o filme, ó. Mas pelo menos ele tá ligando o videogame ali. Dá pra nós botar um jogo de três e quebrar ele. É, ele botou GTA. Sabe, um jogo só de um. Ele não tá fazendo isso, não. Ah, ele tá, ó. Ó lá, ó. Ô, Pipo. Tá botando GTA, hein? Vai ser o quê? Quem morrer passa? Como é que é? Demorou meu piti. Viu lá? E aí? Bora jogar outro jogo? Ô, tem que botar uma música aí. A galera já tá chegando. Galera, que galera? Galera, galera. É doido, né? É uns amigos que eu chamei. Você chamou a gente pra nossa casa? Tu chamou um pessoal pra minha casa? Eu falei que tava aberto, que eles podiam entrar. Você falou o quê? Ah, eu vou trocar de roupa. Eu acho que tem alguém entrando na nossa casa, né? Vamos lá. Eles trancaram a porta da nossa casa. Aham. Como é que a gente vai entrar? Vai. Vai lá. Não, não. Não dá não. Troca aí. Troca. Troca. Não, não dá não. Não dá não. Não dá não. Ai. Pena que a porta for trancada, né, mano? Você não falou que as portas tavam tudo trancada? Ah, eu falei, né? Só não trancaram. Oxi. Esses moleques são mó folgados. Pra ver, é doido. O Pimpo tá usando a sua camisa favorita ali, Neto? É. Ela mesmo. Não! Minha camisa, cara. Minha camisa. É, ele deu um pouco a minha camisa, mano. Ai, cara. Gizão, você tá ouvindo alguma coisa? Sim. Música. Não, além da música, né? Burro. Oxi. Parece que sua mãe tá na música. Ih, só foi, maluco. Bota a música aí, né? Bota aí, Eduardo. Pera aí, galera. Só pra ouvir o baculho aqui. Calma aí, calma aí, ó. Pela altura dos gritos, ela deve tá um aquadro daqui. Vai, bota todo mundo. Sai, bora, bora, bora. Corre, rapaziada. Ia, tá tudo bagunçado. Se eles não arrumarem, a mãe de vocês lá... Ah, gente, olha o que você fez na nossa casa. Eu vou te matar, tu, moleque. Calma, calma, calma. Calma, 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 não mata, não mata, não. Curema, não, nem tempo de volta. Temos que arrumar a casa. Bora lá, arrumar. Mas pera aí. Como é que a gente vai arrumar a casa agora, se ela tá quase chegando? Tu para de show que você não é o Whindersson, hein? Toda vez minha mãe manda a gente arrumar a casa. E toda vez a gente arruma em cima da hora. Então tá a mesma coisa. Você tem razão, mano. É porque se eu chegar e tiver qualquer bagunça, esses meninos vão dormir e não vão acordar nunca mais. E aí, tem que... Tem que deixar a casa do mesmo jeito que eu larguei, senão eles vão, amor. Eu falei que não ia dar tempo. METE! Acho que ela desmaiou, hein? Uhum, de bêbada. Noia. Minha casa bagunçada! Falou! É, não bota, nunca mais. Ai, meu Deus. Isso aí que ele levou é roubo, viu? Como assim? Ele levou meu mini chicken, doido. Ah, não. Mini chicken, não. Meu mini chicken, mano. Achei que ele só ia pegar um. Netinho, Guizão. Pipo já foi, é? É, foi. Acabou de ir aí, ó. Tem muito desculpa por ontem, viu? É, foi mal, é. Não queria. Foi tudo culpa do Pipo. Foi culpa meu. Sempre o Pipo. Quero muita explicação, não. Só escolhe. Chinelo ou cinto. Chinelada. Chinelo, é claro, né? É melhor. No chinelo, né? Vai ser o cinto. Ih, com licença aqui. Esqueci de pegar o controle do vídeo. Alguém não acreditado ali. Você tem que aprender. Que bom! Toma! Caramba, ferro! Ai, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava. Ai, grossão! Ai, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava. Ai, eu tava, eu tava, eu tava, eu tava. Qual foi, né? Tá passando mal, é? É que eu chamo uma ambulância aqui? Um médico? Não, não, pô, só tô nervoso só. Nervoso? Do jeito que você tá, você vai ter um ataque do coração. Olha como é que o chão da sala tá, mano. Ih, qual foi? O que que tá acontecendo? Falei pra não resolver isso aqui logo. É pra quebrar alguém? Como é que é? Não, é só que minha namorada me mandou mensagem falando que tá vindo aí pra cá. E o que que foi? Ela tá grávida? É pra você tá nervoso desse jeito? Você não usa isso aí que você tem debaixo das pernas, no meio das pernas. E aí, vai me dar esse look pra mim? Não, pô, é só a minha mãe, só. Ih, qual o problema, fi? Ela não sabe que vocês estão namorando, não, é? É... Não? Ih, já tô sentindo, ó. Cheirinho de treta, hein? Ah, Guizão, tá ligado, né? Deve ser meu perfume novo, pô. Meu Deus, é ela, Guizão, é ela. Relaxa, velho, você não é criança mais, não. Você acha que sua mãe vai encher seu saco? Você não é mais um menininho da mamãe, não. É, fica de boa aí, tá tudo suave. É, pode ir pá. Ih, ele vai atender a porta não? Ela tá lá, né, esperando. Tem um minuto. Ih, é mesmo, é. Peraí, peraí. Oi, Josi. Eu já falei que é Josi. Ah, é? É, é, não, tô ligado. O que você acha aí, em vez de a gente ir pra casa, a gente ir pro cinema, hein? Claro que não, né? Você não me chamou pra ver Netflix? É, 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 é. Netflix, né? É, tá ligado. Minha mãe, ela não sabe que a gente namora, tá ligado? Relaxa, pô. Todas as mamães gostam de mim. Como assim? Acho que quantas mães que você falou, doido. É, pronto, nova. Casa do pai, tá ligado? Quem é essa sua amiguinha aí, netinho? Não, não, mãe. Essa daqui é a Josi. Fala, tia! Suave! Silêncio quando eu tô falando com você. Demorou, então! Que isso, Coroa? Ela tá sendo só educada, só. Educada? Que educada, netinho? Nem me conhece, já viu com esse negócio de tia? Meu nome é Cristina. Prosítimo, Cris. Posso te chamar de Cris, então? Não! Ih, eu já falei que é pra ficar em silêncio. Ela tá fazendo o que aqui, netinho? Ah, ela veio assistir Netflix comigo, tá ligado? Netflix, que Netflix, netinho? A gente nem tem conta agora. Netflix é código, pô. Código pra quê? Pois é código pra onde? Eu não mandei você calar a boca, menina. É, eu vou lá na cozinha pegar água ali pra Josi, viu? Vão se conhecendo melhor aí, viu? Novo cinema, novo cinema. Que não? Conhece a Cláudia? Já falei que é Josi! Ah, conheço só de nome, né? O Neto não para de falar da namoradinha nova dele. Namorada! Josi, Josi. Ah, né, Josi. Bonitinha ela, né, tia? Parece alguém que eu conheço. Pode pôr! Enfim, né? Não é só o netinho que curte aqui, não. Hoje o dia vai ser bom, hein, Josi? O pai vai pro cinema, meteu louco. Ih, Guizão. O Coria vai assistir filme no cinema sozinho de novo, né? Ah, vou, né? Mas eu tenho dinheiro pro combo de pipoca. Hoje vai ser um grande dia, meu parceiro. É, Guizão. Vai ser um grande dia. Vai lá pro seu cinema, vá. Que eu preciso conversar com o Netinho sobre o que você acabou de me falar. Né, Netinho? O que que você falou pra ela, Guizão? É, o que eu falei? O que eu falei? É, eu falei que eu falei. Olha o cinema, falou, falou. Netinho. Josi. Não, não, senta aí. Senta aí, eu gosto, hein. Senta aí, Netinho. Ah, tá bom, ignorância. Oxi. Ignorância. Me diga, Josi. Ei, Josi. Ah, acabou. Vocês estão namorando há quanto tempo? Ficou muda, menina. Ué, mas você não mandou ela ficar em silêncio? Ela é idiota, é? Pega a comida pra menina lá, Netinho. Vai rápido, eu quero conversar com vocês dois, viu? Ah, tá bom, vou pegar, tá bom. Boa sorte aí pra você que vai ficar com ela. Então, Josi. Você faz o que da vida? Nada. Nada. Tem plano pro futuro, não? Tem. Ah, é, menino. Então me conte aí quais são... Fazer nada. E como é que você pretende se sustentar? Hein? Ô, Rango. Pô, só isso de comida? Vocês são pobres, hein? Você nem se sustenta e tá me perguntando como é que eu vou me sustentar. Eu vou matar essa menina. Segura minha peruca. É piada, manho. É piada. Oxe, ela é comediante do... Hum, piada, né? Tá bom. Vai lá buscar mais comida, ó. Bora, adianta, adianta. Ah, tá. Tô indo, tô indo. Relaxa, Josi. Comida pra essa bota de fome? Sem futuro? Ih? A Josi é a menina mais inteligente da sala, coroa. Tá mostrando. Eu não te perguntei nada, Netinho. E pelo jeito ela não é inteligente, não. Tá namorando com você? O que que você quer dizer com isso? Não lava nem as próprias cuecas e quer namorar. Dinheiro pra cinema? Eu que dou. A casa pra vir é minha. Ela devia namorar é comigo, Netinho. Trouxe que me livre. Oxe. Você tá louca? Rapaz. O que é, menina? Foi fome. Tá maluca? Sou gostosa. Ih, é, chance. Calmou, mãe. Qual foi? Não tá vendo que a menina é brincalhona, não? Eu, hein? Vou aqui pegar mais comida na cozinha. Se comporta, hein? Ah, eu trouxe comida pra lança, hein? Ih, molhou, cara. Eita, 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 eita. E agora? O que eu faço? O que eu faço? Vem! Vem! Aqui nesse quarto, mas aqui vem assim! Mas queira a mão? Queira a mão? Ai, meu Deus. Já sei, já sei, já sei. Alô? Alô? Neto? Coegzão, já tá voltando pra casa, já, maluco? Ih, rapaz, ó, tô não. Tô longe. Ih, tô muito longe, cara. Não vai dar não, hein? Tô precisando de ajuda aqui, ó. Filme nem acabou, você acredita? Tô falando que veio da sala. Mas eu não acredito agora. Tô pegando netinho aí. Tentei meu filho. Ai, miserável. Quer saber? Precisa de sinal, pô. Tenho mais seis namorados. Seis! E o mais otário deles. Seis! Pois é, baranda. Um pra cada dia da semana, pô. Ah, então é por isso que a gente só se encontrava na segunda. Ah, é por isso que toda segunda você inventa que tem trabalho de escola na casa dos amigos, né? Netinho. Ah, tá ligado, né, garofoto? Tô passando, hein? E me diga na segunda, hein? Seu coro! Netinho! Ah, tô dormindo na rua hoje, é doida? Ih, manhou. Minha mãe vai matar a gente, Guizão. Eu falei que se a gente jogasse mais um partido de videogame não ia dar tempo de limpar a casa. Ela tá trazendo visita, Guizão. Se ela ver a casa assim, ela vai expulsar nós. Pelo menos tá vindo visita, né? Com a visita aqui, ela não vai fazer nada com a gente, não, pô. Enquanto a visita estiver aqui, a gente tá salvo. Não repara na bagunça, não, Sim. Isso aí é sacanagem! Oi, mãe. Nossa, amiga, mas com essa bagunça aqui não tem nem como não reparar, né? Você quer uma ajudinha? Deve ser difícil com dois meninos aqui, né? Faz muita bagunça. Não precisa, não. A partir de amanhã eu vou morar sozinha. Por quê? Eles vão se mudar, né? Vão morrer mesmo. Eu não amo muito, Comandinha. Pronto, menina, ó. Vou tirar aqui pra você, pode vir. Fica à vontade, viu? Ó, pronto, tá aqui, ó. Senta aí. Vem. Pode vir. Vem. Que bonitinho, essas coisas baratinhas, né? Pra enfeitar a casa. Foi quanto? Dois reais? Baratinho? Esse foi mil conto. Netinho, você cresceu, hein? Virou um homão, tá gostoso. Deve estar pegando geral esse menino aí. É, só que eu sou o Guizão, né? O Neto é aquele ali, ó. Salve. Ah, é? Oi, Neto, você cresceu, hein? Quer uma água, amiga? Como é que é? Ah, não tem outra coisa, não. Um café, um suco. Não, só água. Se quiser, se não quiser, não bebe nada. Quero, né? Fazer o quê? Não tem nada nessa casa. Netinho, quiser eu botar água pra visita lá. Vai lá, Neto, ó. Tá pedindo aí. Não, vai lá, Guizão. Não, vai você, Oxi. Vai você. Vai logo os dois. Se não, ó. Não, tá bom. Não, Guizão já tá indo já ali. Você quer limão em gelo, minha tia? Como é que é? Ah, eu aceito. Não tem. Vou pegar na torreira mesmo. Que casão, hein, menina? Tá cheio de dinheiro. Trouxe esse produto pra pessoa certa adquirir. Não é mesmo dinheiro, não. Claro que eu tenho, moleque. De onde você tirou isso? Ah, mas você sempre fala que não tem dinheiro pra gente. Eu não tenho dinheiro pra vocês. Pra mim, eu tenho, né? Que susto ele falando que vocês estão passando necessidade assim. Você não tá mexendo com coisa errada, não, né, Cris? Pra ter essa casona, não. A única coisa errada que eu vou fazer vai ser agredir a adolescente mais tarde. Isso, ó, agora. Não bebe, não. Tá maluco? Trazendo esses copos, velho? Pô, de peba pra visita? Tem que trazer copo novo, copo de pitrô? Mas você não deixa a gente usar os copos novos. Vai lá. Não, tô indo. Meu Deus. E não é o de tempero de tomate, não. Aqui só água, ó. Ai, obrigada, Guizão. De nada? Nossa, que gosto ruim é esse? Ô, Glebe, vem cá. Você lavou esse copo, Glebe? Ué, pra quê? Tem uns cinco anos que ele tá lá dentro do armário, nunca foi usado, tá limpinho. Ah, eu vou ao banheiro, essa água não fez muito bem, não. Mas você nem bebeu água, ficou tudo na cara da tia Cris. Vai naquele banheiro ali, menina, vá. Tá vontade lá? Ai, é esse aqui? Não, eu vou no lado de cima, bom que eu dou uma olhadinha na casa, viu? Na, 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 na. Você vai no daqui de baixo mesmo. Não, eu vou lá no de cima pra dar uma olhada mesmo, tá? Você vai comprar a casa, hein? Não. Então você quer olhar pra quê? Ai, Cristina, isso é engraçado, eu tô aí. Cê só não vou apoiar agora, porque da última vez que ela andou sozinha na minha casa, ela roubou minhas plantas. Tem o que ir lá, pê? Tá com dó, é, mano? Passa direito. Ah, sua mãe vai perceber, cê é doido, né? Só um pouquinho, pô. Vai não, pô, só mais um pouquinho assim, ó. Pera aí, vai lá, vai, 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 tem pouco aí, ó. Aqui, ó, 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 um pouquinho, tá, ó, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Não, pera aí, sim, só um pouquinho, vai. Menino, cês viram o meu chão? Eita, Guidão, cê matou a visita, doido. Eu? Você que derramou tudo. Ela era mó chata mesmo, ficava cheirando as coisas e fazendo cara de nojo, ficava reclamando que só tinha água pra beber, passando o dedo nas coisas e falando que tava sujo. Ela não ia no banheiro? Então me ajuda aqui a esconder o corpo lá dentro, vai. Sua mãe vai perceber quando ela não sair mais do banheiro, né? Então a gente vai ter que disfarçar como se ela estivesse cagando. Pra sempre. Porque ela morreu, né? Eu acho. E como é que a gente vai fazer isso? Solta o cagão aí. Eu não, pra quê? Pra ficar com cheiro, né? Senão minha mãe vai perceber... Pra que você vai aqui, não? Vai logo, você caga 35 vezes por dia. Tá reclamando, entra logo aí. Bora. É, mas agora eu não tô com vontade de fazer com... Você sempre tá com vontade, seu cagão. Ah, tá bom. Vai ficar parado aí me olhando, né? Não consigo fazer assim, não, mano. Ô, Neto, eu não vou conseguir fazer com ela me olhando assim, não, hein? Qual é, mano? A mulher tá desmaiada aí, ó. Provavelmente morta aí. Você tá metendo esse migué. Caga logo que minha mãe tá descendo, rapaz. O que é que foi o que eu fez força pra cagar, não, hein? Para de me olhar. Meu garoto, esse cheiro aí, ó. Uma merda, literalmente. Enfeixou a casa toda. Bora. É, tá bom mesmo, demorou. Você não deu de cagar, não, né, mãe? Ah, é o costume, né? Você vai ter que cagar de novo aí, mano. Mano, de novo eu não consigo. Ela fica olhando direto nos meus olhos, olha isso aqui. Tá, tá, vai. Deixa que eu faço esse negócio aí, vai, sai. Vai dar um barro aí, meu. É ótimo. Achei o dinheiro, amiga. Tô vindo quebrar o manual. Cheiro é esse. Vem cá. Cheiro de merda é esse aqui. Ah, não. É sua amiga aí, ó. Que tá no banheiro aí, ó. Ela deve tá cagando. Mocota que ela tá lá. Amiga, você tá se cagando toda aí, hein? Ha, ha, ha. Tá cagando, né, rapaz? Amiga. Deixa ela fazer as coisas dela em paz. Amiga, empata a bosta agora, hein? Por que ela não tá respondendo, hein? Será que ela tá bem? Ah, com esse cheiro que tá aí, bem ela não tá, hein? Ou é cocô ou é defunto. Não tem jeito. Amiga. O que que vocês fizeram? A gente? Nós dois. Nada. Então, se eu abrir a porta do banheiro ali, a minha visita vai tá lá tranquilona, dando um cagão de boa. Provavelmente. Provavelmente, né? Tá bom. Amigo. Solta minha chave. Solta você primeiro, meu pé. Cês sabem que cê não vai pegar essa moto, né? Cê me deu um pau na boca, mano. Falou, Tais. Vem, vem, vem. Pronto, aprendi, vagabunda. Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês, eu levo vocês. Eu levo, não, 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 não. Pronto, já vindo. Chegamos no resort. E, Zais, e aí eu ia pro resort, e aí eu entrava nos quartos, e aí eu ia pra piscina, e aí eu comia tudo, e aí depois eu ia na praga, e aí eu fazia o restão, e aí eu comprava a porra toda, aí eu ficava rico e te expulsava. E, Zais. Tinha que ser um chave de novo. Foi sem querer, querendo pra caralho. Quer saber, Zé? Eu só não fico mais puto, porque eu vim pro resort relaxar. Então, seu barrigão, esse aqui é o resort de Acapulco, né? Que Acapulco, o quê? Eu já falei pra você que esse aqui é o Costa do Salwipo em Salvador, chave. Pega logo as malas aqui, me ajuda a levar essa porra. Vai, vai, vai. Ô, porra. Tá rasgando aqui, seu barrigueta. Ô, rapaz, muito obrigado, viu, essa porra aqui. Não trouxe a puta dessa vez, mas trouxe o seu otário aqui. Vamos, Chapeco, o Radipo e seu barrigueta. Ih, caiu. Vamos pra caralho, cê rito, hein, mano? Chapeu! Ticu! Ticu! Ei, 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 ei. Entra, pera. Ticu! Já viu? E essas malas aqui? Ah, cria, tá ligado, né? São do seu barrigão. Ele precisa de muito pano pra cobrir aquela pança gigante. Falou que precisa de muito pano pra cobrir o planeta porque ele é gigante. Pague o aluguel. O que é que foi? O que é que foi? O que é que levanta a arma do meu pau? Não vou pagar aluguel porra nenhuma não. Aqui é o resort, pô. Se fudeu. Eu não sabia que o resort de tanta classe aceitava esses fudidos. Sim, mamãe. Vem cá, que aqui tem mais espaço. Fica arrumadinho assim pra eu não machucar você. Vem aqui. Um, dois. Ali. Fudido, fudido. A gente ganhou tudo de graça no concurso. Sim, no concurso de pessoa mais feia da cidade. Ele é muito feio, meu. Exótico. Diferenciado. Bonito ao contrário. Inimigo da beleza. Não deu. Cuidado, hein, seu Madroga. A dona florista tá bem ali, ó. Se ela ver você beliscando ele, ela vai te dar mais tapa do que o professor Linguiçinha. Dá na bunda dela. Tá. Tá. Eu já disse que meu nome é professor Linguição. É, professor Girafão. E eu não admito que me chame de outra forma, pô. Professor Girafão. Dona Linguiç... Ou, é, digo, dona florista. Tá ligado? Que milagre o senhor por aqui. É um milagre mesmo, né? Até porque a gente nunca veio aqui, pô. Isso é verdade, mamãe. A gente nunca veio. Vim me trazer esse humilde presentinho. Não quero entrar para me dar o presente? Quem vai me dar é você, filha da puta. Olá. Vai comer minha mamãe no resort. Agora sua mãe não está mais aqui para te proteger. Não é não, Kiko? Pois é, né? Ela foi lá no quarto que o professor fez essa... Eu vou contratar meu... Ah, tô, mano! Ah, vai lá mesmo! O precoce do professor já deve ter acabado! Aquele brocha! Seu madroga, cadê a chequinha? Ah, já tá lá na piscina lá, Chavinho! Tá ligado, pô? Piscina?! Chave, as malas! Me ajuda a levar pro quarto! se foda você me ajuda com as malas aí já que você não paga o aluguel mesmo e seu barrigão ó porra não vai dar não tem que ali ali fazer um bagulho ali pra onde no chico a que se foda também chavinho o que é 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 que eu vou subir aí ae que eu vou embora falar cadê o chave e subiu lá filho da puta o que com você é muito burro eu falei que ia subir porque porra é seu pai que ele corno que começou a mãe nada a ver sua mãe que eu vou pagar tudo ela dá amor fácil pra geral eu vou aí em cima te curar eu vou te quebrar porra peraí dois broxa ninguém me come o chequinha cadê o arrombado do que com a lá ó tá cego porra agora você vai ver que o que o que o que o sai daí seu bruxo ele vai acertar ele não é maluco chequinha ele me pega eu pego ele joga na piscina ele não é maluco esse filho da puta tá de sacanagem agora eu vou tomar o banho chequinha o chavinho já te encontrou porra é encontrou papito só que ele tava trocando os pipocos com que o caiu na piscina e nunca mais voltou meu deus ele não sabe nada ele vai morrer e tá porra fudeu então já viu já viu já viu meu deus do céu sabe cadê você já viu já viu já viu já viu já viu já viu cadê esse filho da puta o chequinha que é que seu pai tá fazendo ainda procurando você na piscina seu mongão e idiota que é isso que tá vendendo boi a porra cala a boca que minha mamãe mandou me proteger eu tô top quem devia ter usado proteção era sua mãe na hora de ter você você tá tirando com a minha cara é melhor você largar esse meu cabelo senão eu vou chamar papai vai te dar um beliscão aí seu filho da puta vai tomar o cu que é lento aqui tá sim seu burro olha ele ali ó já viu já viu já viu conheceu uma droga achou o que tava procurando ou comédia a seu fila da puta não peraí porra peraí caralho fode toma eu sou um antidota que tava com calor queria nadar mesmo nessa porra calma chavinho vamos pegar alguma coisa pra você comer comer o meu não tenho dinheiro não pai tá ligado chavinho aqui é tudo incluso você pode comer tudo até a chequinha vamos filho da puta eu posso comer sanduíche pode eu posso comer uma pizza eu posso comer pastel eu posso comer camarão eu posso comer empada eu posso ninguém tem paciência com o pai não e eu já disse que é tudo inclusive alguém tem que avisar isso aí por ser uma droga então né tá parecendo uma pica murcha que que é que foi que foi que foi vai ficar rindo ah oi 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 Que bonito, né? Fazendo o meu tesouro chorar, você vai ver, pô. Não, dona florista, ó, veja bem. Vamos, tesouro, não se misture com esses fodidos. Sim, babai. Véia do caralho. Tome bate nessa porra. Não fode, pô. Ih, ele tá na água, né? Meu Deus, o tesouro não sabe nadar. Eu vou salvar ele. Kiku, tesouro, tesouro, coração. Kiku, o bochechu do filho da puta, cadê você? Ó, Kiku, vai estragar a minha foda de hoje, Kiku, pelo amor de Deus. Kiku. Vamos, chavinho, vamos comer. Ih, vai comer porra nenhuma não, que não vai gastar meu dinheiro agora não. Vai esperar até o almoço, porra. Calma, senhor barrigão, aqui é tudo incluso, porra, tá moscando. Ah, tudo incluso, tudo. Sim, o Kiku que disse, ele falou que eu podia comer sanduíche, comer pastel, comer batata frita, comer empada e comer até a Chequinha se eu quiser. Comida, bebida? Ai, chavinho, doitão, assim você me deixa vermelha. Vamos que eu vou te levar pra comer, vamos. Vamos, Chequinha, vai me levar pra comer o quê, porra? Chegando lá eu te mostro, vem cá, chavinho. Oxe, demorou. Bora, chavinho, é só entrar no elevador. Ah, mas nem com a porra que eu vou entrar aí dentro com você, Chequinha. Entra logo, seu broxa. Seu broxa é nada. Bora, chavinho, é aqui no terceiro andar, ó. Não é nada, Chequinha, é no térreo. É no terceiro? É nada, é no primeiro, ó. Terceiro? Tá bom, é no segundo, então. É no terceiro, porra, filha da puta. Não fode. De outro. Seu Madroga, você não viu o Kiku por aí. Tesouro! Eu vi, dona florista, vi, ó. Tá ali, ó. Kiku! Kiku! Acorda, Kiku! Meu Deus do céu, Kiku! Kiku! Tesouro! Acorda, tesouro! Ele tá se apagando, pelo amor de Deus, alguém vê se eu vou cá aqui, opa! O cara tá se apagando aqui na pifuna aqui, pelo amor de Deus! Puta, espalhou o Kiku! Kiku, acorda, Kiku! Reade! Reade, Kiku! Reade, Kiku! Por que vocês não ficam em pé, porra? Tá burra, hein? Fale que idiota! Babai! Sai, Chequinha, eu já falei que eu quero comer comida, não a sua. Chequinha. Manda aqui, Chave, fila da porra. Que papo é esse aí? Não, papito, lindo, meu amor. Eu tava falando com o Chavinho pra gente ir lá na praia ver umas baleias. Isso, 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 baleia. Não, Chequinha, a gente nem precisa ir ver baleia, não. Tem uma bem ali, ó. Ah, vocês tomaram o cu, rapaz. É que eu meti o louco. É um barrigão mesmo, senhor, baleia. Ué, seu barrigão, por que você pegou esse tanto de comida, porra? É tudo incluso, idiota. Mas é óbvio que eu sei que é tudo incluso, me falaram ali. Isso aqui é só entrada. Chequinha, aproveita que aqui é tudo incluso e vai lá pegar comida pra nós, que lá em casa só tem biscoito e água nessa porra. Mas papai, eu queria brincar na piscina. Vai logo. Você vai ver, eu vou contar pro senhor que o senhor gritou comigo e que depois me deu um burro na cara e que depois arrancou o meu braço e depois arrancou a minha orelha e depois arrancou a minha perna e depois me deixou com o toco e depois pegou a minha perna e meu braço chegou pro tubarão comer. Por que não vamos todos ao restaurante? Eu até me junto com os fodidos. Porra, acabei de sentar. Ficou uma merda. Isso tudo é pra mim? Eu quero isso E aí eu quero isso E aí eu quero isso aqui também E aí eu quero mais isso aqui E aí eu quero mais um E aí eu quero esse negócio aqui que eu não sei nem o que é E aí eu quero também isso aqui, ó Aqui ó, só tem, mas eu quero isso Entendeu? Eu quero isso aqui Tá vendo, tesouro? É assim que os fodidos se comportam Nossa, estourei aqui Chavinho Vamos ali, chaca Isso aí, e aí a gente bebe E aí a gente fica bêbado E aí a gente tem que ir no alcoólico E aí a gente morre E aí, Zaz, é isso aí Pronto, chavinho Ninguém vem aqui Vamos tomar escondido de todo mundo Vamos, vamos, vamos Você quer mesmo? Não, porque você sempre fala isso e depois nem me dá Cusão da porra Você quer ou não quer? Sim Mas eu não te dou Eu já sabia que você nem ia me dar mesmo Tô brinquendo, chavinho Eu bebo um e você bebe uma também Tá bom, Kiko Eu vou beber, hein, porra Ah, mas bebe logo Vou beber, caralho Calma aí É, esse é o melhor quarto do risoto, essa porra Ih, 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 ih Quanto porra Bruxa? Eu já te falei, Kiko Que meu nome não é bruxa E você, na frente da vila assombrada Ia chamar o quê? Astolfo? O meu nome é Dona Bruxa Bona Agora sai daqui, vocês dois Sai da minha casa Mete o bem Vou pegar uma chavinha, então Com licenciia Vamos, chavinho Ai, 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 ai E aí, vamos foder aqui, como é que é? Ai, para com isso Aqui é foda, olha lá, ali, ó, aquele lugar ali, ó Vamos lá, vamos por ali Não, por ali, vai Chavinho, fica aqui Ó, eu não tenho o seu doente não, vai ter que ser na cerveja, fica aí Bebe A cerveja é ruim da porra Que ruim, que ruim, que ruim É assim que se bebe cerveja Cadê, bebe aí Pegar no cantinho ali, você me mama, né? Eu não vou chupar seu pau, porque ele deve estar cheio de polos Tesouro? Que nojo, que... Tá, tá, tá Inadmissível, adolescente, tá bebendo, sem me chamar Digo, inadmissível, adolescente, bebendo Não, não sei, inadmissível, bebê É isso aí Sem me chamar Porque, sem me chamar, foi Entendeu? Tesouro, vá direto para o seu quarto Sim, babã E vamos lá, como eu quero transar, vai Chave, sai daí Vamos meter aí Se é assim, foda-se então, né? Não, 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 não Não, 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 não Chavinho? 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 Chavinho não quer aproveitar que tá na praia e vê umas baleias não? Que baleia o que, Chaquinho? Eu vejo o senhor barrigão todo dia, pô, mó chato! Ah, então vamos fazer castelinho de areia, porra! Isais, e aí a gente vai no castelo, e aí eu vendo pro jogador de futebol, e aí eu fico rico, e aí eu compro um resort bem ali, e aí eu expulso todo mundo nessa porra e fico sozinho nesse caralho, vamo lá! E aí, senta aí, caralho, vai! É, vai ficar bem foda, ó lá, ó! É, pica! Chavinho, você quer brincar com meu baldizinho e minha pazinha? Não, porque você é um grandissíssimo de um filho da puta que sempre fala que vai me emprestar uns bagulho e não me empresta! Igual foi com a bebida lá, você falou que a minha idade não me deu porra nenhuma! Então continua com a sua mão! Seu pobre fudido! Pega ele, Chave! Acaba com esse bochechu do filho da puta! Você vai ver que é um pobre fudido que eu não te fudei, desgata! Não! 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 Pudido de cara! Não, não! Não, não! Volta aqui! Volta aqui! Não, não, não! Vai tomar uma drogada, filha da puta! Não, não, não! Filha da puta! Vai! 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 Come on, pega! 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 Peg! Pega! Saan다고! Da! Da, da jakby! Pega! 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 Agora tu tá fundido, maluco! Pera aí! Eu quero usar o banheiro! Ah, é bem ali, ó! Beleza! Eu vou dar só uma bichada aqui, a gente vai longe! Caralho, Guiku, você fudeu! Eu tô tirando da minha cara! Tô! Fala logo onde é o banheiro! Ah, Dudão, o banheiro de verdade é aquele ali, ó! Vai lá, pode ir lá, eu espero aqui, vai! Você tá mentindo que você é mau calzeiro? Eu vou lá em outro quarto e mijar! Eu vou te catar! Você vem pra ir pegar essa porra aqui, depois eu vou te quebrar é todo! Cuidado que aqui é o quarto de professores, pode estar com alguma puta aqui! É, com a puta na sua mãe, aquela vagabunda! Ela, ó, dá mó fácil! E olha que é o banheiro dessa merda! Que eu tô quase mijando a porra das caras! Ah, eu acho que é esse aqui, ó! Ah, Xavi, você é homem de novo! Com a certeza eles... Que puro! Dá uma pirocada nele! Ai, que ó... Quer saber, Xavi? Já me bichei! Então eu posso continuar? Eu acho que sim, Xavinho! Eu falei que ia te quebrar, Kiku, seu merda do caralho! Mamãe! E aí, Kiku, e agora, porra? Você vai fazer o quê? Eu vou te fuder! Ai! Vou pegar esse filho da mão! Vai! Passada! Você não vai me pegar, Kiku! Você não vai me pegar, Kiku! Não, não vai! Não consegue nem! Ai! Ai! Vale! Você me pega! Você me pega! Não me pega! Não me pega! Valeu, otário! Falou! Idiota! Falou, Kiku, idiota! Não me pega! Falou, você não vai me pegar, otário! Falou, seu comédia! Você vai ver! Você nunca vai me pegar! Você vai ver! Você vai ver! Você vai me pegar! Eu duvido! Se você me pegar! Eu sou um aeroporto de final, otário! Pega o pai! Eu vou pegar você! Você nunca vai me pegar, otário! Eu pegar! Eu duvido! Se você me pegar, você não me pega! Você não vai me pegar! Eu vou arranjar! Você não consegue né, Kiko, você não consegue né, você é trouxa, Kiko, você é muito do trouxa, otário Aí, ó, duvido, pula aí, pula aí, vai, comedião, comedião, cadê, ó, otário? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? E aí, seu otário? Como é que é? Você tá aqui? Cara, você não precisa me pegar, você não precisa me pegar, cara, me pega, pega o pai, eu vou pegar você Eu tô aqui nessa bunda, eu tô aqui, pega o pai, pega o pai, pega o pai, pega o pai, você não pega né, Kiko, você não pega, você é inútil Você não consegue, Moisés, não consegue né, você consegue né, você não consegue né, otário, é isso aí mesmo, aqui é o chave Ah, eu sou o peito aí, você vai sumer, mas não é que comanda, rapá, vamos pegar agora Valeu, parceiro Valeu, valeu, valeu Falou, beleza, vaza, seu otário Ei, eu vou dar fuga nesse carrinho, perdeu o Kiko, seu otário Ih, nem liga, vazio Eu vou te pegar, chefe Eu vou te pegar Ei, 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 ei Ih, como é que do caralho, você não me pega, pode me pegar, eu tô precisando Valeu Pessoal, eu não posso passar na areia, viu? Pessoal, a gente vai meter uma metidinha bem gostosa ali, a gente vai ficar toda molhadinha, tá ligado? O bagulho vai escorregar que nem a minha pica entrando na boca da sua irmã, mano. Desculpa. Então, aquele lugarzinho ali, dona Floresta, você acha que tá bom ali? Eu vou lá dar uma olhada lá. Tesouro! Babai! Tá! 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 Olha o que vocês fizeram com a minha putaria! Com a minha sacanagemzinha, caralho! Minha foda! Porra, eu vim aqui, ó! Fudei até o talho e não pode, Magui, ó! Foi sem querer, querendo! Caralho! Porra, que porra! Tesouro! Vamos embora! Olha lá! Não vai comer minha mamãe! Chequinha, sua desgraça! Bora! Quando sai dessa porra! Bora! Levanta daí! Mas, papai, eu tô brincando na areia! Agora, desgraça! Você vai ver! Eu vou contar pro senhor! Que o senhor me bateu! E depois me deu uma facada! E depois uma martelada! E depois uma tigelada! E não me deixou brincando na areia! Porque eu ia ser uma sereia de areia! Porque eu ia tomar no seu coto! É isso mesmo, porra! Bora! Chave! Vamos embora também! Ua, mas eu tô igual o Professor Girafão! Eu nem comi! Ah, foda-se! Eu sim! Vamos! É! Dá pra ver mesmo! Fui! Bora logo! Anda! Vamos, Chave! Eu ia indo, porra! Vou voltar pra aquela desgraça! Ah, vai! Vou comprar aquele fio! Tô demais! Tem um cabelo no chacolera! Mas por que que eu não cago essa porra? É o mesmo furo aquele arrombado! Não tem ligado essa puta, puta! Droga! Droga, droga! Droga! Não tem que ligar essa puta, tu, é o mesmo! Droga! 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 Dê-dê-dê! Dê-dê-dê-dê-dê! Muito obrigado por todos estarem aqui Para a churrascada da Vila Patrocinada por todos da Vila Aos que cooperaram e trouxeram as carnes Pode deixar ali que ser uma droga Que ele vai ser nosso churrasqueiro de graça Que que foi, que que foi, que que há De graça, não O senhor me prometeu um mês de aluguel E o que que adianta eu te dar um mês de aluguel Se você me deve 14 anos Adianta, porque aí eu vou dever só 13 meses Aí mês que vem eu não pago, pô E volta pros 14, tá ligado? Começa esse churrasco logo aí Porque mais cedo começando, mais cedo terminando Bora, ó Qual é, seu madroga O senhor que é o chupeteiro Como é? Ah, é porque o senhor barrigão ali que falou Que o senhor ia ser o chupeteiro de graça Churrasqueiro, Chaves Churrasqueiro Ah, tá Por um momento eu pensei que o senhor ia fazer uma chupetinha em todo mundo Churrasqueiro Toma E sai daqui que eu vou acender a churrasqueira Filha da puta Vem aqui Ah Que que foi? Que que foi? Opa Hum, esqueci o carvão, rapaz. Vai! Ô, Kikozinho, você não quer dar uma nadadinha ali na piscina, não? Botar calor e... Não, seu madroga, tô de boa aqui, só esperando. Tá esperando o quê? Eu pegar fogo? Mas o senhor já não pegou fogo? Eu já peguei fogo? Sim, com essa cara feia parece que botaram fogo e apagaram a paulada. Minha cara o quê? Espancada? Massacrada? Desgraçada? Quebrada em mil pedaços e remontada por um seco? Não deu! Bye-bye! Bonito, hein? Hã? Ah, obrigado, dona florista. Pô, e seu filho aqui me chamando de feio, hein? Não, dona florista, você se... E da próxima vez, vai tacar fogo na sua voz. Seu madroga, sua vozinha já pegou fogo? Hã? 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 Eu só não te dou outra porque minha vozinha tinha fogo no rabo. Não liga pra eles não, papai, o senhor é muito bonito, tá ligado? Tá ligado? Vocês vão comer esse demônio? O que é que foi? O que é que foi? O que é que há? E aí, seu madroga, já começou a churrascada? Meu filho tá com fome, lipo? Ah, ah, tava acendendo a churrasqueira aqui, ó, senhor barrigão, tá ligado? Só que até agora ninguém me deu nenhuma carne. Opa, eu trouxe linguiça. Professor linguição. Dona florista. Que milagre, senhor, por aqui. É claro que é milagre, né? Seu barrigão nunca nem chamou nós aqui, porra, tá moscando? E trazer essa humilde linguiça. Opa, pelo menos alguém trouxe alguma coisa, hein? Cadê a linguiça? Aqui, ó. Não quero entrar pra me dar uma linguiça. É, vai na frente que eu vou entrar com a linguiça atrás. Ai, nada. Como é que ninguém trouxe nada pro churrasco, porra? Eu trouxe. Você, Chave? Você trouxe alguma coisa? Sim, minha barriga. É de puta aí na minha casa, hein? Puta que pariu. Ô, seu madroga. Vamos ali no freezer e pegar uma carne que eu separei pro lanchinho da tarde do nhonho. Deve dar carne pra todo mundo aí. Vamos lá. Tem muita carne aí, seu barrigão. Seu barrigão, você trouxe linguiça pra mim também? Que essa linguiça que ele tem? Você não vai conseguir nem palitar os dentes. É o quê, Kiku? Como é que é, porra? Repete. Linguiçinha. Tá, tá, tá. Já falei que é uma linguiçona. É outra linguiçinha, professor. Não, papai. Ô, digo, professora. É isso não. Ah, tu não. Não. Tá, tá, tá. Você tá me chamando de linguiçinha. Agora você vai ver. Pega ele, Chave. Pega esse filha de a puta. Finalmente, uma carinha de qualidade. Tinha que ser o Chave de mão. Sem querer, querendo pra caralho. E você, Kiku? Sai daqui, senão eu pego você e... Você vai me pegar e... É, Kiku. Eu vou te pegar e... Não, tá de boa, seu Madroga. Deixa que o pai resolve isso aí. Resolve aí, então, que eu vou lá dentro pegar mais carne no freezer. Fica aí. Ah, Chave. Você! Você vai fazer o quê? Eu vou pegar você, Kiku. E... Você vai me pegar e... É, Kiku. Eu vou te pegar e... Não, Chave. Eu vou te pegar, Kiku. Finalmente, porra, vou fazer uma churrascada, cara. Não é possível. Vou levar essa carne lá dentro pra lavar. Tia Viu, não faz isso, não, que a roupa dele já tá decapita. Se a mãe dele ver que você rasgou ela, ela vai bater em todo mundo aqui. Bye-bye! O que foi que esse traste fez agora, tesouro? Ele falou que ia rasgar a minha roupinha. Hum... Pô, dona florista, eu falei pra ele não fazer essa merda aí. Bonito, né? E não rasgar a roupa do meu filho? Não, dona florista, já vai. Vamos, tesouro. Não se misture com esse fodido. Sim, mamãe! Desgraça, 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 desgraça. Pronto! Muito bom, Chavinho! Da próxima vez que esse bom xexu do filha da puta atrapalhar, você me dá linguiça, eu mesmo bato nele, porra! Que te dá linguiça o quê, Chequinha? Eu vim aqui pra comer e não comi nada. E eu? Ah, você não conta, né, Chequinha? Você dá mó fácil. Ah! Vou tomar no cu, então. Vou assar essa carne aqui bem rapidinho, Chavinho. Não se preocupa, não. Demorou, seu madroga? Você vai comer essa carne? Ah, agora não, Nione. Tem que assar ainda. Eu vou! O que é que foi? O que é que foi? O que é que há? Vamos brincar de churrasqueira. Vamos! E, Zez, e aí a gente pega a carne, e aí eu corto a carne, e aí eu pego o carvão, e aí eu boto na churrasqueira, e aí eu taco fogo no kiku, e aí depois eu como a carne, e aí eu como a chequinha também, e eu como a porra toda e acabou de funcionar. Você tá tirando com a minha cara? Sim, você falou que eu tenho uma linguiçinha. Então agora eu vou te tacar fogo. É isso, Chavinho, taca fogo nele mesmo, porra. Aê! É! Aê! Ah! Você vai ficar me batendo, né, porra? Bom! Ah, é! Vou te fuder, Kiko! Tinha aqui seu chave de novo! Foi sem querer, querendo pra caralho! Foi culpa desse mochechu do otário aqui, ó! Vou te macetar agora! Agora vai! Não tem como não, porque... Toma! Filha da puta! Agora você não me escapa, Kiko! Se você me bater, eu vou chamar minha mamãe! Não vai chamar nada, porque sua mãe tá lá dentro com a linguiçinha do senhor linguiçinha engasgada na boca! Tá! Tá! Eu já falei que é uma linguiçuda! Aham! Ô, seu Madroga, cadê a carne, pô? Acabou, né, seu barrigão? Como é que acabou? Eu não comi nada, pô! Pro cheio e você trilha cara! É! E aí 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 Vai! Vai! Você quer? Vai! Você quer? Professor Broxão tá vindo aí! Corre! Corre! Eita porra! Professor... Eu ouvi alguém me chamar de Professor Broxão? Não! Eu não vi nada! Eu não vi nada! Sim! Foi a chequinha! Tá! 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 Eu não sou broxa nada! Só foi uma vez que... Kiku! O que é isso aí? Ah professor! É porque é de noite! Eu tava dormindo! E caiu um tubo de cola na minha cama! E aí eu fiquei preso! Todo enrolado no lençol! E você não sentiu nada diferente não Kiku? Como é que é? Ah! É que eu achei que era outra coisa! Que outra coisa? Ele achou que tinha se goza... Ai! 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 Por que você se atrasou? Ai! Porque meu papai foi cobrar um vagabundo! E o pipoca comeu solto! Ele tá bem? O papai é o vagabundo! O seu pai né? Ah! Papai tá sim! E o vagabundo? O vagabundo não! Ele tá parecendo um cosplay do Bob Esponja! Cheio de buraco! Nhoi! Pode sentar! Vai lá! Tá bom professor! Ai! Ai! Tá lindo! Ai! Ai meu Deus! O Nhoi que eu sou hein! Tá gostando ele! Tá gostando muito! Sai! 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 Você é burro ou você é idiota? Eu não enxergo com a bunda! E todo mundo aqui sabe que esse é meu lugar! Mas não tem seu nome na cadeira! Eu vou te quebrar! Você não vai fazer eu sair de novo! Silêncio! 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 Isso aqui não tá acontecendo porque o professor Linguição é um cabaço! O que foi que você disse? É que eu meti o louco! Vai pra outro lugar lá! Vai! Vai! Levanta daí! Vai! Logo porra! Vai! Ninguém tem paciência com o pai! Vá! Vá! Logo! Vá! E que fique bem claro! Eu não sou nenhum mestre! E meu nome não é Linguição! Eu sou Linguição e meu nome é mestre! Não! Pera! Calma! Tudo eu! Tudo eu! Tudo eu! Filho da puta! Você não vai com a minha cara! Foi sem querer querendo pra caralho! Que cu! Para com isso rapá! O que é isso? Desculpa papai! Professor! Eu só te respeito porque você come minha mamãe! Vamos! Desculpa rapaz! Deixa abaixo rapaz! É só entre nós aqui! E aí seu broxa! Você só vai falar das mulheres que você come? Ou você vai ensinar alguma coisa interessante pra nós? Chequinho! Eu vou ignorar o que você falou aí! Mas o que eu tenho a te dizer é... Eu tenho uma aula muito boa preparada hoje sobre os animais! Sobre eu? Não! Você não! Não é seu animal! Exatamente! Todo mundo me chama assim! Você não falou nada porque eu comi a mãe dele! Mas rapaz! Chave! Chave! Acorda! Chave! Chave! Que isso Chave! Hã? Eu estava sonhando que o Kiku falou que comeu a minha mãe bem assim! Aí depois eu falei para ele! Quer quebrar ele! Aí ele falou para mim! Pode vir! Aí eu falei! Calma! Deixa eu terminar de falar! Aí eu falei para ele! Eu vou ir mesmo! Aí ele falou para mim então vem! Aí eu falei! Eu tô indo aí bem na hora que eu tava indo pra cima Foda-se, foda-se, foda-se Que você me deixa Puto Ninguém tem paciência com o pai Não Você é uma droga? Tá vendendo droga de novo na escola? Não, né? Tá fazendo o que aqui? Ô, professor Braxão, e aí? Como é que você tá? Tá, tá, tá Ah, já que você falou tá, eu vou continuar te chamando assim, viu? Não, 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 não Não é pra me chamar desse nome aí, não É pra me chamar de... Mestre Linguição Tá, tá, tá Cansei de você, Chave Fala mais alguma coisa fora da sala Tá bom, mas não se emocione E você? Veio fazer o que aqui mesmo que você não falou? É, eu vim, é... Vim, é... Eu vim, eu vim, eu vim terminar o ensino médio aí Professor Girafão, tá ligado? Opa, aí sim, meu velho Pode sentar lá que eu vou fazer uma aulinha 10 pra você, hein Opa, demorou Vou lá Tira a mão Ai, papai, que bom que você veio estudar com a gente Vai ser muito legal essa aula com você Cala a boca Nha Nha Chequinha Eu gostei do meu pai Chequinha Que? Que é não É senhor Que é senhor? Tá, tá Você não deu educação pra essa menina? Dou pra ela sim, hein, professor Todo dia no café da manhã com um copo de água xadrez, tá ligado? É o quê? Tá dando... Falando em água, me responda, Chequinha Pode falar Por que que fervemos a água antes de beber? Ué, por que não dá pra ferver depois que bebe, né, burro? Muito bem Nota zero Você também, Chequinha Mó burra É óbvio que a gente esquenta a água pra ela ficar quente, né? Porra Nossa, mas ele é muito inteligente mesmo É mesmo? 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 Ô, você é uma droga Opa Toma conta da sala aí que eu vou ali rapidão resolver o bagulho ali e já volto Deixa com o pai Olá Vai comer, minha mãe? Mas também, né, Kiko? Sua mãe dá mó fácil A sua mãe que dá mó fácil Para com isso, Kiko Todo mundo sabe que a mãe do Chave é puta mesmo Mas a gente não explana, porra Porque sua mãe é puta e todo mundo sabe E ela é vagabunda E eu come ela Eu vou lá Vamos lá Meu pai, antes de sair do barco Ele disse que sua mãe Vamos lá Toma Ah Só não te dou outra Porque Minha linguiça é abaixo da média mesmo Mó tristeza, mano, várias reclamações aí É isso mesmo Papai, papai, e se... Eu não sou seu pai Eu sabia, eu sabia que eu era adotada Por isso que eu sou bonita e você é feio Não, Shekia, você não é adotada não, seu idiota Eu só tava falando que eu não sou seu pai porque eu sou o professor Ah, é por isso que eu digo que eu não sou adotada, né, papaizinho lindo, meu amor Agora que você arrumou emprego Eu vou contar pro meu papai que você pode pagar o aluguel Não, rapaz, o que é isso, vamos começar, né Professor Professor do Rolão Filha da puta Que milagre ver o senhor por aqui Quem devia falar que é um milagre sou eu, né Já que aqui é uma escola, eu sou um professor, você é uma dona de casa, aqui é uma escola Entendeu? Na verdade eu sou traficão Florista Verdade, verdade, dona florista Inclusive, ó, só flor da boa E tá com descontinho, viu Digo, muito obrigado, professor pirocão Opa, desconto nas flor Ô, rapaz, mas calma aí, calma aí A senhora veio fazer o que aqui mesmo? Ah, eu vim procurar o senhor uma droga porque eu vou dar nele Vai dar pra ele? Não, isso eu só dou pra você Pra ele eu vim dar Tiro Vou dar tiro nesse vagabundo Ah, tá, se é assim sim, então Pode vir comigo que eu sei onde ele tá, vamos Tá bom, vou guardar minha arma porque lá é escola, né Mas você pode soltar se você quiser Eu chupo meu pau, chupo seu pau não Eu chupo meu pau, o pau é seu não O pau é meu Se fosse fácil chupar o próprio pau Cada um chupar o seu Chupo meu pau, chupo seu pau A resposta é dois Reprovado Cinco Não Ai, que burro Manda ele se fuder O pau é meu Engraçadão você aqui, pô Agora que sobra pra você Olha só, é o seguinte Levando em consideração que Joãozinho tá andando na rua chupando um sorvete Com a probabilidade do asteroide apófis colidico a terra A mesma probabilidade de você arranjar emprego Como é? Arrumar um jog Assisar a carteira Fechar uma publi do Instagram e largar de ser vagabundo Não deu Mas o que é isso? Batendo no meu tesouro Mas isso não vai ficar assim? Ô, dona florista Não, eu tava só ajeitando aqui a roupa dele que tava amassada Não, dona florista, viu? Pode ficar só Aham, sei Não foi nada não Isso é por você ter batido no meu tesouro Isso é por você ter roubado minhas drogas Minhas flores Vamos, tesouro Não se misture com esses fodidos Estou acostumado no país Estou dizendo Nada disso, dona florista A gente tem que terminar a aula aqui ainda, né? Ih, que bordel é esse aqui, rapaz? Bordel? Meu novo empreendimento da outra rua ali É, o que que foi? Eu não posso investir, não? Você tem outra família? Hum, pensando bem, dona florista É melhor a senhora meter o pé já aí Porque eu não tô afim mais de dar aula de porra nenhuma não hoje, não Então tá bom Vamos, tesouro Hum, deve ter comido o cu de um boi Pra feder tanto assim Pague o aluguel Hum, quem? Eu? Não, bu, o professor, né? Quem eu? Por que você falou eu? Eu? Eu não sei de nada Eu E você também Pague o aluguel É, pô, senhor barrigão O senhor tá ligado aí Que essa vida de professor não é um bagulho muito fácil, né? A gente trabalha aqui o dia todo pra receber de salário salgado e um refri E aí pra mim é foda, pô Porque eu tenho que sustentar duas famílias, tá ligado? Esse bagulho de ser amante não tá dando muito certo pra mim, não Tá foda isso aí Então vamos fazer o seguinte Meu filho Nhonho Não foi abençoado com a inteligência com o que nós tem aqui É verdade, papai Você vai comer essa cadeira? Não, meu filho Toma, vai Seriamente Obrigado, papai Continuando Pra gente ficar kit Você dá 10 pro filho E aí quita a dívida Pode ser? Então... Isso é um suborno Suborno? Você não sabe o que é um suborno, Chave É, claro que eu sei o que é um suborno O que é um suborno? É... É... Um suborno é... Sabe o que eu não sei? Ai, Chavinho, doitão Você é tão burro Que aquece meu coração Sai, Chequinha Ninguém te perguntou porra nenhuma, não Sua desgraça Filha da puta Ih... Tô com o topo E eu, seu barrigão Posso dar 10 punhões pra você me perdoar aí os meses de aluguel que eu tô devendo? Como é que é? Você tá achando que eu sou otário, é? Primeiro que a única aula que você sabe dar é de como ser vagabundo E segundo que pra quitar essa sua dívida aí Você vai ter que fazer um favorzinho pra mim aí Um favorzinho Ih, ui, ui Que favores? Você tá ligado, né? Que você é irmão da minha mulher E pra quitar isso aí É só você pegar o telefoninho Ligar pra ela E pedir pra ela liberar a cabeçota da cozeta aqui, ó Bem lá na rodelinha do toba O papai dá uma encaixada Liga isso Ô, que porra, puta que pariu, hein? Ah, tá bom, vai, tá bom Alô? Irmã? Ô, rapaz, então É, o bagulho é o seguinte, eu queria falar com você Vai aceitar o suborno, como é que é? Posso meter bala logo? Ah, tá bom, vai, eu aceito o suborno aí Professor Girafão Filha da puta Filha da puta? Ih, você aceitando o suborno? Então você é um fudido? É sim, babãe, eu vi tudinho Cala a boca, Kiku Porra Me fudei Esse Kiku também é mó X9? X9 é a senhora sua mãe Cala sua boca, Kiku Se eu não conheço minha mãe, imagina você Seu merda Ai, porque meu pai entra aqui nessa porra nessa escola Eu tenho que ver pra alta alma O garoto aqui só aceita uma Então quer dizer que esse tempo todo eu tava sentando em camisinha Silêncio E é por isso que dessa vez eu não falei nenhuma coisa errada Acho bom Achou que eu ia falar alguma coisa errada, né mestre linguição? Tá, tá, tá Não mude de assunto Você é um fudido Você aceita suborno Você aceita dinheiro Eu não acredito que esse tempo todo eu tava namorando com outra espécie Do seu madroga Deus é mais Sai daí, toito Não, dona florista É tudo mal entendi Vamos, tesouro Não se misture com esse fudido Sim, mamãe Salve do tio, professor Fica parado, não mexe Pronto, vai Parado, hein Nunca fiz isso Fudido, fudido Olha lá Não vai mais comer minha mãe É bugante fazer isso Sim Não, ficou Sim Pela panta, palma Caraca, se doeu pra pôr Uma pelota com a dor Filho da puta Parecendo um robôzinho igual Vai na minha porra Aí, ó Árvore da vila aí, ó Pai que montou Papai, o que você vai me dar de Natal? Minha filha, me responda uma coisa O que o professor de natação ensina pros alunos? Você vai me dar uma piscina? Leram, leram Eu vou ganhar uma piscina e você não vai Piscina? Ai, otário Seu pobre Deixa eu nadar a sua piscina Não Seu madruga Fala pra Chiquinha Deixa eu nadar Diz que sim Ou seja mal Diz que sim Ou seja ruim Comigo Diz que sim Sim Sai E você Eu não tenho dinheiro pra te dar uma piscina não Eu não tenho dinheiro pra te dar nada Mas você falou que ia me dar uma piscina E depois ia me dar uma praia E depois eu ia virar uma sereia E depois eu ia me casar com Jason Momoa E minha vida ia ser muito foda Nada a ver, Chiquinha Eu perguntei o que um professor de natação ensina pros alunos É isso mesmo Eu ouvi o que ele falou Ele perguntou o que um professor de natação ensina pros seus alunos E a resposta é nada Isso mesmo, Chavi É isso aí Então ele vai dar uma aula de natação pra você Né, Chiquinha? Você é mó burra Não, não é isso aí não, animal Cabaço O que um professor de natação ensina? Nada Eu vou dar nada pra ela Nada Aí, otário Nada É Ela deu o que correto É o que, Chiquinha? Ele não vai dar presente pra ela Porque ele é um pobre fodido Um homem sem condições monetárias Um desmonetizado O seu Madruga do Chaves da SVT Não deu Seu covarde Batendo num adolescente Por que você não bate em alguém igual a você? Ah é? Cai pra cima então, otário E aí? É claro que isso seria muito difícil, né? Porque eu ia precisar encontrar alguém burro Magrelo Franzino Baixinho E horroroso Igual a você, né? Fracote do caralho Ele falou que ser uma droga parece uma lombriga Agora você vai ver, chaco Tá, 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 tá Agora eu não tenho escolha a não ser partir pra agressão É isso mesmo, papai Digo Linguição Bom Professor Mede a porrada nesse vagabundo O que está a conter? Professor girafão Dona agressão Digo Dona florista Agressão É É Que eu tava falando pros meninos aqui, ó Que nem tudo se resolve com agressão, né? Às vezes você puxa uma arma Quer dizer, é Tudo se resolve com companheirismo É por isso que eu dei a ideia de fazer um festival aqui na Vila de Show de Talentos Pra todo mundo demonstrar companheirismo, emoção, aventura e tudo mais Eu ouvi ele dizer que assim Tá porrada no seu, uma droga É, é É isso mesmo aí, dona florista Ele falou que ia me descer o cacete É isso mesmo, mamãe Ele disse mesmo É por isso que eu digo que eu vou fazer uma apresentação, não é mesmo? Ah, não, isso aqui é com medo Porra de caralho De que apresentação Tá doidão, caralho? Não? Vaza Um passarinho me contou Que vocês meliantes querem fazer uma festa de Natal na minha vila Na desgraça da minha vila Eu não autorizo E eu posso saber por qual porra de motivo, razão ou circunstância O senhor não autoriza O festival na vila Posso saber? Porque a vila é minha Eu sou Deus Dessa vila Esse motivo aí é bom, hein? Mesmo se a gente fizer um barrigão, senhor ceia Digo, mesmo se a gente fizer uma ceia, senhor barrigão Aí vai ter comida Não, beleza Então é liberadaço Tá top Vamos fazer isso aí É, vamos ter que fazer mais comida do que eu tava imaginando, né? Cada um pode trazer sua comida aí, né? Também Aí fica melhor Eu, né? Vou falar pro Nhoi Vou contratar nosso bife logo Contrata dois, hein? Um pra ele e um pro Nhoi, né? Não é um pra ele e um pra mim Porque eu não tenho como trazer comida A não ser que eu roube uma padaria por aí Caralho, mal triste sua caminhada, tá ligado? Não precisa, Chavinho Meu papai leva comida pra você Não é não, papai? O que foi? O que foi? O que é que? Tem comida nem pra nós Você quer que traga pros outros? Tá a morte se quiser Coe, seu madroga Coe, seu madroga Pra cima de mim, porra Eu vivo ouvindo dizer que você come um sanduíche aí todo dia É, mas esse sanduíche aí Tá ligado, né? Tira fome não Faz ficar com fome Ah, só Ouvi dizer que vocês vão fazer uma ceia aqui na vila Vou preparar uns docinhos pra vocês E aí? Eu é que não vou comer os doces dessa véia aí Carcumida, bruxa do caralho Da última vez eu comi esse doce Essa porra é enfeitiçada Eu vi logo um duende E aí o duende brigou com o dragão E aí o dragão deu um pau no duende E aí o duende foi espancado E aí ele morreu Ai, professor Eu adorei a ideia de cada um trazer sua comida Assim eu não como a comida que esses fodidos também comem Sim, mamãe? Vamos, professor Tenho que preparar o peru Ô, peruzinho? É Depois da senhora aí Vai lá Ai, professor Gostosa Gostosa É, isso aí Ai, cara Chavinho, você vai fazer a música comigo da apresentação que eu quero fazer com meu papai? Não, eu quero fazer a peça do Chapadinho colorado Não, eu que vou ser o Chapadão colorado Eu que vou ser o Chapadinho Qual é, Kiku? Você pode ser um vilão com essa sua cara de cu Babói Cara, chama a véia não É, eu digo É, Kikuzinho lindo É Eu digo, eu digo Você tem uma cara de quem quer fazer um vilão, sabe? É, Chiquinha O que você estava falando mesmo, minha filha? Papai, eu vou contar a história do Jeca Sanduicheiro Vamos lá, Chapadinho Vamos ensaiar comigo Nem com a porra que eu vou entrar aí com você sozinho de novo Oxi Vamos lá Olá, vai comer sua filha Vai convidar ela pra juntar Vai começar uma banda de rock com ela Vai começar a trocar saliva com ela porque eles vão se beijar e depois vão fazer sexo e amor gostoso Não, Dani Moleque do caralho Já começou a senha? Não Ai 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 Coi, Nhanho Você pode fazer o marido no Chapadinho colorado, João E eu serei o vilão Meu filho vai ser o principal Não, mamãe Se uma droga disse que com essa cara de cu eu vou ser o vilão Aê Não, dona turista Eu tenho que concordar que você é uma droga aí, né O Kiko nasceu pra ser vilão Olha essa cara de cu dele do caralho Você não vai com a minha cara? É, digo Os vilões são mais bem lembrados nos filmes aí Você tem que ser um ator melhor pra fazer um vilão É um papel mais importante Imagina um filme bom com um vilão merda Aí não é bom, né? É Não, Chequinha, para Sai, sai Sai, sai Tu sai de perto, hein Volta aqui, Chapadinho Que eu quero provar mais um pouco do seu piru de Natal Tu sai de perto, Chequinha O que é isso? É Faz parte da minha peça, papai Então mostra aí pra nós sua parte, vai Já vão começar as apresentações e a comida nem tá pronta Meus doces já estão no forno, estão quase prontos, viu? Quem quiser aí, ó, já tá sabendo Bom, bom Então deixaremos a ceia pra hora do Chapadinho Colorado, beleza? Não contava com a minha brisa Não é agora pra falar isso não, bestão Hum, mas não é pra eu tirar a roupa igual a gente fez lá dentro não, né? Não Cala a boca Ah, demorou então Toma aí o violão que a gente vai tocar o Jega Sanduicheiro Pode deixar Não vai ter comida agora? Ah, você vai comer esse violão? Não é de comer não, gordão, é pra tocar Ah, filho Tô com uma bovinha aí, Chavinho E Zaz, e eu vou tocar, e aí você vai contar a história E aí a gente vai fazer barulho E aí a gente vai ser famoso E aí a gente vai criar uma banda E aí a gente vai comer um bocado de pessoa Ah, cala a boca, cala a boca, cala a boca Que você me deixa puto Ninguém tem paciência com o pai, mano Pelo amor de Deus, eu posso nem falar nada O cara já mandou calar a boca Não, agora toca esse violão Vamos lá, hein Ó O Jega Sanduicheiro Desceu do seu cavalo Viu que horas eram Era quatro e vinte Pegou um sanduíche Um sanduíche demorou Queria comer um mesmo cachoeste É isso aí Caralho, sou do vinte Lascar Hum Hum Não corta isso aí, rapota maluca Ah, não é isso não? Ih, caralho Fudeu Também não, hein? Ei Vai, filho, que não, vai Por que meu filho não vai primeiro E mostra como é que é uma apresentação de verdade? Sim, mamãe Bravo, bravo Dá de ser sim, rapidinho Mais 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 Vai logo, senhor Ah, demorou, demorou Mas depois eu vou contar o poema do ladrão arrependido, hein Porque o ladrão às vezes se arrepende, né Sim E aí como ele se arrepende, ele deixa de roubar E se ele deixa de roubar, ele deixa de ser ladrão, né Exato E aí se ele deixa de ser ladrão, ele não pode mais ser Foda-se, 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 foda-se Que você me deixa de roubar Só tá falando isso porque todo mundo sabe que você não é filho do professor Linguição Tá, 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 tá É que me escapuliu Vai, Kiku, começa essa merda logo É Que? Merda? Digo Começa essa maravilha de apresentação logo, vai Beleza Mas o Inhon Ele vai fazer o quê? Ora, comer Eu que não vou passar essa vergonha Você vai comer esse chapéu? Nem pense nisso Cabaço Não E o cachimbo? Claro, pô Pode pegar aí Cai, pegou meu Ai Ai Mas vocês vão deixar eu falar? Porque eu tô tentando fazer a minha perda a meia hora Meu consagra, não tô te entendendo, já te passei a visão Keep calm, Andy, fala logo, caralho Tá bom, vamos começar Mas depois sou eu com o poema do ladrão arrependido, hein Mosca não Cabeu, deixa ele falar que aí a gente atrapalha ele Isso, isso, isso Futei com ele Papai, querido Quem? Eu? O senhor não pede minha mãe em casamento? Porque ela é amante, seu jumento Olha só Não é porque eu já sou casado com alguém Que ela vai ser a minha segunda esp... O que disse? É, digo, digo, digo Continue, tesouro Papai, querido Eu não sou seu pai Beleza, vou fazer Vai, 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 vai Termina aí, vai Papai, querido Você não pede minha babã em casamento? Porque sua mãe tá se escondendo Pode prosseguir? Prossiga, Kikuzinho Prossiga Papai, querido Você não pede minha babã em casamento? Porque ele não vai ter duas mulheres nem fodendo Tá Tá Mal aí Casamento aí do senhor O senhor que sabe da vida do senhor aí? Trai a esposa errado Chega Vai lá, Kikuzinho Termina logo isso aí Papai Querido Você não pede minha babã em casamento? Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Caralho Cala a boca Mas eu nem disse nada Eu não tava falando com você não, ô capação Tava falando com o budogue velho do caralho Que acha que é meu filho aqui É... Por que que não deixamos o Chavinho fazer o ladrão arrependido, hein? Vai lá, Chavinho Vai, Kiku Agora sou eu Vou começar, hein? Vai, vai, vai Já vou começar, hein? Vou começar, hein? Começa logo, caralho Sim, mano, se emocione Relax Que pique calmo, meu parceiro Começa logo Com vocês O poema do ladrão arrependido E volta o ladrão arrependido Com a sua arma carregada A sua máscara no rosto E a mão algemada Volta o ladrão arrependido Com a sua arma carregada Com a máscara no rosto E a mão algemada Volta o ladrão arrependido Com a sua arma carregada Com a máscara no rosto E a mão algemada Volta o ladrão arrependido Tá suave aí, né, Chave? Já deu? É nóis? Como é que é? O verso é repetido 157 vezes Volta o ladrão arrependido Com a sua arma carregada Vai! Oxe Olha, por que não deixamos Que meu tesouro brilhe logo Com o grande vilão que ele é Na peça do chapadinho colorado, hein? Não contava com a minha brisa Claro que vai roubar a atenção, né? Com esse bochechão Quer saber? Eu não vou fazer mais essa merda, não! Tesouro, volte aqui Você tem que fazer a peça Faça a peça É Pelo jeito, hoje Eu nem vou ganhar Meu presente de Natal, né? Vou embora, então Pô, mó triste, tá ligado? Tava mais pedra no bagulho Ai, cara Eu não acredito, não! Como assim, cara? Eu não tenho fé! Olha, meu louco! Aí, ó Cancelaram o tempo, mano Vou pra casa Acabou isso aqui Acabou essa farra Acabou essa bagunça Bora! Você não é como esse celular? Cara, eu já te falei Que isso aqui não é comida Se eu acerto, amor Vambora, vambora! Ah! Que merda! Bom, vou pra uma churrascaria Enfim, meus doces estão prontos Olha só que maravilha Tá bonitinho Opa! Valeu, aê, dona bruxa Obrigadão pelo doce Envasando aqui Aê, chequinha! Ah, liberdade cantor Tem doce pra nós, moleque! Bora lá, bora lá! Iba! Ai, esse sanduícheiro descarado Me assume, madroguinha! Quer saber se algum dia Vamos conseguir fazer a peça Do chapadinho colorado? Ah, então não perca Nesse mesmo canal Nesse mesmo horário Ative as notificações E não contava com a minha brisa Agora vou entrar no meu sapo Valeu, valeu, licença FIRE! FIRE! Música Puxa mil, dá pra ir! Você tá tirando, cabeca! Não, é que você veio igual um idiota atrás de mim! Ah, sendo assim sim, né? Mas o que você tá fazendo? E aí eu me assusto quando um idiota deste tamanho aparece do nada! Aham, sei! Mas o que você tava fazendo? E aí podia ser um ladrão e eu não ia deixar um ladrão me assaltar enquanto eu tô armado, não é mesmo? Aham! Ainda mais um ladrão idiota! Foda-se, foda-se, foda-se que você me deixa puto! É que ninguém tem paciência com o pai! Não! Tá bom, mas não se emocione! Tá, 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 tá! Mas você tá fazendo o quê? Tô brincando de filme! Tiro! E eu posso brincar com você? Não! Por que não? Não, porque eu só tenho uma pistola e eu não vou te emprestar a minha mão! E pra que eu ia querer essa pistolinha pra brincar? A sua mãe não reclama da pistolinha do professor Pistolinha! Hã? Tá, 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 tá! Quem é? Professor Girafão! Dona Pistolinha! Digo, filha da puta! Digo, dona florista! Que milagre o senhor por aqui! Que milagre o quê? Ele vem aqui todo dia! Pois é, só a mulher dele sai pra trabalhar! Por isso que eu falo que é um milagre, Bé! Enfim! Vim lhe trazer essa humilde pistolinha! Mas isso você me traz todo dia, né? Eu tava me referindo às flores, ó! Ah, tá! Não quero entrar para tomar uma xícara de chá! Ela só oferece chá pra ele e depois eu que sou pobre! Não chame minha babã de pobre porque ela oferece outras coisas também, tá? Pois é, ela oferece a buce... É, ô! É, digo... Dona Floresta, a gente não ia fazer um filme hoje? E tu acha que eu tô falando de que chá? É, hoje tem, hein, caralho! Vamos lá, porra! Viu aí, Kiko? Não te falei que sua mãe gostava da pistolinha! Olá! Tava comendo minha babã, hein? Também sua mãe da Mó Fácil! Verdade isso aí, hein, rapaziada? Só não como mais pra evitar fadiga! É, vazio! Poxa, viu? Você viu que eles falaram que ia fazer um filme? A gente podia assistir um filme juntos! Zaz, e alguém que assistiu filme de ação? E depois um filme de comédia? E depois um filme de cinema? E depois um filme pornográfico? E depois... E o que você acha sobre um filme de alienígenas? Não, desse daí eu não gosto, não! E se eu te falasse que tem um alienígena atrás de você agora? Um alienígena atrás de mim? Olha aí o que que você fez! Você travou a chave! Ixi! Nossa, isso aqui tá muito... Papai! Você não tem sanduíche aí pra dar pro Chavinha destravar, né? É claro, Chequinha! Você já viu eu ficar sem sanduíche? Peraí, Somba Droga! Deixa a Chequinha dar o sanduíche pra ele pra ele se assustar de novo! É, papai! Deixa que eu dê pra ele! Toma, Chavinho! Bom pra caralho esse sanduíche! Peraí, irmão! Opa, Chavinho! Você não se assustou com a máscara, não? Você que é muito épica e não sabe pedir, Chequinha! Tira logo essa máscara que não tá assustando ninguém! Ah! Ah! O que é que foi? O que é que foi? O que é que... Se ele ficar travando assim, vai levar todo o meu sanduíche! Tá de boa, papai! Eu já tirei a máscara! Ele não vai ter outro piripaque, não! Vou dar o sanduíche! Ah, Fichequinha! Eu já falei pra você tirar essa máscara! Tá chorando por quê, desgraça? O Chavinho falou que eu sou feia e que vai me bater na rua e que vai me apagar na polada e depois vai mijar em cima de mim e depois vai tacar fogo e depois falou que eu fiquei igualzinho o Jason! Jason, não é o Momo não, é o do sexta-feira 13! Também, né? Olha de quem você foi ser filha! Ih! Rir de novo aí! Tá bom, tá bom, sei que manda, hein! Rir de novo! Rir de novo! Tá bom! Vai continuar rindo? Mas você tá mandando! E você é feio, né? Como é? É exótico! Bonito ao contrário! Feio pra caralho! Inimigo da beleza! Não deu! Tesouro, o que aconteceu? Babai, ele me deu um beliscão! Não, dona florista! Eu só dei um leve beliscão nele porque ele tava chamando os outros de feio! Com essa cara de cu que ele tem! Mas ele se parece muito comigo, viu? Exatamente, dona florista! Por isso mesmo! Ah, é! Agora ele vai vestir da... Vamos, tesouro! Não se misture com esses fodidos! Sim, babai! Só um minutinho! Tô paradinho aí, viu? Que eu vou voltar! Fodido! Fodido! Não! Eu disse assim, hein? Vamos, tesouro! Não, não! Não se misture! Não, não! Ah, é, tesouro! Fique aí e brinque com seus amigos, viu? É! Vai tomando com... Olá! Tá filmando minha mãe! E comendo! Cala a mão, que é chavinho, que ela tá só fazendo filme! Sim, tornou! Você, chave! Tudo isso é culpa sua! Por sua culpa, eu tomei outro pau daquela fé! É que eu meti o louco! Eu meti o louco! Toma! Só não te dou outra, por quê? Eu sou feio mesmo! Já fiz até figuração de filme! Papai, papai! O senhor já fez filme de terror? Sim! O senhor era o demônio? Chavinho, fica na sua aí, que eu só não te dou uma muquetona da desgraça, porque você se cagou todo com o alienígena da chequinha! Tá ligado, porra? Que o quê, fi? Se tivesse um alienígeno na vila, eu ia dar um morro nele assim, e um assim, e um assim, e um assim, e um assim, e assim, e assim, e assim, e assim! Gente, são chaves de novo! Ninguém tem paciência com o pai! Não! Você também, seu barrigão, entrou aqui que nem um disco voador! Parece um disco voador mesmo, grandão redondo! Paga o aluguel! Pum! Ô, seu barrigão, ô, ô, não aponta! Não sabe pra minha pica não, seu barrigão! Tá ligado que a situação tá feia? Eu não tenho dinheiro pra pagar nada aí, não! Pois é, esse fodido falou que ia me levar no cinema e nem me levou! Fodido! Mas pra sanduíche ele tem! Ele acabou de dar dois pro chavinho, saiu do piripaque! Cala a boca, Kiku! Você é mó X9! Ah, é? Pra sanduíche tu tem dinheiro, né? Cala a pistolinha dele! Do mesmo tamanho que a pistolinha do professor Linguistinha! Tá! Fique sabendo que minha pistola tem um cano alongado e um pente estendido, valeu? Mais ou menos, né? Foi difícil pegar na câmera essa pistola. Não explanda não, mulher, pelo amor de Deus! Independente do tamanho do meu cano, você devia ter vergonha, seu barrigão! De mostrar a arma na frente de criança! Só tá falando isso porque tem uma pistolinha, né? Tem mesmo! Tá rindo do que, ô varapau? Sua pistola deve ser fininha! É fina, mas é grande, hein? Ai! Então vamos comparar aqui, ó! Pica com pica aí na sua casa, vamos? Isso não! Vou fazer sim, porra! É macho, cara! Que que foi, que que foi, que que... Aí não, né? Só se o seu barrigão perdoar meus meses de aluguel aí que eu tô devendo, Aí eu provo pra vocês que a minha é maior do que a de todo mundo nessa porra! Demorou, vagabundagem! Apostado! É agora que eu vou amostrar a pica! Os três vão amostrar a pica? Eu não perco isso nem por um caralho! É, pensando bem, eu acho que eu vou lá ver, viu? Porque desde que o pai do Kiko morreu, a única pistola que eu vejo é a do professor! Ah, é? E a do Jamaica? Pois é, babãe! Ele vem três vezes por semana, viu? Ah, mas o Jamaica eu só vejo às vezes, né? Mamãe tá afim de ver umas novas! Que cu a mamãe já volta, viu? Não é pra assistir o filme que tá lá na TV! É proibido! Sim, mamãe! É a pica! Ô, Kikozinho lindo! Kikozinho maravilhoso! Kikozinho bonito! Kikozinho gostoso! Vamos assistir o filme na sua casa? Não! Minha mamãe disse que o filme é proibido! Deve ser o filme pornô que eu falei que eles estão gravando! Nada a ver, Chavinho! Minha mamãe tá fazendo um filme super conceitual com o professor! Ela é uma ótima atriz! Sim! Pornô! Não é não! É sim! Não é não! É sim! Não é não! É sim! Não é não! É o jeito da gente descobrir, né? Assistindo um filme! Vamos lá então que eu vou mostrar pra vocês! Vocês vão ver que minha mamãe não fez filme pornô porra da rua! O filme pornô daquela feia brocha porra da puta! É filme pornô sim! Em geral sabe que sua mãe, ó! Dá pra todo mundo! Ai! Ui! Ui! Olá! Tá comendo minha mamãe! Ué, Kiko! Sua mãe não tá no filme com o professor, não? Ué! Aquele ali não é o Jamaica? Ui! Ai! Ai! Solta minha chave! Solta você primeiro o meu pé! Vocês sabem que você não vai pegar essa moto, né? Ai! Você me deu um pau na boca, mano! Solta! Vem! 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 Pronto, aprendi, vagabundo! Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês, eu levo vocês! Eu levo, não, 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 não! Casa do caralho! Dois mil e alguma coisa! Quando eu era moleque, eu era a pessoa mais antissocial do mundo! Pra mim, diversão era ficar trancado no quarto, batendo uma boa e velha partida de videogame, é? Ui! Achei uma mulher! E aí, Nova? Como é que é? É nóis ou nem é? Oi, gato! Nossa, mas você é estilosão mesmo! É! Eu sou o Sim, mas você ainda não viu o tamanho do meu estilo! Mas que diabos! Era melhor que tivesse batendo uma, hein? Não vai! Ah, você quer ver? Você quer ver? Ah, você quer ver o estilo do pai? Ah, eu quero ver! Esse aqui, ele vai me fazer de bicho! Ele vai! Vai sim, você vai ver! Você vai ver, dizer! Vê, dizer! Graça! Por que você tacou a minha TV no chão? Pra não tacar na sua cabeça, moleque! Oxe! Minha hora que eu tô te chamando aqui, você não responde! Diabo! Preferia na cabeça que no chão! É o que é que você quer? Quero saber se você tem uma caneta azul aí pra me emprestar! Pra quê? Pra eu não encher você de porrada, moleque! Anda! Tem ou não tem? Não, não tem não! Tá bom então! E pode voltar a jogar! Eu queria jogar a minha mão na cara dela! Olha, minha mãe tinha um milhão de formas de parar o que eu tô fazendo pra perguntar uma coisa inútil! Moleque! Ai! Tá dormindo direito? Ah, mas né? Só pra saber mesmo! Bora, 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 bora! E aí, a comida tava boa? Não sei, tô comendo ainda, né? Só pra saber mesmo, né? Minha mãe achou que quebrar minha TV ia fazer eu parar de jogar! Tinha outra TV na casa, idiota! Fui logo botar o Playstation lá! Mas quando liguei a TV... Jornal do Nada! Apresentado por Cleitonada! Eu sou o Cleitonada! Do Nada o nosso jornal começou! E do Nada vamos pra previsão do tempo com o Gordão do Tempo! E aí, homem do tempo com obesidade? Como é que tá o tempo, dog? Ah! Como é que tá aqui? Tá quente! Não tô vendo, não! Eu tô me fudendo aqui! Seu filho de uma puta! Você tá aí no ar-condicionado e... Enquanto tem esse calor do caralho! Nessa desgraça! Nessa cama, filho cacete! Pô! Essa merda! Essa porra! Ah! Quantos graus tá fazendo? Tá fazendo? Quantos graus que tiver apontando no seu celular! Porque hoje tem tecnologia! Pesquisa no Google! Vai se fuder essa porra! A dor de só... Do Nada! Agora, do Nada, notícias do esporte! Com o nosso repórter de futebol, Johnny Sclayton! O repórter de futebol, que não gosta de futebol, não entende de futebol e... Caralho! Do Nada eu, hein? Vou jogar meu play! Vai filho, liga! Vai! Eu sempre fui filho único! Então eu passava a maior cota assistindo TV e jogando videogame! E como eu não tinha irmão, eu tinha uma coisinha que era um pouquinho pior! Eu tinha amigos! Sai! 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 A brisa doido! O que vocês estão fazendo aqui? Esses são meus amigos! Nerd idiota, baba ovo e só de raiva! Do nerd idiota e do baba ovo, eu gostava demais! Os moleque eram gente boa! Mas o só de raiva... Ele era meio estranho! Ô mano! Ô ô ô ô ô! Bebe isso aí não, viado! Tá doido? Por quê? É porque já tem umas duas semanas aí e eu ainda larguei um mijão aí dentro! Você não manda em mim? Não, mano! Não quero mandar em você não! Só de raiva eu vou beber é tudo! Ô doido! Cuidado aí pra você não cair nessa escada aí, João! Cuidado por quê? Cuidado! Cuidado porque se você cair você vai se fuder todo, né otário? Quer saber? Só de raiva eu vou pular! Os moleque foram lá em casa me chamar pra sair, só que esqueceram de combinar com minha mãe, né? É! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Mamãe, agora que você destruiu minha TV e arruinou com a minha vida, eu posso sair com os meus amigos? Não! Ela só falou não porque na cabeça dela eu disse isso! Mamãe, agora que você destruiu minha TV e arruinou com a minha vida, eu posso sair com os meus amigos pra usar drogas, comer vagabundas, pegar DSPs e arrumar um neto pra você criar? Não! Além disso, minha mãe não gostava muito que eu saísse na quebrada porque tinha umas pessoas meio estranhas na rua, sabe? Tinha um mano que sempre ficava na esquina... E aí, meu parceiro, qual foi? Joga um real na mão! É... Tenho não! Se vira, pastor! Você acha que eu tô aqui de brincadeira? Bora, meu irmão! Cadê? Tenho 50 centavos aqui, certo? Eu por acaso te pedi 50 centavos ou te pedi um real? Então, olha só que ideia louca, ó! E se eu te der esses 50 centavos agora e outros 50 amanhã? Não, brother! Não sei onde você mora! Ah, não! Pode ficar suave, isso aí é fácil! Então, tá vendo essa rua aqui? Segue ela direto, vira à esquerda, anda um quilômetro e meio, desce uma ladeira, quebra pra dentro de um beco, desce a escada, aí você vai ver minha casa lá, ó! Grandona, pá, blimbau, é isso aí! Então... Valeu, carinha que mora indo direto, virando à esquerda, andando um quilômetro e meio, descendo a ladeira, quebrando pra dentro de um beco, e aí sim, descendo a escada e vendo sua casa! Tô esperando os seus 50 centavos amanhã, hein, cara? Tô de olho, hein? Tô de olho! Também tinha o maluco que tem tudo! E aí, maluco que tem tudo! O que é que você tá tendo aí pra nós, meu parceiro? Tenho tudo! 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 Tudo mesmo! Tudo mesmo mesmo! Tudo mesmo mesmo mesmo! Tudo mesmo mesmo mesmo! Duvido que você tenha uma torre Eiffel em miniatura! Tá de sacanagem com minha cara, né? Aí o bagulho aí, João, tá em cima da mesa desde antes de você chegar! Caralho, como assim? Eu tenho tudo! Ah, é? Então eu, eu duvido que você tenha um Play 3 pra vender aí agora! Tenho tudo! Caralho, quem tem um Play 3 hoje em dia, mano? Tá quase lançando um Play 5 aí! Eu tenho tudo! Caralho, pode pá! Então eu duvido que você tenha um livro que inspirou a série do Alienígenas no passado, Eram os Deuses Astronautas, escrito por Eric Van Donen... Caralho, você tem? Tenho tudo! Caralho, você tem? Quem tem essa porra, mano? Puta que pá! Nem sabia que existia essa merda de verdade! Tenho tudo! O livro do Código Bro da série How Me Too Modern? Tenho tudo! Não, na moral, na moral, na moral! Eu duvido que você tenha uma Porsche! Caralho, viado! Da onde que você tira essas coisas tudo? Não importa! Importa sim! Não! O que importa... É que eu tenho tudo! Quando mamãe falava que era não... Era não! Ah, mas eu sempre dava aquela insistidinha, tá ligado? Ô mãe, deixa eu ir com os meninos, por favor! Eu faço tudo o que você quiser! Netinho! Eu já não te falei que não, sua miséria! Por quê? Porque se você me pedir de novo, eu vou dar um chute tão forte na sua bunda que você Nunca mais vai conseguir falar! Diabo! Maluca, eu queria ver isso, hein! Maluca, eu queria ver isso, hein! Presta atenção, moleque! Ai! Ó, vai! Sai daqui, Dini! Sai! Sai! Vai! Ó, ó! Eu tô indo no mercadinho aqui da esquina, daqui a pouco eu volto! Não faz merda não, hein! Aproveita e manda esses sem teto aqui, ó! Tudo pra casa! Os meninos não tem casa não, hein! Só vim aqui, diabo! Vai pra casa! Oxi! Agora tamo suave! Tamo suave o caralho, doido! Fica na sua aí! Ah, é? Só de raiva! Eu vou ficar quieto! Aí, rapaziada! Olha essa bola que eu achei aqui! Eu sou jogador! Ô, cuidado com essa bola aí! Jogador, papo! Ô, jogador! 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 Tá que pariu! Puta que pariu, mano! Piado! Quebrou o vidro do carro da minha mãe! E aí? Como é que vai fazer? É, é, é! Então, já deu minha hora! Eu tenho que ir, tá? Ô, doido! Valeu, até a próxima! Tchau, fui! Realmente foi muito bom esse tempo com você, mas eu tô vazando! Valeu! Ah, falou! E você? Só de raiva eu vou ficar! Ah, então fica aí, então! Só de raiva eu vou embora! Só de raiva eu vou dar tchau! Caralho, piado! E aí? Como é que eu vou resolver essa porra? Hum, é, já sei! Nossa, mano! Mas quebrou muito! Nossa! Ainda bem que eu sou um gênio, né? Só cobrir ninguém vai ver! É! Perfeito! Que merda é essa em cima do meu carro? É, é, é! Oi, mãe! É, é, é! Isso aí é pra... É pra não pegar poeira no vidro do carro, rapaz! É pra isso aí, ó! É pra você enxergar direito quando estiver dirigindo e pá! Tá ligado? É isso aí! Hum, e aquele bando de sem teto, cadê? Mandou embora já? Mandei logo tudo embora! Aqui é o pai, rapaz! Hum, vai achando! Aí sim, meu garoto! Você não apanhou deles não, né? Não, oxe! Eu apanhar! Tá achando que eu sou idiota, né? Minha mãe estabeleceu uma lei pra mim! Não apanhe de ninguém! Se não apanhar, o resto tá valendo! O que foi que ele fez? Ele esfaqueou uma pessoa! Tá, mas quem bateu primeiro? Esse vagabundo aqui chegou pelas costas! O cara nem viu ele! Vagabundo! Menino, coisa feia, menino! Mas ainda bem que você não apanhou! Senão ia apanhar mais! Já! Entra aí! É, a gente te falei, Otário! Netinho, o que é isso aí que você tá fazendo, Netinho? É, é, eu atropelei ele sem querer, mãe! Ele não te bateu não, né? É, ele nem me bateu e nem vai bater em ninguém mais, porque ele morreu! Tá, tá, só desencana, pô! Se ele tivesse te batido, eu vou acolher, sei lá! Tá fazendo o quê? Tô seguindo o meu sonho de ser um narcotraficante! Ninguém te bateu não, né? Não! Tá, beleza, pode continuar! Nesse momento aí, eu comecei a achar que se eu ignorasse o que aconteceu, talvez nada tivesse acontecido! Então eu fui comer um pouquinho! Rapaz, você sabe quanto custa isso, rapaz? Minha mãe, às vezes, aparecia com uns namoradinhos estranhos, tipo esse mano aí! Caralho, viado! Você tava aqui desde sempre mesmo? Como é? Sim! E você não me respondeu! Respondeu o quê? Você sabe quanto custa isso, rapaz? Isso o quê? As migalhas de farofa que você deixou cair no chão, Otário! Ah, sei lá, viado! Isso importa em quê? Importa que você tá desperdiçando e não sabe nem quanto custa! Beleza então, ô, bebe leite! Como é que eu vou calcular quanto custa as migalhas que caiu da minha boca no chão? Tá? Quero ver! Fala aí! Te explico! Levando em consideração que um saco de farinha é 7 reais, uma cebola é 30 centavos! A farofa é feita de cebola, farinha e manteiga! A manteiga é mais 2 reais! Você derrubou essa porra no chão, equivale a 0,47% da massa total da farinha, mais um pouquinho da cebola, isso dá um total de... 0,75 centavos que você acabou de gastar! Um absurdo! Isso é um absurdo! Não, não, quer saber? Toma aqui, ó, aqui, ó, toma aqui, ó, aqui, ó, toma aqui, ó, 50 reais! Vai lá! Pode queimar! É isso que você faz! Você tá queimando dinheiro nessa casa! Vai lá! Taca fogo! Tô esperando! Vai! Vai! Ah! Também tinha um namorado que era policial! Ô, bora, vai, cara, mão na cabeça, vai! Vai, o quê? Por quê, doido? O quê? Porque o caralho, caralho, quando o policial te aborda, você só bota a mão na cabeça e não fala nada, porra! Quer tomar um tiro, porra? É, mas, 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 eu... Não, abaixa não, não! Vai tomar, hein! É, é, é... Vai, fala! Mora aonde? Eu moro aqui, doido, aqui! Aqui aonde, cara? Responde certo, senão vai tomar, hein! Vai tomar! Aqui! Na casa que você tá! Lembra, não, você não mora com minha mãe, idiota! Tá otário, hein? Ah! Tem droga aí? Você tá, tá no quarto! No quarto, cara! No cara da RG não é no quarto, não, cara! É no bolso! E o namorado médico? Ai, caralho! Ei, ei, calma, calma, tranquilo, tranquilo! Você ainda tem 13 horas de vida! É o quê? Então, eu fui contar pra minha mãe que aquele maluco saiu do meu quarto, né? Porque, sei lá, vai que ele tava usando minhas cuecas! Ô, mãe! Seu namorado aleatório tava aleatoriamente no meu quarto mexendo nas minhas porras! Como é que você sabe que ele tá mexendo nas suas coisas? Ué! Ele tá usando minhas roupas? Ah, é! Não! Ele vai ver, ele vai ver! Ô, bonito! Que porra que você tava fazendo lá no quarto dele? Tá, é... Eu vou contar, mas você promete que não vai gritar, né? Prometo! Vá! Fale! Ah, eu meio que só tava vendo o preço das coisas que tem no quarto dele, sabe? Sabia que tem 247 reais e 48 centavos de roupa jogada no chão? Um absurdo! Olha aqui, seu miserável! Eu já não te falei pra você não mexer nas coisas dele! Você disse que não ia gritar! Mó, otário! Eu caio nessa desde que sou criança! Inclusive, caí na semana passada! Se netinho ficasse mexendo nas suas coisas, você não ia gostar! Por que eu? Por que você tá com cara de quem aprontou? Quer tomar um tapa? Que eu? Eu? Não fiz nada não! Eu tô de boa aqui, ó! Eu? Suave! E acho bom você ficar de boa também, senão vai sobrar pra você, hein, doido? O bagulho vai ficar sincero! De boa nada, eu sou adulto! Você é trouxa, crianção! Vai lá, mete o pé lá, otário! E você calha sua boca também, que não é porque a gente namora há três dias que você tem que se achar o pá! Te metule um tapa no meio da sua cara que você sai voando daqui! Por que você não disse que sua mãe ia querer me bater? Quando eu disse, acho bom você ficar de boa, senão o bagulho vai ficar louco pra você, você acha que eu quis falar o quê? Ah, eu não consegui entender com esse monte de gira de arrombado, né? Ah, quer saber? Cansei de você! Vai! E você vai pro seu quarto sem dar um pio! Mas eu nem fiz nada! Eu não te disse que não era pra dar um pio, sua miséria! Eu bem que avisei pra ele! Você ainda tá aqui, desgraça! Tá, tô indo, tô indo, tô indo, já! Chumou, hein! Tá, vai! Apesar de tudo na minha vida ser um pouco absurdo, eu até gosto, sabe? É uma vida da hora! Eu viveria assim pra sempre! O que foi que aconteceu com a janela do meu carro? Fiz! O letinho vivo dele! Casa do carai! 2000 e não sei! Quando eu era moleque, eu odiava ir pra escola por vários motivos. O primeiro deles é que você ainda não deixou o like, deixa o like aí, vá! E o segundo é que toda vez que eu acordava cedo, eu acordava meio estranho, sabe? Da onde saiu essa porra, Viviane? É, então, voltando no assunto, eu odiava ir pra escola porque ela ficava do outro lado da cidade e eu precisava pegar dois ônibus, um trem, uma van, pegar outro ônibus, passar por uma favela, ser assaltado, pra aí sim chegar na escola. Mesmo com a escola sendo do outro lado da city, minha mãe nunca me deixava faltar. Não importa o que acontecesse, eu tinha que ir pra escola. Mãe! O que é? Ô mãe, eu tô doente, mãe, tô com uma dor de cabeça aqui, um negócio meio estranho, sabe? Não interessa! Se arruma e vai pra escola! Ô mãe, mãe! O que é? Eu acho que eu perdi o dedo, ó pra cá, ó isso aqui, mano, isso aqui não era pra estar acontecendo, tô ligado, é um bagulho muito estranho. Não interessa! Coloca o dedo no lugar, se arruma e vai pra escola! Arruma, arruma! Ô mãe, mãe, agora é sério, mãe. Eu peguei coronavírus e morri. Não interessa, netinho! Entra no caixão, coloca umas rodas dentro, se arruma e vai de caixão pra escola, moleque! Fiquei inventando desculpa pra tudo? Arruma, ó, poxa! Eu nunca aceito os bagulhos. Outra coisa que eu não gostava de ir pra escola é porque tinha um mano grandão, fortão, que todo dia metia a do louco pra cima de mim. Você é burro, porra! Aí eu mandei você fazer o trabalho pra eu tirar 10, porra! Se fosse pra tirar 5, que eu mesmo fazia, porra! Pô, mano grandão, desculpa, parça, é que eu não tive... Desculpa, porra! Você não tem medo de morrer, não, porra! O meu tamanho é o seu, porra! Te dou um chute nas bolas, você vomita seu ovo, porra! Presta atenção, rapaz! Pula aquela mijada, não é legal? Opa! E aí, mano grandão? E aí o quê, porra? Presta atenção, porra! Ô, mano grandão! Tá mijando em mim, parça! Ô! Não, mano! Pofoca essa brincadeira aí! Reclama não, porra! Na próxima vez eu cago em você, porra! É! Ele enchia a porra do saco! Não tinha um dia que ele me deixasse em paz! E nesse dia em específico, o mano grandão tava boladão porque bateu a cabeça no telhado da escola e o diretor fez ele pagar! Ah, porra! Diretor também mal vacilão, porra! Sabe que eu tenho 3 meses e 17 e deixo o telhado com 3 meses e 15, porra! Eu não vou pagar porra nenhuma não, porra! Porra! É difícil, meu! É difícil, meu! É difícil não, porra! É logo o prédio inteiro, porra! Porra! Nossa, mas você é grandão mesmo, viu? É porque você não viu meu pau ainda, porra! Se eu deitar, na moral, fica do seu tamanho! Não se pá até um bocadinho maior! Nossa, garoto! Ah, se toca no jeito, tosco! Te enxerga! Vai procurar seu lugar! Ah, meu! Ninguém me quer, porra! Porra! Que porra! E aí, mano grandão? Tá suave, cachorro? Se eu tô suave, porra! Tá me tirando, porra! Porra! Acabei de bater a cabeça no bagulho aqui, o diretor vai fazer eu pagar 600 pau, porra! Porra! E além disso, a mina ainda vem e se assusta com o tamanho do meu pau, porra! Tá moscando, porra! Aí você me pergunta se eu tô suave, porra! Porra! Ah, tá ligado? Eu estaria suave também, tá ligado? Porque as mina também se assustam com o tamanho do meu pau! Só que tá ligado, né? Por que eu tô rindo disso? E você ainda vem aqui e faz piada com a minha cara, porra! Não, na moral, porra! Amanhã... Eu vou te quebrar no intervalo! E por que não me quebrar agora? Você não é grandão, porra! E aí, qual que é a diferença? Hoje, amanhã, tudo igual! A diferença é que hoje é hoje, amanhã é amanhã, porra! Presta atenção, porra! Parece que não tá entendendo o que eu tô falando, meu! Porra! O mano grandão tinha uma lógica que só fazia sentido pra ele! Pode ir pá! Hum, quer saber, na moral? Te desafio a me bater aqui agora, vai lá, ó! Mete a mão aqui! Ah, é? Não pode, né? Só amanhã! Vocês podiam continuar isso aí numa aula que não fosse a minha, né? Porra, você tá maluco, porra! Eu te dou um murro que arranca seu nariz, porra! É, é, é! Mas você só vai fazer isso amanhã, né? Ó, meu nariz tá aqui, ó! Inteiraço! Pelo menos até amanhã! Otário, velho! Cala a boca, porra! Tá perdendo a noção do perigo, hein? Vem aqui calar! Ah, não! Você não pode hoje, né? Só amanhã! Esse moleque é muito idiota, hein? Como é que pode um bagulho desse? Porra! Amanhã você vai ver, porra! Eu vou te bater tanto, porra! Que você vai ter que dormir de muleta! Será que eu tenho que me preocupar? Essa ameaça aí, porra! Pareceu sincera, hein? É isso aí, porra! Vazei! Valeu! Ai, porra! Minha cabeça é de novo, porra! Porra! Ah, não, tudo bem! Pode continuar aí! Eu nem ligo mesmo! Eu sou só a merda da professora, não é? Pô, pra que que eu fui zoar o cara também, né? Ele é grandão, hein? Pá! Ah, mas tá suave, cara! É, a gente tá na escola aqui! O que é que ele pode fazer comigo na escola? Além de me quebrar no pau! Amanhã! Tu tá fudido, porra! Caralho! Acho que eu me fudi aí, hein? Enquanto eu voltava pra casa, eu pensei... Será que o mano grandão vai me dar um pau? E o pau dele é maior que uma pessoa? Então eu que não sou trouxa nem nada, decidi que amanhã eu vou faltar na escola! Ha, 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 ha! Facinho, né? Só tinha um problema, minha mãe! Como tá a escola, Netinho? Ah, tudo igual, tudo igual, tá ligado, né, Coro? É tudo igual, sempre é tudo igual! Vou fazer uma visitinha nela pra ver se tá tudo bem mesmo! Ah, suave, tá bom, pode ir aí, quando você quiser, pô! E aí, quando é que eu posso ir na sua escola, bora? Adianta lá! Pode ser no dia de São Nunca? Amanhã não, porque amanhã não vai ter nada de importante, tá ligado? Eu não tô falando só de amanhã não, Netinho, eu tô falando de qualquer dia, que eu tava botando desculpa, né? Não, eu sei, Coro, só tô dizendo que amanhã não, porque amanhã não vai ter nada de importante, pô! Tá com vergonha de mim, é? Não, mãe, eu não... Então qual é o problema? Eu não tenho problema nenhum, valeu? E por que eu não posso ir na escola? Você pode ir na escola, Coroa, só tô te falando que amanhã não, porque amanhã não vai ter nada! O que é que tem eu ir amanhã? Nada, minha mãe, é isso que eu quero dizer, amanhã nada, não vai ter nada, é por isso que você não pode ir pra escola amanhã, porque amanhã não vai ter nada! Não foi o que eu perguntei! Eu não tô fazendo nada não! Ah, você que tá falando pra caralho aí, pô! E por que você fez uma putaria toda por causa disso, Netinho? Olha, Coroa, olha, vou te falar pra você, hein, quando você puder ir na escola eu te falo, valeu? Valeu, agora eu vou lá pro quarto, tá? Tchau! É isso aí! No dia seguinte eu acordei e fui pra escola, né? Cada dia pior, hein? É claro que pra minha mãe não perceber nada, eu tinha que agir 100% normal! Tchau, filho! Boa aula, viu? É, mãe, é, boa aula, boa aula mesmo, sabe por quê? Porque eu tô indo pra escola, é, ó, ó, eu saindo de casa aqui agora, ó, eu tô até abrindo a porta aqui, ó, ó lá! Como assim? Como assim, como assim? Tô indo pra escola, ó, não é você que não deixa eu faltar um dia de aula? Então, tô indo aqui pra escola aqui, que você tanto gosta que eu vá, tô indo, ó, tô saindo aqui agora, ó, 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 eu saindo de casa aqui, ó! Moleque, você tá estranho, hein? Hum, estranho? Me diga aí, como é que eu tô estranho se eu tô indo pra um lugar que eu vou todos os dias da minha vida? Hã? Hein? Fala aí, mãe, vá! Não sei, tá com cara de quem tá aprontando, hum, eu não confio! Como que ir pra escola é aprontar agora? Como que eu vou aprontar? Me fala aí, vá! Tô aqui indo pra escola, aqui na paz de Jesus Cristo, tô de fardo e tudo, ó lá, ó, pode olhar aqui, ó, de fardo e tudo, e você vem falar pra mim que eu tô aprontando, rapá! Presta atenção, rapá! Eu não sei não, hein, quer saber? Eu vou te levar na escola, né? Não, mãe, não, ou, isso aí não precisa não, doido, eu tô indo aqui, rapá, ô, oxe, trabalho aí pra você, não precisa fazer isso, não! Não, não, precisa sim, vamos lá, vamos lá! Eu faço questão! Precisa é dar um tapa em você, velho, não tá vendo que eu quero matar a aula, não? É, na real, não precisa não, tô saindo aqui agora, viu? Beijo, obrigado pela carona que você nem me deu, tchau! Esse menino tá estranho! Não, mãe, não, tô indo pra escola já, mãe, eu não tô matando a aula, não, pelo amor de Deus, só pera pra dar uma respira! Baboseira de merda é essa que tá falando, moleque? Você esqueceu sua mochila, ó! Ah, valeu! Tem certeza que você não quer a carona? Não! Sim, tenho certeza absoluta, eu tô indo pra escola aqui agora, tchau, agora é sério, na moral, tô indo mesmo, viu? Tchau, tô indo, valeu, já tô lá! Não é possível! Esse moleque tá aprontando! Quando eu descobrir isso é que eu... Caralho, e agora, mano? O que é que eu vou fazer, viado? Aí eu fiz o que eu fazia toda vez que eu não sabia o que fazer, né? Batia um apunhete... Brincadeira! Toda vez que eu não sabia o que fazer, eu ligava pro meu amigo drag. Alô? Drag, mano, é o seguinte, se eu for pra escola, o mano grandão vai me dar um pau. E o pau dele é maior que o de uma pessoa. E se eu ficar aqui parado no meio da rua, minha mãe vai logo me ver e vai me dar um pau também. E o pau dela é maior que duas pessoas. Cara, ele tá tão na sua. Como que ele tá na minha, cara? Ele tá moscando? Ele vai me quebrar na porrada? Como que isso? Você tá na minha? Cara, ele tá tão na sua. Porra, drag, tá moscando, Jão? Presta atenção, caralho. Cara, ele tá tão... Moleque inútil? Alô? Alô? O drag era aquele tipo de amigo que sempre tinha um conselho bom, sabe? Alô, drag, mano? Então, acho que eu quebrei a perna, biado. É isso aí, é isso aí. É pra entrar na boca do balão. É o quê? Aê, drag, se liga. Eu tô numa festa, tá ligado? Aí tem uma mina aqui, eu acho que eu tô no esquema. Você no esquema. Precisa de um detetive pra te achar no esquema. Papo, então, não sei nem por que eu te liguei. Ah, alô? Como eu não ia ficar parado na rua igual um otário, eu fui logo no lugar onde ninguém nunca ia me procurar. Eu fui no Mercadinho do Mano Que Tem Tudo, o lugar mais suspeito do meu bairro. E aê, Mano Que Tem Tudo, o que é que você tá tendo aí pra nós, meu parceiro? Sério? Sério o quê? Você não leu a plaquinha do Mercadinho quando entrou, não? Não li, não. Acho que eu vou ficar perdendo tempo lendo esses bagulhinhos. Olha esse cara, mano. Eu tenho tudo, porra! Você sabe disso, merda! Caralho, mano. Esse cara, porra! Pô, foi mal, mano, que tem tudo. Pra que essa violência, parça? Não, porra! Não é questão de violência não, parça! A questão é que eu sempre tenho tudo e você sempre vem aqui com essa sua cara de comédia me perguntar o que eu tenho. Eu tenho tudo, porra! Me respeita! Isso é questão de respeito! Pode ir par, mano, que tem tudo. Eu te entendo, cara. Você é um cara que tem todas as coisas. É um cara que tem tudo. É um cara complexo. É um cara, porra, difícil de se lidar, tá ligado? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem uma bicicleta aí pra eu poder me... De novo? Você perguntou se eu tenho de novo. Não, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Você é mó burro. Nunca pergunte pro mano que tem tudo se ele tem alguma coisa, seu idiota. Caralho, é mesmo, viadote? Esquecido desse detalhe aí. Então, depois de ser expulso do mercadinho do mano que tem tudo, eu fui lá no flipper. Mentira, nem fui. Nem sei o que é um flipper até hoje. Imagina quando eu era moleque. Na verdade, eu fiquei com tanto medo de acontecer alguma coisa tipo assim. E aí, eu desisti e voltei pra casa, tá ligado? Porque pra escola eu não ia voltar, né? O pai é ligeiro. Enquanto eu voltava pra casa, eu comecei a pensar em várias coisas que eu poderia falar pra minha mãe. Por que que você não tá na escola? É, então, coroa, é que eu tava indo pra escola no ônibus, aí o ônibus bateu, o capotou, morreu, todo mundo só sobrou, eu. Então você pulasse pro lugar do motorista e salvasse todo mundo, né, netinho? Todo dia invento uma desculpa pra não ir pra escola. Impressionante, impressionante. Menino, por que você não tá na escola, menino? Porque cortaram minha cabeça fora, não tá vendo não? Então, netinho, você criasse uma máquina do tempo e pudissem de cortar na sua cabeça. Você acha que isso é motivo de faltar à escola? Acha? Bora, moleque, você ainda consegue? Levanta e vai, vai. Ai, meio que não dá, né, não sei se você percebeu. Tudo é desculpa, tudo é desculpa pra esse menino. Fica aí então, praga, vá, fica aí, miséria. Eu quero ver quando eu sumir, netinho, quando eu sumir. Eu não vou ficar a vida toda fazendo as coisas pra você não, netinho, tá entendendo? Você tá me entendendo? Eu não vou ficar a vida toda segurando na sua mão não, preste. Mas eu não tenho mais mão. Porra, minha mãe não deixava passar uma. Mas quando eu cheguei em casa, pra minha surpresa, não tinha ninguém. É, o bagulho é assim, quando eu tô sozinho, tá ligado? É. Desce do sofá, que merda que você tá fazendo em casa, rapaz? O que eu tô fazendo em casa? O que você tá fazendo em casa? Que merda que você tá falando, Netinho? Acabei de voltar do mercado aqui, ó, fui lá comprar rapidão 10 minutos Tá idiota, idiota? Ah, vai que cola, né? Você ainda não me respondeu, o que você tá fazendo aqui? Por que você não tá na escola? Escola? É, boa pergunta, é que... é que... é que... como é mesmo, rapaz? É... Não quer? É, é que eu cheguei lá na escola e aí eles me falaram que... me falaram que não ia ter aula hoje, rapaz É, é isso aí, hoje, tá achando o que? Tá achando que eu tô mentindo pra você? Ah, você não vai ligar não, né? Alô, é da escola? Já ligou Vai ter aula hoje? Aham 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 Mentindo pra mim, né, Netinho? É por isso que você tava estranho ontem, né? Tava estranho hoje de manhã, porque você não queria ir na escola, né, Netinho? Puxa pro seu quarto agora, vá, vá, vá Ó, eu vou passar, mas você não vai me bater não, né? Não Pode passar aí, ó De porra E esse cinto que tá aí na sua mão não é pra me bater não, também Não, moleque idiota, esse cinto aqui eu comprei no mercado ali agora Não é pra te bater Se fosse pra te bater você ia saber Mas não é não Ah, não acredita no que eu falo? Não, ó, ó, sério mesmo, na moral, eu vou passar Mas se você me bater, eu vou ficar boladão Não, ó, ó Não vou bater não, moleque, passa logo Ó Mas você não disse que não ia me bater, ó Era mentira, otário Igual você mentiu pra mim, eu menti pra você Tá bom pra você agora? Ai, 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 ai Então a minha mãe me arregaçou Muito Pra minha mãe faltar escola é pior do que matar uma pessoa, tá ligado? Filho, vem cá, senta aqui, vai Senta Você não pode faltar aula, bebê Poxa, filho Se você faltar aula, você vai ficar ignorante igualzinho o seu tio Caolho Eu... Eu tenho um tio Caolho? Você tem, bebê, tem sim As ideias, eu... Pois é É assim a vida, bebê Você sabe como é Ah, você tá falando aí de boa comigo, então não significa que tá tudo bem, né? Não, porque se você fizer isso de novo, netinho Eu te dou uma facada, tá entendido, moleque? Ah, é isso aí Depois da minha mãe me bater E me traumatizar com uma ameaça de leve Ela finalmente deixou eu faltar à escola naquele dia Que infelizmente acabou E me fudeu porque no dia seguinte eu tive que ir pra escola de novo Só que dessa vez eu fui obrigado Netinho, vambora, misericórdia Ante, ande, bora pra escola Toma aí, ó E aqui também, não esquece Nem escovei os dentes ainda Deixa eu escovar os dentes primeiro Não seja por isso, netinho Tome aqui, ó Aí, ó Ah, Maria, pra que isso também, ó Ignorância, não sabe fazer as coisas de boa não Tem que fazer as coisas na ignorância Pra que é isso nada, netinho Não venha se fazer de santo não Que você sabe muito bem a merda que você fez Bora logo, netinho Entra no carro aqui, bora Adianta Tô indo, tô indo Não sei pra que essa agonia toda com meu nome Ave Maria Eu, hein Ah Ué, mas Eu nem sei dirigir Aí não, né? Seu retardado no carona Ah, pô Você também não explica Mandou entrar no bagulho e não fala nada, pô Ah, tá boa também Mas que burro da porra Então minha mãe me levou pra escola E me largou lá Que é uma via, literalmente É, voltei pra escola Tô aqui O que é que de ruim pode acontecer, não é mesmo? É mesmo E aí, porra Te esperei ontem o dia todo pra te quebrar, meu E aí, cadê? Calma, meu brother Então Segundo as suas próprias regras Hoje é hoje Hoje não é ontem Então você não pode me quebrar Otário É, porra É isso aí mesmo Hoje não é ontem, porra Hoje é hoje E se hoje fosse ontem O amanhã seria agora, porra E agora sabe o que eu vou fazer? Vou te quebrar, porra O quê? Não falei? Ele tem uma lógica própria O mano grandão era tipo um gênio retardado, tá ligado? É isso mesmo que você ouviu, porra Eu vou te quebrar aqui, agora Bixi É por isso Que eu odeio a escola O letinho se mudeu Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio Eu mudei de escola E finalmente eu não precisava mais pegar um trem Um avião Um jato Um helicóptero Uma canoa Mais quatro ônibus Pra chegar na porra da minha escola Puta que pariu Porque a minha escola nova era perto de casa É, a escola da quebrada, tá ligado? Só tinha um problema A escola era meio tensa, sabe? O Meliante é um aluno da escola da quebrada Ele foi preso ontem à noite Após esfaquear um ex-professor Olha sim a desgraça Você vai pra essa escola Mas não é pra ficar parecendo noticiário de televisão não Viu, Netinho? Ah, suave coroa É só eu não andar com os professores, Jão Tá ligado que eles que são os donos da boca, né? É o que, menina? Eu não vou dar uma boca, não Infelizmente Ou felizmente Onde eu morava Tinha uma rapaziada estranha, tá ligado? E todo mundo estudava lá na escola da quebrada Eu não conhecia quase ninguém da quebrada Pra falar a verdade mesmo Só tinha uma pessoa que eu conhecia há mais tempo Vai, vai Pode falar que eu era seu melhor amigo, vai Cala a boca, seu merda Quando você inventar o seu próprio canal no YouTube E você narra seu bagulho, valeu? Meu pau É isso aí, meu pau É, então Como eu tava falando Tinha essa pessoa aí que eu conheci há mais tempo Que era o nerd, né? Seu melhor amigo Ele não era o meu melhor amigo Porque o nerd era o tipo de pessoa que fazia isso aí, ó E aí, mano? Corre, viado Chora em minha pica, vai Você sabia que na teoria da relatividade não existe tempo absoluto único? Em vez disso, cada indivíduo vivencia a sua própria medida de tempo Variando de acordo da velocidade dele e onde ele tá Sabia? Sabia, não Então você é burro, seu merda Vai estudar, vai ler o livro Seu desinformado do caralho Vai estudar, porra, caralho Nos primeiros dias da escola nova Eu tive que ir com o nerd Porque como eu estudava a luz de pra caralho antes Eu não conhecia muito bem a quebrada, tá ligado? Já o nerd Ele conhecia muito bem Bem até demais Vai, caralho Me assustou, mano E aí, maluco da esquina Tá suave, cachorro? Passa a porra do celular Senão eu vou botar três furos nessa sua camiseta de playboy Vai, porra, vai Calma, calma Eu vou passar pra que essa ignorância Todo dia eu passo aqui Todo dia você me rouba E fica nessa ignorância Toma Teu cu Peraí, viado Como assim todo dia? Todo dia Todo dia Todo dia, mano Todo dia eu passo aqui E ele me rouba, ué E já foram quantos dias nessa porra? Ah, mano, de boa Foi só uns 192 dias, tá ligado? Então, peraí Deixa eu ver se eu entendi Você compra um celular novo Vem aqui É roubado Volta pra casa Vai pra loja Comprou um celular novo Vem aqui É roubado Vai pra casa Vai pra loja Compra um celular novo Vem aqui É roubado Vai pra casa Vai pra loja Vai pra loja Vai pra loja Isso aí? É, isso mesmo, mano É meu destino, tá ligado? Eu tenho que vir aqui todo dia Vocês roubaram todo dia, tá ligado? É meu destino, mano É meu futuro Eu tenho que cumprir com isso Eu não posso mudar meu futuro Já diria Albert Einstein, tá ligado? Já pensou em mudar de caminho? Já Você não vai querer ir pelo outro caminho Acredite em mim É, já que você tá falando, né? É Então, cachorro, mas relaxa Tá suave Ainda vamos passar pelo maluco do terceiro andar O maluco da perna torta O maluco que anda com a maluco maior Naquele dia a gente ainda correu de um vagabundo E quase fomos sequestrados Mas chegamos na escola a tempo, né? A primeira coisa que eu percebi Quando cheguei na escola nova é As gatinhas daqui são piores São piores de frente São piores de costas Porra é essa, nerd? Puta que pariu essa mina, mano Mô, gata, né? Fala aí Cê é louco, mano Sempre quis chegar nela Mas nunca consegui, parça Uma coisa top de você ser um moleque novo É que ninguém sabe exatamente quem é você, tá ligado? E isso aí me ensinou as putaria E eu aprendi a dar ideia nas minas E aí, gata? Então, sabia que eu toco guitarra, gata? Nossa, cê toca, é? Nossa, bem que cê podia tocar uma pra mim Posso sim, minha princesa Vamos colar lá em casa? É aqui perto, aqui do lado Vamos lá, quer saber? Beleza Vamos lá É, catei, já catei Vai eu fazer isso na minha escola antiga Pra ver o que acontecia? E aí, gata? Então, sabia que eu toco guitarra, gata? Ah, é? Eu também toco Ah, é, gata? E aí, toco o quê? Toco a minha mão na sua cara, rapaz Filha da puta E se voltar aqui, eu te quebro, hein? Porra, não é pra voltar, não E por incrível que pareça Eu acho que o nerd também aprendeu alguma coisa Nesse primeiro dia de aula Ah, queimaria Meu Deus E aí, gata? Me conta um pouco sobre você, nova É, eu acabei de largar um barrão pesado E sou do signo de Libra E isso é mais do que você precisa saber, tá bom? Ah, da hora, da hora, mina Então quer dizer que você compactua com o delírio da cultura de massa Que afirma que a posição relativa do sol Definida com bases em constelações arbitrárias Medidas na hora do seu nascimento Define a sua personalidade Da hora, da hora, mina Me conta mais aí Contar que o quê? Ah, nada não Sua desinformada de merda Vai estudar pra ver se aprende alguma coisa, sua burra Se respeite, mo Oxe Aprendeu a como tomar um tapaço aí Tomou no cu, hein? Neto Lira Presente Eu já tava me acostumando com a escola nova E até que tinham as pessoas legais, sabe? Ai, que legal o seu nome, Lira Nossa, queria casar com você só pra ter esse sobrenome Lira Meu Deus, é muito lindo Chamei essa mina pra sair depois que virei youtuber Ela me deu um bolo e saiu com o Lucas Lira Diferente da minha escola antiga Nessa escola nova tinham vários professores Tinha o professor Aurélio de português Toma, eu sou o professor Aurélio de português Meu pau no meu cu e no cu de vocês Oxe Que é isso? Isso é enguiço, misturado com feitiço Meu pau no seu cu Meu pau no seu furico Ó as brisas desse professor E aí, professor Você vai responder tudo rimando? Falando que vai meter seu pau no nosso cu Seu pau na nossa boca a aula toda? Com a certeza toda Meu pau no seu cu Meu pau na sua boca Tinha a professora Gina de história Ela era tão chata que a galera tinha um grito especial pra ela ir embora Bom, muitos de vocês já me conhecem Mas quem não me conhecem Eu sou a professora Gina E você quer que Gina vá? Vá, Gina! Vá, Gina! Vá! Vá! Nos três primeiros dias de aula Tudo tava perfeito Na moral Até que um belo dia A gente chegou na escola E tinha um problemão humano Grandão O que é que você tá fazendo aqui, doido? Eu me mudei de escola, parça Eu não estudo mais com você, não Me deixa em paz, pelo amor de Deus E aí, porra? Quanto tempo, porra? Então, porra Meus pais se mudaram da porra do bairro que a gente morava, porra Tá ligado? E aí a gente se mudou pra cá A escola mais perto da nossa casa é essa aqui, porra Puta que faria, hein? Então, além de você estudar na mesma escola que eu Agora você é meu vizinho, então É, porra E aí, algum problema, porra? Claro que tem um problema, né, Otário? Não? Não? Problema nenhum Tá suave E você, porra? Qual é a tua, qual é o teu olho, porra? É, na verdade são dois olhos, duas lentes e uma armação, né? Mas, é E aí, porra? Você por acaso é corretor ortográfico, porra? Vai ficar corrigindo os outros, porra? Sim? Não, não, não Eu, não, não Jamais eu Não, é Caralho, você é grandão, hein, mano? Parece uma árvore Isso é porque você não viu o tamanho do meu galho, porra Tá ligado? Seu porra Aí, ó Olha o que eu tô fazendo com o seu livro aqui, ó Seu porra É isso aí mesmo É pra você aprender, tá ligado? Caralho, você mijou ou você cuspiu no meu livro? Que porra foi essa? Cala a boca, porra Tá falando demais, porra Na moral, você quer que eu enfie sua cabeça dentro do cu dele, porra? Eu 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 tô suave, não falei nada Não me envolve nessas tretas, não Não, não, senhor É Como é seu nome mesmo? Eu não sei ainda A gente não se apresentou e pá, sabe? É Mano Grandão, porra E aí, como é que vai ser? Ah, sendo assim, então Não, não, senhor Mano Grandão Meu pau na sua mão, porra Fica esperto É isso aí, porra Vazei, valeu E aí, caralho Você vai deixar ele fazer isso com você e não vai nem fazer nada, ô vacilão Ramelão do caralho Pode ir pra, mano Na moral, isso não vai ficar assim, não Esse maluco aí tá se achando demais Como é que é, porra? Você falou alguma coisa aí, porra? Qual é, doido? Tava falando com o meu amigo aqui, ó Particular, particular Que amigo, porra? Tá mentindo pra mim? Quer tomar um pau? É porra Eu te quebrei Depois daquela treta no corredor, o nerd ficou muito puto Tão puto que a voz dele ficou mais fina que um apito pra cachorro É, eu também fiquei meio em choque com a situação e decidi ligar pro meu melhor amigo da outra escola Que sempre tinha conselhos topzeiras O drag Cara, ele voltou, mano E ele tá maior que antes, viado Cara, ele tá tão na sua É, drag, ele tá na minha Tá na minha escola, caralho Me mudei pra fugir desse cara, ele foi atrás de mim Mas, cara Se ele fosse uma mina, ele ia tá tão na sua Beleza, cabeça de pica Tá me ajudando muito não, hein, fera Quem é? É o drag Oi, Nep Drag Oi Ih, você viu isso? Viu o quê? Peraí, peraí, tem outra ligação aqui Alô, esse é o telefone do Neto e Drag? Vai tomar no cu, parceiro Oi, voltei Viu aí? Viu o que eu tava falando? O quê, caralho? Eu tava aqui parado te esperando Não tem o Visão Além da Câncer por dentro do telefone não, porra Oxe É porque eu não sou mais o drag Não tem mais drag É Neto e Drag Eu não tenho identidade, eu sou Zé Ninguém Você não é um Zé Ninguém Foi isso aí que a Sandy falou pro Júnior E aí, Neto e Drag? Salve! Ué? Acontece com você também? Sim, cara, é o que a gente é, Jão Neto e Drag, é isso aí É a dupla dinâmica. Aê, somos dois, bosta. Mas e por que não é drag e neto? Por que que é neto e drag? Porque esse vídeo não é sobre você, otário. Nem sobre você. Cala a boca aí, ô cuzão. Então, depois da minha ligação inútil pro drag, o nerd decidiu que ia hackear o mano grandão. Aí, na moral, eu vou acabar com a vida daquele gigantescamente grande filho da puta. Eu acho que o sucesso é gigantescamente gigante filhão de uma puta, mas de boa. E isso importa? Importa, né? Importa em que? Não entendi. Ai, minha alma. Então, nos dias seguintes, o nerd descobriu que o mano grandão gostava muito de falar do tamanho da jeba dele. Aí, porra, tá ligado, porra? Meu pau é tão grande, na moral, que se eu deitar no chão ele fica maior que você, filho. Ideia. Qual é, porra? Você já viu o tamanho da beijibóia, porra? Dá pra enrolar em você todo e ainda sobra dois metros pra fora de rola, porra. Com quantos pau se faz uma canoa, porra? Nenhum, porra. Só o meu, porra, tá ligado? O bagulho é grandão mesmo. Só ele sozinho é maior que a canoa. Na moral, sem pau é maior até que um barquinho, valeu? É isso aí, porra. Caralho, viado. Será se o pau dele é proporcional ao tamanho dele mesmo? Você é louco. Ah, não necessariamente é proporcional, tá ligado? Às vezes pode ser até maior. É maior mesmo, porra. O que é que você quer falando do meu pau em segredo aí, porra? É, não, nada não, mano grandão. Não, nada. Nada é o caralho, porra. Quem nada é peixe, tá ligado? Fica esperto aí, valeu? De boa, pai. Vou ficar, pode crer. É, é. Eu também vou ficar, é. É pra ficar mesmo, porra. Senão, ó. Aí, caralho. Senão o quê? Senão não vai ter ficado, né, porra? Como é que você quer ficar no bagulho que você não ficou? Porra. Fica esperto, porra. Porra. Que porra, porra. Essa aí foi uma das frases mais inspiradas do mano grandão, na moral. Então, o nerd foi pra casa e tentou, 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 tentou e não conseguiu nada. Aí, mano, na moral, você sabe hackear? Bagulho mó difícil, tá ligado? Ué, sei não, viado. Você não sabe, não? Eu? Eu não sei nada. Você acha que eu sei hackear porra nenhuma? Então, que porra que você tá fazendo aí tem duas horas já? Ah, tava jogando League of Legends. É... Você é idiota, é o cabaço. Como é que você vai hackear o mano grandão se você nem sabe nem hackear? Ah, sei lá. Para de fazer pergunta difícil. Ah. O nerd estava prestes a desistir da sua vingança quando, de repente, aconteceu uma coisa. Aí, professor, eu quero mijar, porra. E aí, meu? Não. Tu quer que eu mige no chão, porra? Na moral, tu quer que eu mige no nerd, né, porra? Tá de sacanagem com a minha cara, meu? Tô de sacanagem mesmo. Porra, na moral, porra. Eu vou sacar o meu paulão pra fora e, na moral, vou bater em você com ele, porra. Ah, vai logo, vai, porra. Vai, vai. Valeu, porra. É isso aí. Muito obrigado, porra. Vazei. Tô metendo o pé. Valeu, porra. É isso aí. Ih, carai, mó otário. O celular dele tem nem senha. Vou logo ver as fotos dele. Ih, ó lá. Olha o tamanho do pintinho dele. Ih, ó o nerd. Tamanho do quê, menino? Não, não, professor. Não, não, tá ouvindo coisa. Vou mandar essas fotos tudo pro meu celular. Pau, mandei. Valeu. Volta pro lugar. Aí, voltei nessa porra, meu. Tá ligado, meu? Porra, meu. Na moral, meu. Caralho. Deixei meu celular cair no chão, meu. Tá ligado, porra. Espero que ninguém tenha mexido na porra do meu celular, não. Tá ligado, porra? Senão, ó... Vai todo mundo cair no pau, porra. É isso mesmo, porra. E foi nesse momento que o nerd mandou a real pra ele. Aí, mano, grandão. Na moral, vou mandar a real pra tu aqui agora, tá ligado? Você fica falando aí que é o pasão, que seu pau é grandão, do tamanho da cabeça de não sei quem aí, mas seu pau é mais pequenininho. Eu vi a foto aqui, ó. Pequenininho, rapaziada, do tamanho do meu mendinho. Brincadeira, na verdade, ele falou isso aí, ó. Caralho, mano grandão. É. A sua mão é do tamanho da minha cabeça. Quer que você tá olhando aí de marcar minha mão, porra? Você mexeu na minha porra, porra? Não, oxe, não. Espero que não mesmo, hein, porra. Senão, tá ligado, né? Cacete, vai comer, caralho. De noite, naquele mesmo dia, o celular de todo mundo recebeu uma mensagem com a foto do mano grandão e o seu pintinho. Menos o próprio mano grandão. Então, no dia seguinte, ele teve uma grande surpresa na escola. Aê, porra, fica na tua, aê, porra. Meu pau é maior que você, tá ligado, porra? Ah, é maior, né? É maior mesmo, porra. Quer que eu saque ele pra fora aqui agora, porra? Saca aí, rola pra fora aí, então. Saca aí. Então, bota o pau pra fora aí, mano grandão. Vai, quero ver. Eu quero ver. Ah, é na moral, porra, na moral, eu vou mesmo, porra, tá ligado? Pauzinho. Pintinho, pequenininho. Porra é essa, porra. Grandão desse tamanho todo, com a piroquinhazinha. Pequenininho, parece um fio de cabelo meu, mano. Muito fino, muito pequeno, muito irrelevante, tá ligado? Porra é essa, mano. Na moral, se eu fosse você, velho. Na moral, na moral, eu ia logo fazer uma cirurgia e trocar de sexo, mano. Porque esse pau aí não dá, mano. Esse pau aí, nada, é a mesma coisa, tá ligado? Nossa, mano. Olha a foto do seu pintinho aqui, ó. Porra, meu. Que porra, porra. Quem foi que botou essa porra na internet, porra? Olha esse tamanho, olha o seu negocinho, olha esse tamanho. Foi você, porra? Não. Foi você? Eu não. Você tá fazendo isso tudo na minha aula. Meu pau, no seu cu, meu pau, na sua cara. Porra, que porra, porra. Cadê o neto e o nerd nessa porra? Neto e nerd estão atrasados. Meu pau, no seu cu, meu pau, no seu rabo. Saiu, você é lerdão, idiota, lerdão. Ah, não, meu. Acabou com o lerdão, sou lerdão. Você é lerdão, lerdão. Salve, professor Aurélio. Salve, meu pau, em seu cu, meu pau, em você. Duas vezes. Saiu, cachorro. Aí, porra, porra é essa, porra. Vocês chegam como se nada tivesse acontecido brincando aí, porra. Porra, porra. Certeza que foi vocês que postaram essa porra na internet, porra. Pauzinho. Não é pra rir, não, porra. Quer que eu enfie o quê? A sua cabeça no cu dele, a sua cabeça no cu dele e a sua cabeça, professor. No meu cu. Não, calma, hein, rei. Calma, pera aí, porra. Me confundi, porra. Porra, para de olhar pra mim, porra. Tá me deixando nervoso, porra. Na moral, vou te quebrar agora, porra. Oxe, mas eu não fiz nada, ô. Oxe. Eu, hein. Então foi você com a tua olho, porra. Na moral, com a tua olho, quando eu te pegar, eu vou te quebrar tanto que eu vou tirar três olhos seus, seu porra. Ideia. Não, eu? Eu também não. Vocês tão achando que essa porra é brincadeira, né, porra? Na moral, quer saber? Vou descer o braço na cara dos dois todo dia até me contar quem foi que fez essa porra, porra. Tá ligado, porra? Ah, tá bom. Eu duvido. Com a boca, porra. Você também, porra. No dia seguinte... Não tem alguém na porta, vai atender. Vai logo! Tá, tá. Tô indo, tô indo. Vambora! Tô indo! Ah, desgraça. É, porra. Até aí você é o primeiro murro do dia, porra. Ai, caralho, viado. Não fui eu, não, porra. Foi o nerd, mano. Deixa de ser otário, tio. Nossa. Ah, é, porra. Foi ele, é, porra. Pode ir pra. Tô indo lá quebrar o quatro olho bem agora. Valeu. Tá, agora que eu contei você vai parar de me bater, né? Não, porra. Tá ligado? Pode ir pra que eu vou te dar um pau todo dia ainda, porra. Por que, caralho? Eu já falei que foi o nerd. Você falou que ia bater em nós dois todo dia até alguém contar. Eu contei. E aí? Pega a visão, porra. Tá otário, é, porra. Isso era por causa da foto do meu pintinho, porra. Agora é porque você é meu vizinho, porra. Pega a visão, porra. Otário. Eu moro bem ali, ó, porra. Ah, é? É, porra. É isso aí. E pode ficar com presente de boas-vindas, porra. Sou frio. Brooklyn. Mil nove... É, digo... Minha Casa 2021. Em 2021, todo mundo de todas as quebradas ouvia trap. Se liga naquela velha. Não, isso aí não. Isso aí é esclerose doido. E a maioria dos moleques queriam ser trappers. Tá faltando uma luva, ó. Alguém não tapa, 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 tapa. Ridículo. Andam dizendo que tu é o baiano. Quando não é sono eu senti fome. Ei. Eu tô com sono e com fome. Vou lá comer e dormir. Roupa de fio no calor, no bolso com o tato da peça. Calor pra caralho. Mas eu não tô nem aí porque o meu drip está elevado. Salsa e flex. E aí, coroa. Hey, gang. Já vai sair, menino. Isso aqui é meu drip, coroa. Não tá vendo meu drip escorrendo, derretendo, não? Eu tô flex, eu tô salsa, eu tô tudo, valeu? É isso aí. Gang, gang. É nóis pelo sério. Vá trocar. Não, mas eu... Agora! Minha mãe é assim mesmo. Ela sempre me apoiou em tudo que eu tentei fazer na vida. Que é isso aí, né, tio? Hã? Não, eu tô gravando um vídeo pro TikTok aqui. Se pá, eu vou postar no Reels. E se pá, no YouTube também, tá ligado? Ah, vai ficar horrível. E calma, coroa. Só que eu ainda vou meter a edição. É? Meu vídeo ficou mil grau. Eu não achei mil grau não, viu, Netinho? Que? Seu vídeo ainda tá ruim. O trap, literalmente, o tempo todo eu ouvia trap. Eu ouvia trap em casa. Como é que tá o menino que tá fazendo trap? Ué, coroa. Da onde que você aprendeu a ouvir trap? Oxe. Não te interessa, mano? Num fraud, bro? Vai cuidar da sua vida, cara. Quê? Aprendeu no TikTok. Eu ouvia trap na escola. Eu ouvi a trap no enquadro. Bora, rapá. Opa. Cadê o lim? Lim? Não, não tem esse negócio de lim, não, senhor. Tu não tem lim, rapá. Não fode. Me dá essa mochila aí. Vou pegar. Cacete de moleque falando que não tem lim. Agora tem. Porra, cadê? Como é que abre esse cara? Aí, ó. Presente pra você. Que, mas eu não bebo assim, né? Cala a boca, rapá. Tu é de gangue? Não, senhor. Eu sou de gangue, não. Tá doido? Então agora você é. Que, mas eu não sei nem como é que afeta. Tá bom. Depois é só fazer uma música. Odeia o neto. Ó, balu. O trap tava na moda e a principal coisa que você tinha que ter pra entrar nessa moda era uma corrente boladíssima, nervosíssima, cravejada de diamante, valeu? Ou para os íntimos, o famoso ice. Todo mundo tinha um... O bando da padaria. A véia doida da esquina. Aquela boneca bizarra ali. Deus é mãe. Eu nunca tive um ice que congelasse no meu pescoço porque minha mãe nunca me deixou ter um... Um o quê? Um ice, mãe. Diabo é isso. É uma corrente de diamante. É. E uma corrente de diamante vai fazer você varrer a casa? Não. Uma corrente de diamante vai me ajudar a pagar os boletos? Uma corrente de diamante vai ajudar a limpar meu nome que tá sujo lá no SPC Serasa? Vai? Hã? Se você vender, vai, né? Hã? Você, netinho, só precisa de uma corrente de diamante pra trancar os portões de diamante da sua casa de diamante. Mas que é isso aí, mano? Esse pique logo antes que eu meto uma desgraça de diamante na sua cara, pá? Uma corrente cravejada de diamante é cara pra caralho. E a vagabundagem da quebrada tava ligada. Moscou. Ai, netinho, vacilou. Cuidado da E, doido. Coé, Zé Búsa, cê avisou pra mina que eu tava chegando, caralho. É, foi mal, é que eu achei que cê ia roubar ela, pá. E eu ia mesmo. Agora você deve um ice pro Mau Mau. Valeu? Eu vou cobrar, hein? Caralho! Vacilão. Caralho, o maluco é brabo. Na escola eu tava com o cu tão na mão que eu tive que botar na minha bunda de volta. Enquanto isso, meus amigos estavam tendo uma calorada discussão sobre trefe. De frente porra do Neome, calibre 12A, rapaziada. Cês viram que lançou o álbum novo do teto? E os clipes do teto? É tudo no teto? Ah, é? E você queria que ele lançasse os clipes dele aonde? Lançasse normal, porra. Sei lá, eu fiquei todo bugado ao contrário tentando ver aquela merda. Eu acho que ele fez o certo mesmo. E digo mais. Se o nome dele fosse parede, era pra ele lançar os clipes tudo na parede. Valeu? É isso aí. Ah! Então se o nome dele fosse chão, era pra ele lançar os clipes deitado no chão, caralho? É. Caramba, porra, você. E aí, viado? Qual é que cê tá com essa cara de cu aí? É... É, então... Cê lembra do Mau Mau? Literalmente, eu nunca ouvi falar. Ele é simplesmente o vagabundo mais sinistro lá da quebrada. Ele sempre mete os crimes, pá. É, o tijão no final sempre é preso. Não, senhor, é só o tijão, senhor. Caramba, porra, caramba! É um tijão, senhor. Ah, senhor. Ah, não me preso, senhor. Se falar, mas é mais seis meses de cana, hein? Caralho! Ah, senhor. Hoje de manhã, eu tava vindo pra escola, né? Aí eu vi que ele ia roubar uma mina. Puta que pariu! Não me diga que você entrou na frente dela, roubou a arma da mão dele, pegou a arma. Ele deu dois pipocos pra cima e mandou ele sair na mão. Não, ô mongolão, eu só gritei pra ela e ela saiu correndo, ô idiota. Caralho, aí tu se fudeu legal, hein? Não sabia que quando você vê algum crime acontecer, você tem que ficar de pico fechado? X9 morre cedo, hein? X9? X9, porra! Quem que é X9, porra? Não tem coisa no mundo que eu odeio mais do que X9, porra! Eu conheço um cara que se suicidou e não deixou bilhete só pra não ser X9. Caralho, todo mundo aí, que eu não perguntei nada pra ninguém nessa desgraça. E obviamente eu tô vivo, né? Eu tô aqui... É, fala aí. O que foi que ele te disse? Exatamente. Ele disse... Que porra que tu fez, moleque do caralho? Aí eu disse... Não, meu tio, foi mal. Foi só no reflexivo do momento, só. Foi mal, meu pau. Aí ele botou o dedo na minha cara e falou... Você tem que dar um ice pro Mau Mau até amanhã de noite. Vou dar ele pra minha bi. E se você não arrumar? Ah. Aí ele falou... Quando você menos esperar, eu vou tá lá. Quando você for bater uma... Quando você tiver com uma mina... Ai, Natinho, machuca, vai. Quê? Cadê meus ice, caralho? Quando você for matar uma barata... Ô, véia, onde é que tem inseticida? Na dispensa. Demorou. Cadê meus ice, porra? Cara, eu acho que só tem uma solução, hein? Qual? Rouba uma corrente e dá pra ele. Fácil, né? Eu não vou roubar uma corrente e dá pra ele, né? Idiota. É, então... Cara... Ainda bem que eu não sou você, falei pra... Carufela da... Oi! Como eu tava sem dinheiro pra comprar uma corrente e não ia roubar uma corrente... Eu tive que fugir do Mau Mau mais do que a Viih Tube Foge do Banho. Maluco, se liga nesse rolamento. Altíssima qualidade. Só que não. Então, como sempre, nos piores momentos da minha vida... Eu decidi ligar pro meu melhor amigo. O drag. Pera aí, meu querido. Eu tô só saindo do armário aqui, só um minuto. Uh! E aí, drag. Fala. O que você quer? É, então... Só queria saber se você tem um ice nervosão, uma corrente de diamante cravejada. Diamante? Claro que eu tenho. Bebê, olha aqui o tanto. Mano, por favor, fi. Por favor, de verdade mesmo. Sério. Caso de vida ou morte. Me empresta ela. Não. Ah, só ligou pra ele. Vai com a mão do seu... Drag. Desligou. Tá. Dessa vez ele não me ajudou. Mas ele ajudou na vez que... Você não me chamou pra jogar sinuca pra comer meu cu na mesa não, né? Você é safado. Só um minutinho, tô me ligando. Rapidão. Fala, desgraça. Alô, drag? Posso morar na sua casa, mano? Minha casa tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo? Ué, os extintô. Extintô, tá top. Aqui não dá não. Aqui eu tô ocupado. Aqui eu tô... Reunião aqui. Beleza? Valeu. Querendo vir pra cá, ó. Não, não vai participar de putaria. Você para com isso. Pau no cu. É, não ajudou, né? Mas ele ajudou na vez que... Pra você só tem isso aqui hoje, seu gosto... Pera aí, só um minuto. Alô. Alô, drag? Fudeu, os homens querem me pegar. Quais homens? Ué, os poliça, né, caralho? Quem mais? Uau, eu adoro homens fardados. Ah, porra aí, ó. Me ajuda aí, então. Não, não, eu tô de boa. Já tenho o meu aqui, né, seu gostoso? Uhum. Uhum. Você nem quer que eu ligo mais? Porra, também não. Ah, o drag é mó pau no cu, foda-se. Então é aqui que você tá, né, moleque do caralho? Não. Eu tô lá, ó. Ué, mas tu tá aqui, como é que você tá lá? Tá me tirando, João, hã? Não, firmeza é total. Mais um ano se passando aí, ó. Graças a Deus, a gente tá com saúde, morô? Muita coletividade na quebrada. Dinheiro no bolso, sem miséria, é nóis. Vamos brindar o dia de hoje que o amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. É! E parou? Palhaçada, palhaço. Cadê? Meu Zeiss. Então, meu parceiro... Posso ficar te devendo essa? Só essa, só. Olha só, vou te explicar uma vez só a teoria da vagabundagem, valeu? Na vida, tem gente que fabrica coisas. E tem gente que toma coisas. Eu sou dos que toma. E se você não me der os ice agora, você vai tomar também. No cu. Adoro. O que? É, não, 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 não. É, então, mas na moral, aquele ice lá nem era seu, mano. Era da mina. Você ia pegar da mina. Ele ia ser seu. Ele não era seu ainda. Então, por que que eu que tenho que te dar um novo? Hã? É, ele era da mina. Mas ele ia ser meu. E você tirou a possibilidade dele ser meu. Então, ele continuou sendo dela porque ele não é meu. E você, que não deixou ele ser meu, é o responsável por isso. Comédia do caralho. Ao contrário do que acham, você tem que ser inteligente pra ser vagabundo. Tá pensando que é brincadeira, rapaz? Acho bom você me arrumar uma corrente, hein? E logo. Porque mal, mal não espera. Hã? Ai, o que é que eu vou fazer, mano? É, eu acho que não vai ter outro jeito não, hein? Você vai ter que meter a mão na corrente de algo. Eu não vou arrumar uma corrente, né, doido? Tá doido, é doido. Se o zumbi me pega, me dá um pipoca-mão. Ah, porra de roubar a corrente. Nossa. Será que não tem outra forma, não? Se você falar pra eu comprar, eu vou te dar uma botada. Eu não ia falar isso, não, né, seu imbecil burro? Vá, fale, vá. Eu ia falar que eu conheço alguém. Quem? Essa aqui foi R$4,400. Essa daqui, ela é top. Ela é muito tripe, mas foi só R$3,350. Tem meia hora que ele tá falando só os preços da corrente dele, doido. E aí? Como é que esse cara vai resolver pra nós? Relaxa, ele é assim mesmo. Ah, é bocado. Foco no bagulho aí, doido. Eu tenho que arranjar uma corrente igualzinho. Não, não pega a corrente. Sei lá onde você meter essa mão aí, ó. Então, e aí? Eu tenho que arranjar uma corrente igualzinha a essa pra eu dar pro mal. Mal. Impossível. Impossível? Por que impossível? Impossível? Por que impossível? Porque essa aqui, só eu tenho no mundo. O cara que eu roubei, quer dizer, o cara que eu comprei, mandou fazer pelo próprio Lachlulete Lachlacha. Famoso fazedor de corrente inglês, que depois de botar a última pedra nessa corrente teve um infarto e morreu. O que é bem engraçado, porque eu fico lindo de morrer com ela. Olha quanto drip, quanto salsa, quanto flex, quanto tudo. Tu fala pra caralho, maluco. Na moral. Então, pelo que você tá falando, pra ele ter uma corrente igual a essa, ele vai ter que roubar só uma joalheria. Vai lá, netão. Tá suave, cachorro. Eu tenho uma ideia melhor. E aí? E aí, moleque? Cadê a corrente? Eu não tenho uma corrente e eu não vou comprar uma pra você. É. Então rouba, né? Vacilão. Eu não vou roubar ninguém, não. Você vai sim, vai ser aquele idiota com 10 kg de corrente no pescoço. Se não o quê? Se não, como diria o Tuizinho, eu vou te dar logo um novo umbigo. Valeu? Que parte da música que diz isso, doido? Aqui, idiota. Parou, parou, parou. Vai lá. Mão na cabeça, rapaz. Revista Vagabundo, né? Deixa eu ver o que temos aqui. Opa! Arminha de brinquedo, vagabundo. O que é isso, vagabundo? Você nem tinha uma arma. Ah, é foda assaltar uma loja de arma, né? Sabia que tem arma lá? Maluco, prenderam o Mau Mau, ele se fudeu. Aê, otário. Quando eu sair, eu vou pegar você. V-O-C-C-D-I-L-A-E-V-O-C. Você falou errado aí, hein? É, você quer que eu falo de novo, então? Por favor, né? Pra ficar bonito aqui no final do vídeo, porra. Aê, seu otário. Quando eu sair, eu vou pegar você. V-O-S-S-E-E-V-O-C. Digo, digo, minha casa. Dois mil e alguma coisa. Ativa o sininho e deixa o like, hein? Quando eu era moleque piranha, a coisa que eu mais gostava na vida era a casa. Quando eu fiquei mais velho, cresceu uns pelos no meu saco e todo carro que eu via na rua, eu falava. Nossa, aquele ali é mó chave. Aquele é meu, hein? Ah, esse aqui é meu. Ó, bonitão, tá ligado? Ó, e aquele ali? Aquele ali é meu. É, melhor não, né? É, melhor não. O Deus é... Eu gostava tanto de carro que eu vivia por aí gravando vídeo aleatório de carro na rua. Tá fazendo o que aí, moleque? Tô fazendo um vídeo pro TikTok aqui, coro... Então eu vou fazer isso aí, vinho, netinho. Um beijo, me liga, tchau. Alô, amiga. Ô, caramba, quer voltar pro meu vídeo. Cadê a porra do carro que eu tava gravando, doido? Desgraça. Minha mãe até tinha um carro bom, tá ligado? Bom pra jogar fora essa porra. Olha isso, doido. Tá porra, coroa. Acho que tá na hora de comprar um carro novo, hein? Precisa nada, netinho. Vou botar o carro pra consertar aqui e vai ficar perfeito. Perfeito pra meter no lixão essa desgraça. Ih, minha senhora, ó, o carro já era. Eu te falei. Esse menino, me fala aí qual é o problema que eu compro tudo pra enreitar, viu? O problema é de junta. Junta tudo e joga fora. Depois eu não disse que eu não avisei. Agora chora aí, viu? Isso aí é porque minha mãe tinha o estilo próprio dela de dirigir. Velozes e furiosos com o fluxo da putaria. Sai da frente, desgraça. Oi, carro mata a gente, vem cachorro. Demônio, sai, 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 diabo, sai. Vai, ô, desgraça, da frente, demônio. Netinho. Parei. E você, me fale exatamente qual é o problema que eu vou ajeitar. Exatamente, a senhora quer saber, exatamente. Exatamente. Exatamente? É. Então tá, então, ó. Tá com problema no amortecedor, não tá amortecendo. E se a senhora sentar, vai parecer que você tá fazendo sexo toda hora. Fica... Tá com problema na roda. Na verdade, quase não tem roda, né? Ela tá quase quebrada. O escapamento, não tem escapamento. Também não tem eixo. Na verdade, tem, só que não é ferrujado. Pneu, tá careca. E tá vazando, ó. Olha só como é que tá vazando. Eu tô todo sujo aqui. Já era, filha. E além disso tudo... Olha só o que eu achei. Uma aranha. Comprar um carro novo não é fácil. Tem que ficar ligeiro com vagabundo. Você que sempre teve o sonho de ter uma Ferrari, hoje é sua chance. Fusca 92 por apenas 2 mil reais. A Ferrari fica só no sonho mesmo. E não para por aí. Na compra de qualquer carro, você leva a roda e os pneus. Ah, mas eu não tenho dinheiro. A gente tem formas de pagamento. Você pode comprar no crédito por apenas 10% de juros acima de 50 mil reais. E tem 10% de juros. Em cima de juros. Você tem 10% de juros em cima dos juros. Que em cima dos juros fica juros. E aí, o carro quer 10 mil reais. Isso é 50 mil reais. Só pechincha, só pechincha. Comprar agora, hein. Se você pagar a vista do carro que custava 10 mil reais, vai custar 10 mil reais ainda. Porque você só tá pagando a vista, caralho. Por que que eu tenho que te dar as coisas? Ah, mas pra que eu ia querer um carro? Pra você, velho do caralho, que tá me assistindo. Você mesmo que fica carregando fruta na cestinha do caralho. Naquele sol do cacete. Não tem o ar da chuva, o filho não vai com você te ajudar. Mercado caro pra caralho. Agora é só cheio de ter um carro. O carro tem o que? Porta-mala. Tem porta, tem banco da frente, banco de trás. O que mais tem o carro? Freio, freio é importante. Vai com tudo, completo. Acelerador. Então cumpre agora, hein. É só hoje. Só agora, inclusive. Se quiser vir agora correndo, vem correndo. Vem. Eu gostaria desse aí, viu, Netinho? Coré, coroa. Deve ser é golpe essa porra. Caramba, cara. Palhaço. Eu vou achar um carro, você querendo ou não? É isso aí, cabeça. Você leva esse carro aqui, ó. Serinho, tá ligado? Você só tem que me pagar 300 meses de garantia, 300 meses adiantado e 300 vezes sem parar, tá ligado? É isso aí, 300 mil real. Aê. Para de vender meu carro, maluco. E você? Eu ainda prefiro o moço da TV. Como minha mãe não tá nem aí pra porra de golpe, ela simplesmente brotou com um carro novo e foda-se. Eita porra! É isso aí, viu, Netinho? Lancei a da nave. Carai, coroa. Na moral, brabíssimo de fato. Mas não era golpe não, né? Que golpe o quê, Netinho? Você acha que eu sou lerdo igual a você? Eu sou ligeira. Ah, tá. Mas e aí? Posso dirigir a nave? Dirigir? Que dirigir o quê, moleque? Você não sabe nem dirigir. Tá idiota. Que o quê, coroa? Tá moscã, né? Primeiramente, o carro é automático. Você acelera e freia, a culpa gulha vai pra onde você quiser. Carrinho de bate-bate, essa porra. E, segundamente, eu sei dirigir sim. Não lembra daquela vez que você me ensinou, não? Pisa. Tô pisando, coroa. Tô pisando, talvez não, Netinho. Tô pisando, coroa. Você é louco? Eu nunca mais fui tão rápido na vida. Tapou agora um poste, fudeu, 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 fudeu. Vai, freia. Qualquer minuto, daqui a 75 minutos você pode frear, que não bate. Qual é o freio? Eu da direita, Netinho. Atom. Ah, é? É. Isso aí é problema seu e do ali, porque eu não tô nem aí, viu? Não, coroa, né? Beijinhos, valeu, tchau. Aí, coroa. Comprou o carro que queria, hein? Exatamente, bebê. Tá, mas... E agora? Vai fazer o quê? Agora, Netinho, agora? Pera aí, calma aí, rapidinho. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pro salão de beleza ali do outro lado da rua, porque o meu cabelo tá parecendo com os peitelhos do seu saco. É, parece mesmo. Oi, tome conta do carro que eu vou andando, viu, Netinho? Ah, mas vai demorar quanto tempo? Vai ser só umas três horinhas e meia só, Netinho, viu? Rapidinho. Beijo, me liga, tchau, vou atrasar. Ah, bom saber. Ótimo saber. Um grande filósofo uma vez disse, se você vai fazer uma coisa errada, por que não fazer uma coisa mais errada ainda, né? Quer saber? Ou vou pegar esse carro, vou meter uma roletada nervosa pela quebrada, minha mãe nunca vai descobrir, vai ser isso aí mesmo. Me foda-se, valeu. E aí, suas pobres, como é que vocês estão, miga? Super rosa. Tô bem riquíssima de poderosíssima mesmo, viu? Acabei de comprar um carro novo. E você sabe dirigir? É claro que eu sei, né, minha querida? Ia comprar um carro, você sabe o meu bagulho? E você, você sabe? Mas é claro que eu sei, menina. E você, incubado, sabe? Ah, então, assim, como é que eu vou explicar? Sei, sei, sei. Aí, e como é que dirige, então? Me fala. Ah, então, olha, esses dias atrás eu fui ficar com um menino dentro do carro. Aí ele falou assim, vou te ensinar a dirigir todo esse carrão que eu tenho aqui. Aí ele falou, é grande, né? Eu falei, na verdade não, é uma Ford car. Aí ele olhou pra mim e falou, faz o seguinte, prende seu cabelo. Aí eu prendi, né? Mesmo que eu não tenha, a gente dá aquela disfarçada, aquele air hair, aquele cabelo invisível, igual eu toco a guitarra invisível. Aí eu peguei na marcha, assim, marcha grossa, né? A marcha, né? Bem, né? Peraí que ele deu uma... Agora, pra você passar primeiro, você faz pra cima. Eu fiz pra cima. Aí ele, a segunda pra baixo. Aí eu fiz segundo. Aí eu fiquei só nessa, né? Na primeira e na segunda. Primeira e segunda. Primeira e segunda. Primeira e segunda. E ele fazendo um barulho. O carro fazendo um barulhão, tipo, ah, ah, de motor, né? Quando eu vi, menino, tava vazando ódio. No carro aí, a gente parou. E aí eu desci. Foi isso. As novinhas devem estar tudo chorando agora. Ih, olha só. Qual é? Cachorro tá de navetão agora, fera? Ah, tá ligado, né, cachorro? O pai tá podendo. Peguei a nave nova da coroa aí, né? Ah, só. Mas tá meio merda isso aí, hein? O quê? O carro? Não, não, pô. O carro é chave, tá ligado? Mas o que tá entre o banco e o volante não é não. Quem? Eu? Eu? Calma aí que eu vou te mostrar. Primeiro, toma corrente. Não importa o carro que você dirige. Importa a pose de cafetão. Agora, meu parceiro, você afunda. Vai, afunda aí, vai. Afunda. Assim? Assim? Bora, maluca. Afunda mais, doido. Afunda aí, caralho. Não, porra. Caralho, não tem como afundar mais que isso aqui. Assim? Porra, não tem como afundar mais, cara. É, agora tá foda, cachorro. Mete marcha nessa lata, vai. Mas eu não tô vendo nada, caralho. Vai, fi, vai. Ah, então vamos. Valeu aí, cu de apito. Pode me deixar aqui, cachorro. E devolve minha corrente, tio. Tá achando que eu sou otário, hein? Ah, beleza, otário. Toma aqui, ó. Valeu, cu de apito. É nóis. Falou, cria. Nossa, e aí, netão? Lançou da nave mesmo, cachorro? Ah, cachorro, tá ligado? Na real, essa nave aqui é da minha mãe. Carrinho da mamãe. É, feião. Carro da mãe. Mamãezinha, filhão da mamãe. Senta na frente a vida toda. Ei, Duton, você não pode pedir pra ficar na frente o resto da vida, não. Eu já sentei na frente. Mas você não pediu, idiota. Eu vou te quebrar os quatro olhos, nerdão. Qual foi? Pode vir bocado de camelô no pescoço. Vem, otário, desgraçado. É, então, rapaziada. O carro é meio que meu, né? Então, acho que eu que tinha que escolher quem que vai sentar na porra da frente. Cala a boca, Neto. Ei, vocês, parou, parou. Cês tão esquecendo do mais importante. O quê? O quê? Entrar no carro primeiro, seus otários. Ih, otários. Tão indo também. Porra, Kotoko, você é mó pão no cu. Moleque otário. Quem é você, doido? Oxe. Quem é você? Que porra, hein, Kotoko? Ô, vacilão, hein? Porra. Oxe. Ei, aproveita que você tá com essa caixa de som aí e mete um somzão pra nós, cachorro. É, cachorro, bota uma música aí. Cês não se importam com esse mano aleatório aí, vestido de Homem-Aranha, não? Como é que é? Eu não. Nem eu. Tô nem aí. Inclusive, é até mais da hora. Maluco, para de chorar e mete marcha nessa lata com quatro rodas. Vai, desgraça. Bora. Ligeiro. Demorou. Olha ela, com esse alumínio na cabeça, tá parecendo meu pau de capacete. Ai, amiga, é a pica dormindo de ferro. Esse cabeçom aí, tá parecendo aquele foguete da China que quase explodiu em nós. Ah, falando em foguete explodir, ela que essa boquinha aberta tá só esperando o foguete explodir na boca dela, né? Ela tá assustada, só esperando receber leite de boi. Não, porque esse alumínio na cabeça e essa boca aberta, ela tá parecendo aquelas latas de lixo do governo. Só esperando depositar na boca. Pronto aí, ó, meu irmão de fusão. Pode meter o pé do meu carro aí que minha mãe tá chegando em 20 minutos em casa. Bora, bora, bora. Fala, fusão. É isso aí, valeu. Fortividade na quebrada. É nóis. E você? Ai, meu amor, caralho. Porra. Ai, migas, adorei meu visual novo. Gente, o papo tá ótimo, mas eu tenho que ir pra casa pra cuidar de netinho que deve estar lá fazendo merda. Tchau, dá um beijo no guarda, hein? Pode deixar que eu vou dar sim, viu? Não esquece de dar uma mamada, hein? Mamada só se tiver um pirocão. Não vai fazer com piroquinha. Ui, quem pode, pode, né, meu amor? Baluco, aos polícia ali, molhou. Vou ficar paradão aqui. De repente, ele não me vê. Aê, eles não me viram. Ô, vagabundo. Eu acho que ele me viu, hein? Tá fazendo o que aí dentro desse carro, rapaz? Eu tô só ouvindo o som, seu policial. Ouvindo o som, né, vagabundo? Então roubar carro agora é ouvir som, vagabundo. Tá certo isso? Não, senhor. Não, pobrinho. É que esse carro aqui é da minha mãe, é, tá ligado? Ah, é da mamãe então, vagabundo. Porra, rapaz, desce do carro, vai. Não, senhor, mas eu que não... Desce! Desgraça, senhor. Boa! Olha quem voltou com o cabelo novo, bebê. Netinho? 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 Onde é que tá esse cacete de moleque? Você tá aí? Netinho? Ei, Netinho, vai ver você, Netinho? Netinho? Aí, ó. Aí, ó. Aí, esse moleque vai morrer. Rapaz, eu vou puxar da placa, hein, caralho. Se for roubado, eu vou sozinho. Senhor, não é roubado, não, senhor. Pelo amor de Deus, minha mãe comprou esse carro hoje, senhor. Hum, vagabundo. Comprou, é? Comprou, senhor. É verdade? Não mito. Tem dinheiro no carro, vagabundo? Tem, não, senhor. Só tem o carro mesmo. Então tem um carro dentro do carro, rapaz? Que é isso? Não, senhor, só tem o carro mesmo. Tá doida? Tá moscando de doido? Como é que vai ter um carro dentro do carro? Tem um bebê dentro do carro, então? Não, senhor. Não tem um bebê dentro do carro. É só o carro mesmo, é o que eu falei aí. Quantos anos tem o bebê? Não tem um bebê dentro do carro, né, caralho? Pra que você quer saber isso? Não te devo explicação, não, rapaz. Vagabundo. Fica na tua aí. Vou puxar da placa do carro se for roubado, rapaz. Tá fodido, hein? No meu celular. Alô, 06? Puxa da placa aí, pra eu saber se o carro foi roubado aqui, rapaz. Vá. É JHS86. Meia mole, meia dura, 06. É isso aí, aí. Ah, bom saber, 06. Bora, rapaz. Deita no chão, caralho. Quebrou minha água. Não, senhor, minha mãe comprou hoje, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Não me prende, eu não, senhor. Calando, rapaz. Deita na porra do chão, rapaz. Oh, senhor. Pelo amor de Deus, minha mãe comprou hoje, senhor. Não é mentira, minha mãe. Cala a boca, vagabundo. Falou, vagabundo. É, maluco. Eu acho que a casa caiu. Pelo menos minha mãe não risco. Brio. Brooklyn, mil no... É, digo... Minha casa, 2021. No fim de 2021, todo mundo queria dar um rolê. Sendo ele um rolê bom ou um rolê ruim. Esse aí é o ruim, tá ligado? Eu até tentei convencer minha mãe a ela deixar eu ir no rolê, tá ligado? Mas ela sempre dizia... Não, Netinho, e fale mais alguma coisa que eu dou um murro nesses seus dentão que você nunca mais vai precisar usar o aparelho. Desgraça. Ela sempre metia essa aí do meu dente, mas na real nem era isso aí que eu queria falar, não. O que eu queria falar era essa aqui, ó. Oh, mãe, boa, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo, Netinho. Se todo mundo, Netinho, resolvesse ir pra ponte e pular no trilho do trem com o trem passando em movimento na hora, Netinho, você ia pular também? Sim. Não ia, né, Netinho? Porque você ia morrer, todos os seus ossos iam quebrar na hora. Agora vamos comer. Gostoso, né, Netinho? Tá, fica. É. Agora eu só tenho que convencer ela a me deixar ir no rolê. Fácil, né? Eu sempre curti várias músicas. Trap, rock, rap, putaria, maçonaria, gospel. Mas eu só embrasava mesmo com funk. Sucesso! Vai, porra! Que isso, porra! Vai, vai! Porra! Porra, porra! Caralho, estou descontra... Ai! Ó! Tá, 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 parou, sentou. Ai, meu cu. Tá falando sozinho aí, menino? Eu, hein? Não, eu tava... Não interessa, se pique daqui, vai pra escola Criei filho meu pra ser vagabundo não, menino Fazendo o que aqui, ó, essas horas? Vai, vai Show? Indo pra escola eu tava mais deprimido Do que o couro da minha pica quando tá frio Tudo que eu queria era ir no rolê E tudo que minha mãe queria Era que eu não fosse no rolê Aí é foda, né? Até que eu vi isso E tive uma ideia foda Hehehe E aí, drag Alô Vamos num baile funk, cabeça Nós num baile funk É, fi, nós num baile funk, porra Eu não vi, porra Ô, ô, drag, calma aí, calma aí Pera aí, nerdão, calma aí E aí, nerdola, quer ir pro baile funk comigo, porra? Você quer levar o nerd? Ah, não vou não Eu não vou ser babado, otário Vem que a porra É, porra, família, eu não sei não, hein Eu não sou muito chegado nessas festas libidinosas, não, tá? Eu não vi você reclamando quando te mamaram no outro rolê, não, hein É, de... Hum, hum É Hum, é Não sei se eu quero ir, não, hein Relaxa, porra Tá comigo, tá com Deus Você vai sim Só que não, né? E aí, vocês dois Para de conversa paralela aí, porra Foi mal aí, ô, velha carcomida do caralho Coé, nerdão, porra Pensei num plano foda Minha mãe nunca vai deixar eu ir no baile funk, tá ligado? Então a gente vai fazer o seguinte Desembucha logo Você Só tem que falar pra sua avó que você vai dormir na minha casa E eu falo pra minha mãe que eu vou dormir na sua casa, entendeu? Mas A gente não ia no baile funk Você é muito cabaço A gente só vai fingir, caralho A gente vai pro baile escondido, porra Mosca não Porra Filha da puta, hein E o que mais? A gente só tem que meter uma identidade falsa, porra Identidade falsa? É, porra O baile é só pra de maior, caralho Miii Sei não, hein Peraí, peraí Eu vou ligar pro drag que ele tem uns contatos pica aqui, ó Ih, pra que você tá me dando empioca? Já tô mais pra lá do que pra cá Eu não quero empioca Eu quero empiroca Já já eu vou pegar essa miseria sua Eu não vou me lembrar Fala, minha putinha Fala, porra Ô, drag E aí Sabe onde é que tem identidade falsa, meu parceiro? Me diga Alguma vez eu já decepcionei você? É Ó, você vai fazer o seguinte Você vai pegar Vai falar com o Julhão Negão forte, gostoso Que tem aí perto de você Moleque, quando você é mais novo E tem uma identidade falsa Um novo mundo de possibilidades Se abre pra você Opa Você É de maior? É Sou Posso ver a identidade? Tá bom Mentira, otário Mas eu sou otário Então no outro dia eu fiz isso Ó Você vai lá atrás da identidade falsa Enquanto eu convenço minha mãe De dormir na sua casa Demorou? Ai Então por que você não vai lá E pega a identidade falsa a você? Porque eu já fiz a porra do plano todo, porra Você quer cu ainda, quer raspado Com marca de let, carai Foi louco Lá em casa a minha mãe tava sendo super gente boa E legal com a ideia de eu ir dormir na casa de um amigo Mas dormir na casa de ninguém não, Netinho Você tem cama em casa Não entenda esse negócio de dormir na casa dos outros Não, mas eu Mas nada Hã? Mas Nada Se você falar mais alguma coisa, Netinho Eu pico e lhe desgravo na sua cara Vai Fala alguma coisa, Netinho Fala Alguma coisa Ah Ah Ih Ai Porra Mas é pra estudar Estudar Como é que você quer que eu seja alguém na vida Se você não me deixa nem estudar Hein? Mãe Ai, pra estudar Quem não me falou logo, menino Você pode estudar, você pode ir Dormindo na casa dos seus amigos Sim, vá Vá, se pique Desgraça, vá É moleque A desculpa de estudar É a desculpa perfeita Minha mãe sempre aceitava E eu podia fazer qualquer coisa Tipo da vez que eu torturei uma pessoa Ah, moço Não me tortura não, moço Pelo amor de Deus Que é isso aí, Netinho Não, mãe Eu tô só estudando o nível de dor Que as pessoas sentem Quando tem a bola esquerda amassada Ah, tá estudando, né? Você tá estudando, tá bom, então Pode continuar aí, viu? Que? Ah E aí? Conseguiu o bagulho? Consegui, né? Claro Alguma vez eu já te decepcionei Ih Conseguiu mesmo? Tá aqui, otário Sério Um papel Papel com desenho É isso É isso aqui É É que eu não encontrei nada E aí foi o que deu, né? É claro, porra Você devia estar dando uma opala Ué, eu nem dou pala Eu não sei nem o que é isso É quando você vai fazer alguma coisa ilícita E ficar agindo igual um idiota Aí todo mundo vê Quem? Eu? Eu? Eu não faço isso aí, não Ih Ô, moço Você tem identidade Ah Ih E não volta mais não, filho da puta Vai Sai daqui Você é cabaço demais Vai, deixa com o pai Eu sei exatamente onde tem identidade falsa, valeu? Identidade falsa, né? Por que eu teria uma identidade falsa? Porque você é o mano que tem tudo, porra Se você não tem, quem tem? Ah, ô, lambibor Não é porque o nome do cara é o mano que tem tudo, porra Que ele vai ter as coisas fora da lei Ai, porra, tá moscando, né? E aí, tiozinho Porra, hein? Se eu tivesse identidade falsa Eu ia meter o louco em geral, hein? E a pauta as festas, outras coisas Ah, quer saber? Vamos vocês dois ali Rapidão Pra quê? Porra, porra É pra ele te passar o lugar, porra Você é lerdo, porra Porra Ah 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 É, vamos lá, vamos Deixa pra lá, porra Deixa pra lá Faz o seguinte Vai nesse endereço aqui, ó Aqui, ó Aí chegando lá você pede um miojo com ovo Demorou? Demorou, é isso aí Miojo com o meu ovo? Que? Porra, que porra, meu Esse daí é o código pra identidade falsa, porra Vocês dois são lerdo, meu Puta que pariu, porra Ah Ah É Ah, tá bom Rala perto, tiozinho Mãe Cheguei Eu sei que minha mãe tá com raiva Porque quando ela tá com raiva Ela faz tudo com raiva Dobra a roupa com raiva Guarda as roupas que ela drogou com raiva Vai, graça, vai Vai, graça, vai Cozinha as coisas com raiva Vai Cozinha, diabo Bora Não adianta Nesse dia aí mesmo ela tava varrendo o chão assim, ó Mãe Mãe Ah Lembrou que tem casa e ainda trouxe sua puta, né, netinho Oi, tia É Posso saber por um acaso se você tá com raiva de mim? Como é que? É claro que eu tô com raiva, né, netinho? Você vai dormir fora? Que dia é mesmo? Que dia? Fala, que dia Que dia é o chão mesmo? É daqui a três dias, é Que dia é o quê, esse menino? Hã? Não, nada não Três dias, mãe Três dias Só três dias, só, netinho Três dias Quer saber? Eu não tô falando mais com você, não Como assim você não tá falando mais comigo? Que brisa é essa, doido? Nerd, diga pra ele que eu não tô mais nem aí pra ele, não Vá Ela falou que não tá nem aí pra você, mas não, otário Eu tô, eu tô, tô ouvindo, né Tá maluco de eu não falar? Ela logo quebra a minha cara, ó Aquela vassoura na mão dela Ê, coroa, para com essa palhaçada aí, doido Nerd, fala pra ele bem assim, ó Palhaçada é teu cu Vai lá Não, não, tia, que é isso Aí não, né? Repete É, tá bom, minha tia Sua mãe disse Palhaçada é teu cu Tá ligado que eu tô ouvindo, né? Para com essa porra aí, bagulho de crianças Tem 50 anos nas costas já fazendo essas palhaçadas Como é que é? Não era pra eu ter falado isso Como é que é, Netinho? Cê tá de sacanagem? Cê sabe quantas vezes eu, Cristina Me sacrifiquei por você, seu porra Eu trabalhava pra caralho, Netinho Em dois empregos E ainda trabalhava de faxineira Pra arrumar dinheiro, pra colocar aparelho Pra jantar esses seus dentão Dentão imenso Demorou 12 horas só pra fazer o parto Pra você falar isso pra mim, Netinho Não, eu não aceito isso não Eu vou embora Tchau Sua mãe disse Como é que é, Netinho? Tá de sacanagem? Cê sabe quantas vezes eu, Cristina Me sacrifiquei por você, seu porra Se eu matasse ele O YouTube ia dar strike no meu canal E ia excluir a porra toda Então, vamos só pra próxima cena Mais tarde Eu fui lá com o Nerd naquele endereço Que o Mano Que Tem Tudo me deu É Parece que é aqui Da hora esse lugar Tem alguém fumando uma coisa E aí, qual é a procedência aí, parceiro? Posso ajudar? Oxe, qual foi, tio Sim? Cê trabalha aqui, é? Qual é, tio Sim? Tá cego, é, porra? Claro que eu trabalho Tô aqui Ué? Por que cê não falou logo Que trabalhava aqui no meio dos matos lá Que a gente tava, porra? Qual é, quatro olho? Tá vacilando, é, porra? Nem sei do que cê tá falando, caralho E aí, e aí? Tem miojo com ovo aí? Cês não são da polícia não, né? Por quê? É ilegal um policial Comprar um miojo com ovo agora, é? Se o policial vier Perguntar se tem miojo com ovo E ele desconfiar que o miojo com ovo Não é o miojo com ovo Tentar enrolar o pai Eu vou ter que ter o miojo com ovo Pra entregar o miojo com ovo Pro policial, tá ligado? Só que não é o miojo com ovo E depois ainda falam Que vagabundo não é inteligente Esse arrombado aí Nem terminou isso E no fundamental Se tivesse terminado a escola Dominava a porra do mundo Que polícia? Que polícia o quê? Minha cara de polícia aqui, pra caralho Polícia é nada Mas cês não tão disfarçadão, né, porra? Não! Pode crer, só um minuto E aí, otários Seu filha tá... Se for... Tá ligando, desgraça É, porra Já tamo com a identidade do mano Que tem tudo E aí, tá tudo mil graus com vocês, caralho? Não, tá tudo pica Tudo pica Caralho, drag Porque tudo pra você é órgão sexual Ah, cala a boca Cala a boca você, um palhaço Sabe, brincando Você vai ficar brigando aí, logo agora, caralho Ih, pedindo isso aí, um palhaço No dia do baile O pai tava tão animado Que minha mãe quase descobriu Eu... Sim Ah, porra Tá feliz assim por quê, né, tio? Nunca te vi feliz indo pra escola? Não, mãe É que... Eu vou tirar uma nota muito boa Com o trabalho que eu vou fazer com os meninos lá, ó É, tá ligado? Aham Tá bom, né, tio Até amanhã, então É, mãe Tô indo, viu? Valeu, tô indo Peraí, peraí, peraí Mas lembre-se, netinho Qualquer coisa errada que você fizer É como se estivesse enfiando uma faca Nas minhas costas Entendeu? É, é Tá bom Eu não deixei ninguém perceber Mas eu quase me caguei, tá ligado? Finalmente a gente tava no baile, fi Tinha umas coisas nada a ver Tipo esse mano aí embrasando O passinho do romano Num som de nada E tinha também uma aberração da natureza total Que é aquele mano ali com guarda-chuva no rolê Esse manja, hein, porra Corre, corre, família Aquele cara ali tá cheirando uma lata, ó O refri deve tá mó bom, né? Deve pudesse Igual a farinha daquele ali, ó Ah, deve ser pra misturar com aquele feijão bem ali, ó Não Cagaram aqui, ó Cagaram ali Cagaram aqui Alguém limpo Cagaram aqui, ó Cagaram Maluco, minha mãe mesmo Bebendo uma garrafa de vinho inteira Sabia quando tinha alguma coisa errada Netinho tá fazendo arte Deixa eu ligar Alô 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 Não tão ouvindo Alô Oi, oi É Netinho tá dormindo aí Alô Oi, oi É Netinho tá aí, né? A senhora não é a avó do nerd Ele tá aí com o drag Não Alô Netinho, nerd e drag estão aí? Drag Espera ainda Oi Alô Caceta Alô Alô Quem é drag? Não sei lá E Netinho, cadê Netinho? Netinho Não, meu neto é o nerd Mas e Netinho, cadê? Hã? Eu não entendi o que você falou Como é? Mas e Netinho, cadê? Netinho O nerd? Não, o Netinho Ele tá bem sim Caceta E agora com vocês Ele O dono do hit do momento Aquela música lá que faz assim Eu não lembro como é que é Essa daí mesmo Ele O top 1 das paradas Que todo mundo tava esperando nesse rolê Ele mesmo Aplausos para... Netinho Que? Fudeu Mãe Netinho Drag Que? Hã? 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 Bora, passa na minha frente vocês três Vai antes que eu quebre todo mundo aqui Bora Vamos, vamos Hã? 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 Pô, sacanagem, meu pô No dia seguinte eu tava quebrado Muito Papo de três costelas, femo, traumatismo crâniano e os caralho Mas até que tá suave Tipo Eu não vi o baile Vi mais ou menos como é que é Mas pelo menos eu fui, né? Dói quando eu respiro? Dói Muito Pra caralho Mas valeu, aventuro e pá No final de conta minha mãe nem descobriu da identidade falsa É aqui que mora o pirocosmá Aureohola Não, não é aqui não, viu? Quieta porra do cu aí, rapá Vê a foto primeiro, meu irmão Ah, ah Ah, tô reconhecendo o pirocosmá assim Onde é que ele perdeu a identidade? Então, senhora, tá ligado? Tava rolando um baile funk ontem Parece que ele perdeu lá Era só pra de maior, né? É claro que era pra de maior, né, porra? Só ontem eu apreendi, ó Cinco traficantes Trinta e dois skatistas Quarenta e sete maconheiros Cinco idiotas que estavam andando pela rua Fora meus companheiros, né? Isso foi tudo eu sozinho, porra E você me pergunta se é pra de maior Tá de sacanagem, opa? Valeu, você, polícia Valeu Usando identidade falsa Pirocosmá Pirocosmá se fudeu Brooklyn, 1980... Não, pera Casa do pai 2022 Na minha vida, eu aprendi uma coisa muito importante Quando minha mãe fala, eu obedeço Netinho, vai lá agora limpar aquele cocô enorme que você deixou lá no banheiro Vai, bora, se pique, vai limpar Se você não limpar, Netinho Eu vou enfiar sua cabeça lá dentro Viu? Uau, mas... E vai logo Era melhor ter colocado minha cabeça lá dentro Que nojo Ai, que nojo Isso mesmo, Netinho Criei filho meu pra ser trabalhador Não foi pra ser vagabundo, não Não importa o que seja Se minha mãe mandava Eu obedecia Netinho O que é isso, Netinho Tentando tacar fogo em Guilherme Se você quer tacar fogo em Guilherme, Netinho Taque fogo nele lá fora No meio da minha sala não, né Ah, e quando terminar aí Aqui, ó Vai lá lavar o carro Porque tá podre, viu Toma aqui na sua mão Vai, vai Carniza da desgraça Tá lá o carro Vai lá lavar, viu Tô indo aqui fora Mas eu lavei ontem Tá doida Ah, lavou ontem, foi Não importa, Netinho Lava de novo Viu? Não Como é que é? Você tá surda? Eu falei que não Foda-se Será que minha mãe vai meter a mão na minha cara? Será que minha mãe vai me matar? Será que o drag vai ficar ali parado com cara de cu esperando minha mãe me espancar? Deixa o like e descubra Depois de eu ter falado não pra minha mãe pela primeira vez A vontade que ela tinha era de atirar em mim Atenção! Não, mãe, peraí, mãe, peraí Fogo! Mãe? Mãe? Eu quero ir! Ah, não É que você parou do nada aí Não, nada não, Netinho Nada não Só tava aqui pensando comigo mesma, sabe Em como te matar, moleque Demônio! Eu boto você no mundo Te dou comida, alimento Te dou casa Te dou carinho Roupa lavada E você faz uma miséria dessa comigo, Netinho? Tá achando o que? Você é vagabundo, Netinho Ó, eu vou sair Se eu voltar E esse carro não tiver lavado, Netinho Eu vou te arregaçar É isso aí Tadinho A última vez que eu vi um xilique desse Foi quando a Mayra Card viu o Arthur comer pão no BBB Depois não fala que eu não te avisei, hein Tô indo Depois de meter o louco Minha mãe foi no salão de beleza Porque remédio pra maluca é cortar o cabelo, né Cadê que corta o cabelo? Corta o cabelo, cadê? Menina, calma O incubado foi incubido de cortar o seu cabelo Sente aqui Ainda bem Porque hoje eu tô estressado Mato um no murro Ai, menino, babado, hein O que foi que aconteceu? Netinho E o que ele fez? O que ele fez? Tá do lado dele agora, hein Porque eu juro por Deus que eu levanto daqui e corto meu cabelo em outro lugar, viu Inclusive tô aí Não, menino Sente aqui Eu só quero saber o que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu, né Eu vou te falar o que aconteceu Netinho Tá tentando me matar É isso que aconteceu Eu cozinho Cozinho ele gosta Cozinho eu gasto, hein Eu limpo Eu varro a casa Eu faço tudo pra aquele menino E o que que acontece? O que que acontece? Um filho criado por mim Que saiu da minha barriga Que eu pari Liderando uma rebelião Na minha casa contra mim Como é que pode uma porra dessa? Ah, eu não consigo não Eu não consigo não Eu achei que eu tava nessa vida Juta com ele Mas eu percebi que eu tô nessa vida sozinha Mas mulher Que que foi que ele fez? Eu mandei Netinho lavar o carro E ele disse não E o que foi que você fez? Nada Mas eu nem tava lá, menino Não importa Corta meu cabelo logo Enquanto minha mãe Tava querendo matar um no burro Eu comecei a perceber Que esse um era eu, né Até porque fui eu Que zoei ela E aí, Netinho Que cara de orificio anal É essa aí, menino? Ah, drag não fode, mano Minha mãe vai me quebrar, filho Nossa, que incrível Que legal Depois você me conta Como é que pode ser Selfie Última foto antes da mãe Quebrar ele inteiro Ficou lindo, viu, Migs? Arrasou Arrasou Piranha, safado Nem sei porque eu conto as coisas pro drag Da última vez foi igualzinho Caralho, drag Me roubaram, mano Mas e aí? Levaram tudo? Sobrou doisinho aqui, ó Ah, é? Passa, passa Olha a puta Ô, ô, mas E aí, e aí, dragudo da galera E aí, cê Tem nenhuma dica pra mim, não? Matar ela inteira Tô brincando, viu? E aí? Faça o quê? Alguma dica? Como é que é? Não Sério? Sim Bom Ela quer que eu lave o carro, tá ligado? Se eu der um sumiço no carro Aí eu não vou ter que lavar, tá ligado? Ó Top 10 ideias fodas mesmo Incrível Faz isso mesmo É, tô achando que eu vou ter que lavar a porra do carro, hein? Ó Eu acho que ela vai te sentar na porrada de qualquer jeito Se eu fosse você, eu não lavar a porra nenhuma, foda-se É isso aí, porra Foda-se Eu não vou lavar o carro, não E eu quero ver se ela vai fazer alguma coisa comigo Ela não é doida? Foi exatamente o que o Whindersson falou pro Popó antes de tomar uma surra Moleque, foi moído E aí, menina, ficou bom? Ficou uma merda Não gostei, não Vou trocar Tá bom, vou trocar Mas voltando pro assunto Olha Eu concordo com o Netinho, viu? Por que que ele tem que lavar o carro duas vezes? Eu não tenho que ficar explicando pra ele o que eu mando ele fazer ou deixo de mandar ele fazer, não Se eu mandei ele fazer uma coisa que ele já fez antes Provavelmente eu tenho uma boa explicação E você tem uma boa explicação? Não Mas eu não tô nem aí, ele tem que lavar o carro e acabou, porra Eu sou a mãe dele, eu mandei Menino, o Netinho Ele é um menino muito... Como é que eu vou explicar? Burro, entendeu? Você tem que explicar direito as coisas pra ele Não, vou explicar, viu? Vou explicar Pode deixar que eu sei exatamente o que eu vou fazer Ela vai fazer o quê? Tomara que ela não me dê um burro na cabeça Se ela me dê um burro na cabeça, eu vou ficar maluco Mais do que eu já sou Enquanto isso, lá na escola, tava tudo tranquilo Igualzinho o Iraque Sai! Olha por onde anda, porra Que porra, porra Lerdo da porra Viola Vai, confederado, cuidado aí, mano Corre, tiozinho, presta um real, hein É, eu só tenho vintinho, mano Poxa, então perdeu, meu irmão Quem perdeu foi ele Eu tinha um fine no meu bolso e ele nem roubou Presta esse fine aqui, filho da puta Tava achando que ia me enganar, né, filho da puta Na real eu tava Fala no socorro, eu tava Um drag, porra drag Me roubaram, mano Mas e aí, levaram tudo? Pô, levaram, mano Vacilação Que merda, hein, mano Na próxima vez deixa alguma coisa e... Porra, e agora, velho? Caralho, esse cara me roubou E quando eu chegar em casa ainda vou tomar um cacete gostoso da minha mãe, mano É só não dar motivo nenhum pra ela te bater, né? Mas você não disse que não era pra eu lavar o carro, cabiçudo? Não, eu disse pra você não lavar o carro Eu não disse pra você deixar pra outra pessoa lavar Caralho, drag Você lavaria o carro pra mim, cachorro? Mas é óbvio que não Tá maluco, é? Se vira, meu irmão, oxe Que boa ideia, hein? E aí, terminou? Terminou? Já terminou? Terminou, né? Terminou? Às vezes minha mãe pode ser um pouco... Inconveniente Mulher, terminou? Terminou? Tipo no dia que eu fui com ela em um restaurante Que senhora, sua bebida Obrigado, viu? Aceita mais alguma coisa? Isso aqui tá sem álcool, menina Deus do céu, mas tem que ter um suco Como é que é? Ave Maria, como é que é seu nome, menina? É Kelly, senhor Kelly Ah, Kathleen, né? Ó, Kathleen Tá sem álcool isso aqui, Kathleen Pelo amor de Deus, né? É Kelly, senhor Kelly Tá bom, viu, Kathleen? Ó, vai lá buscar um copo com álcool pra mim Que eu não vou te dar meu copo, não Porque eu sei das atrocidades que as pessoas fazem na cozinha Nós somos bem limpinhos, viu? Que nada, Kathleen Não precisa mentir pra mim, não, menina Quer trabalhar em lugar assim? Eu sei como é que é Eu sei que vocês passam a cabeça da pica no copo Quando a gente manda voltar Ah, eu tô ligeira, rapaz Senhora, pode ficar tranquila Que ninguém passa a cabeça da pica Ah, nas coisas dos outros aqui não Nós somos bem limpinhos, viu? Só às vezes Mas... Eu sei que você quer rir, Kathleen Você quer rir, né, Kathleen? Dá uma risadinha aí, Kathleen, pra mim, vá Ah, você quer rir? Eu sei que você quer rir pra caralho Foi engraçado, eu sei Olha ela rindo aí, ó Olha o Kathleen rindo aí, ó Minha mãe, hein Pelo amor de Deus, né? Netinho, cala a boca, Netinho O que eu sei que eu tô fazendo? Terminou? Terminou? Terminou, moleque Pronto, ó Aí, valeu, eu tô indo, viu? Agora passei Tchau Ô, tem que pagar, menino Ah, é mesmo? Pera aí Ué, cadê o dinheiro? O dinheiro tá colado aí na mochila aí, ó Embaixo Ah Mas era 125 Ah, 625, eu não, viu? Tchau Tô indo, passei Minha mãe é simplesmente doida, porra Por isso que eu tava com medo dela me quebrar Então, pra eu não ser quebrado Eu armei o plano perfeito Eu resolvi o problema de uma forma simples Reta e direta Pena que minha mãe não concordou muito com essas ideias aí, não Que diabo é isso aí, Netinho? Tá fazendo o quê? Ué, coroa Tô lavando o carro, tá ligado? Lavando o carro? Sem a mão, Netinho Sentado Bebendo água de coco Não, né? Com a mão dele, não tá vendo, não? Dá um salve aí, mano, da lavagem Melhor serviço da região aí, senhor Tá, ó Mil graus Cala a boca aí, menina lavagem Ninguém te perguntou desgraça nenhuma pra você Desgraça, o que que é? É, eu perguntei, tá ligado? E cala a boca você também, Netinho Quando eu mandar você fazer alguma desgraça Você faz Não manda outra pessoa fazer no seu lugar, não Praga Bom, então Tecnicamente eu paguei ele com o meu dinheiro, tá ligado? Então se eu não tivesse pagado ele com o meu dinheiro Tecnicamente ele não tava nem aqui Então tecnicamente eu tô lavando o carro, tá ligado? É Mas tecnicamente, Netinho O dinheiro que você tá usando pra pagar ele Eu que te dei Tecnicamente essa cadeira que você tá sentada Fui eu que comprei Tecnicamente esse coco é meu Porque eu que te dei o dinheiro pra você pagar Inclusive me dá aqui essa desgraça lá Ah, tá uma delícia, viu, Netinho? Mas tecnicamente você é uma desgraça Ah, e tecnicamente o carro é meu, Netinho Lava ele quem eu quiser Não, mas pode ficar tranquilo, senhor Que o serviço aqui é bom pra caralho, hein? Tô dando até um polimento especial aqui Ah, vai embora você, vai desgraça, vai Se pique, vai, mete o pé Não, pode parar então, hein Eu voltarei Lembra disso aí, ó Ele foi embora Mas voltou mais tarde e tacou um tijolo na janela do carro O bagulho é doido Vai, Netinho Levanta daí e termina de lavar o carro Vai, vai, anda, 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 anda Não, é Você não vai lavar o carro, não é só desgraça Sabe o que você podia tecnicamente fazer? E mora tecnicamente embaixo da desgraça da ponte Demorou, tô indo Tá indo, Netinho Tá indo Tô indo Falou Netinho? 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 Moleque desgraça Oi Agora que eu meti o louco em casa Eu ia ter que aprender a meter o louco embaixo da ponte Hum, viu, tá, tá bom Se Netinho te ligar me fale, viu Tá, tá bom Meninho, o que que aconteceu? Taquei, Netinho, pra fora de casa Expulsei mesmo Tô nem aí Não, eu tô falando do seu cabelo Tá horrível Seu cu Você que fez Ah, deixa Por que você colocou ele pra fora mesmo? É, então, menina, viu Eu acho que eu deixei a entender Que já que ele não queria lavar meu carro Era pra ele tecnicamente morar embaixo da ponte, sabe Aí ele foi Deixa eu ver se eu entendi Você expulsou o seu filho de casa porque ele não quis lavar o seu carro Exatamente Não exatamente, sabe Você cortou a rola do menino e enfiou no triturador Enfia o quê? Não entendi isso aí, não É o quê? Eu sou o triturador? Como é que é? Netinho é a rola Peraí Netinho é a rola Eu acho que a rola é a rola Não, gente Netinho é netinho, né Olha, eu não tô entendendo mais nada, viu Eu, hein Tchau Enquanto isso Meu plano era ficar um tempinho na rua Só que aí o maluco tentou roubar meu boné Fiquei foi puto Meti meu pé pra ponte logo Embaixo da ponte A vida era diferente Da ponte pra cá Porque da ponte pra lá Nossa senhora, o bagulho era doido Fiz até um amigo O mendigueira Qual é mendigueira? Caralho, mano Caralho, mano O que é que eu faço, cachorro? Ah, porra, você também é foda, hein, porra Tá desagnado, porra Quero cachaça, vai ganhar, resolve Não, não, tô suave disso aí, tá ligado? Eu só queria saber mesmo Por que que minha mãe me expulsou, porra Você desafiou Desafiou a autoridade da sua mãe, porra? Tá desagnado? Sabe o que eu farei se eu tivesse mãe? Sei lá, porra, te conheci agora Nada, porra, eu nunca tive mãe, nunca tive Ah, não, eu nunca tive mãe Eu vou meter meu pé, falou Valeu, mendigueira Sabe as palavras, pai Tá ligado, né? Voltando pra casa Eu comecei a imaginar Todos os tipos de tortura Que minha mãe ia fazer comigo Bisturi? Bisturi Parece uma faca Nano bisturi? Nano bisturi Parece uma faca mais cedida Agora vou arrancar o mamilo dele E aí o coroa vai ter o que pra comer? Fígado Ia ser gratuindo pra pior Netinho Netinho Cadê você, Netinho? Netinho Ah, eu vou ser aí, sua miséria Bora, Netinho Venha, venha, bora Agora vou te quebrar Toca, Netinho Que miséria, Netinho Ah, miséria Moleque, desgraçado Bota filho no mundo Vai ter desgraçado comigo Tá com nada de ser caro, Netinho Viu? Te quebra Vai funcionar assim o beabá Viu, Netinho Se você não lavar o carro agora Eu te quebro Pode me quebrar É questão de princípios, tá ligado? Eu não vou lavar o carro e fodeu Como é que é, miséria? Princípios, é? Princípio Peraí, princípio Peraí, você vai ver o princípio Aqui, você vai ver? Peraí Peraí Ele vai ver o princípio dele Você, Netinho Se não lavar o carro agora Seu notebook, ó Vai aprender a nadar Você não teria coragem não, tá ligado? Aí Porra Eu ainda não vou lavar Nem gostava desse notebook E a TV do seu quarto, hein, Netinho? Ah, tá bom, minha mãe Vai dizer que você vai jogar ela na física Eu nem gostava de assistir TV mesmo Ah, não assisti não, né, Netinho? Peraí, sacana Peraí, quero ver Vai falar que você não usa seu computador também, Netinho Vai Não, não, computador não Eu lavo, eu lavo Eu lavo, tô indo, mano Ah, bom, Netinho Esperto você, hein? No final de tudo Eu tive que lavar o caralho do carro Mas foi até de boa, tá ligado? Eu curti É, eu acho que eu acabei Da onde vê essa lama Ah, não foi lavar porra nenhuma mais não Netinho É, tá bom Da primeira vez, né Da segunda eu já não curti muito não Cadê o pano? O Netinho vivo dele Solta minha chave Solta você primeiro, meu pé Você sabe que você não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano Falou, Tais Vem, vem, vem Pronto, aprendi, vagabundo Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar Eu vou levar vocês Eu levo vocês Eu levo, não, 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 não Convoquei todos vocês aqui hoje Pra decidir Quem vai ser o piloto de fuga Do grande plano Primeiramente Quero confirmar a presença De todos os ramellos Nerd Tô aqui Cedef É eu Tiozinho É nóis que tá aqui, ó Bucado de corrente Só salve, pessoal, tá ligado, né, porra? Mano grandão Criplango Incubado I'm here Drag Falpa toda obra, tô aqui Do contra Eu sou contra essa porra aí Gleidon é o E cotô Tô aqui Muito bem Ninguém arregou Tão de parabéns Vamos fazer uma corrida O campeão da corrida Vai ser o nosso piloto de fuga Alguma objeção? Não sei nem o que é isso Agora Vamos às regras Regra número 1 Isso aqui vai ser suave, Cedef Cara, aí já metemos fuga na polícia, porra O que que é um carro? É, a disputa de verdade vai ser entre eu e você, né Ih, qual foi, Cedef? Qual foi? Tá ligado? Que eu vou ganhar, né, porra? Ah, qual foi, né? Você não sabe nem dirigir, men Cala a boca E aí, loja de bijuteria ambulante A diferença é que eu não vendo, né? Só uso Aí, namorado, vamos fazer uma grupa de dois Pra bater esses caras aí, namorado, gato, tudo nessa porra Mas e aí, você vai querer o quê? Sabotar os carros, é? Mas é óbvio, camelô, porra Quer que eu vou fazer o quê? Tacar banana na pista igual marucano? Não, beleza, então Tá me devendo a corrente, hein, porra? E essas são as regras Quero todos os ramelos presente na pista em dois minutos, valeu? Valeu Vou amassar, porra, amassar, vou ganhar essa porra E aí, mano grandão? É o que que é, porra, que cê quer? Não, não, nada não, porra Só queria saber como é que tá sua mãe, tá ligado? Que derra dessa aí, porra Falando da minha mãe, porra Tá perdendo nação do que rica, porra Ah, não, é não Ah, não, eu acho que eu confundi sua mãe com a do cotoco ali, ó Viu, viu? Ah, mas do cotoco, né, porra, né? Tô ligado, viu, porra? Não, tô indo, já, tô Lavei, porra, viu? Que cabra, porra E aí, tiozinho, na moral, agora eu vou lá falar com os drags E aí você sabota o carro dele, hein, porra Demorou, maluco, com problema de dicção, vou lá E aí, drags Qual foi, seu marginal? Não, é que... É, é... Tô... Tô pensando, peraí Tô olhando o que, porra? E a laça, deve? O bocado de corrente tá sabotando o carro do drag? Bora logo pro nosso carro, vai, 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 vai Pô, mal te falha, é drag, né? Pô, tô observando aqui, você é uma gostosa, hein, porra, de chuquinho Ao fim da contagem, a corrida começa 5, 4, B, C, 2, vai! Porra, porra! Que que essa porra do anda, porra? Que porra, meu, porra! Que embora dessa porra! No moral, o que, sabe? Eu sou contra essa corrida, e fudeu, não vou correr porra do anda E o tiozinho tá na liderança Bocado de lata no pescoço, 10 segundos a colocação F, CDF, CDF, Cleidóel, segue eles bem na bota Que isso? Bocado de corrente, tirou a corrente, tacou na pista E o Cleidóel passa por cima na corrente Ih, rosca, todo carro girou, bateu Bateu e parece que Cleidóel morreu, hein? Foi pro saco, menos um Ih, morreu Saudades, Cleidóel F, Cleidóel Vai morar sempre em nossos corações Saudades, meu parceiro O bagulho soltou do volante do drag Bateu na cabeça dele e saiu Mais um ramelo pra fora da pista Sai daí, idiota! Pacão! Aê! Uma moleque burro do cacete Na real Agora eu sou a favor dessa porra Foda-se Penta, mas pensando bem Eu sou contra ser a favor de qualquer coisa Então eu sou contra de novo Eu não vou correr porra nenhuma não É isso aí, fudeu Vou ficar aqui parado Valeu? Ramelo em forma de Kotoko se aproxima do tiozinho Tiozinho joga uma porra pra trás Kotoko, incrivelmente, hoje não tá de brincanagem Esquiva da porra Mas peraí Kotoko tá indo em direção ao do contra Freia, Kotoko, pelo amor de Deus Freia, Kotoko Freia! Eita porra, meu bom Menos dois na corrida, hein, rapaziada Agora o bagulho vai ficar sincero Porra, pior que eu, porra Tu nem saiu do lugar Acabando, porra Nerd, CDF, tiozinho Bucado de corrente Incubado Seguem na corrida E agora com cinco participantes na corrida O bagulho tá mais sincero do que nunca Do nada, incubado Enfiou um foguetinho no cu E passou um bocado de corrente Passou o nerd Passou o CDF Incubado tá com todo mundo atrás dele Incubado tá com fogo no cu, rapaziada Literalmente, ó, falando dele ali, ó Tá pegando fogo Ai, que caralho Porra Ah não, não gostei não Ai, que caralho Logo agora que tava todo mundo atrás de mim Professor, queimei a rosca Menos um ramelo participando Agora faltam só quatro Nerd, CDF Bucado de lata Calma aí Parece-me que o tiozinho Bucado de lata Tão tramando alguma brincanagem Pra cima dos dois que faltam Vai lá, maluco Vai lá que eu fico aqui Vai, porra Se você me deixar aqui, tiozinho Eu te fode, hein, porra Com a minha pica ainda Não é com a arma, não Ih, o que foi, maluco Vai logo, porra Vai Oxi Não, demorou, demorou Uuuuh Uuuuh Que ciúm, ciúm, ciúm Que ciúm Porra, agilidade nessa lata Vamos, vamos Calma aí, né, tiozinho Tô trabalhando aqui, porra Peraí, não vou ficar Não, 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 pode ir Vai, vai, vai E aí, tiozinho, conseguiu? É claro, né, porra Roubei logo a corrente da transmissão Foda-se De tantas coisas que tinha pra tu roubar Tu foi pegar logo a corrente, né Tinha que ser, né Ah, tá ligado, né Bora pro carro E a corrida segue agora com o CDF em primeiro Nerd, mais sabotado que um copo no baile funk em segundo Tiozinho em terceiro E bucado de lata no pescoço em quarto Faltam só mais três voltas pro CDF ser o grande campeão Eu não vou deixar esse cu no pau ganhar de mim Chupa, nerd idiota Eu sou o cu de ferro Digo, o CDF, porra Você vai me mamar Quando o carro do nerd explodir Vai ser louco, tiozinho Vai voar nerd pra tudo quanto é lado, porra Uma correntinha Duas correntinhas Três correntinhas Três correntinhas Uuuu Ah Uma correntinha Duas correntinhas E aí, quem que cês acham que vai ganhar, porra? Eu acho que é o Mário Que Mário, porra? Iiii Que viagem é essa aí? Eu conheço o Mário Qual foi, mano grandão? Iiii Andando mole, cara Ainda não sei quem é esse Mário não, porra E a corrida tá muito emocionante CDF tá em primeiro lugar Ele vai passar aqui Não me decepcionado Aí, na moral Derruba tudo que você quiser Menos minha Juliette Amém Oh, mano Oh E finalmente A última volta desses ramelos Pra decidir essa porra Está sendo liderada ainda Por CDF Eu vou ganhar, porra Vou finalmente honrar o primo Fantonel Que morreu sendo piloto de fuga Eu vou passar ele Eu vou passar ele Eu vou passar ele Eu vou passar Aff O carro dele nem explodiu, porra Eu não vou roubar uma corrente Porque eu vou chapar Uma corrente Eu vou chapar E parece que o efeito do sabote do carro do nerd tá dando certo O kart dele começa a perder velocidade CDF vai ser o grande campeão Ele vai passar ele Chegaram sem o que falar Eu quero minha bandeira Minha bandeira Puta 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 que pariu, nerd Que putalhada é essa? CDF tá dando de ré Igualzinho relâmpago marquinho em carros Eu ganhei Isso é o cu que eu ganhei, fi Eu que ganhei, eu que ganhei Eu que ganhei Eu que ganhei pra você Aqui, ó CDF, mas você ia ganhar Ah, mano, depois você me agradece O que é que vai acontecer? Primeiramente Gostaria de parabenizar os senhores pela corrida Você vai paparalizar meu ovo aqui, porra Quem foi ganhou? Eu e seu otário aqui Fui eu, meu irmão Aqui foi você, ok Foi você Eu aprendi a dirigir antes no ombro do meu pai Você vai meter o que ganhou de mim aqui, essa porra Não foi você, porra, nenhuma, não Primeiramente Não foi nenhum de vocês dois É o quê? Quando vocês pararam pra fazer aquela papagaiada no kart do nerd Vocês ficaram à volta pra trás Tavam atrás de todo mundo Seus burros Isso é a culpa só, tiozinho Bom, meu só Eu não sou eu, filhoteco, eu não sou eu Não é culpa minha É culpa minha, é culpa minha, o caralho É culpa minha, porra nenhuma, não O prano foi tal do céu, tiozinho Qual foi? Você que me chamou pra fazer a dupla de dois, seu imbecil burro Ah, 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 ah Então, quem ganhou? Como é só muita gente boa? Eu vou dar a vitória pros dois Nós dois nada Eu ia ganhar suave, tinha que ser só eu. É, mas você parou, né? Qual foi, nerd? Você acha que eu ia perder pra você? Porque eu não ia. Meu ovo, qual foi? Resolve essa porra aí, vocês dois. Vocês dois vão ser meus pilotos de fuga. Pronto, acabou e fodeu. Tchau. Mas pera aí, professor. Quando é que vai ser o grande plano, porra? Quando chegar a hora, vocês vão saber. Nerd é um idiota. Já tentou ter um carro. Quer um carro não, maluco? E aí? E aí? E aí? Quer quanto nessa lata? Dez conto. Mas eu não tenho dinheiro, né? De boa. A gente divide em mil vezes, você paga mil reais por mês durante mil meses. Matematicamente falando, isso dá mais de um milhão de reais. Tá achando que eu sou idiota? Tô. Ele também tentou ter um skate. Uma bicicleta. E até mesmo um patins. Patinsada, cria. Vamos lá, instabeleza isso. Demorou, demorou. Ai, que nojo, eu peguei no cocô. Isso aí é fezes humanas, hein? Cocô de pessoa isso aí. Ah, quer saber, CDF? Eu cansei, valeu? Eu vou comprar uma moto. De todos os veículos, você vai comprar o que mais mata estatisticamente. Ah, é bom que se eu cair, eu morro logo. Ah, cansei dessa porra. Ai, cocô de novo, merda. Saudades, Mamael. Ele entrou debaixo de uma carreta na BR-060. De moto? Não, ele era mecânico. Agora é padeiro, né? Ué, mas ele não tinha morrido. Eu nunca disse que ele morreu. Eu disse que eu tava com saudade. Saudades, Mamael. Mas que decidido. Nerdão idiota queria muito uma moto. Só tinha um problema. Ele não tinha dinheiro. Então, ele foi pedir dinheiro pra vovó. Ô, vovó, descola uma grana aí, vai. Espera ainda. Ih, vai demorar pra caralho isso aí. Depois eu vou... Vai ficar pézinho aí? Um pouquinho, né? Agora eu vou botar pra mim. Vou botar mais um pouquinhozinho pra mim aqui, por favor. Tá bom. Pronto, vó. Agora que você já deu o café da tia Parkinson, você pode me dar um dinheiros pra eu comprar uma moto? Uma moto, meu filho? É, vó. Igual o Henrique de Ferraz, eu vou comprar uma moto. Não, 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 não. Ô, puxa. Vai trabalhar, desgraça. Menino do cara, cafeta. Mas eu vou trabalhar com o quê, vó? É o quê? Não, não, não entendi o que você falou. Repete. Eu ainda não entendi. Você pode repetir mais uma vez? Mano, o que tá passando na TV? Tá bom, tá bom. Agora que eu tô rico, eu tenho que colocar uma roupa de respeito, né? Fala aí, qual dessas é a melhor? Veste qualquer um aí, isso vai ficar feito do mesmo jeito. É tudo igual, pô. Cala a boca! Fala logo qual dessas aí me dá um ar de riqueza. Essa aqui, ó. Demorou! Ih, cara, eu fudi tudo aqui, ó. Foi mal, mano. Aí, ó, pronto. Aí, ó. Tá lindo. E aí, como é que eu tô? É a mesma coisa, mano. É, é. Eu não gostei não, achei muito colorida. Não pode colocar colorida não, peraí. Agora sim. Ridículo, mano. Ah, vai pra puta! Que pariu, CDF, e essa? Ah, mano, tanto faz. Não sei essa logo aí, pô. Pega essa aí, tanto faz, mano. Aí você escolhe a mais fodida. Vai com essa mesmo. Tá de sacanagem, né? Vamos dar uma. Pronto, vai ser essa. Foda-se! Eu te odeio, mano. Muito. CDF? CDF? Tá mais pra FDP, esse arrombado. Tchau, vó. Tô indo comprar a minha moto, hein? É. E você não vai falar nada que eu tô saindo com esse maletão cheio de dinheiros, não? Dinheiro, porra. Você ouve o dinheiro, porra? Dinheiro, tiozinho. Vamos roubar, vamos. Então bora, porra. Que porra, porra. Eu nem falei nada, porque do jeito que você é ledo, você vai ser roubado. Idiota. Que o quê, vó? Pode ficar de boa. Afinal, eu tenho contatos, né? Olha esse molestão de dinheiros. Tô me sentindo Silvio Santos, maoi, mas vem pra cá, olha o aviãozinho. Cadê meu aviãozinho? Ah, olha o avião. Cadê o avião? Ah, olha o aviãozinho. E aí, tiozinho, qual foi, meu irmão? E aí, quatro, oi, porra. Opa, e aí, galerinha do bem? Tranquilidade? Passa a maleta aí, que o dinheiro que eu roubei eu comi aqui nessa porra. Não, tem um bocado de dinheiro aqui, tá doido? Eu, idiota. Se você não me der a maleta, tiozinho, eu vou te dar logo dois furos, um furos, que essa aqui só atira uma vez. Calma, porra, calma. Não precisa disso aí, não, porra. Se liga, porra. É, concordo, mano grandão. Violência não leva a nada, tá? Se você não me der essa maleta agora, porra, eu vou te dar uma muqueta dona da desgraça, ô voz fina da porra, porra. Que porra, porra, porra. É, tá bom, mano grandão, porque tudo com você se resolve na violência, né? Tem que aprender a resolver no diálogo. O diálogo aqui, ô, porra. Vai! Vou pegar a maleta, hein, tiozinho. Não mexe não, hein? Fico que vai comer essa porra aqui. Ah, essa maleta de dinheiro aí, pode levar. Eu tenho meu celular com a Blaze mesmo. É, tô sem celular. Passa aqui pra mim aqui. Ah, mas... E mais tarde, porra, vamos na sua casa pegar seu PC, porra. É isso mesmo, hein, tiozinho. Bota lá no relógio, lá marcado na hora, hein, que não vai voltar essa porra, hein? Boa, levaram tudo, meu. Sacanagem, mano. Agora eu vou meter o meu pé. E bem na hora que o nerdão idiota tava desistindo da sua tão sonhada motona da porra, aconteceu um milagre. Não, moço, eu não tenho nada. Ah, deixa pra próxima, moço, ô. 25 pau? Ah, 25 pau dá, hein? Se eu roubar aquela véia que tá bem ali, eu consigo. Oi, tia Parkinson. Ai, meu filho. Isso, eu esqueci minha boca. Ah, conheço, pô! Melhor amiga da minha avó, tá ligado? Ah, a polícia tá atrás de você, entendeu? Um pau? Um pau não tenho não, tô indo. Brincadeira, tem assim, toma aqui, ó. Agora é meu. Acho que acabou a gasolina, hein? Vou ter que empurrar, né? Pesado pra caralho! Ah, tá bom, alcancei aí, foda-se. Porra! Aí eu botei fé, hein? Fui roubado, mano, tá ligado? Perdi tudo. E comprou a moto como? Com dinheiro, né? E pode ter certeza que não foi só um real na mão de alguém suspeito, sabe? Aham, certo, eu tô sabendo. Vamos dar um rolê nessa porra aí. Que rolê? O que, CDF? Presta atenção! Eu fui roubado! E a moto tá sem gasolina. E foi nessa hora que despertou o instinto superior da porra toda no nerd e ele resolveu ter seu dinheiro de volta. Quer saber? Eu vou pegar meu celular e meus dinheiros de volta. Só assim eu vou conseguir dinheiros pra botar gasol na moto e dar um rolê. Você vai fazer o quê? Ir atrás dos caras que te roubou e roubar eles? Exatamente! E eu tenho os contatos necessários pra isso. Que porra que você quer, ramelo? Pode ir tirando essa introduçãozinha de merda que geral já me conhece, valeu? Valeu. Humilde, hein? Primeiramente, não se dirija assim diretamente à minha pessoa. É deselegante. Segundamente, nerd idiota. Oi? Deixa eu ver se eu entendi a sua colocação. Você quer que eu vá na sede de um bando de vagabundo altamente periculoso armado até o dente pra recuperar uma maletinha e um celulazinho que sua vovó te deu podendo ter baixas na equipe, inclusive minha e sua comédia. É basicamente, professor. Ladrão foda. São uns fodidos, uns ladrão mal fodido, cara. Você tá ouvindo alguém falar? Hã? Eu não tô ouvindo ninguém falar, não. Eu tô ouvindo um CDF ali, ó. Cala a boca. Ninguém tá falando porra nenhuma aqui, não, valeu? Quer saber? Eu vou te ajudar. Ah, ainda bem, viu? Porque eu já ia jogar na sua cara que eu te ajudei quando você roubou a Mona Lisa. Que eu te ajudei quando você roubou a casa do Temgrana. Que eu te ajudei quando você roubou... Você quer que eu vá embora? Não, não. Tá de boa, professor. Ah, bom. E aí, quem vai ser a equipe? Opa! E aí, galera? Ah, não, professor. Missão com o Nerd. Eu sou contra isso aí, valeu? Foda aí. Tchau. Mas o que foi que eu fiz? Você nasceu, né? Ha, 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 seu cu. E aí, professor? Não tem outra equipe aí, não? Só de raiva. Só de raiva eu brotei. Oi? Ah, não. Eu não vou participar com esse feio, não. Ainda tem esse outro feio, gordo. Só de raiva eu não vou participar. Fazer. Putz. A equipe. Ariu, meu parceiro. Vocês estão de sacanagem. Eu tô chorando na minha pica, pessoal. Ah, não. Me segura aí, João. Não, me segura aí. Eu vou dar uma... Ah, meu. Estranha isso aí, hein, Nerd. O que você fez com eles? Nada. Eles viram o meu pinto igual você viu. Eu é o filho da puta, meu. Porra, nerdão, idiota. Tá de brincanagem, porra? Todo mundo te odeia no bagulho, menos eu e um bocado de corrente, porra. É, então, professor, na verdade eu... Então, qual é o plano? O plano vai ser o seguinte. Ih, caralho, o malandro nunca se senta, porra. Ele fica sempre agachado, assim. Mas eu vou sentar que tá doendo a minha perna aqui. Porra, muito foda, porra. Essa adquirição de bens que a gente fez aqui, porra. Ele ainda ensinou a jogar na Blaze, tiozinho, porra. Vocês viram isso aí, tiozinho? Oxe, porra. Tá vendo o bicho, é porra? Não tem nada aí, não, porra. Maluco. Caralho, coisa do capeta isso aí, hein? Do demônio, hein? Pra tudo se tem uma explica-ceta. Fazer. Porra. Qual foi, porra? Deixa eu acompanhar. Que isso? Porra, vou quebrar esse fila da puta, porra. Passa o celular. Como é que é? Deixa eu pegar a minha pistola aqui, na moral, mano. Tô entendendo esses papos aí não, tiozinho. Qual foi? Ô, seu delinquente, para de atrapalhar minha vida. Passa logo o celular aí, mano. Ah, cê tá querendo o celular. Eu também quero o celular, por isso que eu roubo, porra. Ah, pega um celular no celular pra você aí, caralho. Eu não tô te roubando. Eu tô exigindo que cê me passe o celular, senão eu tiro na sua cara, mano. Ih, cê tá tirando, né, tio? Cê tá falando com a vozinha também, você não tá mais quebrada. Você não tá mais quebrada, eu não te conheço, porra. Me dá logo o celular, porque tem um lugar no seu cérebro que se eu acertar ele certinho, você vai ficar rindo o resto da sua vida, meu irmão. No inferno. Vai na loja de celular e compra o celular, se você quer celular. Se quer celular, o cacete, meu irmão. Agora que o nerd finalmente recuperou sua grana de volta, ele vai conseguir colocar uma gasosa na sua motoca pra dar o seu primeiro rolê. Primeiro ele tem que empurrar, né? Ainda tá sem gasolina esse bagulho. E assim, o nerd finalmente conseguiu o seu primeiro rolê com sua moto nova. Que acabou de se quebrar todinha, ó. Igual ele. Vou pegar essa, Malu. Vai durar pipoco, hein? Vai virar piseira, rapaz. Vai virar uma piseira. Agora cê não tem mais pra onde ir, comédia. E aí, galera, cês não tão infringindo nenhuma regra não com isso aí, apontando arma pra mim. Eu tô sem ela, papo. Só tem uma regra, gordinho otário. Como é que é? Gordinho o quê? Say my name. Say my name. CDF, vai, fala. CDF? É. Não importa, Malu. O que importa é que na regra diz que o último homem a ficar de pé ganha. E não vai ser você, otário. Merda. Se você não fosse com a tua olho, eu ia arrancar a mão no seu, porra. Toma essa arma aí. Caraca, nerd, muito obrigado, cara. Chuta essas armas pra mim. Essa aqui? Não, aquela ali, ó. É pra chutar, não pra pegar. Seu salafrário. É pra chutar arma, porra. Calma, nerd. Tem que confiar mais nas pessoas, porra. Aí, ó. Eu só vou pegar meu óculos, porra. Calma. Aham. Seu óculos, né? E eu sou otário, CDF. A gente é amigo, nerd. Lembra, não? Vagamente. A gente jogou League of Legends junto, pô. League of Legends é só um jogo, seu idiota. Isso aqui é dinheiro, senhor. A gente jogou League of Legends. Convoquei todos vocês aqui hoje, porque eu quero propor um grande desafio pra vocês. Que desafio que, tiozinho? Eu já falei pra você. Eu não consigo chupar meu próprio pai. Calme-se. É meu. O desafio é o último participante que for atingido com isso. Ganho. Aquela maleta de dinheiro, meu Deus. Essa porra aí vai dar uma merda no caralho. Mas vem cá. Tem quantos dinheiros aí, professor? Quando? E se você for o vencedor, você vai saber. Valeu? Valeu. E dá pra comprar uma corrente, professor? Até dez correntes, meu bom. Vem! Ufa! Isso é meu, hein? Primeiro, meu. É muito importante você... Meu primo, Joel, mornau fazendo um desafio. Corrinha de brinquedo? Não. No desafio de bandidão. A corda partiu. E ele partiu também. No meio. É, meu Deus é mais, CDF. Amor de Deus. Saudades, já não era. O que vocês têm que saber é que as armas que vocês vão usar não vem a leão. Porra, tem uma arma ali maior que meu pau, porra. E Gui? Dorante. Cadê? Cadê? Fiquei sabendo que você não atira em quem está desarmado. Quem te falou isso nunca invadiu o meu acampamento, porra. Então eu tô com sorte, tiozinho. Ó o cano que eu trouxe. Sabia que tem uma chance de 0,33% de uma bala bater na outra e nós dois morrer? Não, não fui pra escola. Ah, foda-se. Quer quem é que você quer? Pô, o mano grandão quer falar com você, hein? Tá te procurando. Ah, é? E eu queria uma geladeira Bras-Tempo Quatro Portas agora. Moçê de família, cê é louco? Pô, tiozinho, aí é foda, hein? Todo mundo quer alguma coisa? Exatamente. Eu, por exemplo, além de um copo d'água, queria muito sua mãe. É, vacilha, fica falando da mãe desse jeito. Tá, mas e aí? Onde é que tá o mano grandão? A gente tamo lá no esconderijo do parquinho. Ah, vocês e o maníaco do parquinho, né? Desce lá, mano. Mó de boa lá, bem seguro ficar lá. Tranquilão. Não, valeu. Nem vou. Ó, mas lembra que isso aqui é uma guerra, hein? Melhor ficar do nosso lado. Perdão, mano grandão. Acabou, 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 mano grandão. Ixi, morto não fala. Caladinho, hein? Eu sempre fui contra esse desafio mesmo. E aí, porra? E aí, calma, porra. Sou eu, porra, vá. E o que que aconteceu, tiozinho? Você não era o chefe, mãe? Porra, eles me traíram, porra. Por causa de dinheiro, porra. Grandes merda, eu traí o CDF. Isso não é nada. Eu traí minha namorada. Que papinho é esse, porra? Ih, nada não, tiozinho. Segue o papo. Segue o papo. Fala bom, porra. Então quer dizer que aqui eu tô mais seguro, né? Esse lugar aqui é, ó, uma bosta. Qual foi com a tua olho da porra? Quer tomar uma bala, porra? Quer parar com essa ladainha e falar logo que merda que tu quer? Ele tá querendo é pique e não sabe pedir. Cala a boca, seu noia da porra. Chora logo, mano grandão. Eu quero saber, porra, se você tem notícia do bocado de corrente, porra. Valeu? É, então, fiquei sabendo aí que ele ainda tá vivo. Se escondendo lá pelos lados das dunas, tá ligado? Proponho que a gente pare aqui e estabeleça uma base até eu descobrir qual é o sinal secreto, demorou? Suave, tiozinho, você que manda, ué. É o quê, porra? Não, pra mim não tá suave não, porra. Tomar no cu, rapaz. Calma aí, mano grandão. Eu tenho uns hieróglifos aqui no meu celular que vai ajudar a decifrar, caralho. Relaxa. Não, porra, isso vai demorar pra porra, porra. Eu vou invadir essa porra e eu quero ver quem vai me impedir, porra. Isso aí, quero ver. Porra, porra, vai tomar no cu, porra. Fui eliminado, porra. Eu não te falei, idiota. Haha, esse cara é muito burro. Porra! Que porra! E aí, nerd, achou essa porra aí? Caralho, demora dar pique, hein? É, achei, achei. É bem assim, ó. Primeiro você tem que fazer. Assim. Aí depois. Assim. Assim. E assim. Vai, repete. Pô, isso aí não vai pegar bem lá na quebrada, não. Vou fazer, não. Vai, logo. Vou meter esse louco, não. Tô bem de boca minha imagem. Tem alguém vindo, viu aí? O bagulho deu certo e você não fez nada, seu merda. Ei! E aí, otários? E é o humano que tem todas as doenças venéreas, olha lá. Mano, que tem tudo. Chora, otários. Você não tem permissão pra participar do desafio, não. Eu tenho tudo. Inclusive a porra da permissão, tá ligado? Agora eu vou repetir. Chora! Aí a gente quer bater um lero com buscado de corrente, tá ligado? Olha só. Deixem as armas e as drogas aqui. Demorou? Ah, demorou. Só tenho arma mesmo. E você, otário? Tá maluco? Eu vou deixar só as armas e as drogas eu levo. Oxe, tá doido? Eu vou ficar sem minhas drogas? Ah, meus antigos amigos. Quanto tempo faz? Três horas e vinte e sete minutos. As coisas mudam, pô. Olha aí seu cabelo aí, ó. Fui no barbeiro. Sabe o que vai mudar, tiozinho? Seu peito que vai ter uma bala agora. Não, não, não. Primeiramente, no meu peito é só corrente cravejada. Segundamente, você nem tem arma, otário. É, eu não ia deixar também. Pô, tiozinho. Vamos ajudar isso aqui, hein? Isso aqui é sacanagem. Putar isso aqui, hein? Cala sua boca! Eu e o bocado de corrente somos parceiros desde o início. E aí, Otávio, você é o que tem mais cara de otário. Ninguém aqui vai fazer dupla com você não, tá ligado, otário? Então, quer ser minha dupla? Ah, na verdade, o CDF vai fazer a dupla comigo, né? Ah, o CDF? E cadê a porra do CDF, então, caralho? É, ele desmaiou com o susto, ó. Ih, foi de base. E aí, idiota, quer ser minha dupla ou não, porra? É, depende. A gente vai ganhar? Com certeza, meu paciente. Então fechou, então. Então fechou, paizão, é isso aí. Ué, cadê o Nerd? Você nunca percebeu que o primeiro lugar que a gente se encontrou foi bem aqui nas dunas? Porra, até me caguei de medo, hein? Vai, Nerdão, apaga ele logo, porra. Tchau, tio. Sim. Ah, demorou, só não deixa de ir pro passeio, viu? Que passeio? Passeio para a sua cara. Morra! Que? Que aqui, Jô? Filho é baú. Ih, eu tô alívio, eu não morri. Tô vivo, tiozinho, qual foi? É, otário. Só que não. Ah, que sacanagem, filha da puta isso aí, hein? Caraca, ia ganhar essa mente. Aff, mano, que tem tudo. Na moral, nem vale você ganhar, mano. Nós nem sabíamos que você estava no jogo. É por esse tipo de pensamento que você não tem nada. E eu tenho tudo. Inclusive a vitória do desafio, porra. Pega o pai, caralho. Eu ganhei, porra, eu ganhei. Não contavam com a astúcia do pai. Aff, mano, é sério isso? Eu perdi? Não, impossível eu não ter a vitória. Eu tenho tudo. Eu disse que estava todo mundo participando do desafio. Obviamente. Inclusive eu, porra. Tá de brincar nada? Caralho, só tem os filhos da puta e só os traíram, hein? Também, né? Venceu roubado. Claro que foi roubado. Ramelo, eu sou o professor Senhor Marcinal. Eu venço o desafio roubado de otário. Valeu? Valeu. Parabéns pela vitória de merda. Puz, hein? Pelo menos vai me dar uma sorte. Fala porra. Pô, mas e aí, professor? Quantos dinheiros será que tem naquela maletona, hein? Não te interessa. Eu ganhei. E só eu tenho o direito de saber. Mais skip! O Nerd foi expulso de casa Ativa o sininho e deixe o like, hein? Valeu! Bora, Bil! Bora! Ah! O que é isso? E aí, princesa? Acordou? Quem é você? Eu sou o Neblina! E eu sou o Bil! Bora, Bil! Bora! O que vocês dois querem? Querem me roubar? Querem comer meu rabo? Quer o quê? Como é que é? Na verdade, somos três! Tem o Cisso doido bem ali! Por que o nome dele é Cisso doido? Porque quando era criança, fez uma cirurgia na cabeça e o médico largou a tesoura dentro! Legal, né? Mas e aí, o que vocês querem? Vocês não respondem ou vocês querem me roubar? Vocês querem comer meu rabo? Ou como é que é? A gente só vai te matar! É brinques dele, porra! É Cisso doido! Volta pra sua parede lá, vai! Demorou! É brinques, brinques! Brinques! Na verdade, meu parceiro, você tá na minha cama! Sai daí! Ué, mas aqui é o chão! Não fala assim da minha cama, hein! Vai! Tá bom, vai! Eu levo tanto, tá bom! Mas e aí? O que é que você tá fazendo aqui? É, então eu... Você o quê? Eu fui expulso de casa e paro! Por quê? É, então, foi porque ontem eu... Aê, vó! Seu neto meteu foi a dança na prova de física aplicada de hoje, valeu! Eu sou muito avançado intelectualmente acima dos outros, porra! Fala um botões aí, vá! Hã? E aí? Ah, então você tirou nove! É! E você não acha que tinha que estudar mais pra tirar dez, não? Não! O que foi que você disse? O que eu disse o quê? Por quê? Você vai me quebrar se eu repetir, é? Não, é que meu aparelho auditivo tava desligado, peraí! Pronto, pão, pão, vai lá! Ah! Eu disse que não! Não preciso estudar pra tirar dez, ó! Tô nem aí! Foi o que eu pensei que disse! Agora, repete! O que você tá achando que eu sou um porro, é? Repete! Não! Peraí, peraí! Não, você não vai repetir ou não o mesmo não que você tinha falado antes? Não, eu, Quinta! Hã? Ah! Arrume suas coisas e vá embora da minha casa! Hã? Como é que é? Eu gargageei! Não, é que... A bola! E foi isso! Hã? O que ele tá fazendo? Poeta ao contrário! É só enfiar a mão no cu e bater uma poeta pro lado de dentro! Aí a fera viu explicando tudo direitinho! Ué, você não tinha língua presa? Ah, é? Foi mal aí, meu parceiro, ó! Eu, hein? Sua avó é a maior vacilona! Quer que a gente dê um jeito nela? É! Quer que dê um jeito nela? Não! Tá doido! Oxe! Quer que a gente dê um jeito em você? Eu gostaria bastante de dar um jeito nele! É, vocês não vão me... É, é, é... Tá, fudeu, 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 caralho, caralho! Bocado, me salva, Bocado! Eu? Não, não, tô de boa! É, agora foi que fudeu tudo mesmo, hein? Bicadero! Corra! Falou! Volta aqui, meu parceiro! Vou te pegar, parceiro! Parceiro, vou te pegar! Bora, Binho! Bora, Binho! Bora! Vou pegar! Eu vou pegar! Bora! Puta que pariu, caralho! Tá, foda! Vira pra direita! Direita! Tá bom, tá bom! Porra, nerd! O que você tá fazendo na rua sozinho, moscando, ô idiotão? Eu, hein? Eu fui expulso de casa, ô idiota! Por que, doido? Ah, eu tinha falado pros caras ali da quebrada que eu tinha tirado nove em vez de dez e minha avó ficou putaça, mas é mentira! E foi por que, então? É, então! Foi por que eu... Ô, nerd! Nerd! Ai, quem foi? O quê? Limpa essa mesa toda e vai lavar os pratos! Não! O que você disse? Mas, vó, eu nem comi tudo sozinho! Por que eu tenho que lavar tudo sozinho? Eu não uso todas as roupas, mas eu lavo tudo sozinha! Eu não durmo em todas as camas, mas eu arrumo tudo sozinha! Eu não cago em todos os banheiros, mas eu lavo tudo sozinha! Mas, vó, o tru e a tônia não deitar o dia todo sem fazer nada! Isso aí é todo mundo odeia o Cris, doido! Hã? Acho que me engana! É, hã! Mãe, eu não comi todo o jantar sozinho! Eu não tenho que limpar tudo sozinho! Eu não uso todas as roupas, mas eu lavo tudo sozinha! Eu não durmo em todas as camas, mas eu arrumo tudo sozinha! Isso aí não trava nada! Hã? Esse celular é meu? Como é que você pegou meu celular? Tá ligado, né? É, então, Bucado, eu sei que eu pedi muito e pá e tal, mas... Eu posso morar na sua casa, Bucado? Bucado? Mas que filha da puta! Ah, papou! Pô, mano! O que é que eu vou fazer, velho? Acho que eu vou ligar pra alguém, né? É o que tá tendo! Alô? E aí, netão? Meu pão na sua mão! Vai, qual foi? É, então, meu parceiro, meu chegado, meu considerado... É que eu fui expulso de casa e eu tô meio sem teto, sabe? Chama o Matoê que ele te dá um teto rapidão, filho! Você não tá nem ligado! Ah, haha, muito engraçado você, né? É, sou mesmo, é... Mas e aí, você foi expulso de casa por quê, doido? Ah, relaxa com isso aí que... Depois eu te conto, velho! Foi pego na hora da punha, né? É, não, não, depois eu te conto, mas... Fichou uma piroca gigante na parede da sala! Porque eu faria isso suave, tá ligado? Não, porra, depois eu te conto! Deixa eu te perguntar o bagulho, namorado! Empurrou a velha da sua avó pela escada, ela sobreviveu e te expulsou! É? Não! Então, eu só queria saber, na moral da humildade mesmo, se eu podia morar com você! Boa sorte aí, viu, meu chegado, valeu! Se derra, vai morar comigo agora, não vai no cu, rapaz! Neto! Neto! Filho da puta, desligou! Ainda bem que eu tenho um bocado de amigo, eu sou muito popular com as pessoas e eu vou ligar pra outro amigo meu! Não, ele tinha uma pica de 30 centímetros, você acredita? Ai, menina, para de mentir! 30 centímetros? Imagina isso no meu cu, isso não existe, não! Eu tô me ligando! Pera aí, só um minuto! In-cu falando... In-cu? É, in-cu, sabe? No-cu, em inglês! E aí, incubado? Oi, nerdinho! É o nerd! Ah, ah, o nerd! Oi, fala! É, então, eu tô ligando porque eu fui expulso de casa e... Eu posso morar com você? Morar comigo? Mas é claro, meu! Vai! Pum! Que não, né? Tá maluco? Olha a alzadinha dele, doido, né? Nossa, chato, né? Não, muito chato esse nerd! Depois que eu mamei ele, então, nossa senhora! Que que uma mamadinha não faz, né? Fica me ligando toda hora! Menina, você não acredita? O nerd foi expulso de casa! Aí, o nerd é muito idiota, né? Não, muito! E burro, né? E feio pra caralho! Não, e o nariz? Tanto que é grande, maior que o pau dele! E o cabelo? Ai, precisa vir aqui do seu salão, inclusive! Ó, tá até me ligando aqui, peraí! Fala, nerd! E aí, drag! Como é que tá? É, o incubado tá falando aqui, falou pra mim, tá aqui do lado aqui! É, mofita, né? Então, posso morar com você? Você sabe que eu ficaria muito feliz, né? É, eu sabia que eu podia contar com você, drag! E você, meu amigo de venta! Não, você entendeu errado! Eu ficaria muito feliz se você fosse pra puta que pariu e parasse de me ligar pra pedir essas porra! Chato pra caralho! Continua, mulher, vai! Você tá maquando o quê? Tá enfiando o pincel no meu olho? Outro, filha da puta! Porra! Como é que pode, mano? Só resta uma pessoa que eu só vi uma vez na vida! Espero que ela me abrigue! Alô! E aí, Marivalda! Posso morar na sua casa? Como é que é? Quem é? É o nerd! Quem? O nerd, menina! Ah, Bahia, Salvador! O nerd! Tá ligado? Ah, óculos! Pode não, tá? Nem te conheço! Oxi! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu voltar a tomar meu café da manhã! E agora, mano? O que é que eu vou fazer? Pinsa! 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 Me responde! Responde! Sei lá, mano! Se vira aí! Como assim? Você é meu cérebro! Como assim se vira aí? Porra! Tu é mó burro sem mim, hein? Ah, Bahia! Seu filho de uma vagabunda! Ih, tá xingando o seu próprio cérebro, é, cara? Que piccolo, hein, motherfucker! É que eu vou fazer o quê? Ah, mano! Continua andando aí! Uma hora você acha alguma coisa, né? Ah, demorou! Vou continuar andando! Foda-se! Ah, cansei! E aí, meu parceiro lá? Lembra de mim? Neblina! Viu? Bora, Vi! Bora! E aí? Cesso doido! E agora? Ele! Eu! Neto! Eu mesmo! Não toquem no meu mano, cara! Viemos aqui pra te salvar! Ué! Tá porra, mano! Pera aí que soltou a corrente minha aí, pessoal! Calma aí, calma aí! Eu quero ajeitar o bagulho aqui, cara! Aí, pronto! Agora vamos te salvar! Vamos te salvar! Foi mal, nerdão! Era pra eu ter metido uma correntada neles, jão! Tomar no cu! Que merda! É tudo culpa minha porque eu fui expulso da droga da minha casa! Porra! Mas aí, nerdão! Na moral, papo reto! Você foi expulso por quê, hein? É? Conta aí! É! Então! Foi porque eu... Tava comendo a melhor amiga da minha avó e ela pegou nós dois no flagra! Ai, que nerd! É isso aí! É! 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 Sou putão! Aham! Meu pau! I-POO-SÍVEL! Valeu! Vocês nunca vão saber da verdade, tá? E aí, otários! A hora de vocês chegou! Hora do quê, meu tio? A hora do binho! Bora, binho! Bora! Onde é que você vai enfiar essa pá? Você não perguntou isso, meu parceiro! É só uma boa hora pra ser religioso, né? Faz umas rezas aí, mano! Porque você se fudeu, hein? Nerd! Nerd! Acabou a palhaçada, nerd! Que bora! Cuidado! Azul! Vem, vem! Oi! Vô! Qual foi, véia? Vou só cair, hein? Vou... É... Vem, 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 vem! Com o anão, eu te expulso pra cima! Ah, qual é, foi? Eu já te falei que era um bode! Que saco! Calma, louca! Se despede dos meninos e bora embora! Tchau, gente! Falou! Que bagunça! Engraçado, velho! Bom, mas... A gente vai contar pra todo mundo, né? É claro! Nerdão Idiota! Tinha um canal no YouTube! E o pai era estourado, tá ligado? Ai, meu Deus, nerd! É você, nerd do YouTube! Ah, sou eu mesmo, nova, tá ligado? Quer uma foto com o pai? Eu não, você é um lixo! Mas que filha da... Porém... Perto de datas importantes... O seu canal era sempre hackeado! Aconteceu no aniversário dele! Aconteceu no dia das mães! Feliz dia das mães, vó! Trouxe café na cama! Mas eu sou sua bode, eu sou sua mãe! É, mas você sabe que minha mãe me jogou no lixo e eu não sei onde ela tá! Então se só tem tu, vai tu mesmo, né? Ah! Então me dá aqui, então! O resto você leva embora, minha! Aconteceu no Natal! E aí, quem que vai cair de boca no meu piru hoje? Lá ele! Eu vou! Ih! Ih! Qual foi, velho? Ih! Que pariu! Depois do último hackeamento, o nerd ficou fissurado em descobrir quem era o hacker! Quem será que é, hein? Ele não tinha ideia! Seria o Mano Grandão? Ah, talvez ele queira se vingar por causa daquela vez que ele deixou o celular caído e eu peguei o celular dele e entrei na galeria e achei as fotos dele, do pintinho dele, pequenininho, microscópico, mandei tudo pra mim e explandei Geral na quebrada, tá ligado, maluco? Geral rachou grandão! Ai, ai! Bons tempos, viu? Pensando bem, não, não, ele descobriu que era eu e me deu um buquetão na cara que eu fiquei torto duas semanas! Então eu acho que não foi ele, não! E você? Bocado de corrente, borrente de cubado, cubado de batente! Não, pera, me perdi! Merda! Bocado de corrente! O bucado também tem seus motivos, hein? Tipo, naquele dia que eu contratei um hacker na Deep Web pra hackear ele e mostrar pra Geral que todas as correntes dele eram falsas! Geral riu pra caralho, maluco! Que besteirinha! Faria tudo de novo! Isso sem contar na arma que eu plantei dentro da casa e chamei a polícia! Quase fui Geral de lojas americanas, família! E ninguém se vingou disso, né? Por isso você é suspeito! Pensando bem, o mano grandão tava lá também! Você agora é suspeito de novo! Kotoko, né? Eu não tenho nada contra o Kotoko não, tá ligado? Ele pode ter alguma coisa contra mim! Porque uma vez ele tava andando de bicicleta, daí ele parou pra mijar! Aí eu logo fui na bicicleta dele e folguei a roda na frente só pra ver se ele caía! Spoiler! Ele caiu! Mas eu acho que ele nem ficou com tanta raiva! Nerd! Mentira, ele ficou putaço! Muito, muito suspeito! Do contra! O do contra sempre foi contra meu canal! Eu sempre fui contra o lixo do seu canal! Su-spi-to, otário! E o Mau Mau, hein? Não, o Mau Mau tá preso! Exatamente por isso que ele é um suspeito também! Merda, todo mundo é suspeito! Então ele foi pedir ajuda da única pessoa que poderia ajudar! Não! Médio, vai aqui! Caraca, esse pessoal tá indo! Já tô indo! Então ele foi pedir ajuda da segunda única pessoa que poderia ajudar! Aê, salve CDF! Salve! Desde que eu me mudei você só me liga pra pedir coisa, né? É, então é que eu meio que queria te pedir um bagulho! Ah, não, nerd! Ah, mas hackearam o meu canal e eu preciso que você hackeie o hacker pra descobrir quem foi que hackeou, mano! Hum, não quero! Ah, foi mal! Eu não sabia que você não conseguia! Na verdade eu posso hackear qualquer pessoa! É que não vale a pena pra mim hackear quem te hackeou! Mentira sua, você só não consegue! Eu consigo hackear todo mundo! Todo mundo menos o cara que me hackeou! Para de usar psicologia reversa comigo, nerd! Ai, mas é que você não consegue? Eu não vou! Não vai admitir ou não vai conseguir? Cala a droga dessa boca, nerd! Cala a boca você! Cala você! Seu arrofado! Então você pode! É, eu vou hackear essa porra! Trinta minutos depois... E aí? Terminou o hackeamento? Não! Porque primeiro eu tô hackeando você! O quê? Que fotinha é essa aqui, nerd? Ah, isso aí é de quando eu fiz um cosplay, pô, uns anos atrás, sabe? Uhum, sei! Agora que eu achei pra onde o hacke acessou, eu vou acessar o acesso dele e reprogramar pra eu ter acesso a tudo! Inclusive a localização dele e... Achei! E aí, o que que é? É um cotoco? É um bocado de corrente? É o mau mau? É o mano grandão? É quem? Ah, nenhum deles! Ué? Quem foi, então? Não sei, mas o IP dele tá dando que o endereço é pertinho da sua casa, hein? Então eu vou lá agora! Aqui mandando a localização pelo saber, então eu vou meter um pé, tá ligado? Você sabe que essa ideia é uma merda, né? Mas pelo menos bota um fone aí pra eu ir te guiando igual o Siski in the Flash. Essa série ficou uma merda, né? Pois é, era mó bom. Tipo, eu parei de assistir quando inventaram aquela coisa! Vai logo! Ah, tá bom, tô indo, valeu! E agora? Ó, vai andando e entra na esquerda. Ah, tá bom, tá bom. Agora direita e segue reto. Ué, mas é um retão da porra! É, é isso mesmo, é pra seguir reto a vida inteira. Duas horas depois. Você falou que era pertinho da minha casa, já tem duas horas que eu tô andando, mano! Hã, perto da minha aqui não é, eu tô morando em São Paulo. Ah, ha, ha, idiota! Ó, pelo que eu tô vendo aqui, é bem aí. Ih, tem uma janela bem ali, vou lá! Oi! Ih, eu ouvi um barulho, vou achar a entrada, valeu! Eu entro, nerd! Nerd? Nerd! Eu tenho que salvar ele! Você? Quem vocês pegava que fosse, hein? Otávio! Sei lá, o Neville do Nevelocidade.com? Eu entendi a refegência. É o moleque do iCarg, né? É! Gostava muito quando passava na... Fala logo que merda você quer hackear no meu canal toda hora! Ih, tá estressagado? Eu só quero que você pague de postar aqueles vídeos lixos! Por quê? Por quê? Cagalho, você nem se lembra! Lembra do quê? Gente, hoje eu quero apresentar um aluno novo pra vocês, é o Ostácio. O óculos dele é uma fundão de garrafa, parece que ele tem quatro oi... Quatro olhos! 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 Quatro vezes, em todo lugar que eu ia, continuavam me chamando de quatro olhos! Seu nome é o Ostácio? Puta que pariu, hein? É bem melhor quatro olhos! Te salvei, hein? Isso foi pra você ter hackeado o meu canal três vezes! E o que eu vou fazer é pra você não hackear nunca mais! Ai, ai! O que é isso? Como foi que paguei aqui? Cala a boca! Quem faz as perguntas aqui sou eu! Você é o Ostácio do cagalho! Como foi que você me hackeou três vezes? Eu quero detalhes! Não te integueça! E muito menos integuece os detalhes! Ah, é, né? Então eu vou pegar o seu precioso notebook hacker e tacar na água! Você não tem culhão pra isso, não! Tem certeza? Tá bom, tá bom! Fala! A primeira vez foi um acidente e eu tava chegando na sua festa de adversário! Que eu não convidei! Ah, isso eu não integueça! O que integueça é que eu tava do outro lado da rua quando eu vi você derrubar o celular! Aí você entrou! Então eu cheguei lá escondidinho! Peguei o celular, vi que tinha seu login e a senha no bloco de notas e eu anotei! Seu Otágio! Não, mas eu peguei o celular do chão! Isso porque eu coloquei o celular no chão no mesmo lugar que tava, né? Inbecil! Dia das mães! Subi na vaganda da minha casa com um telescópio e aí eu mirei bem pra sua casa bem na hora que você tava logando no canal! Mas como é que você viu a porra da senha? Você colocou pra ficar visível e eu vi! Merda! Burrão! Mas e a última vez? Eu fui numa loja e comprei um notebook novo que eu nunca usei pra nada! Só deixei o canal logado lá e acabou! Como? Fácil! Fui na loja primeiro que você, coloquei um keylog no notebook que você ia comprar, daí você comprou e aí você colocou a senha e apareceu lá no meu computador bem na hora que você colocou, idiota! Impossível! Como é que você sabia que eu ia comprar exatamente esse notebook? Você é muito pegavisível! Otágio! Ah é? Então prevê isso aqui, ó! Nossa, que coisa, né, tá, viu, mano? Calma! Cê tá ligando, tá, sagado? Calma! Pedei dinheiro que você fazesse na minha casa! Notebook mais de segredos, merda! Ai, que merda é essa aqui? Resumidamente, ele tava hackeando no meu canal, então eu achei o endereço dele, fui na casa dele, apaguei ele, desorientei ele e agora tô pronto pra dar uma surra nele! Eu já falei que é pra você parar de fazer aquelas merda de vídeo! Agora salta, menino! Mas vou ele hacke... Vai logo! Ai, tá bom, tá bom! Pronto, tá solto! E você pode ficar com o canal dele! Vacilação, isso aí, vou! Mas eu não tenho a senha, senhora! Ah, não tem não? Pera aí! Aqui, ó! Ah! É isso? Fui! Vazei! Como é que você tem minha senha? Não interessa! Acabou essas palhaçadas de vir! Mas vou eu... Não tem conversa! Já mandei você parar com essa merda, menino! Demão, diabo! Por isso que ela me jogou no leite! Alô! Alô, nerd! Tá tudo bem? Eu tô quase chegando no aeroporto, tô indo pra ir! Não, relaxa, men! Tá tudo resolvido já, tá ligado? Ufa! Ainda bem! Mas o que que aconteceu? Minha avó deu o canal pro hacker! E você deixou? É! Você é burro pra car... Solta minha chave! Solta você primeiro, meu pé! Cê sabe que cê não vai pegar essa moto, né? Cê me deu um pau na boca, mano! Falou, tá! Vem, vem, vem! Solta! Aprendi, vagabundo! Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês! Eu levo vocês! Eu levo vocês! Não, 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 não! Pisa, zero, zero! Pisa! Pisa, tô pisando! Tá pisando nada, zero, zero! Vagabundo, tá se abatindo aí, zero, zero! Não tá vindo, não, rapaz! Cara rápido, cara rápido! Vai, vai! Vagabundo, tá se saindo aí, rapaz! Vou pegar aí, vou pegar! Vai cair, entrar no cu! Vai na cu, madrugue! Vai fazer aí! Cuma direita, ele vai ter, bate aí, zero, zero! Ele vai ter! Aaaaaaah! Tira a cola, tira a cola! E toca nele, zero, zero! Pra ele capotar! Vai cair, manda a culpa! Que tira a cola, tira a cola, tira a cola! Ah, vai dar não, hein? 120 kg de equipamento aqui E ficar aqui mesmo Vou pegar um vagabundo Bora vagabundo, vai pro xilindro Agora, vai vagabundo, vai, vai vagabundo, entra aí, vai, bora, mais um no Shilling Mais um vagabundo em cana, não zero zero, zero zero? Zero zero, cadê zero zero? Zero zero, ora, ora, zero zero Tá fazendo o que ainda esse celular? Ah, zero zero Bora logo, vai, bora Sim senhor Senhora, seguinte senhora, prendemos esses vagabundos, tá, por aí pela redondeza, entendeu? Eu, como é mesmo o vagabundo que a senhora disse que esfaqueou sua mãe? Eu não vi muita coisa não, viu seu polícia A única coisa que eu ouvi foi ele cantando aquela música na ponta do pé Ponta do pé, senhora? Música do MC Livinho, né? Ele matou minha mãe, ela ia ser vovó Número 1, canta o começo de ponta do pé aí, vagabundo Cacete de vagabundo, vai embora vagabundo, vai, vai se não serve pra cá não, vai, vai Ah Número 2, canta o começo de ponta do pé aí, rapaz Sério? Ah, tá bom Me impressionei com essa menina Não Não, número 3, continua a música Me apaixonei pela afeição, pela afeição Número 4, mas essa boca me alucina, me alucina 5, quando o joelho vai ao chão, joelho Oh, 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 mulher Quem deixa a ponta do pé Ah, número 6 Ah, normal Ela suga a cabeça no pau Todo mundo Eu já culei Meu pepí começou a chorar Disse Conteus na hora, mas adorou te alugar Me arrepiei, mano Puta que pariu, muito foda, meu Foi ele, polícia Ele que matou a minha mãe Alto nível de vagabundagem, bora O bagulho é o seguinte, seus otários Tá vendo esse cara aqui? Ele é o mais novo traficante da cidade Traficante de uma droga nova Chamada de piroca mole Piroca mole, capitão Cê toma e fica broxa, né? Então você nem precisa tomar, né, 001? O nome é piroca mole Porque quando você toma Cê fica molão Igual uma piroca mole Suavão, molengão na sua É uma droga altamente perigosa E ele é o único Traficante da cidade Então marcha, rapaz Tá esperando o que? Vai lá pegar ele Vai, vai Arma Confere Capacete É, confere não Eu tô de boina, né? Capacete, 00 Tá bom, é Confere, confere Tá aqui Bora, 00 Aí, 00 Vagabundo tá bem ali, 00 Tá ligado? A gente vai invadir 00, 00 Cacete, 00 Vem logo pra cá, 00 Porra, vem, vem, vem Caralho Ah, tá ligado, né, Tio Sim Eu peguei ela assim Depois eu fiz assim com ela Quer ver? Aí depois Eu botei o pé assim atrás Cê tá vendo aí? Não vê não? Não, mas cê vai saber Eu botei esse pé Ih, tá vendo meu ovo aí? É, ligação, né? Não vai ver Mas botei meu ovo na boca dela E ela botou a boca no meu ovo também Pô, rapaz Perdeu Tentou nada, hein Qual a acusação? Vem de carro pra nós não, rapaz A gente sabe que você vende piroca mole, valeu? É, você é o maior vendedor de todos Claro que é o maior, 00 Só tem ele que vende esse troço, caralho Ah, eu não sabia Eu não compro, pô Piroca mole? Mó da hora, que é um tempo Tá buscando vagabundo Nós é polícia, rapaz Que vendedor pra polícia, rapaz? Tá doida? Pera aí, pera aí Pera aí o quê, rapaz? Vem de roda, hein Tô indo lá, pera aí Vou lá Pera aí nada não, rapaz Tem negócio de pera aí não, rapaz Pera aí Pera aí, você para aí Pera aí Ah, ah, pegou uma vítima, 00 Pegou uma vítima, 00 Pegou uma vítima, 00 Mas eu também não tô falando Eu tô falando, eu tô falando Ah, não tá mais nenhum passo, não Foro ele, hein Tá de sacanagem, essa faca aí não fura nada, pô Ah, é, não fura nada Ai, fura assim, fura assim Cala a boca, nerd Não segue nós não, hein Segue nós sim Segue nós, não ouve ele Segue ele, não ouve, não Então me segue, me segue Pera aí, é pra seguir ou não é pra seguir, 00? Não segue não Me segue Não, não, não segue Me segue não, me segue não É Não sei não, hein, 00 Não, não segue não Calma, calma Vai, 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 vai Me segue, não me segue Eu não vou seguir não Ué Eu não vou Ah, então eu vou Que? Porra, quer saber? Vamos embora, 00, vai É claro que era pra ter seguido Seu idiota Eu falei isso aí pro 00, senhor Mas ele não quis voltar Você que não quis seguir eles Foi ele, viu? Tá me questionando, 00? Tô Você lembra o que aconteceu Da última vez que você me questionou? Lembro disso aí não Ô, 07 Você acha que eu consigo pular esse carro aqui? Dá um mortal Dá outro mortal Dá um mortal carpa Pegar um skate Dá um ollie Dá um tiro naquele caminhão E acertar ainda Rapaz, eu acho que você não consegue nem pular o carro, 00 Pelo amor de Deus, né? Ah, é Rapaz, você não me questione não, 00 Tá me questionando, rapaz Eu falei, 00 Eu te falei Meu Deus, 00 Isso foi só das primeiras vezes Depois eu consegui, viu? Tá bom, 00 Tá bom Acredito no seu caô, viu? Pode deixar Bora, vocês dois Achar o traficante, rapaz Sim, 0 Mas peraí, 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 peraí É pra achar só o traficante, né? A vítima pode deixar pra lá? Como é que é? A vítima também, né, 00 Vai Que porra de lugar é esse aqui, 00? É o lugar onde eu tenho o informante, 00 Porra, tá ligado Você acha que eu ia te trazer no lugar errado, rapaz? Bora lá, bora lá Isso aí é vagabundo, hein? Você é vagabundo É, eu tenho tudo mesmo, tá ligado? Você tem que ficar esperto Porque eu sou o mano que tem tudo, entendeu? Bora, rapaz Rala peito daí, velho Ih, a polícia Vai Então, beleza Vou só pegar minha compra aqui Não, pode ir Vai lá, vagabundo Vá Salve, meu mano 07 E gordinho Qual é desse vagabundo, 07? A minha, meu parceiro A minha é que eu tenho tudo Essa aí que é a dele, 00 Essa daí mesmo Impossível Ninguém tem tudo Ninguém Eu tenho Então prove Prove, vá Fala uma coisa Qualquer coisa Aê, dá um ferro de passar roupa, então Tá bem aqui, meu chapa Ah, isso é fácil, né? Qualquer lugar tem essa porra Tô te falando, 00 Esse vagabundo aqui é diferenciado, rapaz Diferenciado, diferenciado Aê, então me dá um capacete de obra, então Esse aqui serve Eu tenho tudo Agora eu quero ver, hein? Vou mandar uma difícil aqui Você não vai sacar essa não Você não vai ter Você não tem tudo Duvido Me dá uma Uma De pirona Mandar uma de pirona, hein? Quero ver É sério Eu tenho tudo E você me pede uma de pirona Um boneco em forma de almofada Escrito neto É só eu quero ver, hein? Impossível Hummm Aí, ó Tá vendo? Não tem, né? Não, não Atrás de você Ali, ó Bem ali Sempre teve ali Impossível Como é que pode, mano? Olha Tem internet escrito aqui Nada é impossível Quando você tem tudo Quem diabo é neto, rapaz? Ah, é aquele maluco lá da missão das branquelas, tá ligado? Tá bom, tá bom Parou de palhaçada Chegou a hora agora de passarinho cantar Agora chora Pedindo pra mamar meu ovo esquerdo Mas eu só quero dar ovo direito Porque chora sim Vamos lá, mano, que tem tudo Porque chora sim Porra Passarinho cantar bem Ah, valeu, né? Zero, zero Porra Foda Já pensou aí no The Voice? Então, mano, que tem tudo A gente tá precisando de um favor aí Tá ligado, rapaz? O quê? O endereço do traficante de piroca mole, rapaz? Você tem aí que eu tô ligado Você tem tudo? Então Tem dois Capitão disse que só tem um Como é que você fala que tem dois? Porra Tem o traficante de piroca mole O Brocha E tem o traficante de piroca mole A droga O da droga, rapaz? Eu vou dar um endereço pra vocês Se vocês fizerem Uma coisa Que coisinha Especiarias do mano que tem tudo É pra esquerda, filha da puta burro Isso Muito obrigado Podem ir, viu? É isso aí, rapaziada Peraí, peraí Por que a gente tá andando de costas até agora? Deixa eu virar aqui Seu pai já voar Bora, bora, bora Essa é a moda Não me engana não, hein? Peraí, peraí Você é burro ou o quê? Como é que você acha que você vai se livrar disso? Polícia toda atrás de você aí Eu vou pegar aquele carro ali Aí eu vou te colocar na mala Aí eu vou parar pra mijar Depois eu vou te colocar dentro do carro de novo Vou te levar pra um banco Vou roubar o banco Depois eu vou te matar com essa faquinha aqui, ó Duas coisas Primeiramente, você nunca vai me matar com essa faquinha aí Você vai no máximo causar um ferimento muito grave na minha garganta E me deixar provavelmente mudo Segunda coisa Ou dá pra você me matar agora com aquela pedra bem ali Pra porreter na moral Não vai dar pra ficar dentro da mala de um carro não, família Eu tenho crostofobia aí Pau, o bagulho vai ficar louco Porra, meu irmão Cala a boca Bora logo, zero, zero Vai ficar moscando aí, rapa Nós não tem tempo pra vagabundagem não, rapa O vagabundo tá sequestrando Outro vagabundo aí Nós tá fudido, meu irmão Vamos logo, rapa Bora, bora, bora Caralho, liga, só Ai, meu Deus, socorro Socorro, meu Deus Socorro, tua crostofobia Me tira daqui, pelo amor de Deus Ai, pelo amor de Deus Ai, pelo amor de Deus, meu Deus É, para de frescura, tiozinho A mala tá sem tampa Ué Ah, é Ah Tá bom Sequestro VIP Show Gostei Agora cala a boca, hein, tiozinho Senão eu vou botar essa tampa de novo aí Opa Não, senhor sequestrador Tá bom Pode deixar, viu Minha boca aqui, ó É um túmulo, valeu? Sabia que eu estudei bem ali, ó Filho da puta Cala a boca, porra Quer ser peixe? Vamos Foda-se, moleque Ah, não cala a porra da boca Peraí Oi, ó Fala aí, cadê? Seu informantezinho tava errado Informantezinho tava errado nada, rapaz Se o mano que tem tudo falou que o cara vai parar aqui pra mijar É porque o cara vai parar aqui pra mijar, rapaz O mano que tem tudo tem tudo Inclusive a porra da informação, zero, zero Tá me questionando, caralho Ah, lá, lá Escute, escute Agora vira pra lá que eu vou mijar, hein, tiozinho Senão eu vou botar arma na sua boca Que não vai ser essa arma aqui Cê acha que eu quero ver esse seu pau mofado? Cê é o cheio de mofo Pelo amor de Deus, né? Cê é folgado, hein? Tá achando que eu sou seus brothers, porra? Com suas partes, com o compatriota? Ele já acabou aí Peraí, rapaz Tá cagando, hein? Que porra, hein? Parado, malgabudo! Pelo amor da cabeça! Quê? Mão Pé! Hã? Pé! Mão! Aí, ó Vem não, hein? Senão eu vou fazer um terceiro olho nele aqui, hein? Vai ter que usar um óculos trainete aqui, essa porra Abaixa esse cano, rapaz! Vai! Abaixa e vou ser firmeiro! Talaga lanca minha trump! Abaixa e vou ser firmeiro! Só vou abaixar se você abaixar, rapaz! Tá tirando! Ó, eu vou abaixar, aí cê vai abaixando comigo! Abaixa comigo, hein? Bora, zero zero! Abaixa também que eu tô de olho, hein! Bora, rapaz! Devo não, zero 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 zero! Vou abaixar, hein! Vou abaixar, isso é lá! Ó, eu tôlimo! É, parece que isso aí não deu muito certo não, hein 0x7? A vá, 0x0, que eu Section 1 por essa descobrida, rapaz! Porque não tem primo, não, caralho! Ai, tiozinho, eu vou meter ao pé e vocês não me seguem de novo não, hein! Vou, vamos! Não segue não, hein! Não segue não! Ai! 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 Tá porra, tiozinho! Atirou no pau Tá doida, toma... Filho da puta, é doida Volta aqui, vagabundo Você não viu meu sinal não, seu arrombado? Eu vi, né? Mas eu mirei na perna Filha da puta Vagabundo, você tá preso por tráfico de piroca mole E por sequestrar o imbecil do net Isso ainda é importante, não, mas tá preso, rapaz É, tá preso, vagabundo, é isso aí Ai, meu ovo, peraí, peraí, meu ovo Da onde você tirou essa arma, rapaz? Foi seu parceiro idiota que me deu um tiro no ovo esquerdo Do que deixou ela cair no chão, aí eu peguei Ué Lerdo demais, podia ter alguém se ferido, rapaz Pô, presta atenção que você não fazia Lerdo demais, você não pode dar nem ferido com essa arma Atirou sozinha Não fui eu E assim, 07 e 00 prenderam o maior traficante de piroca mole da cidade Ele se fodeu, mas caralho Ficou vários anos preso, tomou pirocada na bunda Ah, é, e... Eles também salvaram o nerd também, sabe? Só esqueceram de levar ele pra casa Beleza, mas como é que eu vou embora daqui? Todo mundo sabe que o nerd só se lasca Então, indignado com a situação Ele resolveu planejar a sua grande vingança Ativa o sininho e deixa o like, hein? Tô puto Nerd, nerd Que isso, menino? Tá doente de mental, é? Tira esse negócio da cabeça, duas horas da tarde você aí nessa É que agora eu sou do mal, vó Valeu? Como assim, do mal? Ué, vó, do mal? Do mal, pique o Darth Vader, tá ligado? O que vende alface ali na medinha? O bado verde? Não, vó, o Darth Vader, não importa, o que importa É que eu vou me vingar de todo mundo Desce da cama, menino, tá idiota? Vai quebrar Ah, fui mal Tá bom, menino Agora dama aqui seu chocolatinho Piraquides? Ah, eu amo chocolatinho mesmo, vó, vó Enquanto isso, do outro lado da cidade Drag, do contra, bocado de corrente e incubado Estavam fazendo uma festinha Detalhe Eles não convidaram o nerd E aí, amiga, tá gostando da festa? Ah, eu tô amando, né? Olha aquele gato ali Tá ligado, né? Patrão Eu não sou contra isso, não, mano Qual? O que tem 15 quilos de corrente O que tem cara de doente Ou esse grandão que acabou de chegar? Porra, que porta pequena da porra, porra Que porra é essa, porra? Porra, próxima vez compra uma porta maior, porra Porra, é difícil, meu É difícil É difícil não, porra É logo um prédio, porra Sim, eles convidaram o mano grandão E não o nerd Que, inclusive, nesse exato momento Estava dando um passo muito importante No seu plano de vingança E aí, maluco Eu tô no lugar Cadê você? Detetivando Ué Eu pego o te Cadê você? Não se você tá me vendo Não mudou o fato Detetivando Que porra de voz é essa, maluco? Você tá botando esse aqui na sua Eu também vou botar na minha Calma aí, calma aí Pera aí, pera aí Pera aí que tem um gordinho estranho aqui no meu banco Calma aí Calma aí Só eu Tá precisando parar de comer os nuggets, hein, doido Aguanta aí CDF Comedor de FDPs É uma sigla dentro da sigla, tá ligado? Não importa CDF é o hacker mais conhecido da Deep Web E ajuda pessoas a se vingar de FDPs Então, bagulho é o seguinte Como é que você conseguiu esse quadro? Ah, você não vai querer saber desse bagulho aí não É uma história muito longa, mano Esquece Me comunique Então, na real, o que aconteceu foi... Não é uma história tão longa É, então Só que aí o que eu não sabia É que naquele mesmo dia A professora tinha pegado o quadro na sala de aula E levado pra casa, tá ligado? Aí ela tava andando na rua Aí ela deixou o quadro no chão Foi no meio do marco mijar E aí foi bem nessa hora que eu vi o quadro Daí eu peguei o quadro Botei nas costas e saí andando E aí o resultado é que ela tava atrás de mim até hoje Inclusive ela sabia ali, ó Nerd 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 Então tá bom, discrimine o plano Então, bagulho é o seguinte Tava mandando uma festa na casa dos otários hoje Festa essa que eu não fui convidado E eu tô bem puta, eu vou me vingar E nós dois em nome dos nerds Vamos representar e se vingar juntos É isso aí, demorou? Dez mil reais pra passar Então aí a gente vai fazer não sei o que Aí depois não sei o que Aí depois não sei o que Aí depois não sei o que Tá ligado? Aí depois não sei o que Aí depois que você não sei o que Não sei o que, não sei o que, tá ligado? Ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente vai botar pra fuder mesmo, entendeu? E não sei o que. Então, amiga, sabe o da corrente? Uhum, sei. Dizem que ele tem uma correntinha lá. Lá? Não, lá. Sabe? Lá. E aí, bocado? Tá quitadão de corrente, cachorro. Cê é louco. Ah, tá ligado, né? Essa semana aí arranjei um esquema. Logo lancei. Pô, o pai tá fodendo, né, porra? Mas e aí? Tem quantas latas aí nesse pescoço? Você olha o respeito, hein? Ih, mal coxete. Quantas correntes? Tem quantas correntes aí, doido? É, então. Aqui no momento agora aqui eu tenho só oito, tá ligado? Mas é porque eu separei em dois kits de cor. E aí tem dia que eu tô afim de usar a prata, que é esse aqui. E tem dia que eu sou afim de usar o dourado, tá ligado? Hoje mesmo eu não tava afim. Entendeu como é que é, pô? Só contra esses negócios aí. Pô, do contra, você é burro. Tem dia que eu olho no espelho e falo Porra, hoje eu tô par de combinar com kit dourado. Aí eu lanço dourado, tá ligado? Entendi. Quer saber? Eu vou te mostrar o kit novo aí. Peraí que eu trouxe comigo aqui. Calma, depois do lado. Não, não precisa não. Ah, porra, eu sou contra isso mesmo. Chatão. Ué, por que que o gato da corrente foi embora? Não sei, mas eu vou falar com o gato cabeça de cotonete mesmo, aquele bem ali, ó. O que é que eu tô fazendo aqui? Esqueci. Vou embora. Neste exato momento, o nerd já estava em posição pra colocar a sua vingança em ação e fazer todo mundo sofrer. Hoje eu vou botar vagabundo pra chorar. Normalmente eles não choram, eles ficam bem putos. E quando descobrem quem foi, eles matam na borrada. Ah, é? Não, mas fica suave. Não vão descobrir não, pô. Deixa com o pai. Descobriram meu primo, Claydol El. Claydol El? É. E deram uma facada no pescoço dele. No pescoço? É. Tá surdo? Agora vai lá. É. Tá bom. Corrindo. Como é que abre essa... Aí, ó, do contra, o kit novo... Do contra? Do contra? Ih, o da corrente voltou de novo. Ih, vai lá falar com ele, ué. Eu não, vai você. Ah, então eu vou. Ah, então eu vou também. E aí, mano grandão, você viu o do contra aí? Do contra, porra? Não, do contra eu não vi não, porra. Você tá vendo esse bocado de lata no seu pescoço aí, porra? Um bocado de lata nada, doidão. Tudo jóia aqui, ó. Tá falando que é falso o bagulho? É, não é nada, viu? Hum, valeu. Vaza mesmo, porra. Vá, porra, vá. Porra. Ih, hi, hi. Tá todo mundo aí. Eita porra. E aí, CDF? Já tá no esquema? Por favor, não utilize essas gírias de marginal comigo. Ah, ah, ah. E você é o quê? Eu sou um hacker extremamente competente. Que é outro nome pra marginal cibernético, não é mesmo? Você quer que eu te coma também, né, seu FDP? Não, não, não. Eu tô de boa, tô de boa, tô suave. Afirmativo. Tá tudo pronto aqui. No seu sinal, eu hackei. Tá, demorou. Espera aí. Ah. Livrei. Vai, agora. Afirmativo. segredo que segredo eu não tenho nenhum mesmo não tem segredo não né e naquele dia que eu duvido que eles vão fazer alguma coisa para esses caras aqui ó só papo eita porra duvidei errado né nossa eu acho que eu vi um gatinho gatinho ele tá com um negócio porra corrente é falsa é porra aí não mentira pessoal é tudo de verdade viu não acredita não qual o seu desejo ah eu queria ter umas 15 20 corrente cravejada tá ligado e vamos para a piscina todo mundo lá vamos ah vamos e vamos vamos para fugir né dos bagulhos vai parte 2 do plano agora vai 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 parte 2 em andamento ora rapaz vai na cabeça mão polícia polícia rapaz recebemos a denúncia aí de excesso de muito vagabundagem por metro cúbico rapaz cadê é muito vagabundo hein eu sou contra esses bagulho aí de enquadro opa fica bem claro que dessa vez eu não fiz nada metro cúbico metro cúbico rapaz não vai morrer a mosca não bora 00 tem quantos vagabundo aí nessa piscina rapaz tem 607 6 6 vagabundo rapaz é cd no limite máximo de 5 2 por 1 hein bora rapaz vai 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 bora rapaz sai da piscina vai vai sai vai 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 não qual o procedimento 07 procedimento enquadrar essa vagabundagem toda aí bora bora para aí bora tô indo vai porra sou cúbico esses bagulho de sair da piscina aí vai rapaz e aí 07 cadê esse amiguinho otário lá 06 06 tá lá de feras rapaz e eu tô aqui prendendo vagabundo você acha que eu tô feliz é não tô feliz pra porra vagabundo afinal tô aqui prendendo vagabundo né bora rapaz olha só 07 olha esse vídeo aqui tá de sacanagem vagabundo as correntes é falsa rapaz é são senhor ah bom saber então agora você tá preso por excesso de vagabundagem metro cúbico e por falsificação rapaz ai corre o que é que é que é que é que é porra 0 0 tem outro vagabundo na casa 0 0 vai vai Oxe, o que é isso aqui, rapaz? Uma arma! 07, olha o que eu achei aqui, 07! Uma arma! Uma arma! Bete não, hein? 07, escolhe uma mão. Essa. Olha o que eu achei, 07! Nossa senhora, 0-0! Eu achei que eu não podia ficar mais feliz hoje, mas eu fiquei, rapaz! É seu aniversário, 0-0! Bora, vagabundagem! Todo mundo dentro de casa, ninguém entra, ninguém sai, bora, rapaz! Bora, rapaz! Um cara grande como você usaria uma arma dessa, né? Porra, meu! Pra que porra eu vou usar uma arma, porra! Ah, então essa aqui é a sua casa! Então quer dizer que você é um não vagabundo, então! Ah, eu sou vagabundo só às vezes. O que é, rapaz? Tá confessando crime pra polícia! E é crime da... É, 07, eu acho que... Não sei não, hein? Hum, ele sabe! Ele sabe muito bem! Ah, rapaz! Eu sou contra esses bagulho de interrogatório aí, valeu? Ninguém te perguntou nada não, rapaz! Não demorou. Vai ter revista de orifícios? Como é que é, rapaz? Revista de cavidade, né, 07? Sabe? Do olho de baixo... Ah, rapaz! Não, não! Aqui a gente não precisa fazer revista de cavidade, não! Por acaso eu posso solicitar? Não! Bora, rapaz! De quem é o cano? Depende do cano que você tá falando, já vi vários. Mas desse que você tá falando, eu não sei. Ei, 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 ei! Vamos, meu irmão, confessa! Nossa, que um dia ela tá confessa com a arma! Não tem arma nenhuma não, senhor, só o meu pau mesmo é grande. Ah, bonita! É esse cafezinho, 0-0! Porra, o pagapudo acha que é mais esperto que nós? Nós não é, não! Ô, rapaz, ó! Que correntinha bonita! Eu tava falando pra ele aqui, corrente bonita! Gostinho tão vermelhinho, corado, pegou um sol, né? É! Bora, pagapudo! Quem que não foi convidado pra festa, rapaz? Desembuque! Ai, foi o Mau Mau, só de raiva, o Neto, Guizão e... Ah, o Nerd! Porque a última vez que eu mamei ele, ele não me deixou em paz. E foi uma mamada maravilhosa, com certeza, né? E aí, pagapudo! Você tem algum inimigo, algum estranho que anda com vocês? Só contra esses bagulho aí de falar que o Zota é estranho? Mas o Nerd é estranho pra cacete, hein? Ah, pô, doido! Bora, pagapudo! Alguma vez já aconteceu alguma coisa parecida com essa aí? Porra, meu, é foda, né, meu? Porque uma vez, porra, o Nerd pegou a foto da minha pica, porra! Estalhou na escola toda, porra! Foda, foda! Porra, de fudeu! Bora, rapaz! Quem que você acha que teve motivação ou raiva o suficiente pra fazer isso aí? Bom, a última vez que eu neguei alguma coisa pra alguém, que eu nunca nego, foi pro Nerd, né? Ele pediu pra morar comigo, eu falei não. Então, Nerd, com certeza o Nerd. Vamos lá, meu Nerd! Quem você acha que vai... Foi o Nerd! Deixa eu terminar de falar, vagabundo! Vagabundo, senhor, vai... Quem você acha que invadiu a casa? Foi o Nerd! Ora, 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 oooora, zero, zero! O que temos aqui? O que, 07? Vagabundo número um da nossa investigação, rapaz! Para o One! É, o One único, o individual, rapaz! É, quem? Eu? Não, vagabundo! Minha mãe! Ô, 07, pega leve, né? Pega leve o quê, rapaz? Que é moleza? Martiga água, meu irmão! Bora, rapaz, tava fazendo o quê às 3h45 de hoje? É, eu tava no mercado fazendo umas compras aí do mês da casa, tá ligado? Fazendo compras, 07! Fazendo compras, 07! Prove! Como assim prove? Tem literalmente um mercado de um mês ali, fora que eu tenho o celular fiscal tudo aqui, Ó, tá aqui? Ó, tá aqui, ó, tá vendo, tá vendo? Ó, alívio, alívio, provas, tá vendo? Viu aí? Ah, é, vagabundo, tá bom! Mas isso aí não provou nada, rapaz! 07! Pera aí, rapaz! Vagabundo tá achando que vai me treinar! 07! Vagabundo tá achando que eu tô... Olha aqui, 07! Que que é isso aí? Ih, rapaz! Parece que vagabundo se deu mal, hein! Olha aqui, vagabundo! O quê? Você conhece o nerd? Ai, é tão linda! Para de me filmar, seu maluco! Isso é crime! 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 Mas você não me expulsou? É! E da próxima vez que eu te pegar assistindo pornô de cabrito com anão, eu te expulso pra ser... Ah, qual é? Eu já te falei que era um bode! Que saca! Que louco! Pera aí, como é que é? Crime! Crime! Ai, eu falei pra não fazer... Ai, eu vou embora! Ai, ai, ai... Não é possível, 0, 0! Hoje eu não vou prender vagabundo, rapaz! Tô triste! Vou me aposentar, né? Porra! Meu café, cara! Alô? Deu tudo certo, otário! Então, agora é o seguinte, o passo 1, a gente vai entrar na casa, mandar mensagem pra todo mundo, o bocado de corrente vai querer pagar de foda, a gente já solta um vídeo dele na televisão expondo ele, porque quando ele paga de foda, ele é um otário! Primeira coisa, como é que você sabe que o bocado de corrente vai se achar foda? Segunda coisa, não utiliza esses palavreados chulos comigo, foda e otário! Você só precisa saber que ele vai! Ok, prossiga! Então, já terminou o vídeo do bocado de corrente aí, né? Mas é claro! Então, a parte 2 do plano é o seguinte, eu vou estar lá dentro da casa já, e aí eu vou estar com o pacote na mão! Esse pacote é uma arma! Eu vou jogar essa arma lá dentro e você chama a polícia na mesma hora, e aí não dá tempo da galera lá de dentro achar o pacote! Não fala pacote! Pacote, 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 pacote! Eu vou embora! Não, 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 pera aí! Calma aí, tem que fazer o bagulho direito, pô! Tem um erro muito grave nesse seu plano! Que erro? Como é que a polícia vai encontrar? Eu não acredito que eu vou falar isso! O pacote! Ué, eu vou atrair eles pro lugar, né? Ai, cara, cara, cara! Zero, zero! Tem outro vagabundo na casa, zero, zero! Vai! Esse plano é muito perigoso, nerd! Eu não vou participar disso! Cala a boca! Pelo amor de Deus, né? Você vai sim! Então, o terceiro passo é o mais complexo de todos! Complexo por quê? Complexo, porque em algum momento eu vou ser o suspeito na investigação, porque eu não fui na festa! É só você não ser suspeito! Como é que eu não vou ser suspeito se eu sou um suspeito? Se eu arrombado! Não fala arrombado! É, eu vou falar arrombado sim! Não fala arrombado! Vou falar! Inclusive, você hackeou todo mundo, né? É claro que eu hackeei! Inclusive, eu? Principalmente você! Então, eu já sei! Você vai liberar todas as minhas informações no meio do interrogatório e eu não vou ser mais suspeito! É... Pode deixar! É isso aí! Tá bom! É, eles caíram direitinho! Os caras são muito burros, mano! Não tem como não! Eu sou muito foda! Eu sou foda! Eita porra! É, eu acho que deu ruim aqui, hein? Ô, vagabundo! Ô, vagabundo confessando ali zero zero! Vou cazar! Bora, bora, bora! Essa é a casa da moeda, valeu? E nós vamos macetar ela, entendeu? Qual é, professor? Essa merda desse desenho aí é a casa da moeda? Tá fazendo desumildade perante a minha habilidade de desenho? Não, professor! Seu marginal quer isso, né? Ah, bom! Na verdade, professor, eu sou contra esses desenhos mal feitos aí! Bagulho porco, torto, escroto! É mesmo, é? É! Tô nem aí! Então, o plano de invasão da casa da moeda é o cingas cachorro! Ô, professor, senhor Marnal! Eu só não entendi uma coisa! O quê? Ramelo! Como é que vamos invadir a casa da moeda? Se ela tá ali no quadro? Não, seu animal burro! Essa aqui não é a casa da moeda, não, ô, burrão! Mas você acabou de falar que era! Meu Deus do céu, bocado! Falta muito pouco pra eu esbucetar sua cara! Não, não vem esbucetar porra nenhuma em mim, não! Esbucetar! Esse desenho é tão uma porra, hein! Você enfia o giz no cu, peito e só essa merda! Já vamos! Meu pau, sua mão! É sério! Achei que você não ia vir! Mas é claro que eu ia vir, senhor Marginal! Agora, professor, senhor Marginal, valeu? Valeu! Qual que é a brisa desses dois? Eu sou contra você não apresentar esses seus namoradinhos antigos aí, professor! Vacilo! Que namoradinho, o quê? Cala sua boca aí, em forma de bueiro! Valeu do contra, valeu! Esse filho da puta nunca falou sobre mim? Já? Nunca! Não! Eu era parceiro dele! Naquela fatídica missão da Rússia! Brás! Não fala da missão na Rússia da frente desses idiotas! Eles não estão preparados! Você me deixou preso 15 anos lá! Você foi preso porque você é um ramelo! Isso aí eu não sou contra não, hein! Pode ir! E aí, rapaziada, o que foi que eu perdi? Além do seu pau? Nada não, só aquilo ali mesmo! Bom, agora que você falou do meu pau, né? Eu vou até... Valeu! Toma no pôr aí! Valeu! Que bapé é esse? Você mamou uma pica! Deixa eu pôr um covo! Saudade, saudade, cara! Quanto tempo, irmão! Porra! Na moral, eu vou te comer pra caralho! Ah! Eu sou contra coisas pacíficas! Queria que... Morro na cara! Ah, porra! Eu já tinha até tirado umas correntes, mano! Agora vou demorar meia hora pra colocar essa porra toda de novo! Que desgraça! Até que é meu óculos, eu já se fudei! Corrente pra porra! Mas essa porra aqui é uma merda pra colocar essa merda aqui! Olha só! Como vocês são muito lerdos, eu já deixei meu plano em ação com dois dos nossos melhores agentes! Braus! E aí, como é que é o esquema? Não fale esquema! Fica porra! Por que é que nós não temos uma dessa daí? Preconceitense! Olha, eu sou contra não ter uma roupa dessa, viu, professor? Se eu imagino, por que você tem que tratar seus alunos igualmente? Assim, queria falar não, mas se eu tivesse uma dessa, eu não ia reclamar não, hein! Muita que pariu aí, meu bom! Tá bom, tamo aqui! Tá bom, tamo aqui! Tô aqui, ó! Tô aqui pra você! Aí, ó! Aí, ó! Obrigado! Aqui pra você também! Viu, professor? Por que eu sou contra esses bagulho aí que você anda fazendo de dar o bagulho pra um? Só que eu não sou contra, não! Posso voltar? Então, o que eu tava falando, meus dois agentes são muito mais do que capacitados pra essa hora aqui, ó! Não sei que hora são, por que eu não tenho relógio! Mas pra essa hora, eles já terem terminado de desativar o sistema de segurança, entendeu? O sistema de câmeras está desligado, é só você pular e desligar o alarme! Ah, é só isso? Não, demorou! Deixa com o Paif, isso aí é suave! De boa! Rapidão, volta aí! Ih! Tá maluco? Mica porra que eu vou entrar lá! Você já viu o tamanho do cachorro que tem ali dentro? Frouxo! Certeza, eles já terminaram! Passo 2 do plano, também já tá em andamento! Agentes altamente especificados em distração, estão lá na Casa da Moeda já nesse exato momento, distraindo o presidente da Casa da Moeda! O grana grana! Vraus! Grana grana! Vem cá, gato, vem! Vem, eu tô linda, vem conhecer a gente, vem! Só vou em vocês, porque vocês têm ó! Senão não ia ter! Oi, eu sou a Drag, essa minha amiga Trevis! Prazer, viu? Aliás, não, porque prazer é só na cama! Muito prazer! Amo, barraçou! Enquanto isso, o meu melhor, gente! O mais competente! Vai pular o muro e destrancar a porta que dá acesso ao copo! Coisa que pra ele é muito mais do que fácil, porque ele foi o melhor aluno já treinado por mim! E se eu sou muito foda, ele é fodinho! Valeu? Porra, professor! Pô, tá ligado, né? Valeu o elogio aí, mas eu não vou dar facada em ninguém, não! Pode ficar de boa com isso aí, mano! Não é você, não, ô rameiro enlatado! Tá moscando, é! E quem é, então? O Cleidonel! Cleidonel? Que porra de nome é esse? Que nome mais feio que cu no frio! E o cara é melhor que eu! Pelo amor de... Eu sou contra esses bagulho aí de zoar o nome dos outros, hein! Mas eu também sou contra não zoar que nome feio da porra! O Cleidonel vai tomar no cu, a mãe dele não vai amar ele não! Papo ré! Já terminaram a missão? Sim, senhor! Foi concluído! Foi concluído, foi sim! Cala, muito, pode entrar! Bora, para, 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 para! Foi concluído! E você, Cleidonel? Como é que tá? Não, eu sei que você concluiu a missão, meu parceiro. Você nem precisa falar nada pra mim. Pode... Pode adentrar o recinto, chique, confortavelmente. Valeu? É isso. Cleidonel? Saudades, Cleidonel. Não, seu imbecil, porra! Ele tá bem ali, ó! Cleidonel? Você tá viva, filho da puta? Eu morro Mas não morro Agora que a primeira parte do plano já tá completa Nós vamos entrar em ação Nerd, bocado de corrente, Cleidoyal Ah não, professor, tá que pariu Que nomizada feia da porra Vamos meter um codinome aí, pá Pra ficar mais chave, como é que é As ideias Assim, eu sinceramente acho que a gente devia ter nome de número, né Aí eu ia ser o Mr. 1.732.935 Entendeu? Ia ser top, mano Cê é louco Tá que pariu, hein, bocado Não tô lembrando nem a porra do número na minha casa Que só tem dois dígitos Imagina lembrar essa porra toda aí Tá me tirando Ah, então tá, então Se é assim, né Eu achava que tava de boa Oh, na moral Vamos botar o nome de país aí Boa ideia, hein Eu vou ser os Estados Unidos Porque eu tenho a maior potência Você vai ser o Suriname Suriname É É Eu sou contra não ser o Sr. Holanda Você vai ser o Afeganistão Afeganistão Sou contra isso aí também, né Mas aí você é meio foda Se eu falar que eu sou contra Eu queria ser o... Etiópia Ah, mas... Desbocetada? Não De boa Até gostei Nem é tão ruim Sr. Etiópia Acho bom Você Madagascar Me chame de Madagas Ninguém te perguntou porra nenhuma, não Madagas E eu Eu que dei a ideia do bagulho e nem nome eu tenho Você Jamaica É Por que Jamaica? Porque você tem a maior vibe de maconheiro É lerdo e idiota Ah Não é bem assim, não Mas aqui Então e aí E eu? Você vai ser o Peru É Entendeu? Peru É Nutella Contou o pau quando era criança É Peru É isso aí Nossa, sacana é ver esse bagulho aí que você falou Pode passar, sacana Pode passar Você vai ver Quando eu implantar a porra de um pau Eu vou lá comer seu cu Você vai ver, filha da puta no caralho Você vai ver Passa o seu China Me deu um excelente motivo pra você ser o China Seu porra Porque a China é foda Tem a maior tecnologia do mundo Você não é foda Você é ao contrário de foda Então você vai ser O Brasil Seu antifoda Brasil? Você me odeia Agora bora Rebanho de ramelão Nossa É isso aí, rapaziada O bagulho é o seguinte agora Já a marca desativou o alarme, né? Hã? Não, desativei, pô Claro, você mandou fazer Eu fiz, né? Ah, tá achando que... É, pode pá Então vamos invadir agora nessa porra O bagulho vai ser sincero de verdade Vamos lá, vamos lá, vamos lá Etiópia Hora das correntes Cacete Ih, ó Devem ter reativado o alarme, né? Alarme Tá que pariu, hein, ramelo jamaicano Ah, também você queria o quê? Você manda eu vir um dia E vem assaltar no outro É claro que os caras Iam ligar o alarme de novo, né? Suriname Fala, minha puta Saudade da sua mãe mesmo Pode ir pá Aí já que o Jamaica fudeu com tudo Você vai ter que ficar do lado de fora Lá na contenção da polícia, valeu? Vamos lá Ah, isso aí é fácil, né? Me dá uma missão difícil aí Falta Não seja preso de novo, valeu? Valeu, ramelo Me respeita, né, porra? Que é o pai Feganistão Eu ainda sou contra esse nome aí, viu? Fique bem claro Tô nem aí Você só não pode ser contra Entrar lá dentro e meter uma bomba no cofre, seu ramelo Vai, vai, vai Brasil, Jamaica Vai logo desligar esse alarme Bagulho tá aqui na minha orelha Cutucando meu saco, que caralho Sim, senhor Mas e se não aconteceria se o Né... Cala a boca, nada não, professor, viu? E vamos lá, bota a massa Bota E deixa isso Atenção, vagabundagem Que renda chegando, hein, caralho E aí? Ih, ó Vai dar não, hein, seu polícia Tamo no meio de um roubo aqui É? Demorou então, vagabundo Zero, zero Senta o dedo nessa porra Pode deixar, 07 Ora Calma aí, calma aí Vamos negociar Trocar uma ideia E aí, do contra Já explodiu o cofre? É, então, professor Tá ligada a porta aqui Que dá acesso pro cofre? É Na hora que eu fui abrir ela Ela foi contra abrir Aí ela foi do contra pra caralho É mais do contra do que eu Aí eu não entendi nada Devem ter trancado de novo aí, né Porra, Madagas Achei que você era meu melhor agente Porra Tá moscando? Eu sou muito foda Eu sou o Madagas O mestre das armas E eu... Eita porra Meu Deus Madagas Você vai morrer de novo Eu morro Mas não morro E Morreu Ramelo Chama ninguém mais nada Caralho, o maluco ficou vivo Depois de tomar uma facada no pescoço Mas morreu com um tiro Que ele mesmo deu na barriga Quê? Né... Nada a ver, Cleidóel Papo reto, mano Saudades, Cleidóel Aí você manda pro endereço que eu te falei lá Uma puta que eu já tinha pedido Um helicóptero E imunidade total pra todo mundo aqui Que eu não quero ver ninguém ser preso aqui não Que merda que você tá falando, vagabundo? Tá falando das exigências dele, né, 07? Ah É isso mesmo, exigências Pra cumprir Então peraí, peraí Então você tá me dizendo Que tudo isso aí que você falou Nas últimas meia hora, vagabundo É toda exigência É, né Você não sabe como é que funciona a negociação, não? Amador do caralho Hã? Tá ligado? É claro que eu sei como funciona a negociação, né, vagabundo Mas você me pediu Dois anão Sete ruiva do azar baixão Aê, professor Trouxe o grana-grana aqui pra você, ó Ah, o que aconteceu com ele? Matei E se você não abrir essa porta Eu matei você também, valeu? Ai, mas Faz o que, Ramelo? Como é que eu vou pegar a chave Se eu tocar a mão pra cima? Hã Assim que eu gosto A senha da conta bancada dos Jeff Bezos A senha da conta bancada do Elon Musk E uma outra bocada de porra aqui Que eu não tô a fim de ler, não Eu acho que todo mundo já entendeu, né, 07? Coisa pra cacete aí É, já tá chatão mesmo Até pra mim que falei Não esquece que eu pedi um burrito Um vibrador de alienígena E um satélite Não me questione não, caralho Tá de sacanagem, porra Tirando minha autoridade na frente do vagabundo aqui Foi, mofo Porra Voltar pra lá, hein Eu vou ser bem gente boa com você Sinta o dedo nessa porra, 07 Bora, porra Tá bom, tá bom Mas não vai adiantar nada atirar em mim, hein Porque a gente tem um plano perfeito, infalível Esse plano aqui parece que foi feito com o cu Porra, professor Mas não foi você que fez o plano? Foi com o meu cu, você não viu? Acabei de falar, tá surto Abaixa geral que vai explodir, hein Essa porra, minhas correntes Foi isso? Ih, acho que o cofre foi contra explodir, hein Vocês acharam mesmo que explodiu um cofre A32 Com camada triplo de diamante e titânio? Fácil assim? E como é que abre essa porra então, grana a grana? Late logo aí pra mim Não abre, seu idiota Então vai pro chão, meu irmão Você Vai abrir essa porra agora, bora Ele não abre não Ele é trancado igual o meu cozinho Só o presidente da casa da sua mãe Como é que eu consegui abrir isso aqui? Para, para, tá doendo Você tá de sacanagem, o it mais lata, o it mais pessoa, o it no roubo, porra Tô Ah é? Ai, homofóbico Tem mais de onde saiu esse, hein, ramelo Brasil, Jamaica Escaneia o cofre, agora? Sim, senhor Memorou, porra, Brasil Não me chame, você é porra Brasil, meu país, porra Bota a ouvida aí Não adianta nada eu ficar rodando essa porra sem você Quando você ouvir um tique, você fala pra eu parar Fez? Não E agora fez? Não, fez Não Porra, tô rodando essa meta, hein, né, olha Ele já fez? Você comprou uma bosta Mas, rapaz, você é folgado, hein, vagabundo Pelo amor de Deus Folgado é essa sua calça de policial, hein Eu sou chave, sou foda Ô, 07 Chegou o reforço, hein Ô, aí sim, hein Agora você sofreu, vagabundo Se renda agora você e todos os vagabundos daí de dentro Bora Não Ainda logo Ó, demora da porra Terminou Terminou? Opa Realmente é incrível a tecnologia desse porra Demais 10 de 10 Beleza, agora abre esse troço logo aí, vai Se fosse o cu do nerd daria, mas não dá É, não tem nadinha que a gente possa fazer Exatamente Nem se eu der meu cu Puta que pariu, meu bom Não conseguiu abrir essa desgata em 12 horas aqui Peraí, telefone Fala, minha puta Late Ih, rapaz, ó, tem um helicóptero grandão em cima de nós Cheio de arma, vai ser foda, hein Aí deu ruim, né, meu bom Mas faz o seguinte Dá uma segurada neles que a gente já tá metendo o pé, valeu? Valeu Pode deixar com chavão Vai, protocolo B ativado, vai, vai, vai O que é o plano B, professor? Ai, ai, ai Eu quero tomar tiro Ai Exatamente esse Corre, corre, corre Bora, bora, bora Cala Bora, bora Cala Tá bom Ok Ih, vou embora Brás Porra Porra Cansou, hein Tô contato Tá todo mundo aqui, né, seus rameiros Porra, só conta esses bagulhos de correr aí, hein Tomar no cu, mano Porra Vem roubar e aí tem que correr uma maratona Não, 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 não Tá faltando alguém Não consigo me lembrar de quem é Me solta Me solta Abre a capa Tem que prender o professor Cala a capa Profeição, caralho Vai ficar de calça, gente Cala a capa Cala a capa Vai, 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 vai Bora, rapa Bora Ih, morreu pro chavão de novo É, essa missão aqui não deu muito certo não, né É Pois é, né, bucado O Cleidonel morreu A gente não roubou o dinheiro E o chavão ainda foi preso Que merda Saudades, Cleidonel Eu não morri Cleidonel Primo Cleidonel Você viveu, cara É, aí sim, Cleidonel Meu melhor aluno Mais foda Mas tô morrendo agora Valeu, valeu Retira o que eu disse Morro, El O cara só morre Ah, morreu, né Ah, apurro então Ah, morreu de novo Saudades, Cleidonel Isso tudo foi uma perca de tempo do gato Ah Já faz alguns dias Não sei quantos Que eu tô nessa guerra Eu já não tenho mais bala na minha arma Até porque ela é de brinquedo, né Mas beleza Ah Meus amigos estão morrendo do meu lado Ah Alguns morrem na minha frente também Morre Nerd Nerd Nerd, você não vai parar de jogar essa desgraça, não, menino Sai daí e vai arrumar um emprego A gente tá precisando de dinheiro Ué Mas eu não sei fazer nada A não ser que eu fosse um super-herói, né Mas você já é? É sério, vó? Você acha isso de mim? É O super inútil Seu merda Sabe o que eu podia ser? Militar Somou o boi, desceu o pipoco Ah Tá bom, tá bom Vai lá fazer os currículos, menino Pra entregar Mas vê se mente, viu Que ninguém contrata Que fica o dia todo Sem estar jogando videogame, não Desliga essa merda Ah, tá bom, vó Tá bom, ó Tô desligando Desliguei Vou ligar a TV Ó, pronto Porra Você, jovem Que acabou de completar 18 anos E a única certeza que tem na vida É que você quer pegar uma bazuca e dar pipoco nos outros Quer malhar e ficar gostoso E quer aprender a utilizar esse cano aqui É Então aliste-se agora do exército E o tempo cabidão É isso aí Aí, ó Você não queria ser militar? Vai se alistar, menino Já sei, vó Vou entrar pro exército E vou matar geral Mas antes eu vou jogar um videogame Vai lá E aí, saci de grilo Quer ser militar? Claro Eu não tô aqui Vai continuar a vitinação? Talvez não continue, né? Não, que que é isso, senhor? Calma Eu só quero me alistar Fê de boa aí, porra Então vamos pro exame E, exame? Que exame? Eu não vou fazer isso aí não, viu? Ah, é? Baixa essas calças aí Não, que que é isso, senhor? Agora precisa de pau grande pra ser militar, é? O que? O senhor não tava nem aqui, né? Mas quem disse que eu quero ver seu pau? Ah, é só ficar de cueca, né? Não! Mostra a pica! Quer saber? Eu não vou mostrar, não Não vou Melhor mostrar, hein? Eu achei que só enfiava os bagulhos no cu dos outros na prisão, né? Mas tudo bem Aqui você vai aprender a virar homem Agora eu mostro o pau É só pro pulso aí, pro mim aí Ah, olha o tamanho do pau dele, cara Olha o pequenininho Que pistolinha pequena, hein, rapaz? Parece a do 007 Sabe aquela pititinha assim que ele carrega Do lado do pau? CDF? Tá fazendo o que aqui? Mostrando o pau, tá vendo não? Ah, é? Deixa eu ver Aqui, ó Que porra é essa? É, você vai servir no exército também? Não Tô fazendo bico de prostituto Não tá vendo eu com o pau pra fora, não? Ah, hein, CDF? Você é muito engraçado, viu? Tem mais alguém da galera aqui? Chegou contra, né? Mas ele foi preso Preso? Jura bandeira, meu corongo? É, eu sou contra jurar esse bagulho aí, viu? Você vai ser preso! Eu também sou contra esses bagulhos de ser preso É contra, né? Espero que não seja contra comer seu cu Vou comer seu cu, hein? Eu sou contra esses bagulhos aí de comer meu cu Quer servir de quê? Mas como assim do quê? Eu quero meter a bala aí, vagabundo, porra! Tá achando que esse exército é só isso, rapaz? Ué! É o que eu vejo na TV aí, né? Escolha uma porra de uma categoria logo, rapaz! É, e quais que tem, então? Pô, você vem se alistando, sabe nem as categorias, as armas, porra! Tem a cavalaria! Porra, tem uma semana que tamo aqui lavando pau de cavalo! Quando é que vamos cavalgar? Do jeito que esse cavalo tá excitado por você Se você quiser cavalgar, ele deixa! Tem a enfermaria! Porra, tem uma semana que eu tô aqui cuidando de pau de soldado! Quando é que eu vou comer os enfermeiros aí? Tem enfermeiro tatuado no pau desse aí, ó! É só pegar! Tem a infantaria! Porra, tem uma semana que eu tô aqui em pé do laço desse portão sem comer! Foda, viu, bicho! A infantaria é especializada em combate em pé, né? Pelo menos nisso eles não mentiram! Você pode trabalhar cozinhando no rancho! Pô, tem uma semana que eu tô aqui fazendo comida pra soldado, meu! Para de reclamar, mano! Pelo menos você não virou comida de soldado! Bom, por enquanto, né? E tem artilharia que mexe com arma! Esse aí, esse aí! Eu quero esse aí, ó! Muito bom! Então você vai ser artilheiro, né? Especializado em diversas ferramentas de batalha! Aí sim, porra! Cadê meu brinquedo de furar moletom, caralho? Como é? Não, é! Cadê minha ferramenta de batalha, porra? Porra, se eu soubesse que você é militar, você tinha que ficar capinando lote e pintando meio fio, eu tinha virado auxiliar de pedreiro, porra! Mesma coisa! Eles também tem isso no exército, porra! Chama engenharia militar! Mas independente do que você fizer, você vai acabar aqui capinando lote, pintando muros, fazendo serviço militar, né? Parece que o militar serve nessa porra! Ô, ô, CDF! Mas como é que eu faço pra ser um soldado foda que pega um canão e vai pra guerra atirar nos outros, hein? Isso depende de quanto você tirou no seu taf, né? Taf? Que porra é essa? Teste de aptidão física, seu burro! Que isso? Ah, é um nome bonito que eles dão pra ver os caras se fodendo lá, fazendo reflexão, barra, por chinelo, corda, essas porra! Ah, esse daí é o fio melhor, né? Ai! Hã? Oxi! Você foi o melhor, né? Deve ser assim, eu nem tava lá, não! Sentindo! Que porra é essa, soldado foda? Hã? Ai, tô sentindo, né? Você que mandou! É a posição de sentido, seu bizonho! Igual seu amigo mocoronga ali! Hã? Ah, tá! Tá certo, né? Apresentar armas! Perdeu, filha da puta! Que porra é essa, soldado? Quer me matar, é porra! Hã? Ué? O senhor não mandou apresentar armas? Apresentei, né? Não é essa arma, não! Ah! Já sei! É essa arma, né? Tá de sacanagem, soldado! É a posição, porra! Ah! Ah, tá! Tá certo! Disse que eu sou! Ah! Ah, finalmente, porra! Cansado, caralho! Ô, seu energúmino! Tá fazendo o que no chão, porra? Hã? Ué? O senhor não mandou eu descansar? É a posição de descansar, seu bizonho! Levanta e descansa, vem sola! Porra, mas aí não dá, né, meu? Eu tô um tempão aqui em pé pintando essa porra desse muro, se eu levantar, eu não descanso! Levanta! Vocês de uma missão muito importante! E vão armados! Ah, é, porra! Finalmente eu vou poder dar tiro em vagabundo! Mas antes, vocês têm um treinamento, hein? Treinamento? Pra que porra serve esse treino? Sei lá, porra! Ah, foda-se! Porra, esse treino me fodeu! Porra, preciso de um banho, mano! O chuveiro é aberto? Tipo, todo mundo toma banho junto? É, e não deixa o sabonete cair, hein? Eu nunca queria deixar o sabonete cair! Ah, é, só pegar, né? Pegar isso! Pegar o sabonete! Ah, finalmente eu vou dormir! Descansar um pouquinho, né? Meu Deus! Algorador! Levanta, vagabundagem! Mas a gente acabou de deitar! Um bom soldado é aquele que tá sempre preparado, porra! Mas são três horas da manhã! Por isso mesmo que vamos levantar! Quem é o idiota que fica acordado três horas da manhã? A gente vai antecipar a antecipação dele! Ah, trabalhar enquanto eles dormem, né? Eu tô com cara de coach, porra! Levanta! Ali está o banto de bardeneiro que a gente tem que apartar! Dinheiro! Dinheiro! Droga! 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 Dinheiro! Livro! Livro! Saúde! Aquelas veias? Até meu avô tá ali! Eu quero que meu neto faz de ser vagabundo, arrume emprego e ganhe dinheiro! E pague cigarro pra nós, neto! Ô, sargento, então pode pedir pras veias para a manifestação, né? O neto já tá aqui! Só falta o dinho! Silêncio! Normalmente esse baderneiro, eles partem com agressão, e quando eles partem com agressão eles fazem baderna, e se eles fizeram baderna, a gente vai apartar a baderna, fazendo outra baderna, com bala, caralho! Esse bando de veia aí, não vai acontecer nada, porra! Nada legal! Muito bem, soldados! Missão cumprida! E para mostrar respeito, dignidade e gratidão pelo trabalho excelente de vocês, nós iremos dar um prêmio! Prêmio? Que prêmio? Vocês vão pra guerra! Não tem nada mais honroso do que defender o seu país no campo de batalha! Guerra? Não, seu peraio! Eu não quero ir pra campo de batalha nenhum, não! Cala a boca, meu coroso! Já fazem alguns dias, não sei quantos, que eu tô nessa guerra! Eu já não tenho mais bala na minha arma, até porque ela é de brinquedo, né? Mas beleza! Meus amigos estão morrendo do meu lado! Alguns morrem na minha frente também, né? Cara, eu logo morri na porra do jogo! Eu não vou tomar no cu, nem vou jogar mais essa porra, não! Nerd! Nerd! Você ainda não parou de jogar essa buceta, menino? É! Não! Sai daí, menino! Vai arrumar um emprego! Fica o dia todo aí sentado nesse sofá jogando videogame! Ele tá precisando de dinheiro, ele tá no meio de uma crise, sua desgraça! Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e vai se alistar no exército, porque o alistamento começou agora! É porque você ganha dinheiro e vira homem! Nem fudendo! Fuderte na guerra! Guerra? Isso mesmo, senhores! Guerra! Ué, e só vai agente de soldado? Nosso país tá sem dinheiro aí, porque estamos custeando outras coisas mais importantes! E a gente tá dando uma economizada aí! Ficou sabendo não, mano? Que eles falaram que iam mandar dois otários pra guerra? Pois é, né? Ainda bem que nós somos três, né? Três? Eu não vou! Eu vou estar ocupado na festinha do seu presidente lá! Ele vai fazer uma festa magnífica na casa de praia dele! Vários garçons, vários soldados lá pra proteger a gente! Eu não vou faltar isso, então vocês dois vão sozinhos! Ué, e por que que não mandaram os outros soldados com a gente, então? É, e tu acha que quem é que vai ser garçom deles, vai ficar servindo eles lá? Levaram não foi só o exército não, levaram marinha, aeronáutica, o pessoal aí da floresta, todo mundo aí, mano! É, CDF, nós somos os dois otários mesmo, viu? É, isso é verdade, mano! Agora os dois saltem desse avião e salvem a pátria! Contaremos com vocês! Não, beleza, mas... Cadê o paraquedas? Eu vi ali que o Neste também tá sem paraquedas, eu também, né? Que paraquedas, rapaz, eles usaram o dinheiro do paraquedas pra comprar lente condensado por nossa festa! Ah, como não? Não pode faltar, né? Como é que a gente vai pular sem paraquedas? Mas, rapaz, e precisa de paraquedas pra pular por quê? Ó eu pulando aqui, porra! Vai logo! Lu! Aaaaaah! Peraí, pode faltar, não é hein! Ah, 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 ah... Ah, puta que pariu! Aaaaah! Interrompemos nossa programação para um anúncio presidencial Senhoras e senhores do meu país A notícia que eu tenho hoje não é feliz Devido a negociações mal sucedidas no grupo de WhatsApp Nós entramos em uma guerra Senhor, acho que o senhor esqueceu a informação muito importante Mas a guerra começou realmente por conta daquele áudio Que o senhor mandou lá no grupo do WhatsApp Dos presidentes lá de futebol Aquele áudio custou tudo pra nós aí, né? Vice-presidente, na moral? Na verdade eu sou seu general, né? O vice-presidente viajou pra França com a família dele Usou inclusive os aviões aí do nosso país aí Sim, senhor, desculpa, perdão Como eu ia dizendo ao vivo Para as pessoas do nosso país A guerra começou graças a motivos políticos Políticos, senhor presidente Políticos Mais uma vez lembrando ao senhor aí Que o senhor começou uma guerra Porque mandou áudiozinho lá no grupo de futebol dos presidentes lá Dizendo que se o nosso país perdesse a Copa do Mundo Pro país de Abilabla O senhor começaria uma guerra Pois bem, nós perdemos de 8 a 2, senhor presidente Por isso que a guerra começou Caso o senhor tenha esquecido, veja bem Meu irmão, se esse país lixo Ganhar a Copa aí Como é o nome desse troço mesmo aí Abilabla Abilabla Se Abilabla ganhar de nós na Copa Eu mando dois soldados Não, dois soldados não Eu mando dois otários Pra quebrar geral desse país lixo Que não tem ninguém lá Meus dois soldados ganham de todo mundo Valeu? Porra, é isso mesmo Você sabe que tá ao vivo, né? E o senhor sabe que o nosso país não tem dinheiro não, né? Vocês estão gastando tudo aí? Acabou, irmão Eu acho que é nosso fim, nerd Ah, relaxa Você nunca jogou um Call of Duty? Um Counter Strike? Um GTAzinho, porra, maroto? E aí? Bora! Pegar um CODzinho? E aí? Isso vai ajudar em quê, mano? Acabou, velho Acabou Ah, vai ajudar que o pai é especialista em guerra, né? Cala a boca, nerd Você nem sabe usar uma arma, mano Ah, claro que sim Puta que pariu Eu matei o CDF CDF! CDF! Ai, meu Deus Saudades, CDF Que saudades do quê, caralho? Ainda bem que você é ruim de mira E não sabe só essa merda aí Ai, meu Deus Não acredito que essa porra pegou no colete não, irmão Ah, ainda bem que funciona, né? Vou até testar no meu também Ah, ah! Meu Deus Ai Nerd Nerd Meu Deus, nerd Poxa, mano Caraca, F nerd, hein, mano? Porra Vou ter que guerrear sozinho nessa porra Você tá vivo, viado? Ah, levanta, mano Ah, qual foi? Tá vivo, tá vivo Ah, tá bom, tá bom Nossa, mano Tirei forte, hein Puta que pariu Tá vendo, mano? Você quase matou nós dois Você não sabe usar isso aí, não É claro que eu sei, é lá, ô Pera aí, mano Pera aí, nerd Já tira, não Oxi Acertou em quem, mano? Eita, porra Ah, bilá, bilá Ah, bilá, bilá Ah, bilá, bilá Ah, bilá, bilá Bora, CDF, pega sua arma Que tá na hora do pipoco, porra Eles não me deram nada, mano Vou fazer o que com isso? Você vira? Ah, bilá, bilá Ih, vagabundo aí vai sofrer Ah, bilá, bilá, bilá Ó, se liga só aquele bagulho ali, ó Ah, 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 ah Ai, CDF, não falei Viu aqui? Eu sou foda, meu irmão Foda Os caras meteu a pica em todo mundo, meus soldados lá, ó Desceu o pipoca, caralho, é isso aí Ai, nerd Eu tô morrendo Eu não aguento mais dar pipoca, irmão Ah, tá de boa, mano, relaxa Essa guerra já tá ganha pra nós, filho É, nerd, acho que você tem razão, mano Ainda tem esperança Que barulho é esse? Ah, que pariu Puta que pariu Um jato, CDF O presidente não falou que era um país fudido A Bilabla, mano Pô, a Bilabla é uma das maiores potências de guerra do mundo, cara Os caras tem tanque Tem jato Tem estação espacial de guerra Os caras tem até 100 mil soldados, mano Você não tinha que me avisar isso antes, porra? E você, por acaso, me perguntou alguma coisa? Já saiu falando de guerra Destruição, morte Eu tenho que fazer alguma coisa Soldado, pega essa boia aí, joga aqui pra mim, na moral Não vou deitar aqui não Deve estar gelado Maravilha Vamos lá Ah, me dá o telefone aí Pra eu ligar pro presidente da Bilabla Resolver isso Puxa aqui Trava aí na piscina Pra eu ligar pro cara aqui Aí, valeu, valeu Alô? Presidente da Bilabla? Abilabla O quê? O que é que ele falou aqui, doido? O senhor não é presidente? Devia saber a língua de Abilabla Famosa, antiga Ah, tá ligado? Eu aprendi, né? Lá nas minhas épocas Eu tava estudando Mas agora eu não lembro mais, não Não, eu vou tentar falar aqui com ele Vou resolver, relaxa Calma aí Ô, opa Abilabla 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 Abilabla, né? Abilabla 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 Relaxa, né, filho da puta A gente vai morrer, hein, nerd Acabou, é o fim Relaxa, caralho Tá tudo sob controle Acabei de ver um bagulho ali que vai salvar a gente Deixa com o pai, caralho Pra salvar a gente O que você achou, mano? Esse jato vai fuder a gente Interessante, hein Mas o que você vai fazer com isso? Você não sabe atirar, imagina pilotar um jato, irmão É claro que eu sei, é tipo GTA, só que sem puta, porra Vou lá, hein, chama a atenção dele aí que eu me vi Mas eu vou chamar a atenção dele como? Agora é a hora de mostrar que videogames não são inúteis Como é que liga esse negócio aqui mesmo? Deixa eu ver Ah, deve ser esse botão aqui, né? E a porra tá andando, hein? Agora é só subir, deve ser só puxar isso aqui E aí, nerd? Acabei de hackear o sistema de comunicação deles, mano Já tá no ar Eu tô no ar, filho da puta Pega o pai, caralho Agora você precisa derrubar esse filho da puta Que ele tá atrás de mim Ah, Val, o Capitão Obi, viu? Não foi pra isso que eu subi? Idiota! E você saber atirar nessa porra, meu irmão? Ah, CDF, velho, pelo amor de Deus É claro que o pai sabe Ah, CDF, velho, se liga que eu tenho soco Ah, acho que eu acertei o botão errado aí Tô tonto Continua tentando, porra Senão ele vai me achar e vai me explodir Ih, calma eu, porra, deixa com o pai Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu não disse, CDF Relaxa O pai que tá no toque, porra Tamo na guerra Ih, maluco, esse jato daqui é pico, hein Foda, compra um pra nós lá Com que dinheiro? Caraca, mano Meu melhor amigo nerd morreu Saudade, nerd Eu falei, CDF Nerd Relax Pô, achei que você ia morrer, mano Ah, tô bem, mano Tá escutando esse barulho? Eu acho que isso é um tanque, Nerdcore Um tanque de quê? De lavar roupa? Vou trazer minhas cuecas sujas pra botar lá Tem um freadão de merda nelas Fudeu É o quê? Opa, bonitinha sua arma, hein Só dá uma chegada de ré um pouquinho pra trás aí Que eu já dei uma boa olhada no maquinamento Tá show, meu Não falei em CDF Relaxa, otário Deixa que o pai rebolhe, pô Isso vai dar uma merda, mano Eu tenho que salvar o Nerd Eu vou hackear a porra do satélite E vou destruir um tanque Eu vou salvar você, Nerd Eu vou salvar você, mano O que é que eles estão fazendo? Eles vão atirar em mim com um tanque Ai, caralho Eu entro aqui Acesse esse código E o pai tá um, porra Eu vou morrer Abre lá, abre lá Ah, eu não tô nem aí Eu queria morrer mesmo Nerd, você tá bem, irmão? Tô, tô Tá verão Ai, caralho CDF, você me salvou Quase me fodeu Mas me salvou, cachorro Acho que não, hein, Nerd Olha lá Carre Carre Gente Que a gente vai ganhar Essa guerra fácil Aí, hein, cachorro Ó, mas como eu sou bonzinho Gente boa Eu tenho uma proposta Pra fazer pra você Tá ligado? A gente só correu Pra morrer cansado A gente vai morrer E eu nem fiz A minha tatuagem Tatuagem de sombreiro Na virilha Tatuagem de sombreiro Pra quê, Malu? Pra você mamar na sombra Neotório Ó, Bilabirão 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 Ó, Bilabirão Ó, Bilabirão O que que ele disse? Sei lá, mano Não fala Bilabirão O que que você falou aí, Malu? Eu disse Que acabou a guerra Ó Pode voltar pra terra De vocês aqui Que não vai ter mais matança não Acabou Caralho E você falou essa frase inteira Só falando Obilabirão Porra Como assim a guerra acabou? A gente matou um bando de gente à toa? Simples assim, acabou Seu presidente deu um dinheiro Do Natal de Blaze Pro meu líder Aí eles fizeram amizade Vão até fazer um churras Convidou o geral Que participou da guerra E eu tô indo pra lá, demorou? Vai pra tua quebrada, meu irmão Falou E como é que a gente vai voltar pra casa? Tamo no meio do deserto Se vira, meu irmão Ó Vai pra ali, ó Ali é de boa Segue ali, né? Por ali Ali chega Não tá queimado Você que sabe mais É ali mesmo? Ah, foda Deixa eu se virar Vambora, vambora Vambora Solta a minha chave Solta você primeiro, meu pé Você sabe que você não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano Falou, tá? Vem, vem, vem Pronto, aprendi, vagabundo Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês Eu levo vocês Eu levo, não, 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 não Nerdão idiota Tinha um canal no YouTube E o pai era estourado, tá ligado? Ai meu Deus, nerd É você, nerd do YouTube Ah, sou eu mesmo, nova, tá ligado? Quer uma foto com o pai? Eu não, você é um lixo Mas que filha da p... Porém... Perto de datas importantes O seu canal era sempre hackeado Aconteceu no aniversário dele Aconteceu no dia das mães Feliz dia das mães, vó Trouxe café na cama Mas eu sou sua avó, eu sou sua mãe É, mas você sabe que minha mãe me jogou no lixo E eu não sei onde ela tá Então se só tem tu, vai tu mesmo, né? Ah, então me dá aqui, então O resto você leva embora, minha Aconteceu no Natal E aí, quem que vai cair de boca do meu piru hoje? Lá ele Eu vou Ih, qual foi, velho? Depois do último hackeamento O nerd ficou fissurado em descobrir quem era o hacker Quem será que é, hein? Ele não tinha ideia Seria o Mano Grandão? Ah, talvez ele queira se vingar Por causa daquela vez que ele deixou o celular caído E eu peguei o celular dele Entrei na galeria Achei as fotos dele Do pintinho dele Pequenininho, microscópico Mandei tudo pra mim E explandei geral na quebrada Tá ligado, maluco? Geral rachou grandão Ai, ai Bons tempos, viu? Pensando bem Não, não Ele descobriu que era eu E me deu um buquetão na cara Que eu fiquei torto duas semanas Então eu acho que não foi ele, não E você? Bucado de corrente Borrente de cubado Cubado de batente Não, pera Me perdi Merda Bucado de corrente O bucado Também tem seus motivos, hein? Tipo, naquele dia que eu contratei um hacker na Deep Web Pra hackear ele E mostrar pra Geral que todas as correntes dele eram falsas Geral riu pra caralho, maluco Que besteirinha Faria tudo de novo Isso sem contar na arma que eu plantei dentro da casa E chamei a polícia Quase fui geral de lojas americanas, família E ninguém se vingou disso, né? Por isso você é suspeito Pensando bem, o mano grandão tava lá também Você agora é suspeito de novo? Kotoko, né? Eu não tenho nada contra o Kotoko, não Tá ligado? Ele pode ter alguma coisa contra mim Porque uma vez ele tava andando de bicicleta Daí ele parou pra mijar Aí eu logo fui na bicicleta dele E folguei a roda na frente Só pra ver se ele caía Spoiler Ele caiu Mas eu acho que ele nem ficou com tanta raiva Mentira, ele ficou putaço Muito, muito suspeito Do contra O do contra sempre foi contra meu canal Eu sempre fui contra o lixo do seu canal Su-es-pi-to, otário E o Mau Mau, hein? Não, o Mau Mau tá preso Exatamente por isso que ele é um suspeito também Merda, todo mundo é suspeito Então ele foi pedir ajuda da única pessoa que poderia ajudar Não Então ele foi pedir ajuda da segunda única pessoa que poderia ajudar Aê, salve CDF Salve Desde que eu me mudei você só me liga pra pedir coisa, né? É, então é que eu meio que queria te pedir um bagulho Ah, não, né? Ah, mas hackearam o meu canal e eu preciso que você hackeie o hacker pra descobrir quem foi que hackeou, mano Não quero Ah, foi mal Eu não sabia que você não conseguia Na verdade eu posso hackear qualquer pessoa É que não vale a pena pra eu me hackear quem te hackeou Mentira sua, você só não consegue Eu consigo hackear todo mundo Todo mundo, menos o cara que me hackeou Para de usar psicologia reversa comigo, né? Adivente aqui, você não consegue Eu não vou Não vai admitir ou não vai conseguir? Cala a droga dessa boca, né? Cala você Seu arrofato Então você pode É, eu vou hackear essa porra 30 minutos depois E aí? Terminou o hackeamento? Não Porque primeiro eu tô hackeando você O quê? Que fotinha é essa aqui, nerd? Isso aí é de quando eu fiz um cosplay, pô, uns anos atrás, sabe? Uhum, sei Agora que eu achei pra onde o hacke acessou Eu vou acessar o acesso dele E reprogramar pra eu ter acesso a tudo Inclusive a localização dele E... Achei! E aí, o que que é? É o Kotoko? É o bocado de corrente? É o Mau Mau? É o Manucantão? É quem? Ah, nenhum deles Ué? Quem foi então? Não sei, mas o IP dele Tá dando que o endereço é pertinho da sua casa, hein? Então eu vou lá agora Me mandando localização pelo saber Então eu vou meter um pé, tá ligado? Você sabe que essa ideia é uma merda, né? Mas pelo menos bota um fone aí pra eu te guiando Igual o Cisco em The Flash Essa série ficou uma merda, né? Pois é, era mó bom Tipo, eu parei de assistir quando inventaram aquela coisa Vai logo Obrigada, mandou ele, valeu E agora? Ó, vai andando e entra na esquerda Ah, tá bom, tá bom Agora direita e segue reto Ué, mas... É um retão da p... É, isso mesmo É pra seguir reto a vida inteira Duas horas depois Você falou que era pertinho da minha casa Já tem duas horas que eu tô andando, mano Hã, perto da minha que não é Eu tô morando em São Paulo Hã, 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 idiota Ó, pelo que eu tô vendo aqui, é bem aí Ih, tem uma janela bem ali, vou lá Oi Ih, eu ouvi um barulho Vou achar a entrada, valeu Não entra, nerd Nerd? Nerd? Eu tenho que salvar eles Você? Quem vocês pegava que fosse, hein? Otágio Sei lá, o Neville do Nevelocidade.com Eu entendi a refegência É o moleque do iCarg, né? É Gostava muito quando passava na... Fala logo que merda Você quer hackear no meu canal toda hora Ih, pode ser chagado Eu só quero que você pague De postar aqueles vídeos lixos Por quê? Por quê? Cagalho, você nem se lembra Lembra do quê? Gente, hoje eu quero apresentar Um aluno novo pra vocês É o Ostácio O óculos dele é mafundão de garrar Parece que ele tem quatro olhos 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 Quente aí na sua mão Quente aí na minha lancheira Vai dar batir um Aquele vídeo vigarizou tanto Que mesmo eu me mudando de cidade Mais de terguez e vezes Em todo lugar que eu ia Continuavam me chamando de quatro olhos Seu nome é o Ostácio? Puta que pariu, hein? É bem melhor quatro olhos Te salvei Isso foi por você ter hackeado meu canal três vezes E o que eu vou fazer é pra você não hackear nunca mais Vai O que é isso? Como foi que paguei aqui? Cala a boca! Quem faz as perguntas aqui sou eu Você é o Ostácio do cagalho Como foi que você me hackeou três vezes? Eu quero detalhes! Não te entregueça E muito menos entreguece os detalhes Ah é, né? Então eu vou pegar o seu precioso notebook, hacker E tacar na água Você não tem culhão pra isso, não Tem certeza? Tá bom, tá bom Fala! A primeira vez foi um acidente Eu tava chegando na sua festa de aniversário Que eu não convidei Ah, isso não entregueça O que entregueça é que eu tava do outro lado da rua Quando eu vi você derrubar o celular Aí você entrou Então eu cheguei lá escondidinho Peguei o celular Vi que tinha seu login e a senha no bloco de notas Eu anotei Seu Ostácio Não, mas eu peguei o celular do chão Isso porque eu coloquei o celular no chão No mesmo lugar que tava, né? Inbecil Dia das mães Subi na vaganda da minha casa com o telescópio E aí eu mirei bem pra sua casa Bem na hora que você tava logando no canal Mas como é que você viu a porra da senha? Você colocou pra ficar visível E eu vi Merda! Burrão Mas e a última vez? Eu fui numa loja e comprei um notebook novo Que eu nunca usei pra nada Só deixei o canal logado lá e acabou Como? Fácil Fui na vagina primeiro que você Coloquei um Keylog no notebook que você ia comprar Daí você comprou E aí você colocou a senha E aí apareceu lá no meu computador Bem na hora que você colocou idiota Impossível Como é que você sabia que eu ia comprar exatamente esse notebook? Você é muito pegavisível Ostágio Ah é? Então prevê isso aqui, ó Nossa, que coisa já tá filmando Cê é gigante, tá com a gato Pedei dinheiro, cê bacete na minha casa Notebook e mais entrega de merda Ai que merda é essa aqui? Resumidamente Ele tava hackeando meu canal Então eu achei o endereço dele Fui na casa dele Apaguei ele, desorientei ele E agora tô pronto pra dar uma surra nele Eu já falei que é pra você Parar de fazer aquelas merda de vídeo Agora salta o menino Mas voa ele Vai logo Ai, tá bom, tá bom Pronto, tá solto E você pode ficar com o canal dele Vacilação é isso aí, voa Mas eu não tenho a senha, senhora Ah, não tem não? Pera aí Aqui, ó Ah, é isso? Fui Vazei Como é que você tem minha senha? Não interessa Acabou essas palhaçadas de vídeo Mas voa eu Não tem conversa Eu já mandei você parar com essa merda, menino Demão, diabo Por isso que a mãe jogou no lixo Alô? Alô, Nerd, tá tudo bem? Eu tô quase chegando no aeroporto Indo pra ir Não, relaxa, mãe Tá tudo resolvido já Tá ligado? Ufa, ainda bem Mas o que aconteceu? Minha avó deu o canal pro hacker E você deixou? É Você é burro pra caralho Nerdão, idiota Apesar de ser nerd E idiota Tinha vários amigos Tinha o drag E aí, drag? Não Também tinha o bocado de corrente E aí, bocado de corrente? Tô ocupado Ah, eu também tô Eu tô indo ali, né? Qual é? Tem uma corrente aí? Não, cachorro Eu tenho só meu anel da sorte Tecnicamente isso aí é uma corrente, né? Só tecnicamente mesmo Porque na verdade é Perdeu, taru Ó, bocado Bocado Tinha o incubado Não vou te mamar de novo não Que você tem queijo no pau Nossa, eu também não precisava dessa violência toda, né? Tinha o mano grandão Amigo, porra Que amigo, porra? Vá Amigo é uma porra, porra Vá, levanta aqui esse pique Vá, porra, vá Vá Ótimas amizades Só a galerinha do bem aí, ó Gente boa E, além deles Ainda tinha o seu melhor amigo Porra, me ralei todo, mano Minha perna toda Vai se fuder, velho Mano grandão, filha da puta O qual ele nunca brigava O CDF Pô, saudade, cara Nunca mais te vi, pô Saudade é o que o meu ovo esquerdo Tem do meu ovo direito Já que eu arranquei ele Tem uns três anos Pô, é igual meu primo Rolael Ele tirou o ovo e morreu três meses depois Ele morreu porque tirou o ovo? Não, mano Ele foi comprar trinta ovos Dez reais E a coma passou em cima dele Ai, saudades Ovo do Rolael Fiquei com maior fome Aquele dia Nerdão otário E CDF Eram muito amigos E tiveram várias aventuras Muito loucas Doido Tá, que pariu Que porra foi essa Já ajudaram vagabundo A dar fuga da prisão Já lutaram numa guerra, mano Já se vingaram de todos Que eram comédia E recentemente Eles aprenderam a andar de patins Porém Existia uma Pequenina Rivalidade entre os dois Sabe? É só uma partida de pingue-pongue amigável Isso não determina se eu sou Ou não sou mais foda que ele Mas se eu ganhar eu sou melhor Ah, otário Um ponto pra mim, hein? Ah, tá apelando, né? Beleza, beleza Ele deve achar que eu tô achando Que eu não sei o que ele tá pensando Mas eu sei sim O mais foda sou eu E eu vou ganhar essa porra Caralho, minha mão tá doendo De tanto que eu bati punheta ontem Eu até podia deixar ele ganhar Mas se ele descobrir Ele vai achar que eu achei Que ele era um merdão Essa partida de pingue-pongue não é amigável É um plano elaborado Pra mostrar qual de nós é o superior Se eu perder essa partida Eu sou o abajur Pega essa CDF Eu vou ganhar essa partida Pra homenagear meu primo Bolael Que morreu com raquete de pingue-pongue Foda no cu Saudades, Bolael A cada jogada dele Eu vejo que a minha vitória tá mais perto Puta que pariu Eu errei a bolinha Caralho, fudeu Eu vou ganhar de você, nerd Eu vou ganhar de você, CDF Eu vou ganhar de você Cadê, pegou? Quebrou, Lio Caracoles, nerd Era o vaso raro da minha avó Ih, fudeu Minha avó tá vindo Minha avó Deixa eu pintar a sua mão Vê Pega Vem no porra Vó? Você tem duas famílias, avó? Não, seu idiota Tô na casa da minha amiga Ah, tá Seu burro Tia Parkinson Desde quando você É o avó dele Desde sempre, mano Tá burra Oxe, mas Mas o que? Hã? Ah, mas Que barulho foi esse? É, que barulho foi esse, né? Que barulho foi esse? O barulho, né? Que barulho foi esse? O barulho? O barulho foi esse Ah, o barulho foi só a gente jogando pingue-pongue É, vó, isso aí mesmo, é, jogando pingue-pongue Mas eu ouvi uma coisa quebrando Como é que você ouviu, vó? Você é surda O quê? Você é surda Não tô te ouvindo Você é surda, vó Eu acho que meu paleto tá desligado Peraí Ponto, pode falar Não, ó, tá tudo tranquilo Pode fazer as coisas de vocês de velho lá Cricô, sei lá que porco Café, né? Tá burro Você quer um cafezinho? Eu quero sim Então vamos Ai, minha coluna Meu Deus, tá decapitando Vai, ó Me espera, filha da Ai, caraca, mano Ainda bem que elas têm o pau no ouvido, mano Quase, foi quase, hein? É o quê? É o quê, vó? Eu não entendi não Você entendeu, né? Eu não entendi também não E você, tia Parkinson, entendeu? Fala direito, velho do caralho Eu espero que vocês não tenham quebrado a porra do meu jarro Puta que pariu, CDF Fala que o jarro não é esse, pelo amor de Deus É, mano É esse mesmo Ai, fudeu, meu Deus Puta que pariu Fala baixo, porra E se a gente tentar colar ele? Vai dar certo isso não, mano Vai ficar uma bosta Vai, nada Vamos colar Viu aí, mano? Vai igual antes de quebrar Mano, isso aqui tá uma porcaria, mano Nem minha avó que é cega vai acreditar nisso aí Cala a boca Se liga na perfeição Parabéns, hein, nerd Nossa, hein Uau O quão raro exatamente esse jarro é É raro pra caralho, nerd Eu tô fudido Minha avó vai me matar Imagina quando ela pegar e fizer assim com ele Mas é raro tipo quanto? Tipo muito, mano Só tem os dois no Brasil Bom, agora um, né? Você quebrou isso aqui? Pô, você devia ter me falado que era tão raro aquela merda, hein? Eu não sabia que você ia quebrar o vaso Não foi de propósito Não faz diferença, mano Faz diferença assim, cara que faz Não faz diferença Cala a boca Cala a boca você Cala a boca, eu já morreu Se tu não cala a boca, eu vou te mandar pra Deus Quer saber? Cinco minutinhos de porrada eu e você até agora Bora, sem perder a amizade Mano, se eu te bater a amizade vai acabar porque você vai morrer E aí? Bora ou não, então? Você que pediu, hein, mano Sem perder a amizade Aí, não, não fica aí, não Aqui, ó Tá escrito que não pode jogar lixo aí, porra Uau Foi surrado pelo CDF Ai Nossa E aí, acabou a briga, mano? Não, acabou foi a amizade, seu filho da puta Vai tomar no cu, mano Ué, não era sem perder a amizade? Aqui, ó Aqui, ó Qual foi, mano? E quer saber? Se eu achar aquele outro jarro, eu vou quebrar ele todo na sua cabeça Ah, você não teria coragem, né? Então vamos ver, então É Vamos ver, então Nosso querido nerdão idiota Tava bem puto porque tomou um tapa na cara Fica que o Will Smith deu no Chris Rock, tá ligado? Então, pra garantir que o CDF não ia conseguir pegar o jarro E colocar de volta na casa da avó dele Ele foi pedir ajuda pro man que tem ao Ou no português E aí, mano, que tem tudo Salve, pai Tô com tudo, tá ligado? Como sempre Tá com tudo mesmo, cachorro? Óbvio Eu sempre tô com tudo Tá com isso aqui? Esse aí não é aquele jarro raro que só tem dois no Brasil? Não Como não? É, que meio que agora só tem um porque o outro eu quebrei, né? Foda-se Você é muito burro, mano, na moral Mas tem muita sorte, hein? Porque o outro é do pai Eu tenho tudo Enquanto isso O seu agora inimigo número 1, CDF Estava do outro lado da cidade pedindo a ajuda do Professor Senhor Marginal pra você, valeu? Eu quero que você me ajude a roubar o item muito valioso de uma pessoa Que pessoa? Então o outro jarro raro pra caralho é seu? É meu demais Vem cá E tá aí com você? Tecnicamente, tá ligado? Porque eu emprestei pra uma pessoa aí, tá ligado? E aí tá com ela Que pessoa? É o tem grana O tem grana? Como assim o tem grana? Ele virou sem grana depois que eu roubei a grana dele Tem grana Ex-aluno do professor Senhor Marginal Que tacou um bocado de dinheiros na cara do professor só pra ele calar a boca Desde esse dia o professor jurou se vingar E ele realmente se vingou quando roubou a casa do tem grana e deixou o tem grana sem grana Eu hackeei o computador pessoal dele e descobri que você só roubou 99,7% da grana dele O que quer dizer que ele tem 0,3% que equivale a 1,6 bilhões de dólares Além da fortuna que ele ganhou do pai dele que morreu né Agora ele tem muita grana Então agora eu vou roubar o resto todo Tá mas você não vai me ajudar a roubar o item valioso que tá na casa dele? Que mané itemzinho valioso rapaz Eu vou roubar a grana dele toda Valeu Pô professor mas eu que te chamo Pô vou ter que ir atrás dele né Casa 4322 do tem grana 2022 E aí qual a boa? A boa notícia é que o jarro tá ali A ruim é que tá só cada um de segurança De boa pô Eu tenho o que é necessário pra gente invadir a casa sem ninguém ver nós Ainda bem né Porque a gente nunca ia sair vivo daqui doido É eu acho que fudeu aí hein É o que? Na testa Ai meu Deus tem um laser na minha testa Não atira na minha cara não moço Pelo amor de Deus pra não estragar o velório moço Minha mãe me ama muito Ai não tenho mãe ela me jogou no lixo Ai mas não atira não moço pelo amor de Deus Cês dois Sai daí Opa Tamo saindo hein Tamo desarmado Não atira Principalmente na minha cara Nerd CDF Professor Mano que tem tudo O que você tá fazendo aqui? CDF Segura a arma aqui Eu não preciso de arma eu tenho meu pau Aham Tá bom 12 centímetros Exatamente O que vocês tão fazendo aqui porra? Ih Oi ô Calma moço Atirem pra matar Pra honrar Pra honrar melo você até que esquiva bem Aprendi com o professor otário que eu tive E aí Cês vão ficar de papinho Ou dizer que porra que vocês querem na minha propriedade? Meti o pé Falou Puta que pariu mano Eles fugiram e deixaram a gente aqui Nada a ver mano Eles foram buscar ajuda Pô Cês dois idiotas Senhor Pode pegar aqueles outros dois idiotas e botar lá dentro e amarrar Quês dois idiotas? Nós dois filho da puta Ah Agora Dá um tapa nele Vai Ai Porra Caraca Mó grossão hein Parece meu primo Grossa Ai Como é? Dizendo? Grossa Ai Grossa Elpo Agora Vocês vão me falar Exatamente Que porra que cês querem na minha residência Ai gente Tava só olhando Só a casa É Eu tava olhando Ele olhar a casa né É Ah não vai falar não é Então peraí Vou chamar o meu compatriota Ronaldão E a sua chupeta Chupeta eu gosto hein Ih É o cara mano O que? Ronaldão cola aí Ai 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 Amou muito Cara Chupeta É Essa daí Eu não gosto não Aí Ronaldão Cê vai colocar a chupeta Bem entre a bola esquerda e a bola direita Tá ligado? Oxe Não tem como colocar entre o saco e o cu não Naquela parte Não Não Acho que entre a bola esquerda e a bola direita Dói mais Tá ligado? Não tem razão É isso aí Entre o ovo esquerdo e o direita Chama muito Bem no Marcelinho Ah ele botou bem no ovo esquerdo que é cheio de termina suas nervosas Bom agora que vocês já estão devidamente É Como é a palavra? Chupetado senhor Não não é outra É Chupado Isso agora que vocês estão chupados O que vocês querem fazer aqui porra? A gente veio quebrar o jarro Oba mano Quebrar Oba Na cara mano Dois Porra mano Essas horas que dava vontade de ter um primo policial Ué E você não tem não? Não Só meu primo Daniel Mas ele é bombeiro Ah Serve pra nada Vamos E você fica aí Tomando conta da porta Se alguém sair Bala Tira a gente Daquilo Daora Oh tamo preso né E aí Ah e aí E aí que você quebrou o caralho da minha avó né Quebrou o caralho da sua avó né Ah Você tem 5A né mano Pera aí Tem uma porra na minha garganta Ah Tá com a porra na minha garganta Você vai ver quem vai tacar a porra na garganta Jajaja Você da puta Meu ovão Ah De besteira mano E fala logo qual vai ser o plano de fuga Que plano de fuga O professor senhor marginal E mano o que tem tudo vai voltar Vai buscar nós aí Daqui a pouco Relaxa Tudo E aí Vamos lá salvar eles Não Demorou Aham Vai sim Fica esperando aí mano Aham Tá vindo já Ai então vamos esperar então Tava sendo irônico seu burro Mano eu tive uma ideia pra gente sair daqui Se liga Ai 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 Nossa Tá parecendo um filme da sessão da tarde isso aqui É Só que no youtube de baixo orçamento né Agora vai lá Abre a porta Eu não Vai que tem uma segurança aí Vai você Demorou então Deixa que o pai entrar lá de base Porra nerd Com licença Caraca Meteu louco hein Porra Dá me entrar aí rapá Cadê o vagabundo Você Tá Dedo hein Ô seu polícia Vai um drink Então vai pra porra então Ó o vagabundo melhante já tá lá em cima já Tá preso Meu segurança tá lá cuidando Pode ir lá prender essa porra Interessante Então me leva lá até os dois vagabundos Vai Tem perna não esse filho da puta Bora lá Demorou Bora zero zero Tô checando o perímetro aqui né De boa pô O cara é político De apontar uma Aquele gol Vai que Vai que Vem lá Mete bala Ih Fugiram Quem esperava por isso Se eu tivesse aqui Não tinha acontecido Tu não sabe Sei sim Fica tranquilo Cidadão Não vagabundo Achar vagabundo É um trabalho Pra nós dois Não é não zero zero E remédio pra vagabundo É bala Isso mesmo Que porra é essa mano Niconicon Niconca viu não Mano foda-se Vamos fugir caralho Corre Corre Vem cá meu Tenta vagabundo Vem cá meu Vem cá meu Vem cá 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 A chave lá dentro Puta que pariu zero zero Vou lá buscar Peraí Corre Vem cá 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 Que porra zero zero Se vagabundo Se evadir rapaz A culpa vai ser sua Zero zero Ah não vem com essa não A culpa não é minha Que a chave tava na gelada Claro que a culpa é sua zero zero Se você dirige esse carro Caralho Não é mico Não é Claro que pisa nessa lata zero zero Vai Eu tô pisando Pisa mais caralho Eu tô dirigindo na velocidade da via Caralho Cadê você tá por aí Porra que pariu CDF eu acho que eles estão ali Tá de boa mano Passa pra lá Cadê zero zero Porra Calma Tamo caçando Caçando caralho Vamos perder vagabundo rapaz Poxa eu vi alguma coisa ali ó Cadê Caralho Acho que a polícia me viu mano Suave mano Faz parte do meu plano Agora eu não vou esquecer a chave Vagabundo vai ter escapado Quero ver agora eu esqueci a chave Vou deixar bem aqui no banco ó Vai bem Quero ver agora eu esqueci essa porra Agora vem pra cá Bora Demorou Vai dar certo mano Meu Deus Nós vamos roubar o carro da polícia né Não Falou Que pariu zero zero Se invadiram com o carro zero zero Meu neném não cara Onde é que você deixou a chave do carro zero zero É no banco pra não esquecer né Puta que pariu Você é muito bom Você é muito agressivo Vamos ter que caçar vagabundo a pé agora Ah que que tem da andadinha pô A ideia foi boa hein Roubar o carro do Zoom Porra Tá ligado né Jogo muito GTA mano Aprendi lá É igual na vida real tá ligado Só que aqui tem mais puta Ah é mesmo é mesmo O barulho foi esse Ih acho que o pneu furou hein Deixa eu parar aqui Ah você acha Acho Por isso que eu vou parar e averiguar a situação Averiguar é meu ovo CDF Nós estamos dando fuga caralho Não dá pra dar fuga sem pneu né Não para esse carro Eu vou parar Boa zero 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 Caraca, o meu elogiou legal. Oxi, não sabia que você sabia trocar pneu não, Nerd. Tá ligado, né? Todo cavaleiro deveria saber como trocar um pneu em caso de ver uma novinha em perigo com um pneu furado na quebrada, cachorro. E adianta o que é isso aí? Você não sabe dirigir, pô. E você não sabe trocar um pneu. Não, não, demorou, Nerd. Você tá certo. Eu sempre tô. Pô, fazendo essa força toda aí, você tá parecendo meu primo, mano. Clodoel. Por quê? Ele é mecânico? Não, ele é fisiculturista. Ah, mano, na moral, é impossível que essa merda saia. Você tá rodando pro lado certo isso aí, mano? Não, pô. Eu afrouxei os outros três parafusos. Aí quando chegou nesse, eu falei, ah, foda-se, vou rodar pro outro lado essa merda. Porra. Ah, deixa com paz. Ah, então vai logo nessa merda, vai. Ah, isso aqui deve ser fascista, louco. Você vai ver, mano, ó. É, mano, nem era o lado errado. Não vai dar, não, hein. Porra, meliante, vagabundo, criminoso. Perdeu, rapaz. Achou ele, 007. Achei, 00, achei, porra. Ó o vagabundo aqui, ó. Porra, vagabundo. Vamos. Vai, vagabundo. Porra. Aí, vagabundo aqui, ó, porra. Ah, vamos ficar com ele, 007, namorão. Que, mano, é ficar com ele, 00, tá de sacanagem, porra? Vai, Nerd, ó. Entra aí que eu vou fazer a alavanca com você. Ah, é físico. Tem que ter uma forma mais inteligente da gente fazer isso, mano. Ah, então vamos resolver essa porra da forma científica, mano. Princípio Científico. Onda percussiva. Ó, é só você bater com o martelo aqui na chave, que a onda sonora vai fazer a rosca desenroscar. Demorou, você tem um martelo aí? Ixi, mano, ó. Tá em falta. Princípio Científico. Expansão térmica. Cê sabe o que cê tá fazendo, né? Claro que eu sei, hein? Tô usando o calor pra dilatar a porca, igualzinho eu faço com a porca da sua mãe. Uau, arranca logo essa porra antes que a polícia chegue, mano. Demorou. Ai, que nem minha mão, porra. Caralho. É, 007, acho que cê tava errado, hein? Deram o pinote na gente. Cala a boca, 00, não mostra não, rapaz. Ó, se você ficar me desrespeitando assim, eu vou parar de falar com você, viu? Eu vou contar até 10 pra você me pedir desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Achei, 00! Achou! Marca de pneu aqui, 00, compatível com a do nosso carro, ó. Pelo gosto, saíram tem uns 5 minutos. Bora, 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 bora! Mas antes... Me pede desculpa! Não, mas quem tem que me pedir desculpa... Pede desculpa! Princípio Científico. Corrosão acelerada. Que cheiro de cor é esse, CDF? Isso aqui é mostarda queimada combinada com a salinidade e acidez da corrente elétrica desses cabos aqui. Eu vou correr tudo, porra. Uau, porra, inovador, hein? Às vezes eu esqueço que você é inteligente pra caralho igual eu. É, aprendi no TikTok, porra. Princípio Científico. Reação exotérmica. Ô, Nete, que porra é essa agora, mano? Ah, CDF, fica ligado, ó, a ferrugem que eu tirei aqui debaixo do carro, combinado com o parafuso que tem ali naquela porra de pneu, vai causar uma reação explosiva o suficiente pra explodir essa merda! Ô, viado, você tem certeza que isso aí é só o suficiente pra explodir o parafuso, né? Relaxa, ô cunupão! O pai sabe o que tá fazendo! É, não deu. É, pelo menos a gente tentou, né? E aí, vamo correr? Vamo. Aquela ali, a viatura, 07! Vagabudo me deixou sem a 0-0. Não, 07! Olha o que fizeram com a porra da viatura, 07! Ai, meu Deus! A viatura, não, 0-0! A viatura, não, vagabudo, queimou a viatura, 0-0! Puta aqui, pão! Como é que a gente vai prender vagabundo agora, 0-7? A gente vai se vingar, 0-0! Foda-se, a gente vai se vingar! Vamo pegar vagabundo! E vagabundo não vai escapar dessa, não! É isso mesmo, 0-7! Vamo pegar esses vagabundos! Finalmente, a gente conseguiu meter a folga! Pois é! Pera que esse rolê não serviu pra porra nenhuma! Por quê? Porque eu não roubei o vaso e você não quebrou ele! Tem certeza? Como, mano? Caraca, mano, você é um amigo de verdade, mano! Caraca, você vai me dar o vaso pra minha avó não me bater, né, mano? Mas nem podendo! Eu falei que ia quebrar o jarro, o CDF, seu arrombado! Filho da puta! Parabéns, nerd! É isso aí, hein! Congratulation! Parabéns! É isso aí! Você conseguiu ferrar com tudo! Ah, CDF, ô, 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 ô! Relaxa! Eu vou resolver tudo, valeu? Ah, relaxa! Só se você tirar o vaso da minha avó do seu rabo! Não! Eu vou tirar um videogame do meu rabo! Salve isso aí, porra! O quê, tiozinho? Rabo? Não, porra! É um videogame, porra! Tá burra, hein? Ah, só! Tem um videogame ali? Tem, porra! E nós vai roubar ele agora, porra! Bora, porra, bora! Não, demorou! Vamo lá nessa porra! Com tanto de coisa que cabia no seu cu, você vai tirar um videogame, porra! Como é que o videogame vai resolver os nossos problemas? Ah, tá ligado, né? Quem joga os males espanta! Os males espanta, nerd! E aí, vai querer jogar um Playstation ou não, CDF, otário? É claro que eu quero, pô! Mas antes tem que procurar as véias, né? Ah, elas devem estar cozinhando, ou bebendo café, ou fazendo qualquer outra coisa de véia aleatória, sei lá! Ah, mano, vamo logo! Ah, vamo, vai! Vó! Vó! Ih! Mano, com certeza elas estiveram aqui! É, olha só! Tem café ali, só que o bullying não tá aqui! Alguma coisa deve ter acontecido, mano! Boiou! Vó! Tá aqui não! Tá não, hein! Vó! Tá aqui não, hein! Vó! É, tá aqui também não, hein! Porra! Caraca, nerd! Eu tô preocupado, hein! Cadê as véias, mano? Ô, você deve estar pensando no bagulho aqui! E se um bandido entrou na casa, deu uma surra nas velas, evou o bullying e as velas? Eita! E pra que que um ladrão ia querer entrar aqui e roubar só um bullying? É mesmo, e realmente você tem razão, hein! Quer saber? Vamo procurar mais elas! É, vai que os corpos delas estão espalhados pela casa! Cala a boca, nerd! Vó! É, não tá aqui não, viu! Que barulho fez? Barulho! Bora lá ver! É, bora lá ver! Que porra é essa aqui na minha casa? Eu falei, porra, que era pra roubar e não pra jogar, porra! Ih, relaxa, tiozinho! Dá pra jogar e roubar, man! É o quê? Vocês estão falando que vai roubar meu videogame? Vocês estão malucos, porra! E você vai fazer o quê, porra? É, eu vou... Eu vou jogar no videogame, porra! Tá doido, hein! É, e depois de jogar a gente vai meter o cacete em vocês, hein! Eu que vou meter o cacete em você, porra! No videogame, porra! Vai, senta aí, mano! Aê, tiozinho baitola! Segura essa porra aqui pra jogar essa merda direito! Agora vai ganhar, hein! Oxe, nerd! Aponta o cano pros caras e expulsaram eles de casa, porra! É, é, é... É óbvio que eu vou fazer isso! Mas primeiro a gente vai jogar um play, tá ligado? Cadê o copo? E aí, otários! Encontrei vocês, né não, porra! Tem grana? Ih, CDF! Moeou, hein! Tem grana, veio cobrar nós! Oxe, nerd! Vamos meter pipoca nessa segurança aí! Nós estamos de quatro, eles estão de três! Oxe! Ih, que papo é esse, mano! Na verdade, eu trouxe aproximadamente 50 seguranças! Foi de graça! Mas quem tá contando, né? Vocês não acharam que contratando dois segurança com média ia se livrar do pai, né? Na verdade, a gente nem sabia que você vinha! A gente ia jogar mó play aqui! Mó partidão de FIFA! Ah, bonito! Bonito! Então vocês estão confraternizando com seus amiguinhos de roubo! Comemorando o roubo do meu vaso raro, porra! Pode isso! E quem foi que disse que eu sou amigo desses porra, porra? Pois é, tiozinho, nós não é amigo desses filhos da puta aqui não, filha! Eu não sou amigo nem desse porra aqui, imagina do resto! Pô, mano, magoou, hein! Pô! Meu irmão, eu tô cagando! E andando pra se vocês são amigos ou não, porra! Inclusive, eu sujei um pouquinho ali, dá uma limpada lá, pai! Na moral, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Por algum acaso, vocês sabem por que eu me chamo Temgrana? Hein? Responde! Por que você tem grana? Exatamente! É, faz sentido o nome, né? Então, vocês dois aí, ó! Vou dar um milhãozinho pra cada pra vocês ficarem contra esses comédia aí, porra! De graça pra mim! Tu é surda, é? Tá com um pau no ouvido, porra! Nós não somos amigos, não! Cala a boca, porra! Nós somos amigos deles sim, porra! Por quatro milhãozinho, a gente deixa de ser amigo, viu, porra! O tiozinho pode ser só um milhão mesmo! Eu sei onde você mora mesmo! Eu vou passar lá e te roubar! Cinco milhão? De graça, porra! Vou dar logo dez! Pra vocês serem os capangas, demorou? Pô, a gente ganha milzão, né? Foda-se! Matei cinco também! Foda-se você também! Fechou, porra! Agora faz o favor de tirar a arma da mão desse merda! Eu que vou pegar, porra! Eu que vou, a arma é minha! Dá essa porra aqui, nerd! Ó, eu que vou... Eu que vou ser, porra! Me dá essa porra aqui, cara! Porra, meu canto! Porra! Larga a arma, porra! Me dá, porra! Me dá, porra! Larga essa porra, porra! Não, vai! Ai! Qual a situação, 0-0-0? Vagabundo meliante acertou o parceiro nosso de corporação aí! Nós vamos dar o troco, rapaz! Ei, embala, porra! É isso aí! É tiro, treco! Puta aqui, pode! Eita, porra! Não, pode ficar com a arma! Não quero mais, não! Eu não, porra! Você encheu o saco pra ficar com essa porra! Agora fica com ela, porra! Ah, demorou! Então vou encher a polícia de bala, meu irmão! Vocês vão morrer, seus gamberos! Polícia! Toma, vagabundo! Meliante! Criminoso! Vocês vão morrer, hein, seus homens! Marginal! Mente de cap! Seus canas! Aqui é polícia, rapaz! Sem pinote não, hein! Peita não, rapaz! Seus velhos! Seus homens da lei! Se tentar peitar, vai ficar sem peito, rapaz! Pola! Ô, 07! Que horas que a gente para de atirar? Rapaz, a gente só para de atirar, hein, vagabundo! E quando o vagabundo parar de atirar, rapaz! Ai, dengrana! Que horas que a gente para de atirar aqui, velho? Ué, porra! Na hora que eles pararam de atirar, né? Mete bala! Devarou! Devarou! Ah, vou matar o policial hoje! CDF! Sai daí, mano! Você vai morrer! Onde é que você arrumou essa maçã? Ah, mano! Então nem aí! E você tá com medinho de bala? Até parece que não foi pra guerra! Guerra? Ah, o que pariu? Ah! É mesmo, pode par... Vai! Me arruma uma maçã, porra! Você não vai querer se souber de onde eu tirei ela. Não, 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 deixa pra lá então, tá de boa. Ô, tiozinho! Não é melhor você parar de atirar, não! Porque, né, ali é a polícia e eles têm arma e... E helicóptero e... E vai foder com a gente aqui, tiozinho! Eu só queria ganhar um videogame, porra! Agora eu tô ganhando é bala! Da polícia! Que porra! Quer saber? Pera aí que eu vou fazer isso parar e agora! Resolve lá! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Pouco álcool. Ô! Ô, 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 sua polícia! Eles só vão parar de atirar aqui se vocês pararem! Parou, parou, parou de atirar e parou! Aquele ali, né, o vagabundo que queimou nossa viatura, rapaz! É ele mesmo, 07! É ele que destruiu o meu neném! Engole o choro, 0-0! Tá de sacanagem, rapaz! Corporação deu um carro idêntico pra nós aí! Seu trabalho é prender vagabundo! Vai prender vagabundo lá, rapaz! Missão dada, missão cumprida, porra! Vai lá, rapaz! Ih! Ô, CDF! Os policiais que estão aí fora são os mesmos que a gente queimou o carro, caralho! Fudeu! A gente não! Você, hein! Eu tinha um plano infalível! Que você destruiu! Peraí, peraí! É aqueles dois incompetentes que foram lá em casa? É! É eles mesmo, mano! Eles são o maior burro! Nem aceitaram minha propina! Aí, rapaziada! Tiro pra matar, hein, porra! Bala! Que decepção, hein, Zero-Zero! Ô, afacinho entrar na casa e você nessa demora da porra pra invadir, rapaz! Ah, afacinho porque eu derrubei o segurança tudo, né? Converse isso aí, Zero-Zero! Só tem dois seguranças e eles estão dormindo bem ali, ó! Que eu vi! Ih, só tem incompetente nessa equipe mesmo! Mano, grandão! Tiozinho! Resolve essa porra aí! Mais dez milhão aí eu resolvo, porra! Tá maluco? É de graça, tá ligado? Mas pra que que eu vou pagar mais pra vocês? Não, não, pra vocês não, porra! Pra mim! Tiozinho que se foda aí, porra, vá! Demorou! O Santos aí mora mesmo! Mais dois incompetentes! Peraí, tem grana! Cadê as véia? Caralho, passou esse tempo todo de vídeo e só agora você viu perguntando as véia? Ô, tá sentindo falta, hein! Véia? Não, não, não vi véia nenhuma, não! Que véia? Isso! Demorou, hein! Nossa, mas... Cinco horas pra andar mil minutos! Oxi! Quem é essa véia? Vaca! Fica paradinha aí, idosa! Caralho! Que bagunça é essa na minha casa? Oxi! Essa véia maluca é porra! Não, pô, ela é surda! Vai tomar bala, hein! Ô, fã do nerd, fica parada! Você não tá vendo que ele tá caro uma pontada pra você, não? Ô, virgem! Liga o aparelho! Ah, é mesmo, esqueci! Ô, filha da puta! Eu acho que ela não ouviu nada, não, hein! Deixa isso pra lá! Ué, mas como é que a senhora ouviu a avó do CDF falar? É o que, nerd? Ah, você nunca me escuta, avó! Vamos parando com essa porra aí, senão vai todo mundo pro saco, hein, caralho! Não, se eu puder impedir! Porra, senhora! Você acha que me derrotou? Meu parceiro, você tá no chão e eu tô com a arma na sua cara, né? Ele tem razão! É mesmo, ele tem razão? É, tem razão! Mas você não derrotou ele? Porra, vagabundagem! Puxou, rapaz! Todo mundo preto nessa porra! Tô morrendo, tô morrendo! Calma, calma! Ai, artrite, artrose! Ai, tô de boa! Tô com a motinha, hein! Bora, senhora! Vai pro chão, vocês duas! Vai, caralho! Espera ainda, eu tenho que levantar! Agora, espera ainda que eu vou abaixar! Ai, eu tô indo pra minha casa, viu? Vazei! Que isso, vagabundo? Tá preso, rapaz! Aham! Tá bom! O vagabundo tá de sacanagem hoje! Bora, suas velhas safadas! Levanta! Todo mundo pro camurão, porra! Ih, meu filho! A vó não levanta daqui mais não! Eu também não, meu filho! Ai! Minha hérnia de disco! Ah, 07! Deixa elas no chão mesmo! Não vou conseguir... Você cala sua boca, 00! Volta lá pro chão e paga 10, rapaz! Vai, agora! Vai, 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 caralho! Vai! 1! Bora, velha! 2, 3, 4, 5... E vocês dois, vagabundo? Não tem desculpa não, rapaz! É chilindro, caralho! 9, 10! Acabei, 07! Ai, os bandidos! Mano grandão, tiozinho, vai prender só a gente, porra! Quem? Tinha um bando de vagabundo na casa e você vai prender logo nós, que é gente boa! Gente boa, não queima carro da polícia não, rapaz! Tá de sacanagem! Porra, tiozinho, essa ideia foi boa de dar fuga nos canos, hein! Porra, eu sou foda, porra! Ainda peguei o videogame, ó! Pena que ele ficou com a grana, né, porra! Ih, relaxa, tiozinho! Eu sei onde ele mora! A gente só precisa saber em qual das 308 mil residências que o Temgrana tem que ele tá, né? Então bora começar a procurar, porra! Que eu quero meu dinheiro, porra! Viu, porra? Demorou, vamos lá! É, CDF! A casa caiu pra nós! É, mano, nós tamo fudido! CDF2, rapaz! Tamo preso! Preso! Cana! Cana! Pode fechar, 00! Demorou, 07! É isso aí! Gol! Vai, chupa, filho da... Acabei de fazer miúbo em você lá, ó! Ah, não! Esse maluco tá tirando com minha cara! Você não pensa porra aí não comigo não, né? Desgraça! Não, não, na moral! Esse maluco tá tirando com uma desgraça nessa porra! Que eu tô fazendo esse bagulho com o miúbo que não eu vou fazer, né? Filha da puta! Que isso? Que isso? Digo eu! Eu também! Larga minha corrente! Eu vou pra São Paulo, porra! Ha, 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 ha! Caralho! Eita, porra! Ah, pelo amor de Deus, né? Ih, tá cheio dos amiguinhos, né? Amiguinhos não! Conhecidos, tá? Quer apostar quanto que ele vai voltar todo diferente? Vim, então! Ele vai no mínimo cortar o cabelo! Nada a ver! Eu nem vou cortar o cabelo, tá? E aí? Ficou da hora? Valeu! E aí? Ah, mano! Ficou pica! Hehe! Vai sim! Eu nem vou! Fica esperto lá em São Paulo, hein! Ué! Por quê? Lá tem muito assalto, hein! Saudades do Rodoel! Tomou uma facada lá no metrô Santa Rosa! No pescoço? Não! Há! No coração! Por que que todos os seus primos tomam uma facada? Nem são todos eles! Só foi o Caidóel, Rodoel e Gabriel! Saudades do Gabriel! Tá, mas primeiramente, eu não sou seu primo, tá? E, segundamente, relaxa! O pai manja, né? Ainda mais que eu vou estar com o... Embaçado! E aí, Nendola! Comédia pela chaco! Burro, idiota! Quanto tempo, caralho! Tô com saudade, pessoal! Não tava com saudade, não, mas é isso aí, mano! Você é louco! Ah! Só cuidado pra não ser robado, é! Ah! Impossível, né? Porque eu só trouxe 100 real e tá bem aqui! Ué! Cadê meu senizinho? Ah! Seu senzinho eu não sei! Mas o meu senzão tá bem aqui, ó! RF, 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 RF! F, 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 R, 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 R... E aí, Bacildi! Você assistiu o filme novo do Matrix que lançou, cachorro? Ah, eu acho que não é esse bagulho de nerd, nada a ver! Ó, cala a boca! O bagulho é soltar a bola e jogar pipa, tio! Ah, pelo amor de Deus, soltar a bola e jogar pipa é meu ovo! Ah, evidente, moleque! Para que eu solto, mano! Cala a boca! Cala a boca! Merdola, saca, cala a boca! Ah, pelo amor de Deus, você nunca assistiu esse bagulho nada! Eu acho que não é isso que eu não tenho mesmo! Cala a sua boca, eu nem sou nerd! Vai botar pipa e jogar a bola e jogar a bola e jogar a bola e jogar a bola e jogar a bola! Eu sou... Ah, pelo amor de Deus, nada a ver isso aí que você tá falando! Nerd! Marivalda! Oxi! Você tá aqui também? Não, tô lá, ó! Ah, tá lá? Não, demorou! Vou lá! Tô indo lá, velho, viu? Se você tá lá, viu? Tô indo lá! Ué! Fui lá e você não tava lá não, viu? Mas é burro, hein? Por que que te chamam de nerd? Ah, é porque eu gosto de anime, hein? Tá aí... Vem com os três infelidiana e anda pra lá! Ué, como? Se a gente não tá vendo nada? Se vira! Mano, anda logo! Não, seu burro! Ué, você que falou pra nós andar, João? Não, seu burro! É pra lá! Ah, demorou, né? Tá bom, né? Ué! Então, fiquem de boa aí! Assaltado! Eu não vou ser! Garanto! Ah, então você é o bichão, então! Ah, beleza! Mas e aí? Você vai ficar na onde? Ah, bocado! Tá ligado, né? Pai, tá estourado! Vou logo ficar na casa de uma mina! Tá cheio de descontate de vagabundo! Nem de vídeo com os amigos! Demorou, hein? Não, CDF! Não é vagabunda, não! Eu vou ficar na casa da... É o quê? Ah, é da... O quê? É, eu vou ficar na casa da... Dá pra ser arrombado aí, por favor? Tiro do cu, filho! Ah, valeu! Na casa da marinhosa! Ai, meu Deus! Meu Deus! O que está acontecendo aqui, Fabio? O quê? O quê? Oxi! Ai, meu Deus! Tira o saco da cabeça! Oxi, Zéu! Como assim? Eu tirei o saco da cabeça! E ainda tá tudo escuro! Tô vendo nada! Nossa, ingaçado! Nós dois é burro, hein? Mas você, Jão! Que pra bola porrice do mundo! Ave Maria! Ignorante! Picho burro! Mangão! Nossa, idiota! Retardado! Mangoló! Ah, tá, Jão! Tava vendado! Nem tinha percebido! RF, RF, RF! Ué? Essa aqui é minha casa? Sim, senhora! Você está exatamente na sua residência, minha senhora! Pode entrar, senhora! Ixi! Qual foi do seu mordomo, Marivalda? Você tem um mordomo? Não, eu não tenho, não! Quem tem é minha avó! Ah! Mas por que ele sequestrou a gente? É mesmo! Mas pode dizer, por que você sequestrou a gente? Sou de zoeirinho, senhora! Tá bom, Vazinho, tá bom! Nossa! Essa é a sua casa? É! Tem certeza? Tem! Mas não é aquela ali, não? Não, Jão! Aquela ali é a minha! Tá chapã, né? Tu mora aí? Ah! Só de vez em quando, tá ligado? E quando não é no enquanto da vez? Ah! Aí eu moro com as novas, né? RF, RF! Meu ovo! Ninguém te quer não, embaçado! Cala a boca, Jão! Você não sabe de nada! Tem várias idiotas no peito do pai! Gente, a gente vai uma entrada que a polícia passa aí pra indo embaçado! Vem, vem! Vamos, vamos! Nossa! Nossa! Vocês viram aquilo? O quê? Tem nada ali, ó, teu idiota! Mó vibe de casa assombrada! Tá, cala a boca, Jão! Você não tá falando merda aí, não tá de nada! Mas eu li ali, eu tava vendo nada, né? Você tropeou a boca desse cara que o doido todo! Não sabe nem o que o que fala! Tá vendo o bicho! Tá com isso, pão! Vai, eu doido pra levar um tapão na cabeça! Só por Deus, hein? Vamos fazer alguma coisa da hora! Gente, gente! Vamos jogar bola! Mas eu não vou no gol, não, hein? Eu não curto essas paradas de ficar levando bolada, não, Jão! Sai fora! Eu, hein? Se eu for no gol, ninguém joga! Ah, mas nem que eu vou no gol! Ah, então pode chutar, vai! E aí, galera! Beleza? Será que eu posso dar um chute aí na moral? Ah! Peraí, peraí! É o meu melhor amigo do leão! Que festa! Será que eu pedi também? Pelo amor de Deus! Olha esse moleque, mano! Aí, galera! Se prepara, que eu vou chutar de dedinho, hein! Vai! Nossa! Acertei! 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 Sai daqui que agora que eu vou chutar! Vai, Marivalda! Agora é minha vez, eu... Deixa que eu pego essa! Vixe, meu chute rasgou! É, suave, eu tenho outro! Ai, 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 ai! Finalmente! Ih! Nossa, tá de noite já! Ainda bem que eu tenho uma lanterna! Ih, cadê? É... Passei! Tá de boa! Tô com tempo! Tô com tempo! E aí, rapaziada? Peguei a bola! Rapaziada? Rapaziada? Hum! Devem ter ido pra casa, né? Vou lá! Cheguei, galera! Peguei a bola, hein! Nossa, nerd! Cê é maluco, Jão! Cê sumiu todo esse tempo! Só pra poder ir atrás de uma bola! Seu idiota! Tá chafando, é! Seu animal! A gente ficou preocupado! Só não chamou uma polícia que eu me passarei juntos, Deus! É, felon, imagina se a polícia acolhe, ó, em mim! Ô, gente, mas eu só fui atrás da bola! A gente tinha uma bola! Impecil! Ah, tá! Pelo amor de Deus! Você é muito burro! Você é muito burro! Não sabe alguém tão burro igual a você! A gente tem outra bola! Não sei pra que você vai correr atrás de uma bola! Pelo amor de Deus! Eu não sei mais o que eu faço! Não sei mais o que eu faço! É muito burro! Pelo amor de Deus! Passado! O que que a gente faz? Taca ele lá pra fora! Pula, expulsa! É, velho! Vai embora! Tome essa aqui, mulher! Ai! Nossa, mano! E agora que eu não tenho lugar pra dormir, família? Boi, ô! Ah, puta que faz! Nossa! Bem que podia ter um lugar pra eu dormir, né? Ih! Marivalda, 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 Marivalda! Ai! Calma, jo! Seguinte! Vamos assustar o nerdão das idiotas! Vamos, vamos! Seguinte, Marivalda, o plano vai ser assim, ó! Onde é que eu tô, mano? Uau! Meu Deus! Vamos só pra ele levantado! Vamos, nerd! Oh, nerd! Ai, meu Deus! Nerd! Nerd! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tira ele! Tira, o garoto! Tira com você! Ai, meu Deus! Tem, nerd! Tem, nerd! Eu vou te ajudar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu tô cumprindo! Fica bem! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! NED! 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 Acorda, NED! Pelo amor de Deus, NED! Vai, NED! Acorda, NED! Vai, NED! Acorda, NED! Vai, NED! O que é isso? Vai, meu Deus! Vai, NED! Foi ele que me jogou na piscina lá? Não! É! Foi sim! Ok! Vamos lá pegar ele, João? Vamos? Ah, vamos! Primeiras damas, né? Tá bom! Pode vir, Galava! Pode vir! Ai, meu Deus! Tá suave, João! Tem ninguém! Tá aqui, não! Tá aqui, não! Mecóante! Tá ali meu Deus! Ah, mecóante! Tá ali meu Deus! Você tá ali meu Deus! Ah! Ai meu Deus! Ai meu Deus do céu! Nossa Ju! Ai meu Deus! Nossa Ju, vou até aproveitar pra dar uma beijada! Nossa do Céu, o que que é isso? Soltou esse gato, João, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Não, não, tá tudo bem, meu, tá tudo bem. Já tô tranquilo, eu já fugi do monstro e agora tá su... Ai, ai, meu Deus. Ai, João. Ei, embaçado? Isso não é hora de estar dormindo? Vai, levanta! Levanta, levanta! Vem, vem, vem! Ô, nerdão! Cadê o marival? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu moleque! Ai, meu Deus! Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui, socorro! Ah, socorro! Você ouviu isso? Isso o quê? Estranho, sai, sai! Vai, sai! Calma aí, calma aí! Ai, meu Deus, o que a gente faz? Chama a polícia! Não chama a polícia não, João! Por quê? Porque ele tá envolvido com o Bell aí, né? Um não, João! Vários! RF, 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 você não tá nem ligado, ó! Dei maior fuga de mobilete a 200 por hora! O policial ficou na minha bota, depois sumiu! E a fuga já vem contando de uns dias, tá bom? Polícia! Atrás da Rafa! Abre essa porta! Atrás da Rafa! É a polícia! Calma aí, senhor! Vou bater já! É a polícia, rapaz! Diga! Não me batia, hein! Bora, rapaz! Feliz Natal, família! Que vagabundagem é essa aí, rapaz? Oi, seu polícia! Feliz Natal da Zarra, vizinhança toda reclamando, incomodando todo mundo, rapaz! De acordo com a lei número 137 do Código Antivagabundo, é proibido mais de um vagabundo por residência! Só bizonheiro daqui eu tô vendo dois! Eu não sou vagabundo não, viu? Ah, não é vagabundo não, né? Não! Então cadê o RG, porra? Tá bem aqui no meu bolso, ó! RF, 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 nerdola, idiota! Diz que não é vagabundo e não tem a porra do RG, rapaz! Oxe! Ah, o G, mas é 06, rapaz! Não, senhora polícia, não precisa prender o menino, não! A gente só tava brincando aí, a gente deu uns gritinho aqui, por isso que devem ter chamado a polícia! Gritinho, senhora? Código 166, rapaz! Vai, 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 vai! Gente, o que é isso? É o que, rapaz! Se teve grito, teve vagabundagem, rapaz! Perdi o menino melhor, meu irmão! Desculpa, meu senhor! Você me respeitou, meu irmão! Eu tô brincando, meu irmão! Me diga o mal aí no carro! O vagabundo costuma se esconder aqui! Rapaz, vagabundagem tá difícil de ser achado hoje em dia, hein! Tá trampando direito, rapaz! Cadê vagabundo? Vagabundo, não vejo! Eu, hein! Ô, seus policiais, por que vocês não procuram lá atrás? É, isso mesmo! Lá atrás tá estranho, seu polícia! É mesmo, rapaz! É! É, cara! 06, vamos lá, 06, bora, bora, rapazinho! Bora lá, então, 07! O vagabundagem tem que ficar ligeiro, hein! Oxe, rapaz, sem eu pegar o seito-chumbo, hein! A gurua vai ficar sincero aqui agora, rapaz! Nossa, Jão, você é louco! Quase que eu trombo de frente com os policiais! Mas também que eu trombo é pouca, Jão! Pai manja de luta, hein! Ia dar toma aqui, ó, toma, direto da cara dele, ó! Não dá, meu Deus, meu Deus, o que é isso? Vixe, Jão, deu ruim! E agora? E agora, digo eu, a casa é sua! E assim? Usa pra prender ele! Como? Assim, ó! Perdeu, saco de vacilo! O bagulho vai ficar doido, idiota! Essa casa caiu, mané! Uou! E aí, gente? Quem será que é? É um professor sem o marginal, Jão! É a Marginilda! Eu acho que é minha mãe! Ué, mas ela não te jogou no lixo? RS, RS! É, por isso mesmo, tá ligado? Vai que ela voltou! Vai, 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 louco, gente! Tira a máscara dele! Vai, tira, louco! Vai, 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 vai! Vai, vai! Bocado de corrente! Não, Beta! É o cabudo de roquente! Borrente de cubado! Rabudo de batente! RS, RS, RS! Ah, não, 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 não! Eu falei que você ia cortar o cabelo? Otário! Cala a boca! Ah, então era você o tempo todo, então! Era! Ué, mas você não tava lá na Bahia, lá em Salvador, lá? Não, idiota! Era meu irmão gêmeo! Você tem um irmão gêmeo! Não, né? Mongão! Era eu! E depois vem falar que eu sou o mais burro! E você é mesmo, né? Eu concordo com ela! E você é mesmo, idiota! E como é que você fez isso tudo? Muito fácil! Enquanto você tava chegando na casa do CDF, a gente hackeou o site que você tinha comprado a passagem e descobriu pra onde você ia viajar, seu idiota! Eu deixei tudo armado com aquele otário do CDF pra eu viajar pra São Paulo e te dar maior sustão! E tudo teria saído perfeitamente se não fosse por sua causa, seu quatro-olho, comédia, por sua causa, linguinha, trouxa, e por sua causa, sua... idiota! Nossa! Isso aqui tá parecendo mais um episódio do Scooby-Doo! Ah, então o episódio já acabou, valeu! Tô indo embora, avazei! Ô, bucado! Você veio sozinho? Oxi! Eu vim, cara! Qual foi? Tem certeza, Jão? Tenho, né? Acabei de falar tudo aí do plano aí que eu fiz aí! Então quer dizer que ninguém, absolutamente ninguém, veio com você? Não, não! Ninguém! Tô sozinho! Eu e eu! Então quem que é esse maluco aí atrás de você? Atrás de mim? Ah, tá bom! Você acha que eu sou otário? Eu vou cair nessa daí! Se tem alguém atrás de mim aqui! Ah, pelo amor de Deus, né? Vocês já foram o melhor, rapaziada! Ah, tá bom! Não, pera aí! O que que faz? Ah! Ah! Não, pera aí! Nossa! Tá escuro aqui, hein? É claro, Jumeiro! Tá com a luz apagada! Pera aí que eu vou acender, Jão! Calma aí, deixa eu procurar aqui! Vai! Ui! Não é que não, hein! Nossa! Que fedor é esse? Aonde que eu enfio o dedo, Jão? Você não vai querer saber! Ai! Ô, Jão! Por que aquilo junta nós quatro e dá um pau nesse monstro aí? É! Cientificamente falando, nós somos quatro! E ele é só um monstro numa cadeira de rodas! Eu tenho isso aqui pra ajudar! É, realmente, hein, rapaziada! Mas eu acabei de sair do meu antigo emprego de monstro, então, pô, eu tô suave! Não vou bater no meu antigo colega de profissão, não! Vou ficar aqui de boa mesmo! Pode ir lá quebrar ele na porrada que eu tô suave! Então vamos quebrar ele! Então vamos! E assim, Nerd, Embaçado e Marivalda fortaleceram sua amizade. É, isso mesmo, espancando um monstro! Moral da história, nunca tenha amigos! É isso aí, valeu! Parabéns, porra! Já pode ser medo, né, porra? É, medo! Me acorri! Filha da puta! Ha, ha, ha! Me tocada, mano! Ai! Que isso, vó? Essa é sua louvada de aniversário! Parabéns, meu filho! Puta que pariu! Que vacilação, hein, vó! Vacilação nada! É pra você ficar esperto, menino! Você tá fazendo 18 anos e vai continuar otário o resto da vida! Ah, que merda! Agora eu vou ter que trocar minha roupa toda! Agora eu tô horrível, vó! Olha pra ele que merda! Da mesma merda, menino! Poxa, o quê? Como é que é? Chegando aí! Foi invadido! Foi invadido! Foi invadido! Chegando aí! O quê, mano? Nerd! Porra! E aí, caralho? Parabéns, ô 4olho, otário! Comédia, tudo de bom pra você! Felicidade, meu parceiro! É nóis, tá ligado? Pô, graças a Deus, irmão! É isso aí com a tua olha, otário! Parabéns, meu parceiro, tá ligado? Muita coletividade na quebrada, é isso mesmo! Valeu, gente! Pô, mas como é que vocês chegaram aqui? Eu só mudei pra cá tem uma semana, cara! E qual foi? Tá burro, é? Você mandou a localização da casa no dia que você se mudou, mongão! Aí eu peguei e subi a conversa toda, achei a localização, botei no Uber, enfim, tá ligado? Caraca, mano, você é um amigo de verdade mesmo, hein? E você? Não fiz nada, irmão! Tava só na casa dele só, tá ligado? Então, e aí, como é que é? Vamos parar de enrolar e meter a marcha pra um rolê chave, cachorro! Ah, não, não, gente! É que hoje eu vou viajar às 5 e aí meio que não vai dar, né? Coé, otário! Vai dar uma de otário, é otário! Não, é que eu fui, né? A gente tá fazendo 18 anos na cara aí, ó! A otária da sua avó não tá mais aqui, não, porra! Como é que é? Ih, ela tá aqui sim, ó! Fala, minha tia! Pra caralho, menino! Vou até sair daqui! Oi, é bom te ver, vó do nerd! E você? Você pode ir pra puta que pariu! Nerd! Oi, vó! Eu não sabia que você ainda falava com essa gente! Ah, desculpa, né? E como assim desculpa, ô ramelão? Tá moscando aí? Ah, saco, né? Tem que fazer uma média com a vela! Como é? Não, nada! Olhe! 5 em ponto! Vamos tá saindo pra você conhecer sua mãe no interior, viu? Porra, conhecer a mãe é um bagulho importante, cabeça, corfui! Agora eu tô indo ali na feira comprar umas verduras! 4 horas eu bando! Tá bom, vó! Tá de boa! Ela tá vindo! Seus merda! E aí, otário? Partiu, rolê ou nem? É, eu acho que não vai dar não, galera! Foi mal, pá! Mas é muito importante pra mim eu conhecer minha mãe e perguntar por que ela me jogou no lixo! Aquela filha da puta! Você é um arregão do caralho! Tamo aqui na moral pra fazer a boa com você e você vem de putaria com a nossa cara, porra! Qual foi? E se vocês me deixarem loucão pra caralho, como é que eu viajo transtornado, porra? Ih, qual foi, merda? Não tô entendendo legal não, hein, meu parceiro? Jamais que nós aqui vai te deixar bêbado, chapado, entorpecido, louco, fora da sua sanidade mental, tá ligado? 8 horas antes de você viajar pra conhecer sua mãe, parceiro. Qual foi? Que tipo de amigo que você acha que a gente é, né? Ah, então tá bom, né? Agora vem pra mim, porra! Já foi pro caralho, já! Porra nenhuma, tá de boa! Eu sou o rei da festa! Nerdzinho! Ai, que bom te ver, amigo! Ai, que saudade! Ai, que saudade! É muito bom te ver também, mas eu sou meio bêbado, né? Aí, nerd, porra! Não sabia que você conhecia um ser humano do sexo feminino, não? É, eu conheço ela e a sua mãe, aquela vagabunda! Oi, prazer! Eu sou a Mina, amiga do nerd! É, prazer, nova! Tá ligado, né? Pai aqui, pô! Garcinho, eu moro bem ali na esquina, viu? Se quiser ir lá, tô facinha, tchau! Ih, cara! Eu do contra veio, ó! É o quê? Oxi! Eu só vim aqui pra falar na cara de todo mundo que eu sou contra essas porra de aniversário aí, valeu? Que é isso, do contra! É o dia do cara, pô! Tem que desejar felicidade pra ele, caralho! Felicidade é uma porra, eu quero mais é que ele se foda, que é tudo de ruim e do pior na vida dele, valeu? É isso aí, tô vazando! Falou! Sai, cara! Aleatório! Vou mijar! Ah, foda-se essa merda, eu não tô nem aí pra ele! Moleque, eu pare que você acha uma esposa de... Ih, cara! Foi mal, mano! Foi mal é o caralho, porra! Qual foi? Ei, ei, ei! Calma aí, irmão! Foi só um acidente, só! Acidente, né, casaquinho? Pode ir pá! Às vezes rola um acidente e voa um banco na cabeça dele! O que é que tu vai fazer? Vai tacar um banco no cara? Não! Eu vou tacar uma cadeira de trás! Que que tá porra, maluco? E se eu encontrar vocês dois de novo, eu vou enfiar a sua cabeça no buraquinho da pica dele ali! Ah, vamos ver teu peito! Pera aí, irmão! Vamos pra onde? Pera aí, pera aí! O que foi que aconteceu, doido? O nerd que arrumou briga com o maluco lá, doido! Eu? Não, pô, meu pai, que foi comprar cigarro e nunca mais voltou, foi ele! Ah, não, demorou, então vamos embora logo! Que a avó do nerd vai ficar bolada aí! Ih, coelho! Vai dar uma de menininha aí, menininha! É, menininha! Ih, olha, uma festa! Vou entrar lá! Pera aí, né? Pera aí! E aí, segurança, como é que é pra entrar aí? Identidade! Identidade, né? Pera aí! Tá com a porra da identidade ou não tá, caralho? Não, calma aí, calma aí, eu vou achar! Se não tiver, volta quando for maior! Pera aí, maluco! Eu sou de maior, porra, tá ligado? Quando eu achar minha identidade, você vai... E aí, vamos embora agora? Ah, agora que já tamo aqui, vamos meter o louco, tá ligado? É isso aí, porra! E esse barzinho aqui é show! Vamos entornar, caralho! Vamos, caralho! Se continuar assim, ele vai vomitar, mano! Na verdade, ele já tá... Eu acho que eles vão precisar de outra mesa, hein? Vai nada, caralho! É só limpar! Aí, menininha, na moral, vamos parar aqui rapidinho! Malco pesado, no caralho! Que parar aqui o quê, doido? A vó do nerd vai matar nós se nós não estiver em casa há quatro horas, vô! Relaxa, caralho! São que horas agora? 14h22 Vai dar, pô! Aí, ó! Confia! Onde é que a gente tá, doido? Ih, Malco, sei não! Eu só fui seguindo o nerd só! Ué, e eu fui seguindo vocês, né? Ei, ei, nerd! Onde é que você mora? Na minha casa! E onde é que é sua casa, idiota? Não enche meu saco! Qual é o comédia? Você não tinha o endereço dele? A gente encontrou ele na casa dele! Como é que você não sabe chegar lá, cara? Não, ô cabaço! Ele só enviou a localização no grupo lá do WhatsApp e eu peguei, né? Então olha no seu celular, né? É isso, porra! Meu celular, caralho! Cadê meu celular? Cadê? Eu acho que eu perdi meu celular, né? Ah, legal, da hora, pronto, porra! Fudeu! Vamos morar aqui pra sempre! Vou até deitar aqui no meu lugar aqui, ó! Já sei! Vamos falar com a Mina, pô! Ela é amiga do nerd, esse pai, ela sabe onde ele mora, tá ligado? Se a gente não sabe chegar na casa nem do idiota do nerd, como é que a gente vai saber chegar na casa da Mina, pô? Ela disse que morava... Morava na esquina do primeiro lugar que a gente foi! Boa, moleque! Pega o nerd e vamos! Bora! 40 minutos depois... Caralho, velho, ele já tá andando, tem uns 40 minutos, mano, papo reto! É, ele não tá ficando levinho não, hein? Tem um bagulho roçando no meu pescoço aqui, peraí! Caralho, maluco! Onde é que o nerd arrumou uma arma, fi? Eu sei lá, porra! Eu é que não vou ficar com essa porra, toma aí! Caralho, é uma arma de verdade, hein? Caralho, Kotoku, será que tem alguém atrás dele, mano? O cara tá andando armado por aí, caralho! Sei lá, só sei que eu tô afim de dar uns pipocos, porra! Mano, na moral, cala a sua boca e vamos logo, fi! Ah, mas depois eu vou dar uns pipocos, porra! Fica ligado, caralho! Bora! Ah, o que é que você tá me olhando aí? É sua vez, fi! Qual foi? Ah! Não, demorou! Ih! Na verdade, nem vai precisar, hein? Por que, ô, cuzão? Arregou, foi? Ó a casa da mina ali! Olha lá o lugar que a gente tava! Ih, cara, é mesmo! Boa tarde, senhor! A mina tá aí? Sim! O senhor pode chamar ela, por favor? Não! Eu acho que ele não vai deixar a gente entrar, não, hein? Eu acho que eu tive uma ideia, hein? Que ideia? Ai! Tá maluco? Invadi a casa dos outros, cê é louco? Ih, qual foi, men? O muro é baixinho, pô! Não dá nada, caralho! Você não viu o cara que abriu a porta, não? Desgraça! O cara é polícia, porra! Tá maluco? E você tem uma ideia melhor? Ah, não tenho, não! Vai, pega o braço dele aí, vai! Um! Dois! Três! E... Vai! Puta que pariu! Morreu! Ele deve também! Aí, ó, o muçoleio, o cara tá de boa, cara! Aham, tá vivão, olha lá! Tô com fome! Fica quieto, né? Que porra! Eu quero creme crack! Que porra, né? Você não dá comida! Se o nerd ficar fazendo mais barulho, vai foder pra gente, hein! E você quer fazer o que com ele, pô? Ah, deixa ele aqui e depois a gente volta pra buscar ele, pô! Dá nada! Ah, foda-se, vai! Joga ele aí, carinho! Demorou, doido! E aí, ó, o que? Ah! Mina? Paga, não! Ai, tem ladrão na casa! Cadê meu cara? Bota, puta! Ladrão, safado! Vem, vem! Vamos segurar ela! Demorou, demorou! Vem, vem! Paga, puta! Lá, vem, vem, vem! E, caralho, e agora? Agora a gente joga ele, né? É o quê, tu? Tá maluco? Se jogar ele, ele morre! Ih, relaxa, otário! Cimento é tipo água, porra! Amortece a queda, tá burra! Vocês tão fodidos na minha mão, rapaz! Vai, vai, vai! Caralho, matamos nerd, maluco! É isso mesmo, rapaz! Peita não, rapaz! Aqui é a polícia, porra! Tô de olho, hein, caralho! A gente quase foi pro caralho, mano! O que é que cês tão fazendo aqui? Opa, e aí, Nova? Tá ligado? Tão tentando descobrir onde é que o nerd mora! Fala que você sabe onde ele mora, pelo amor da Ciclone, vai! Eu não sei, Bê! Mas eu sei quem tem, viu? O Marcinho do Crime! Ele tem o contato de todos os meus amigos no celular, Dave! Quem é Marcinho do Crime, porra? Ah, ele é aquele que tá bem ali, ó! Tá, mas por que ele daria o endereço pra gente? Aí eu não falei não, foi Dave! É porque o Marcinho é meu namorado! Agora eu vou dar um barranho! Ué, família! Oxi! E aí? Marcha? Na bola, né? Vai, filhão! Salve, meu cria! E aí, tu que é o Marcinho do Crime, men? Vocês! O que é que cês tão fazendo aqui? Ih, cês já se conhecem! É o maluco que brigou com o nerd, porra! Cês tem que ter muita coragem pra vir aqui na minha quebrada, tá ligado? E na real nem é tudo isso pra chamar de quebrada, não, tá ligado? Mócazão de boy aí, ó! Piscina e os caralhos! Tem nada quebrado aqui! Como é que é quebrada, cara? Eu vou te quebrar, maluco! Calma aí, meu parceiro! A gente só quer o endereço do nosso amigo aqui, ó! A mina falou que cê tem ele no celular, tá ligado? A mina disse isso! Chave de braço, Marcinho! Segura no ovo dele, Marcinho! Ah, não, isso é comigo, né? Pisa a cabeça dele, Marcinho! É isso mesmo, seus comédios! O celular tá aqui, ó! Vem pegar! Tá bom, parou a brincadeira aí! Ele tá armado, Marcinho! Fudeu, Marcinho! Tá maluco, Cotoco? Abaixa isso aí! Aí, rapaziada, eu conheço a arma de verdade! Isso aí não é uma arma de verdade, não, hein? Ah, não é de verdade, não, é? Eu falei que ia dar um pouco, porra! Já peguei tudo, corre! Fudeu, que já são três e meia! É o quê, de boa? Tem meia hora aí, ó, pra levar ele pra casa, dar um banho e deixar ele no grau, porra! Cadê o endereço desse arrombado? Cadê? Cadê? Achei o endereço, porra! Boa, moleque! Finalmente! Aí, nerdão comédia, otário! Finalmente vamos te levar pra casa, porra! É, e nem matamos ele! É, não matamos... Ainda! É, também se tiver morto, nós largamos o corpo em casa e foge! E agora? Ué, agora a gente tira a roupa dele e bota uma nova! A gente uma porra! Eu vim carregando ele sozinho, agora troca a roupa sozinho você, valeu! Ah, tá bom! Eu, eu... Ah, camisa! Mandou a camisa pro pai? Deve ser essa! Tom! Caralho! Foda-se! Vai, é essa mesmo! Pronto! Um short! Aqui, ó! Não, esse não! Ele gosta de short quadriculado, caralho! Ah, tá bom! Então toma esse aqui, ó! Vai! Esse deve servir, né? Eu acho que... É, ficou perfeito, mano! Tá pronto! Acorda! Minha avó vai me matar! Ninguém vai matar ninguém, não, maluco! Tá comigo, tá com Deus! Tá ligado? Você tá a mil graus já! O quê? Toma, seu idiota! Bebe essa água aí! Valeu, men! Você tá todo arrumadinho, prontinho pra viagem e são... 3h59 da tarde, porra! Chupa! É, só que eu nem sei se eu quero ir pra essa viagem aí, conhecer minha mãe pra que ela me jogou no leite! E só agora que você fala isso! Depois que a gente deu um maior rolê aqui, caralho! É! Né? Não podia ter falado isso de manhã! Foi mal! Eu achei que a gente ia sair, não ia conseguir voltar, ia perder a viagem e foda-se! Foi mal, ô caralho! Não vai pra essa porra, não! Eu tô puto! Mas nem vai, mano! Foda-se! E é o caralho também! Caguei! Puta que pariu! É ela na porta agora! O que eu faço? Ué, fala que você não quer ir, porra! Confia! Sua avó vai entender, caralho! Oi, vó! E aí, ô caralho! Pô, botado só o que ele tem! Não tem mais! Porra! Ele quebrou meu laptop! Foda-se seu laptop! Compre um desktop, cuzão! Mas você também tinha um laptop que eu quebrei, idiota! Irmão, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tá ligado? É isso aí! Caralho, o maluco é um poeteiro na... O que é que tá acontecendo aqui? Ai, minha senhora, na moral, fica na paz aí que não vai acontecer... Vamos, nerd! Tá na hora! Coi, nerd, você tem que falar que não quer ir agora! Vai, caralho, fala! Agora? É, agora! Ah, então tá, né? Ah, é, vó! Seguinte! Eu não quero ir pra esse bagulho de viagem e conhecer minha mãe porra nenhuma, não! Valeu? Não tô aqui nem esquecendo! Ficou enchendo o saco o tempão falando que queria conhecer a mãe! Quando chega no dia, não quer ir! Agora você vai à força, moleque! Caralho! Solta a minha chave! Solta você primeiro, meu pé! Você sabe que você não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano! Falou, tá isso! Vem, vem, vem! Ô, tô apreendido, é gabulho! Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês! Eu levo vocês! Eu levo, não, 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 não! Casa do caralho! Casa do caralho! Dois mil e alguma coisa! Quando eu era moleque, eu era a pessoa mais antissocial do mundo! Pra mim, diversão era ficar trancado no quarto batendo uma boa e velha! Partida de videogame, é? Ui, achei uma mulher! E aí, Nova, como é que é? É nóis ou nem é? Oi, gato! Nossa, mas você é estilosão mesmo! É, eu sou sim, mas você ainda não viu o tamanho do meu estilo! Mas que diabos! Era melhor que tivesse batendo um, hein! Ô, vai! Ah, você quer ver? Você quer ver? Ah, você quer ver o estilo do pai? Ah, eu quero ver! Você acha que ele vai me fazer de bicho? Ele vai, vai sim, você vai ver! Você vai ver, Luizé! Vem, Luizé! Me responde! Graça! Por que você tá com a minha TV no chão? Pra não tacar na sua cabeça, moleque! Oxe, meia hora que eu tô te chamando aqui, você não responde! Já! Preferia na cabeça que no chão! É o que é que você quer? Quero saber se você tem uma caneta azul aí pra me emprestar! Pra quê? Pra eu não encher você de porrada, moleque! Anda! Tem ou não tem? Não, não tem não! Nah! Tá bom então! Nah! E pode voltar a jogar! Eu queria jogar a minha mão na cara dela! Olha! Minha mãe tinha um milhão de formas de parar o que eu tô fazendo pra perguntar uma coisa inútil! Moleque! Ai! Tá dormindo direito? Tá, mas né? Só pra saber mesmo! Bora, 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 bora! E aí, a comida tava boa? Não sei! Tava comendo ainda, né? Só pra saber mesmo, né? Minha mãe achou que quebrar minha TV ia fazer eu parar de jogar! Ha, ha, ha! Tinha outra TV na casa, idiota! Fui logo botar o Playstation lá! Mas quando liguei a TV... Jornal do Nada! Apresentado por Cleitonada! Eu sou o Cleitonada! Do Nada o nosso jornal começou! E do Nada vamos pra previsão do tempo com o gordão do tempo! E aí, homem do tempo com obesidade! Como é que tá o tempo, dog? Ah, como é que tá aqui? Tá quente! Não tô vendo, não! Eu tô me fudendo aqui! Seu filho de uma puta! Você tá aí no ar-condicionadozinho! E quando tem esse calor do caralho! Nessa desgraça! Essa cama! Cacete! Pô! Essa merda! Essa porra! Ah, quantos graus tá fazendo? Tá fazendo quantos graus tiver apontando no seu celular! Porque hoje tem tecnologia! Pesquisa no Google! Faz se fuder essa porra! A tua adição! Do Nada! Agora, do Nada, notícias do esporte! Com o nosso repórter de futebol, Johnny Sclato! O repórter de futebol que não gosta de futebol, não entende de futebol e... Carai, do Nada eu, hein! Vou jogar meu play! Vai, filho, liga, vai! Eu sempre fui filho único! Então eu passava a maior cota assistindo TV e jogando videogame! E como eu não tinha irmão, eu tinha uma coisinha que era um pouquinho pior! Eu tinha amigos... Sai, sai, sai! Ah, eu vou me cagar, eu vou me cagar, eu vou me cagar, eu vou me cagar, eu vou me cagar! Sai, sai, sai! Bora, sai! Ó, a brisa, doido! O que vocês estão fazendo aqui? Esses são meus amigos! Nerd idiota, baba ovo e só de raiva! Do nerd idiota e do baba ovo eu gostava demais! Os moleque eram gente boa! Mas o só de raiva... Hum... Ele era meio estranho! Ô, mano! Ô, 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 ô! Bebe isso aí não, viado! Tá doido? Por quê? É porque já tem umas duas semanas aí e eu ainda larguei o mijão aí dentro! Você não manda em mim? Não, mano, não quero mandar em você não! Só de raiva, eu vou beber é tudo! Ô, doido! Cuidado aí pra você não cair nessa escada aí, João! Cuidado por quê? Cuidado! Ué! Cuidado porque se você cair você vai se fuder todo, né, otário? Quer saber? Só de raiva eu vou pular! Ah! Os moleque foram lá em casa me chamar pra sair, só que esqueceram de combinar com minha mãe, né? Bum, 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 bum! Além disso, minha mãe não gostava muito que eu saísse na quebrada Porque tinha umas pessoas meio estranhas na rua, sabe? Tinha um mano que sempre ficava na esquina E aí, meu parceiro, qual foi? Joga um real na mão É... Tenho não Se vira, passa, você acha que eu tô aqui de brincadeira? Bora, meu irmão? Cadê? Teu 50 centavos aqui, certo? Eu por acaso te pedi 50 centavos ou te pedi um real? Então olha só que ideia louca, ó E se eu te der esses 50 centavos agora e outros 50 amanhã? Não, brother, não sei onde você mora Ah, não, pô, pode ficar suave, isso aí é fácil Então tá vendo essa rua aqui? Segue ela direto, vira à esquerda, anda um quilômetro e meio Desce uma ladeira, quebra pra dentro de um beco Desce a escada e você vai ver minha casa lá, ó Grandona, pá, blimbal, é isso aí Então, valeu carinha que mora indo direto, virando à esquerda Andando um quilômetro e meio, descendo a ladeira, quebrando pra dentro de um beco E aí sim, descendo a escada e vendo sua casa Tô esperando os seus 50 centavos amanhã, hein, cara? Tô de olho, hein? Tô de olho Também tinha o maluco que tem tudo E aí, maluco que tem tudo? Ô, o que é que cê tá tendo aí pra nós, meu parceiro? Tenho tudo 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 mesmo Tudo mesmo, mesmo Tudo mesmo, mesmo, mesmo Tudo mesmo, mesmo, mesmo Duvido que você tenha uma torre Eiffel em miniatura Tá de sacanagem com a minha cara, né? Aí o bagulho aí, João Tá em cima da mesa desde antes de você chegar Caralho, como assim? Eu tenho tudo Ah, é? Então eu, eu duvido que você tenha um Play 3 pra vender aí agora Tenho tudo Caralho, quem tem um Play 3 hoje em dia, mano? Tá quase lançando um Play 5 aí Eu tenho tudo Caralho, pode pá Então eu duvido que você tenha um livro que inspirou a série do Alienígenas no passado Eram os Deuses Astronautas Escrito por Eric Vandone Caralho, você tem? Tenho tudo Caralho, você tem? Quem tem essa porra, mano? Puta que pá Nem sabia que existia essa merda de verdade Tenho tudo O livro do Código Bro da série How to Mother Tenho tudo Não, na moral, na moral, na moral Eu duvido que você tenha uma Porsche Caralho, viado Da onde que você tira essas coisas tudo Não importa Importa sim Não O que importa É que eu tenho tudo Quando mamãe falava que era não Era não Ah, mas eu sempre dava aquela insistidinha, tá ligado? Ô mãe, deixa eu ir com os meninos, por favor Eu faço tudo que você quiser Netinho Eu já não te falei que não, sua miséria Por quê? Porque se você me pedir de novo Eu vou dar um chute Tão forte na sua bunda Que você nunca mais vai conseguir falar Diabo Maluca, eu queria ver isso, hein? Maluca, eu queria ver isso, hein? Presta então, moleque Ai Ó, vai Sai daqui, sai daqui Sai, sai, sai Vai, 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 vai Ó, ó Eu tô indo no mercadinho aqui da esquina Daqui a pouco eu volto Não faz merda não, hein? Aproveita e manda esses sem teto aqui, ó Tudo pra casa Os meninos não tem casa não, hein? Só vive aqui, diabo Vai pra casa Agora tamo suave Tamo suave o caralho, doido Fica na sua aí Ah, é? Só de raiva Eu vou ficar quieto Aí, rapaziada Olha essa bola que eu achei aqui Eu sou jogador Ô, cuidado com essa bola aí Jogador, ó Jogador Jogador Tá aqui, pariu Puta que pariu, mano Que piado Quebrou o vidro do carro da minha mãe E aí? Como é que vai fazer? É, é, é Então, já deu minha hora Eu tenho que ir, tá? Ô, doido Valeu, até a próxima Tchau, fui Realmente foi muito bom esse tempo com você Mas eu tô fazendo, valeu Falou E você? Só de raiva eu vou ficar Ah, então fica aí, então Só de raiva eu vou embora Só de raiva eu vou dar tchau Caralho, piado E aí? Como é que eu vou resolver essa porra? Hum, é Já sei Nossa, mano Mas quebrou muito Nossa Ainda bem que eu sou um gênio, né? Só cobrir ninguém vai ver É Perfeito Que merda é essa em cima do meu carro? É, é Oi mãe É Isso aí é pra É É pra não pegar poeira no vidro do carro, rapaz É pra isso aí, ó É pra você enxergar direito quando tiver dirigindo e pá Tá ligado? É isso aí E aquele bando de sinteto, cadê? Mandou embora já? Mandei logo tudo embora Aqui é o pai, rapaz Vai achando Aí sim, meu garoto Você não apanhou deles não, né? Não, oxe Apanhar Tá achando que eu sou idiota, né? Minha mãe estabeleceu uma lei pra mim Não apanhe de ninguém Se não apanhar O resto tá valendo O que foi que ele fez? Ele esfaqueou uma pessoa Tá, mas quem bateu primeiro? Esse vagabundo aqui chegou pelas costas O cara nem viu ele Vagabundo Menino, que coisa feia, menino Mas ainda bem que você não apanhou Se não ia apanhar mais Já Entra aí A gente te falei, ô, Taipo Netinho, o que é isso aí que você tá fazendo, Netinho? É, eu atropelei ele sem querer, mãe Ele não te bateu não, né? É, ele nem me bateu e nem vai bater em ninguém Quem mais, porque Ele morreu Tá, tá, só desencana, pô Se ele tivesse te batido O bagulho até não Tá fazendo o que? Tô seguindo meu sonho de ser um narcotraficante Ninguém te bateu não, né? Não Tá, beleza, pode continuar Nesse momento aí Eu comecei a achar que se eu ignorasse o que aconteceu Talvez nada tivesse acontecido Então eu fui comer um pouquinho Rapaz, você sabe quanto custa isso, rapaz? Minha mãe às vezes aparecia com uns namoradinhos estranhos Tipo esse mano aí Caralho, viado Você tava aqui desde sempre mesmo? Como é? Sim E você não me respondeu Respondeu o que? Você sabe quanto custa isso, rapaz? Isso o que? As migalhas de farofa que você deixou cair no chão, otário Ah, sei lá, viado Isso importa em que? Importa que você tá desperdiçando E não sabe nem quanto custa Beleza então, ô, bebe leite Como é que eu vou calcular Quanto custa as migalhas que caiu da minha boca no chão? Tá? Quero ver Fala aí Te explico Levando em consideração que um saco de farinha é 7 reais Uma cebola é 30 centavos A farofa é feita de cebola, farinha e manteiga A manteiga é mais 2 reais Você derrubou essa porra no chão Equivale a 0,47% da massa total da farinha Mais um pouquinho da cebola Isso dá um total de... 0,75 centavos que você acabou de gastar Um absurdo Isso é um absurdo Não, não, quer saber? Toma aqui, ó Aqui, ó Toma aqui, ó Aqui, ó 50 reais Vai lá Pode queimar É isso que você faz Você tá queimando dinheiro nessa casa Vai lá Taca fogo Tô esperando Vai, vai Ah, também tinha um namorado que era policial Amor, vai, caralho Manda a cabeça, vai Vai, o quê? Por quê, doido? O quê? Porque o caralho, caralho Quando o policial te aborda Você só bota a mão na cabeça E não fala nada, porra Quer tomar um tiro, porra? É, mas, 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 eu, eu Abaixa meu nome Vai tomar, hein Vai, fala Mora aonde? Eu moro aqui, doido Aqui Aqui aonde, caralho Responde certo, senão vai tomar, hein Vai tomar Aqui, na casa que você tá Lembra, não Você namora com minha mãe, idiota Tá otário, hein Hã? Tem droga aí? Que droga, mano? Você tá de sacanagem Não, abaixa, porra, cara Toma um tiro, porra Bora, cadê o RG? O RG tá no quarto No quarto, cara No cara da RG não é no quarto, não, caralho É no bolso E o namorado médico? Ai, caralho Ei, ei Calma, calma Tranquilo, tranquilo Você ainda tem 13 horas de vida Ok? Então eu fui contar pra minha mãe Que aquele maluco saiu do meu quarto, né Porque, sei lá Vai que ele tava usando minhas cuecas Ô, mãe Seu namorado aleatório Tava aleatoriamente no meu quarto Mexendo nas minhas porras Como é que você sabe Que ele tá mexendo nas suas coisas? Ué Ele tá usando minhas roupas? Ah, é Não Ele vai ver, ele vai ver Ô, bonito Que porra que você tava fazendo lá no quarto dele? Hã? Tá, é Eu vou contar Mas você promete que não vai gritar, né Prometo Vá Fale Ah, eu meio que Só tava vendo o preço das coisas Que tem no quarto dele, sabe Sabia que tem 247 reais e 48 centavos de roupa Jogada no chão? Um absurdo Olha aqui, seu miserável Já não te falei Pra você não mexer nas coisas dele Você disse que não ia gritar Mó, otário Eu caio nessa desde que sou criança Inclusive caí na semana passada Se netinho ficasse mexendo nas suas coisas Você não ia gostar Por que eu? Porque você tá com cara de quem aprontou Quer tomar um tapa? Que eu? Eu? Não fiz nada não Eu tô de boa aqui, ó Eu? Suave E acho bom você ficar de boa também Senão vai sobrar pra você, hein, doido O bagulho vai ficar sincero De boa nada Eu sou adulto Você é trouxa, crianção Vai lá, mete o pé lá, ó Tá? E você calha a sua boca também Que não é porque a gente namora há três dias Que você tem que se achar um pá Te metule um tapa no meio da sua cara Que você sai voando daqui Por que você não disse que sua mãe ia querer me bater? Quando eu disse Acho bom você ficar de boa Senão o bagulho vai ficar louco pra você Você acha que eu quis falar o quê? Ah, eu não consegui entender Com esse monte de gira de arrombado, né? Ah, quer saber? Cansar de você Vai, 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 vai É isso mesmo, então É isso mesmo Vai, 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 vai Ah, pode ir para E você vá pro seu quarto sem dar um pio Mas eu nem fiz nada Eu não te disse que não era pra dar um pio Sua miséria Eu bem que avisei pra ele Você ainda tá aqui desgraçado Tá, tô indo, tô indo, tô indo Chubou, hein Apesar de tudo na minha vida ser um pouco absurdo Eu até gosto, sabe? É uma vida da hora Eu viveria assim pra sempre O que foi que aconteceu com a janela do meu carro? Fiche O letinho se fudeu Casa do caralho 2000 e não sei Quando eu era moleque Eu odiava ir pra escola por vários motivos O primeiro deles é que você ainda não deixou o like Deixa o like aí, vá E o segundo é que toda vez que eu acordava cedo Eu acordava meio estranho, sabe? Da onde saiu essa porra, Viviane? É, então Voltando no assunto Eu odiava ir pra escola Porque ela ficava do outro lado da cidade E eu precisava pegar Dois ônibus Um trem Uma van Pegar outro ônibus Passar por uma favela Ser assaltado Pra aí sim Chegar na escola Mesmo com a escola sendo do outro lado da city Minha mãe nunca me deixava faltar Não importa o que acontecesse Eu tinha que ir pra escola Mãe O que é? Ô mãe, eu tô doente, mãe Tô com uma dor de cabeça aqui Um negócio meio estranho Não interessa Se arruma e vai pra escola Ô mãe, mãe O que é? Eu acho que eu perdi o dedo Ó pra cá Ó isso aqui, mano Isso aqui não era pra tá acontecendo Eu não tô ligado É um bagulho muito estranho Não interessa Coloca o dedo no lugar Se arruma E vai pra escola Ô mãe, mãe Agora é sério, mãe Eu peguei coronavírus e morri Não interessa, netinho Entra no caixão Coloca umas rodas dentro Se arruma E vai de caixão pra escola, moleque Que inventando desculpa pra tudo? Ah Outra coisa que eu não gostava de ir pra escola É porque tinha um mano grandão Fortão Que todo dia metia a do louco pra cima de mim Você é burro, porra Eu mandei você fazer o trabalho pra eu tirar 10, porra Se fosse pra tirar 5, eu mesmo fazia, porra Pô, mano grandão Desculpa, parça É que eu não te vi Desculpa, porra Você não tem medo de morrer, não, porra O meu tamanho é o seu, porra Te dou um chute nas bolas Você vomita seu ovo, porra Presta atenção, rapaz Usa aquela mijada, não é? Opa E aí, mano grandão E aí o que, porra Presta atenção, porra Ô, mano grandão Tá mijando em mim, parça Não Não, mano Fofoca essa brincadeira aí Reclama não, porra Na próxima vez eu cago em você, porra É Ele enchia a porra do saco Não tinha um dia que ele me deixasse em paz E nesse dia em específico O mano grandão tava boladão Porque bateu a cabeça no telhado da escola E o diretor fez ele pagar Ah, porra Diretor também mal vacilão, porra Sabe que eu tenho 3 meses e 17 Deixo o telhado com 3 meses e 15, porra Eu não vou pagar porra nenhuma, não, porra Porra, é difícil, meu É difícil, meu É difícil não, porra É logo o prédio inteiro, porra Porra Nossa, mas você é grandão mesmo, viu? É porque você não viu meu pau ainda, porra Se eu deitar, na moral, fica do seu tamanho Não se pata, é um bocadinho maior Nossa, garoto Ah, se toca no jeito, tosco Te enxerga Vai procurar seu lugar Ah, meu Ninguém me quer, porra Porra Que porra E aí, mano grandão Tá suave, cachorro? Se eu tô suave, porra Tá me tirando, porra Porra Acabei de bater a cabeça no bagulho aqui O diretor vai fazer eu pagar 600 pau, porra Porra E além disso, a mina ainda vem E se assusta com o tamanho do meu pau, porra Tá moscando, porra Aí você me pergunta se eu tô suave, porra Porra Ah, tá ligado? Eu estaria suave também, tá ligado? Porque as mina também se assustam com o tamanho do meu pau Só que tá ligado, né? Porra que eu tô rindo disso? E você ainda vem aqui e faz piada com a minha cara, porra? Não, na moral, porra Amanhã Eu vou te quebrar no intervalo E por que não me quebrar agora? Você não é grandão, porra? E aí, qual que é a diferença? Hoje, amanhã, tudo igual A diferença é que hoje é hoje Amanhã é amanhã, porra Presta atenção, porra Parece que não tá entendendo o que eu tô falando, meu Porra Hum, quer saber, na moral Te desafio a me bater aqui agora, vai lá, ó Mete a mão aqui Ah, é? Não pode, né? Só amanhã Vocês podiam continuar isso aí numa aula que não fosse a minha, né? Porra, você tá maluco, porra Te dou um murro que arranca seu nariz, porra É, é, é Mas você só vai fazer isso amanhã, né? Ó, meu nariz tá aqui, ó Inteiraço Pelo menos até amanhã Otário, velho Cala a boca, porra Tá perdendo a noção do perigo, hein? Vem aqui calar Ah, não Você não pode hoje, né? Só amanhã Esse moleque é muito idiota, velho Como é que pode um bagulho desse? Porra Amanhã você vai ver, porra Eu vou te bater tanto, porra Que você vai ter que dormir de muleta Pera que eu tenho que me preocupar Essa ameaça aí, porra Pareceu sincera, hein? É isso aí, porra Vazei Valeu Ai, porra Vem a cabeça de novo, porra Porra Ah, não, tudo bem Pode continuar aí Eu nem ligo mesmo Eu sou só a merda da professora, não é? Pô, pra que que eu fui zoar o cara também, né? Ele é grandão, hein? Ah, mas tá suave, cara É, a gente tá na escola aqui O que é que ele pode fazer comigo na escola? Além de me quebrar no pau Amanhã Tu tá fudido, porra Caralho Acho que eu me fudi aí, hein? Enquanto eu voltava pra casa Eu pensei Será que o mano grandão vai me dar um pau? E o pau dele é maior que uma pessoa? Então eu que não sou trouxa nem nada Decidi que amanhã Eu vou faltar na escola Ha, 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 ha Facinho, né? Só tinha um problema Minha mãe Como tá a escola, Netinho? Ah, tudo igual, tudo igual Tá ligado, né, porra? É tudo igual Sempre tudo igual Vou fazer uma visitinha nela Pra ver se tá tudo bem mesmo Ah, suave Tá bom Pode ir aí Quando você quiser E aí, quando é que eu posso ir na sua escola? Bora Adianta lá Pode ser no dia de São Nunca? Amanhã não Porque amanhã não vai ter nada de importante Tá ligado? Eu não tô falando só de amanhã não, Netinho Eu tô falando de qualquer dia Já tá botando desculpa, né? Não, eu sei, Coroa Só tô dizendo que amanhã não Porque amanhã não vai ter nada de importante, pô Tá com vergonha de mim, é? Não, mãe, eu não Então qual é o problema? Eu não tenho problema nenhum, valeu? E por que eu não posso ir na escola? Você pode ir na escola, Coroa Só tô te falando que amanhã não Porque amanhã não vai ter nada O que é que tem eu ir amanhã? Nada, minha mãe É isso que eu quero dizer Amanhã nada Não vai ter nada É por isso que você não pode ir pra escola amanhã Porque amanhã Não vai ter nada Não foi o que eu perguntei Eu não tô fazendo nada não Ah, você que tá falando pra caralho aí, pô E por que você fez uma putaria toda Por causa disso, Netinho? Olha, Coroa, olha Vou te falar pra você, hein Enquanto você puder ir na escola eu te falo Valeu? Valeu Agora eu vou lá pro quarto, tá? Tchau É isso aí No dia seguinte Eu acordei E fui pra escola, né? Cada dia pior, hein? É claro que Pra minha mãe não perceber nada Eu tinha que agir 100% normal Tchau, filho Boa aula, viu? É, mãe É, boa aula Boa aula mesmo Sabe por quê? Porque eu tô indo pra escola É, ó, ó Eu saindo de casa aqui agora Eu tô até abrindo a porta aqui, ó Olha lá Como assim? Como assim, como assim? Tô indo pra escola, ô Não é você que não deixou faltar um dia de aula? Então tô indo aqui pra escola aqui Que você tanto gosta que eu vá Tô indo, ó Tô saindo aqui agora, ó Olha lá Olha eu saindo de casa aqui, ó Moleque Você tá estranho, hein? Hum Estranho? Me diga aí Como é que eu tô estranho Se eu tô indo pra um lugar que eu vou todos os dias da minha vida? Hum? Hein? Fala aí, mãe Vai Não sei Tá com cara de quem tá aprontando Hum Eu não confio Como que ir pra escola é aprontar agora? Como que eu vou aprontar? Me fala aí Vai Tô aqui indo pra escola aqui na paz de Jesus Cristo Tô de fardo e tudo, ó Pode olhar aqui, ó De fardo e tudo E você vem falar pra mim que eu tô aprontando, rapaz? Presta atenção, rapaz Eu não sei não, hein? Quer saber? Eu vou te levar na escola, né? Não, mãe, não Isso aí não precisa não, doido Tô indo aqui, rapaz Oxi Trabalho aí pra você Não precisa fazer isso, mano Não, não Precisa sim Vamos lá, vamos lá Eu faço questão Precisa é dar um tapa em você, velho Não tá vendo que eu quero matar a aula, não? É, na real não precisa não Tô saindo aqui agora, viu? Beijo Obrigado pela carona que você nem me deu Tchau Esse menino tá estranho Não, mãe, não Tô indo pra escola já, mãe Eu não tô matando a aula, não Pelo amor de Deus Só peraí pra dar uma respira Baboseira de merda é essa que você tá falando, moleque? Você esqueceu sua mochila, ó Ah, valeu Tem certeza que você não quer a carona? Não Sim, tenho certeza absoluta Eu tô indo pra escola aqui agora Tchau, agora é sério Na moral, tô indo mesmo, viu? Tchau, tô indo Valeu, já tô lá Não é possível Esse moleque tá aprontando Hum, quando eu descobrir isso, é tio Caralho, e agora, mano? O que é que eu vou fazer, viado? Aí eu fiz o que eu fazia toda vez que eu não sabia o que fazer, né? Batia um apunhete Brincadeira Toda vez que eu não sabia o que fazer Eu ligava pro meu amigo, Drag Alô? Drag, mano, é o seguinte Se eu for pra escola, o mano grandão vai me dar um pau E o pau dele é maior que o de uma pessoa E se eu ficar aqui parado no meio da rua Minha mãe vai logo me ver e vai me dar um pau também E o pau dela é maior que duas pessoas Cara, ele tá tão na sua Como que ele tá na minha, cara? Ele tá moscando? Ele vai me quebrar na porrada Como que isso é que você tá na minha? Cara Ele tá tão na sua Porra, Drag, tá moscando, Jão Presta atenção, caralho Cara Ele tá tão... Moleque inútil Alô? Alô? O Drag era aquele tipo de amigo Que sempre tinha um conselho bom, sabe? Nossa Alô, Drag, mano Então Acho que eu quebrei a perna, biado É isso aí, é isso aí É apertar a boca do balão É o quê? Aê, Drag Se liga Eu tô numa festa, tá ligado? Aí tem uma mina aqui Eu acho que eu tô no esquema Você no esquema Precisa de um detetive pra te achar no esquema Papão, então Não sei nem por que eu te liguei Ah, alô? Como eu não ia ficar parado na rua igual um otário Eu fui logo no lugar onde ninguém nunca ia me procurar Eu fui no mercadinho do mano que tem tudo O lugar mais suspeito do meu bairro E aê, mano Que tem tudo O que é que você tá tendo aí pra nós, meu parceiro? Sério? Sério o quê? Você não leu a plaquinha do mercadinho quando entrou, não? Não li, não? Acho que eu vou ficar perdendo tempo lendo esses bagulhinhos Eu vou botar esse cara, mano Eu tenho tudo, porra Você sabe disso, merda? Caralho, mano Esse cara Pô, foi mal, mano Que tem tudo Pra que essa violência, parça Não, porra Não é questão de violência não, parça A questão é que eu sempre tenho tudo E você sempre vem aqui com essa sua cara de comédia Me perguntar o que eu tenho Eu tenho tudo, porra Me respeita Isso é questão de respeito Pode pá, mano Que tem tudo Eu te entendo, cara Você é um cara que tem todas as coisas É um cara que tem tudo É um cara complexo É um cara, porra Difícil de se lidar, tá ligado? Então, deixa eu te perguntar uma coisa Você tem uma bicicleta aí pra eu poder... De novo? Você perguntou se eu tenho de novo? Não, eu vou te pegar Você é mó burro Nunca pergunte pro mano que tem tudo Se ele tem alguma coisa, seu idiota Caralho, é mesmo, viadote Esquecido desse detalhe aí Então, depois de ser expulso do mercadinho Do mano que tem tudo Eu fui lá no flipper É... Mentira, nem fui Nem sei o que é um flipper até hoje Imagina quando eu era moleque Na verdade, eu fiquei com tanto medo De acontecer alguma coisa Tipo assim E aí, eu desisti E voltei pra casa, tá ligado? Porque pra escola eu não ia voltar, né? O pai é ligeiro Enquanto eu voltava pra casa Eu comecei a pensar em várias coisas Que eu poderia falar pra minha mãe Por que você não tá na escola? É então, coroa, é que eu tava indo pra escola no ônibus Aí o ônibus bateu, capotou, morreu todo mundo Só sobrou eu Então você pulasse pro lugar do motorista E salvasse todo mundo, né, netinho? Todo dia inventa uma desculpa pra não ir pra escola Impressionante, impressionante Menino, por que você não tá na escola, menino? Porque cortaram minha cabeça fora, não tá vindo, não? Então, netinho Você criasse uma máquina do tempo E pudessem de cortar na sua cabeça Você acha que isso é motivo de faltar escola? Acho Bora, moleque Você ainda consegue? Levanta e vai Vai Meio que não dá, né? Não sei se você percebeu Tudo é desculpa Tudo é desculpa pra esse menino Fica aí então, fraga Vá Fica aí, miséria Eu quero ver Quando eu sumir, netinho Quando eu sumir Eu não vou ficar a vida toda fazendo as coisas pra você, não, netinho Tá entendendo? Você tá me entendendo? Eu não vou ficar a vida toda Segurando na sua mão, não Preste Mas eu não tenho mais mão Ainda fica fazendo piada Minha mãe não deixava passar uma Mas quando eu cheguei em casa Pra minha surpresa Não tinha ninguém É, o bagulho é assim Quando eu tô sozinho, tá ligado? Vamos lá e desce do sofá Que merda que você tá fazendo em casa, rapaz? O que eu tô fazendo em casa? O que você tá fazendo em casa? Que merda que você tá falando, netinho? Acabei de voltar do mercado aqui Fui lá comprar rapidão 10 minutos Tá idiota, idiota? Oxe Ah, vai que cola, né? Você ainda não me respondeu O que você tá fazendo aqui? Por que você não tá na escola? Escola? É, boa pergunta É que... É que... Como é mesmo, rapaz? É... O quê? É que eu cheguei lá na escola E aí eles me falaram que... Me falaram que não ia ter aula hoje, rapaz É isso aí Oxe, tá achando o quê? Tá achando que eu tô mentindo pra você? Ah, você não vai ligar não, né? Alô, é da escola? Já ligou Vai ter aula hoje? Aham 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 Mentindo pra mim, né, netinho? É por isso que você tava estranho ontem, né? Tava estranho hoje de manhã Porque você não queria ir na escola, né, netinho? Puxa pro seu quarto agora, vá Vá Ó Eu vou passar Mas você não vai me bater não, né? Não Pode passar aí, ó De boa E esse cinto que tá aí na sua mão não é pra me bater não também Não, moleque idiota Esse cinto aqui eu comprei no mercado ali agora Não é pra te bater Se fosse pra te bater você ia saber Mas não é não Ah Não acredita no que eu falo? Não, ó, ó Sério mesmo, na moral Eu vou passar Mas se você me bater Eu vou ficar boladão Não, ó Ó Não vou bater não, moleque Passa logo Ó Vai Mas você não disse que não ia me bater, ó Era mentira, otário Igual você mentiu pra mim Eu menti pra você Tá bom pra você agora? Ai, ai, ai Então a minha mãe Me arregaçou Muito Pra minha mãe faltar escola É pior do que matar uma pessoa, tá ligado? Filho, vem cá Senta aqui, vai Senta Você não pode faltar aula, bebê Poxa, filho Se você faltar aula Você vai ficar ignorante Igualzinho o seu tio caolho Eu Eu tenho um tio caolho? Você tem, bebê Tem sim As ideias Pois é É assim a vida, bebê Você sabe como é Ah, você Tá falando aí de boa comigo Então não significa que tá tudo bem, né? Não Porque se você fizer isso de novo, netinho Eu te dou uma facada Tá entendido, moleque? Ah É isso aí Depois da minha mãe me bater E me traumatizar com uma ameaça de leve Ela finalmente deixou eu faltar a escola naquele dia Que infelizmente acabou E me fudeu Porque no dia seguinte eu tive que ir pra escola de novo Só que dessa vez eu fui obrigado Netinho Vambora, misericórdia Levante, anjo, bora pra escola Toma aí, ó E aqui também, não esquece Nem escoveu os dentes ainda Deixa eu escovar os dentes primeiro Não seja por isso, netinho Tome aqui, ó Aí, ó Hã? Ave Maria Pra que isso também? Uma ignorância Não sabe fazer as coisas de boa, não Tem que fazer as coisas na ignorância Pra que isso nada, netinho Não venha se fazer de santo, não Que você sabe muito bem a merda que você fez Bora logo, netinho Entra no carro aqui, bora Adianta Tô indo, tô indo Não sei pra que essa agonia toda com meu nome Ave Maria Eu, hein Ah Ué, mas Eu nem sei dirigir Aí não, né? Seu retardado no carona Ah, pô Você também não explica Mandou entrar no bagulho e não fala nada, pô Ah, tá boa também Mas que burro da pô Então a minha mãe me levou pra escola E me largou lá Chegou na via Literalmente É, voltei pra escola Tô aqui O que é que de ruim pode acontecer, não é mesmo? É mesmo E aí, porra Te esperei ontem o dia todo pra te quebrar, meu E aí, cadê? Calma, meu brother Então Segundo as suas próprias regras Hoje é hoje Hoje não é ontem Então você não pode me quebrar Otário É, porra É isso aí mesmo Hoje não é ontem Porra Hoje é hoje E se hoje fosse ontem O amanhã seria agora, porra E agora sabe o que eu vou fazer? Vou te quebrar, porra O quê? Não falei? Ele tem uma lógica própria O Mano Grandão era tipo um gênio retardado, tá ligado? É isso mesmo que você ouviu, porra Eu vou te quebrar aqui agora Vixi É por isso que eu odeio a escola O letinho se mudou Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio Eu mudei de escola E finalmente eu não precisava mais pegar um trem, um avião, um jato, um helicóptero, uma canoa Mais quatro ônibus pra chegar na porra da minha escola Puta que pariu Porque a minha escola nova era perto de casa É, a escola da quebrada, tá ligado? Só tinha um problema A escola era meio tensa, sabe? O Meliante é um aluno da escola da quebrada Ele foi preso ontem à noite após esfaquear um ex-professor Olha sim a desgraça Você vai pra essa escola Mas não é pra ficar parecendo noticiário de televisão não, viu, Netinho? Ah, suave coroa É só eu não andar com os professores, Jão Tá ligado que eles que são os donos da boca, né? É o que menino? Infelizmente, ou felizmente Onde eu morava tinha uma rapaziada estranha, tá ligado? E todo mundo estudava lá na escola da quebrada Eu não conhecia quase ninguém da quebrada Pra falar a verdade mesmo Só tinha uma pessoa que eu conhecia há mais tempo Vai, vai, pode falar que eu era seu melhor amigo, vai Cala a boca, seu merda Quando você inventar o seu próprio canal no YouTube E você narra seu bagulho, valeu? Meu pau, é isso aí, meu pau É, então Como eu tava falando Tinha essa pessoa aí que eu conhecia há mais tempo Que era o nerd, né? Seu melhor amigo Ele não era o meu melhor amigo Porque o nerd era o tipo de pessoa que fazia isso aí, ó E aí, mano? Corre, viado Chora em minha pica, vai Você sabia que na teoria da relatividade Não existe tempo absoluto único Em vez disso Cada indivíduo Vivencia a sua própria medida de tempo Variando de acordo da velocidade dele E onde ele tá Sabia? Sabia, não Então você é burro, seu merda Vai estudar, vai ler o livro Seu desinformado do caralho Vai estudar, porra, caralho Nos primeiros dias da escola nova Eu tive que ir com o nerd Porque como eu estudava a luz de pra caralho antes Eu não conhecia muito bem a quebrada, tá ligado? Já o nerd Ele conhecia muito bem Bem até demais Vai, cara Me assustou, mano E aí, maluco da esquina Tá suave, cachorro? Passa a porra do celular Senão eu vou botar três furos nessa sua camiseta de playboy Vai, porra, vai Calma, calma Eu vou passar, rapa Quer essa ignorância? Todo dia eu passo aqui Todo dia você me rouba E fica nessa ignorância Toma Teu cu Ai Peraí, viado Como assim todo dia? Todo dia Todo dia Todo dia, mano Todo dia eu passo aqui E ele me rouba, ué E já foram quantos dias nessa porra? Ah, mano, de boa Foi só uns 192 dias, tá ligado? Então, peraí Deixa eu ver se eu entendi Você compra um celular novo Vem aqui É roubado Volta pra casa Vai pra loja Comprou um celular novo Vem aqui É roubado Vai pra casa Vai pra loja Comprou um celular novo Vem aqui É roubado Vai pra casa Vai pra loja Vai pra celular novo Comprou aqui Vem roubado Vai pra casa Vai pra loja Isso aí? É isso mesmo, mano É meu destino, tá ligado? Eu tenho que vir aqui todo dia Vocês roubaram todo dia, tá ligado? É meu destino, mano É meu futuro Eu tenho que cumprir com isso Eu não posso mudar meu futuro Já diria Albert Einstein, tá ligado? Já pensou em mudar de caminho? Já Você não vai querer ir pelo outro caminho Acredite em mim É, já que você tá falando, né? É Então, cachorro Mas relaxa, tá suave Ainda vamos passar pelo maluco do terceiro andar O maluco da perna torta O maluco que anda com o maluco Naquele dia a gente ainda correu de um vagabundo E quase fomos sequestrados Mas chegamos na escola a tempo, né? A primeira coisa que eu percebi Quando cheguei na escola nova é As gatinhas daqui são piores São piores de frente São piores de costas Porra é essa, né? De puta que pariu essa mina, mano Mó gata, né? Fala aí Cê é louco, mano Sempre quis chegar nela Mas nunca consegui, parça Uma coisa top de você ser um moleque novo É que ninguém sabe exatamente quem é você, tá ligado? E isso aí me ensinou as putaria E eu aprendi a dar ideia nas mina E aí, gata? Então, sabia que eu toco guitarra, gata? Nossa, cê toca, é? Nossa, bem que cê podia tocar uma pra mim Posso sim, minha princesa Vamos colar lá em casa? E aqui perto, aqui do lado, vamos lá Quer saber? Beleza Vamos lá É, catei, já catei Vai eu fazer isso na minha escola antiga Pra ver o que acontecia? E aí, gata? Então, sabia que eu toco guitarra, gata? Ah, é? Eu também toco Ah, é, gata? E aí, toco o quê? Toco a minha mão na sua cara, rapaz Filha da puta E se voltar aqui, eu te quebro, hein? Porra, não é pra voltar, não E por incrível que pareça Eu acho que o nerd também aprendeu alguma coisa Nesse primeiro dia de aula Artei, Maria Meu Deus E aí, gata? Me conta um pouco sobre você, nova É, eu acabei de largar um barrão pesado E sou do signo de Libra E isso é mais do que você precisa saber, tá bom? Ah, da hora, da hora, mina Então quer dizer que você compactua com o delírio da cultura de massa Que afirma que a posição relativa do sol Definida com bases em constelações arbitrárias Medidas na hora do seu nascimento Define a sua personalidade Da hora, da hora, mina Me conta mais aí Compact o quê? Ah, nada não Sua desinformada de merda Vai estudar pra ver se aprende alguma coisa, sua burra Se respeite, oxe Aprendeu a como tomar um tapaço aí Tomou no cu, hein? Neto Lira Presente Eu já tava me acostumando com a escola nova E até que tinha umas pessoas legais, sabe? Ai, que legal o seu nome, Lira Nossa, queria casar com você só pra ter esse sobrenome Lira Meu Deus, é muito lindo Chamei essa mina pra sair depois que virei youtuber Ela me deu um bolo e saiu com o Lucas Lira Diferente da minha escola antiga Nessa escola nova tinham vários professores Tinha o professor Aurélio de português Eu sou o professor Aurélio de português Meu pau no meu cu e no cu de vocês Oxe, o que é isso? Isso é enguiço misturado com feitiço Meu pau no seu cu, meu pau no seu furico Ó as brisa desse professor E aí, professor, você vai responder tudo rimando? Falando que vai meter seu pau no nosso cu, seu pau na nossa boca a aula toda? Com a certeza toda Meu pau no seu cu, meu pau na sua boca Tinha a professora Gina de história Ela era tão chata que a galera tinha um grito especial pra ela ir embora Bom, muitos de vocês já me conhecem Mas quem não me conhecem Eu sou a professora Gina Eu, o que, o que Você quer que você quer que Gina vá? Vá, Gina Vá, Gina Vá, Gina Vá, vá Nos três primeiros dias de aula Tudo tava perfeito, na moral Até que um belo dia A gente chegou na escola E tinha um problemão Humano Grandão Que que você tá fazendo aqui, doido Eu me mudei de escola, passa Eu não estudo mais com você, não Me deixa em paz, pelo amor de Deus E aí, porra Quanto tempo, porra Então, porra Meus pais se mudaram da porra do bairro que a gente morava, porra Tá ligado? E aí a gente se mudou pra cá A escola mais perto da nossa casa é essa aqui, porra Puta que faria, hein Então, além de você estudar na mesma escola que eu Agora você é meu vizinho, então É, porra E aí, algum problema, porra? Claro que tem um problema, né, Otávio? Não Não Problema nenhum Tá suave E você, porra Qual é a tua, com a tua olho, porra? É, na verdade são dois olhos, duas lentes e uma armação, né Mas, é E aí, porra Você por acaso é corretor ortográfico, porra Pra ficar corrigindo os outros, porra Sim? Não, não, não Eu, não, não Jamais eu Não, é Caralho, você é grandão, hein, mano Parece uma árvore Isso é porque você não viu o tamanho do meu galho, porra Tá ligado? Seu porra Aí, ó Olha o que eu tô fazendo com o seu livro aqui, ó Seu porra É isso aí mesmo É pra você aprender, tá ligado? Caralho, você mijou ou você cuspiu no meu livro? Que porra foi essa? Cala a boca, porra Tá falando demais, porra Na moral, você quer que eu enfie sua cabeça dentro do cu dele, porra? Eu Eu tô suave, não falei nada Não me envolve nessas tretas, não Não, não, senhor É É, como é seu nome mesmo? Eu não sei ainda A gente não se apresentou e pá, sabe? É Mano Grandão, porra E aí, como é que vai ser? Ah, sendo assim, então Não, não, senhor Mano Grandão Meu, fala na sua mão, porra Fica esperto É isso aí, porra Vazei, valeu E aí, caralho Você vai deixar ele fazer isso com você e não vai nem fazer nada? Ou vacilão, ramelão do caralho? Pode ir pra, mano Na moral, isso não vai ficar assim, não Esse maluco aí tá se achando demais Como é que é, porra? Você falou alguma coisa aí, porra? Qual é, doido? Tava falando com o meu amigo aqui, ó Particular, particular Que amigo, porra Tá mentindo pra mim? Quer tomar um pau ou é, porra? Eu te quebro aí Ué, mas Ué O moleque tava aqui agora ainda Depois daquela treta no corredor O nerd ficou muito puto Tão puto que a voz dele ficou mais fina que um apito pra cachorro Ah, não, não Eu também fiquei meio em choque com a situação E decidi ligar pro meu melhor amigo da outra escola Que sempre tinha conselhos topzeiras O drag Alô, drag? Cara, ele voltou, mano E ele tá maior que antes, viado Cara, ele tá tão na sua É, drag, ele tá na minha Tá na minha escola, caralho Me mudei pra fugir desse cara Ele foi atrás de mim Mas, cara Se ele fosse uma mina Ele ia tá tão na sua Beleza, cabeça de pica Tá me ajudando muito não, hein, fera Quem é? É o drag Oi, Nep Drag Oi Ih, você viu isso? Viu o quê? Peraí, peraí Tem outra ligação aqui Alô Esse é o telefone do Neto e Drag? Vai tomar no cu, parceiro Oi, voltei Viu aí? Viu o que eu tava falando? O quê, caralho? Eu tava aqui parado te esperando Não tenho visão além da cansa por dentro do telefone Não, porra Oxe É porque eu não sou mais o drag Não tem mais drag É Neto e Drag Eu não tenho identidade Eu sou Zé Ninguém Você não é um Zé Ninguém Foi isso aí que a Sandy falou pro Júnior E aí, Neto e Drag? Salve Ué, acontece com você também? Sim, cara É o que a gente é, Jão Neto e Drag É isso aí A dupla dinâmica Aê Somos dois, bosta Mas e por que não é drag e neto? Por que que é neto e drag? Porque esse vídeo não é sobre você, otário Nem sobre você Cala a boca aí, ô, cuzão Então Depois da minha ligação inútil pro drag O nerd decidiu que ia hackear o Mano Grandão. Aí, na moral, eu vou acabar com a vida daquele gigantescamente grande filho da puta. Eu acho que o sucesso é gigantescamente gigante filhão de uma puta, mas de boa. E isso importa? Importa, né? Importa em quê? Não entendi. Ai, minha alma. Então, nos dias seguintes, o nerd descobriu que o Mano Grandão gostava muito de falar do tamanho da jeba dele. Aí, porra, tá ligado, porra? Meu pau é tão grande, na moral, que se eu deitar no chão ele fica maior que você, filho. Ideia? Qual é, porra? Você já viu o tamanho da beijo de boia, porra? Dá pra enrolar em você todo e ainda sobra dois metros pra fora de rola, porra. Com quantos pau se faz uma canoa, porra? Nenhum, porra. Só o meu, porra, tá ligado? O bagulho é grandão mesmo. Só ele sozinho é maior que a canoa. Na moral, se pau é maior até que um barquinho, valeu? É isso aí, porra. Caralho, viado. Será se o pau dele é proporcional ao tamanho dele mesmo? Cê é louco. Ah, não necessariamente é proporcional, tá ligado? Às vezes pode ser até maior. É, é maior mesmo, porra. O que você quer falando do meu pau em segredo aí, porra? É, não, nada não, Mano Grandão. Não, nada. É, eu checo. Nada é o caralho, porra. Aqui nada é peixe, tá ligado? Fica esperto aí, valeu? De boa, pai. Vou ficar, pode crer. É, é, eu também vou ficar, é. É pra ficar mesmo, porra. Senão, ó... Aí, caralho. Senão o quê? Senão não vai ter ficado, né, porra? Como é que cê quer ficar no bagulho que você não ficou? Porra, fica esperto, porra. Porra, que porra, porra? Essa aí foi uma das frases mais inspiradas do Mano Grandão, na moral. Então, o nerd foi pra casa. E tentou. Tentou. Tentou, 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 e não conseguiu nada. Aí, mano, na moral, cê sabe hackear? Bagulho mó difícil, tá ligado? Ué, sei não, viado, cê não sabe não? Eu? Eu não sei nada. Cê acha que eu sei hackear? Porra nenhuma. Então, que porra que cê tá fazendo aí tem duas horas já? Ah, tava jogando League of Legends. É... Cê é idiota, é o cabaço. Como é que cê vai hackear o Mano Grandão se você nem sabe nem hackear? Ah, sei lá, para de fazer pergunta difícil. Ah. O nerd estava prestes a desistir da sua vingança quando, de repente, aconteceu uma coisa. Aí, professor, eu quero mijar, porra. E aí, meu? Não. Tu quer que eu mija no chão, porra? Na moral, tu quer que eu mija no nerd, né, porra? Tá de sacanagem com a minha cara, meu? Tô de sacanagem mesmo. Porra, na moral, porra. Eu vou sacar o meu paulão pra fora, na moral. Vou bater em você com ele, porra. Ah, vai logo, vai, porra. Vai, vai. Valeu, porra. É isso aí, muito obrigado, porra. Vazei, tô metendo o pé. Valeu, porra. É isso aí. Ih, carai, mó otário. O celular dele tem nem senha. Vou logo ver as fotos dele. Ih, olha lá. Olha o tamanho do pintinho dele. Ih, olha o nerd. Tamanho do quê, menino? Não, não, professor. Nada não, tá ouvindo coisa. Vou mandar essas fotos tudo pro meu celular. Mandei, valeu. Volta pro lugar. Aí, voltei nessa porra, meu. Tá ligado, meu? Porra, meu. Na moral, meu. Caralho. Deixei meu celular cair no chão, meu. Tá ligado, porra? Espero que ninguém tenha mexido na porra do meu celular, não. Tá ligado, porra? Senão, ó... Vai todo mundo cair no pau, porra. É isso mesmo, porra. E foi nesse momento que o nerd mandou a real pra ele. Aí, mano grandão, na moral, vou mandar a real pra tu aqui agora, tá ligado? Você fica falando aí que é o pasão, que seu pau é grandão, do tamanho da cabeça de não sei quem aí, mas seu pau é mó pequenininho. Eu vi a foto aqui, ó. Pequenininho, rapaziada, do tamanho do meu mendinho. Brincadeira, na verdade, ele falou isso aí, ó. Caralho, mano grandão. É. A sua mão é do tamanho da minha cabeça. O que é que você tá olhando aí de marca minha mão, porra? Você mexeu na minha porra, porra? Não, oxe, não. Espero que não mesmo, hein, porra. Senão tá ligado, né? Cacete, vai comer, caralho. De noite, naquele mesmo dia, o celular de todo mundo recebeu uma mensagem com a foto do mano grandão e o seu pintinho. Menos o próprio mano grandão. Então, no dia seguinte, ele teve uma grande surpresa na escola. Aê, porra, fica na tua, aê, porra. Meu pau é maior que você, tá ligado, porra? Ah, é maior, né? É maior mesmo, porra. Só que que eu saque ele pra fora aqui agora, porra. Saca aí, rola pra fora aí, então. Saca aí. Então bota o pau pra fora aí, mano grandão. Vai, quero ver. Eu quero ver. Aê, na moral, porra, na moral, eu vou mesmo, porra, tá ligado? Pauzinho. Pintinho pequenininho. Porra é essa, porra. Grandão desse tamanho todo, com a piroquinhazinha, pequenininho, parece um fio de cabelo, meu. Muito fino, muito pequeno, muito irrelevante, tá ligado? Porra é essa, mano. Na moral, se eu fosse você, velho, na moral, na moral, eu ia logo fazer uma cirurgia e trocar de sexo, mano, porque esse pau aí não dá, mano. Esse pau aí, nada, é a mesma coisa, tá ligado? Nossa, mano, nossa. Olha a foto do seu pintinho aqui, ó. Porra, meu, que porra, porra. Quem foi que botou essa porra na internet, porra? A desse tamanho, o seu negocinho, a desse tamanho. Foi você, porra? Não. Foi você? Eu não. Você tá fazendo isso tudo na minha aula. Meu pau, no seu cu, meu pau, na sua cara. Porra, que porra, porra. Cadê o neto e o nerd nessa porra? Neto e nerd estão atrasados. Meu pau, no seu cu, meu pau, no seu rabo. Saiu, você é lerdão, idiota, lerdão. Acabou, lerdão, sou lerdão. Você é lerdão, lerdão. Salve, professor Aurélio. Salve, meu pau, em seu cu, meu pau, em você. Duas vezes. Isso aí, cachorro. Aí, porra, porra, é essa porra. Vocês chegam como se nada tivesse acontecido brincando aí, porra. Porra, porra. Certeza que foi vocês que postaram essa porra na internet, porra. Pauzinho. Não é pra rir, não, porra. Quer que eu enfie o quê? A sua cabeça no cu dele, a sua cabeça no cu dele e a sua cabeça, professor, no meu cu. Não, calma, hein, rei, calma. Pera aí, porra, me confundi, porra. Porra, para de olhar pra mim, porra. Tá me deixando nervoso, porra. Na moral, eu vou te quebrar é agora, porra. Oxe, mas eu não fiz nada, ô. Oxe. Eu, hein. Então foi você com a tua olho, porra. Na moral, com a tua olho, quando eu te pegar eu vou te quebrar tanto que eu vou tirar três olhos seus, seu porra. Ideia. Não, eu? Eu também não. Vocês tão achando que essa porra é brincadeira, né, porra? Na moral, quer saber? Vou descer o braço na cara dos dois todo dia até me contar quem foi que fez essa porra, porra. Tá ligado, porra? Ah, tá bom. Eu duvido. Com a boca, porra. Você também, porra. No dia seguinte... Tá, tá, tô indo, tô indo. Vambora? Tô indo. Desgraça. Ei, porra, tá aí seu primeiro murro do dia, porra. Ai, caralho, viado. Não fui eu, não, porra. Foi o nerd, mano. Deixa de ser otário, tio. Nossa. Ah, é, porra. Foi ele, é, porra. Pode ir pra, tô indo lá quebrar o quarto olho bem agora, valeu. Tá, agora que eu contei, você vai parar de me bater, né? Não, porra, tá ligado? Pode ir pra que eu vou te dar um pau todo dia ainda, porra. Por quê, caralho? Eu já falei que foi o nerd e você falou que ia bater em nós dois todo dia até alguém contar. Eu contei, e aí? Pega a visão, porra. Tá otário, é, porra. Isso era por causa da foto do meu pintinho, porra. Agora é porque você é meu vizinho, porra. Pega a visão, porra. Otário. Eu moro bem ali, ó, porra. Ah, é? É, porra, é isso aí. E pode ficar com um presente de boas-vindas, porra. Sou frito. O letinho vivo, o le... Brooklyn, 19... É, digo... Minha Casa, 2021. Em 2021, todo mundo de todas as quebradas ouvia trap. Se liga naquela velha. Não, isso aí não. Isso aí é esclerose, doido. E a maioria dos moleques queriam ser trappers. Tá faltando uma luva, ó. Alguém não tapa, 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 tapa... Ridículo. Andam dizendo quanto eu, baiano. Quando não é sono, eu senti fome. Ei. Eu tô com sono e com fome. Vou lá comer e dormir. Roupa de frio no calor. No bolso com o taco da festa. Tá calor pra caralho. Mas eu não tô nem aí porque o meu drip está elevado. Salsa e flex. E aí, coroa, hair gang. Já vai sair, menino. Isso aqui é meu drip, coroa. Não tá vendo meu drip, escorrendo, derretendo, não? Eu tô flex, eu tô salsa, eu sou tudo, valeu? É isso aí. Gang, gang. É nóis pelo sério. Vá trocar. Não, mas eu... Agora! E ela é assim mesmo. Ela sempre me apoiou em tudo que eu tentei fazer na vida. Que é isso aí, Netinho? Hã? Não, eu tô gravando um vídeo pro Tik Toks aqui. Que se faz, eu vou postar no Reels. E se faz, no YouTube também, tá ligado? Ah, vai ficar horrível. Ih, calma, coroa, que eu ainda vou meter a edição. Meu vídeo ficou mil grau. Eu não achei mil grau não, viu, Netinho? O quê? Seu vídeo ainda tá ruim. O trap, literalmente, o tempo todo eu ouvia trap. Eu ouvia trap em casa. Ô, mas tá um menino que tá faltando trap. Ué, coroa. Da onde que você aprendeu a ouvir trap? Oxe. Não te interessa, mano. Não fode, bro. Vai cuidar da sua vida, cara. Aprendeu no Tik Tok. Eu ouvi a trap na escola. Eu ouvi a trap no enquadro. Bora, rapaz. Opa. Cadê o Linn? Linn? Não, não tem esse negócio de Linn, não, senhor. Tu não tem Linn, rapaz. Não fode. Me dá essa mochila aí. Vou pegar. Cacete, moleque, falando que não tem Linn. Agora tem. Porra, cadê? Como é que abre esse cara? Aí, ó. Presente pra você. Que, mas eu não bebo assim, né? Cala a boca, rapaz. Tu é de gangue? Hã? Não, senhor. Eu sou de gangue, não. Tá doido. Então agora você é. Que, mas eu não sei nem como é que afeta. Tá bom. Depois é só fazer uma música. O trape tava na moda e a principal coisa que você tinha que ter pra entrar nessa moda ter uma corrente boladíssima, nervosíssima, cravejada de diamante, valeu? Ou para os íntimos, o famoso ice. Todo mundo tinha um. O mano da padaria. A véia doida da esquina. Aquela boneca bizarra ali. Deus é mãe. Eu nunca tive um ice que congelasse no meu pescoço porque minha mãe nunca me deixou ter um. Um o quê? Um ice, mãe. Diama é isso? É uma corrente de diamante? É. E uma corrente de diamante vai fazer você varrer a casa? Uma corrente de diamante vai me ajudar a pagar os boletos? Uma corrente de diamante vai ajudar a limpar meu nome que tá sujo lá no SPC Serasa? Vai? Hã? Se você vender, vai, né? Você, Netinho, só precisa de uma corrente de diamante pra trancar os portões de diamante da sua casa de diamante. Mas que é isso aí, mano? E se pique logo antes que eu meto uma desgraça de diamante na sua cara, vá? Uma corrente cravejada de diamante é cara pra caralho. E a vagabundagem da quebrada tava ligada. Moscou. Perdeu o vacilão. Cuidado aí, doido. Coé, Zé Bussa, você avisou pra mina que eu tava chegando, caralho. É, foi mal, é que eu achei que você ia roubar ela, pá. E eu ia mesmo. Agora você deve um ice pro Mau Mau. Valeu? Eu vou cobrar, hein? Caralho. Vacilão. Caralho, o maluco é brabo. Na escola, eu tava com o cu tão na mão que eu tive que botar na minha bunda de volta. Enquanto isso, meus amigos estavam tendo uma calorada discussão sobre trefe. De frente, porra, do Neome, calibre 12A, rapaziada. Cês viram que lançou o álbum novo do Teto? E os clipes do Teto? É tudo no Teto? Ah, é? E você queria que ele lançasse os clipes dele aonde? Hum? Lançasse normal, porra, sei lá, eu fiquei todo bugado ao contrário tentando ver aquela merda. Eu acho que ele fez o certo mesmo. E digo mais, se o nome dele fosse parede, era pra ele lançar os clipes tudo na parede. Valeu? É isso aí. Ah! Então se o nome dele fosse chão, era pra ele lançar os clipes deitado no chão, caralho? É. Sabe eu pra pular você? E aí, viado? Qual é que cê tá com essa cara de cu aí? É, então, cê lembra do Mau Mau? Literalmente, eu nunca ouvi falar. Ele é simplesmente o vagabundo mais sinistro lá da quebrada. Ele sempre mete os crimes e pá. Pá, porra. É, o Tijão. Mas no final sempre é preso. Não, senhor, é só o Tijão, senhor. Caralho a boca, caralho, senhor. É um Tijão, senhor. É, senhor. Se falar mais, é mais seis meses de cana, hein? Caralho. Ô, senhor. Hoje de manhã eu tava vindo pra escola, né? Aí eu vi que ele ia roubar uma mina. Puta que pariu, não me diga que você entrou na frente dela, roubou a arma na mão dele, pegou a arma dele, deu dois pipocos pra cima e mandou ele sair na mão. Não, mongolão, eu só gritei pra ela e ela saiu correndo, idiota. Caralho, aí tu se fudeu legal, hein? Não sabia que quando você vê algum crime acontecer, você tem que ficar de bico fechado? X9 morre cedo, hein? X9? X9, porra. Quem que é X9, porra? Não tem coisa no mundo que eu odeio mais do que X9, porra. Eu conheço um cara que se suicidou e não deixou bilhete só pra não ser X9. Caralho, todo mundo aí. Eu não perguntei nada pra ninguém nessa desgraça. E obviamente eu tô vivo, né? Eu tô aqui... É, fala aí, o que foi que ele te disse? Exatamente. Ele disse... Que porra que tu fez, moleque do caralho? Aí eu disse... Não, meu tio, foi mal, foi só no reflexivo do momento só. Foi mal, meu pau. Aí ele botou o dedo na minha cara e falou... Você tem que dar um ice pro Mau Mau até amanhã de noite. Vou dar ele pra minha bi. E se você não arrumar? Ah, aí ele falou... Quando você menos esperar, eu vou tá lá. Quando você for bater uma... Tá ligado, o agulho vai ser sincero. Cadê o meu ice? Quando você tiver com uma mina... Ai, gatinho, machuca, vai. Cadê meu ice, caralho? Quando você for matar uma barata... Ô, véi, onde é que tem inseticida? Na dispensa. Demorou. Cadê meus ice, porra? Cara, eu acho que só tem uma solução, hein? Qual? Roubam a corrente e dá pra ele. Fácil, né? Eu não vou roubar uma corrente e dá pra ele, né? Idiota. É, então... Cara... Ainda bem que eu não sou você, valeu? Caramba, vela da... Oi! Como eu tava sem dinheiro pra comprar uma corrente e não ia roubar uma corrente, eu tive que fugir do mau-mau mais do que a Vitube foge do banho. Maluco, se liga nesse rolamento. Altíssima qualidade. Só que não. Então, como sempre, nos piores momentos da minha vida, eu decidi ligar pro meu melhor amigo. O drag. Pera aí, meu querido, eu tô só saindo do armário aqui, só um minuto. Uh, e aí, drag? Fala! O que que você quer? É, então... Só queria saber se você tem um ice nervosão, uma corrente de diamante cravejada? Diamante? Claro que eu tenho! Ih, bebê, olha aqui o tanto. Mano, por favor, fi, por favor, de verdade mesmo, sério, caso de vida ou morte, me empresta ela. Não, ah, só ligou pra ele, vai comando seu... Drag? Drag? Desligou. Tá, dessa vez ele não me ajudou. Mas ele ajudou na vez que... Você não me chamou pra jogar sinuca pra comer meu cu na mesa, não, né, você é safado? Só um minutinho, tô me ligando, rapidão. Fala, desgraça! Alô, drag? Posso morar na sua casa, mano? Minha casa tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo? Ué, os extintô! Extintô, tá top! Aqui não dá não, aqui eu tô ocupado, aqui tô... Reunião aqui, beleza? Valeu! Querendo vir pra cá, ó... Não, não vai participar de putaria, você para com isso! Pau no cu. É, não ajudou, né? Mas ele ajudou na vez que... Pra você só tem isso aqui hoje, seu gostoso... Pera aí, só um minuto. Alô! Alô, drag? Fudeu, os homens querem me pegar. Quais homens? Ué, os polícia, né, cara? E quem mais? Uau, eu adoro homens fardados. Ah, porra aí, ó, me ajuda aí, então. Não, não, tô de boa, já tem o meu aqui, né, seu gostoso? Uhum! Uhum! Você nem quer que eu ligo mais? Porra, também não. Ah, o drag é mó pau no cu, foda-se. Então é aqui que você tá, né, moleque do carralho? Não! Eu tô lá, ó! Ué, mas tu tá aqui, como é que você tá lá? Tá me tirando, Jão? Hã? Não, firmeza total, mas o ano se passando aí, ó, graças a Deus a gente tá com saúde, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, é nóis. Vamos brindar o dia de hoje que o amanhã só pertence a Deus. A vida é louca! É! Palhaçada, palhaço, cadê meu Zeiss? Então, meu parceiro, posso ficar te devendo essa? Só essa, só? Olha só, eu vou te explicar uma vez só a teoria da vagabundagem, valeu? Na vida, tem gente que fabrica coisas, e tem gente que toma coisas. Eu sou dos que toma, e se você não me der o Zeiss agora, você vai tomar também. No cu! Adoro! O quê? É, não, 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 não. É, então, mas, na moral, aquele Zeiss lá nem era seu, mano, era da mina, você ia pegar da mina, ele ia ser seu, ele não era seu ainda, então por que que eu que tenho que te dar um novo, hã? É, ele era da mina, mas ele ia ser meu, e você tirou a possibilidade dele ser meu, então ele continuou sendo dela, porque ele não é meu, e você, que não deixou ele ser meu, é o responsável por isso, comédia do caralho. Ao contrário do que acham, você tem que ser inteligente pra ser vagabundo, tá pensando que é brincadeira, rapá? Acho bom você me arrumar uma corrente, hein? E logo, porque mal, mal não espera, hã? Ai, o que é que eu vou fazer, mano? É, eu acho que não vai ter outro jeito, não, hein? Você vai ter que meter a mão na corrente de alguém. Ah, eu não vou roubar uma corrente, né, doido? Tá doido, é doido. Se os homens me pegam, me dá um pipoca, mano. Ah, porra de roubar a corrente. Nossa. Será que não tem outra forma, não? Se você falar pra eu comprar, eu vou te dar uma botada. Eu não ia falar isso, não, né, seu imbecil burro? Vá, fale, vá. Eu ia falar que eu conheço alguém. Quem? Essa aqui foi R$4.400. Essa daqui, ela é top, ela é muito tripe, mas foi só R$3.350. Tem meia hora que ele tá falando só os preços da corrente dele, doido. E aí? Como é que esse cara vai resolver pra nós? Relaxa, ele é assim mesmo. Ah, é bocado. Foco no bagulho aí, doido. Eu tenho que arranjar uma corrente igualzinho. Vira essa mão que pega pra ele tocar, não. Sei lá onde você meter essa mão aí, ó. Então, e aí, eu tenho que arranjar uma corrente igualzinha a essa pra eu dar pro mal, mal. Impossível. Impossível? Por que impossível, impossível? Por que impossível? Porque essa aqui, só eu tenho no mundo. O cara que eu roubei, quer dizer, o cara que eu comprei, mandou fazer pelo próprio LaTracia. Famoso fazedor de corrente em inglês, que depois de botar a última pedra nessa corrente, teve um infarto e morreu. O que é bem engraçado, porque eu fico lindo de morrer com ela. Olha quanto drip, quanto sauce, quanto flex, quanto tudo. Tu fala pra caralho, maluco. Na moral. Então, pelo que você tá falando, pra ele ter uma corrente igual a essa, ele vai ter que roubar só uma joalheria. Vai lá, Netão. Tá suave, cachorro. Eu tenho uma ideia melhor. E aí? E aí, moleque? Cadê a corrente? Eu não tenho uma corrente e eu não vou comprar uma pra você. É. Então rouba, né? Vacilão. Eu não vou roubar ninguém, não. Você vai sim. Vai ser aquele idiota com 10 kg de corrente no pescoço. Se não o quê? Se não, como diria o Tuizinho, eu vou te dar logo um novo umbigo. Valeu? Que parte da música que diz isso, doido? Aqui, idiota. Parou, parou, parou. Vai lá. Mão na cabeça, rapaz. Revista Vagabundo, né? Deixa eu ver o que temos aqui. Opa! Arminha de brinquedo, vagabundo. Que é isso, vagabundo? Você nem tinha uma arma. Ah. É foda saltar uma loja de arma, né? Sabia que tem arma lá? Maluco, prenderam mal, mal. Ele se fudeu. Aí, otário. Quando eu sair, eu vou pegar você. P.O. C. Cedilha. É. Você. Você falou errado aí, hein? É. Você quer que eu fale de novo, então? Por favor, né? Pra ficar bonito aqui no final do vídeo, porra. Aê, seu otário. Quando eu sair, eu vou pegar você. V.O.S.S.E. Você. O letinho vivo dele. Ué. 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 A cidade de Townsville. Opa. Programa errado. Mal. Brooklyn. Digo, digo. Minha casa. Dois mil e alguma coisa. Ativa o sininho e deixa o like, hein? Quando eu era moleque piranha, a coisa que eu mais gostava na vida era casa. Quando eu fiquei mais velho, cresceu uns pelos no meu saco e todo carro que eu via na rua, eu falava. Nossa, aquele ali é a maior chave. Aquele é meu, hein? Ah, esse aqui é meu. Ó, que bonitão, tá ligado? Ó, e aquele ali? Aquele ali é meu. É, melhor não, né? É, melhor não. Eu gostava tanto de carro que eu vivia por aí gravando vídeo aleatório de carro na rua. Tá fazendo o que aí, moleque? Tô fazendo um vídeo pro TikTok aqui, coro. Então eu vou fazer isso aí, Vinatinho. Um beijo, me liga, tchau. Alô, miga. Ô, cara. Eu quero voltar pro meu vídeo. Cadê a porra do carro que eu tava gravando, doido? Desgraça. Minha mãe até tinha um carro bom, tá ligado? Bom pra jogar fora essa porra. Olha isso, doido. Tá porra a coroa, acho que tá na hora de comprar um carro novo, hein? Precisa nada, né, tio? Vou botar o carro pra consertar aqui e vai ficar perfeito. Perfeito pra meter no lixão essa desgraça? Ih, minha senhora, ó, o carro já era. Eu te falei. Esse menino, me fala aí qual é o problema que eu compro tudo pra ajeitar, viu? O problema é de junta. Junta tudo e joga fora. Depois eu não disse que eu não avisei. Agora chora aí, viu? Isso aí é porque minha mãe tinha o estilo próprio dela de dirigir. Velozes e furiosos no fluxo da putaria. Sai da frente, desgraça. Oi, carro mata gente, feio cachorro. Demônio. Sai, sai, sai. Diabo, sai. Vai, ô, desgraça, da frente. Demônio. Netinho. Parei. E você, me fale exatamente qual é o problema que eu vou ajeitar. Exatamente, a senhora quer saber, exatamente. Exatamente. Exatamente? É. Então tá, então, ó. Tá com problema no amortecedor, não tá amortecendo e se a senhora sentar vai parecer que você tá fazendo sexo toda hora, cara. Tá com problema na roda. Na verdade quase não tem roda, né? Ela tá quase quebrada. O escapamento, não tem escapamento. Também não tem eixo. Na verdade tem, só que não é ferrujado. Pneu, tá careca. E tá vazando um óleo, olha só. Como é que tá vazando. Eu tô todo sujo aqui. Já era, fi. E além disso tudo, olha só o que eu achei. Uma areia. Comprar um carro novo não é fácil. Tem que ficar ligeiro com vagabundo. E quem sempre teve o sonho de ter uma Ferrari, hoje é sua chance. Fusca 92 por apenas 2 mil reais. A Ferrari fica só no sonho mesmo. E não para por aí. Na compra de qualquer carro você leva a roda e os pneus. Ah, mas eu não tenho dinheiro. A gente tem formas de pagamento. Você pode comprar no crédito por apenas 10% de juros acima de 50 mil reais. 10% de juros. Em cima de juros. Você tem 10% de juros acima dos juros. Que em cima dos juros ficam juros. E aí o carro quer 10 mil reais, só 50 mil reais. Só pechincha, só pechincha. Compre agora, hein? Se você pagar a vista do carro que custava 10 mil reais. Vai custar 10 mil reais ainda. Porque você só está pagando a vista, caralho. Por que eu tenho que te dar desconto? Ah, mas para que eu ia querer um carro? Para você, velho do caralho, que está me assistindo. Você mesmo que fica carregando fruta na cestinha do caralho. Naquele sol do cassete. Não tem o ar da chuva. O filho não vai para você te ajudar. Mercado caro para caralho. Agora é só cheio de ter um carro. O carro tem o que? Porta-mala. Tem porta. Tem banco da frente. Banco de trás. O que mais tem um carro? Freio. Freio é importante. Vai com tudo. Completo. Acelerador. Então, cumpre agora, hein? É só hoje. Só agora, inclusive. Se quiser vir agora correndo, vem correndo. Vem. Eu gostaria desse aí, viu, Netinho? Coé, coroa. Deve ser igual para essa porra. Caraca, palhaço. Eu vou achar um carro, você querendo ou não? É isso aí, cabeça. Você leva esse carro aqui, zerinho, tá ligado? Você só tem que me pagar 300 meses de garantia, 300 meses adiantado e 300 vezes sem parar. Caraca, como assim? É isso aí, 300 mil real. Aê, para de vender meu carro, maluco. E você? Eu ainda prefiro o moço da TV. Como minha mãe não tá nem aí pra porra de golpe, ela simplesmente brotou com um carro novo e foda-se. Oxi. Eita porra. É isso aí, viu, Netinho? Lancei a da nave. Caraca, coroa. Na moral, brabíssimo de fato. Mas não era golpe não, né? Que golpe, Netinho? Você acha que eu sou lerdo igual a você? Eu sou a ligeira. Ah, tá. Mas e aí? Posso dirigir a nave? Dirigir? Que dirigir o quê, moleque? Você não sabe nem dirigir. Tá idiota. Que o quê, coroa? Tá moscando, né? Primeiramente, o carro é automático. Você acelera e freia, o bagulho vai pra onde você quiser. Carrinho de bate-bate essa porra. E, segundamente, eu sei dirigir sim. Não lembra daquela vez que você me ensinou, não? Pisa. Tô pisando, coroa. Tô pisando, tá vendo? Pisa, Netinho. Tô pisando, coroa. Você é louco? Eu nunca mais fui tão rápido na vida. Tá porra, coroa, um poste. Fudeu, fudeu. Vai, freia. Qualquer minuto. Daqui a 75 minutos, você pode frear. Aqui não bate. Qual é o freio? Eu da direita, Netinho. Ó, tá bom. Isso aí é problema seu e do ali, porque eu não tô nem aí. Não, coroa. Beijinhos, valeu, tchau. Aí, coroa. Comprou o carro que queria, hein? Exatamente, bebê. Tá, mas... E agora? Vai fazer o quê? Agora, Netinho? Agora? Pera aí, calma aí rapidinho. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pro salão de beleza ali do outro lado da rua, porque o meu cabelo tá parecendo com os peitelhos do seu saco. É, parece mesmo. Ó, tome conta do carro que eu vou andando, viu, Netinho? Hã? Ô, mas vai demorar quanto tempo? Vai ser só umas três horinhas e meia só, Netinho, viu? Rapidinho. Beijo, me liga, tchau, vou tô atrasado. Ah, bom saber. Ótimo saber. Um grande filósofo uma vez disse, se você vai fazer uma coisa errada, por que não fazer uma coisa mais errada ainda, né? Quer saber? Ô, vou pegar esse carro, vou meter uma roletada nervosa pela quebrada, minha mãe nunca vai descobrir, vai ser isso aí mesmo. Me foda-se, valeu. E aí, suas pobres, como é que vocês estão, miga? Super rosa. Tô bem riquíssima de poderosíssima mesmo, viu? Acabei de comprar um carro novo. E você sabe dirigir? É claro que eu sei, né, minha querida? Ia comprar um carro, você sabe o meu bagulho? E você, você sabe? Mas é claro que eu sei, menina. E você, incubado, sabe? Ah, então, assim, como é que eu vou explicar? Sei, sei, sei. Ah, e como é que dirige, então? Me fala. Ah, então, olha, esses dias atrás, eu fui ficar com um menino dentro do carro. Aí ele falou assim, vou te ensinar a dirigir todo esse carrão que eu tenho aqui. Aí ele falou, é grande, né? Eu falei, na verdade não, é um Ford car. Aí ele olhou pra mim e falou, faz o seguinte, prende seu cabelo. Aí eu prendi, né? Mesmo que eu não tenha, a gente dá aquela disfarçada, aquele air hair, aquele cabelo invisível, igual toca a guitarra invisível. Aí eu peguei na marcha, assim, marcha grossa, né? A marcha, né, bem, né? Peraí que ele deu uma... Agora, pra você passar primeiro, você faz pra cima. Eu fiz pra cima. Aí ele, a segunda, pra baixo. Aí eu fiz segunda. Aí eu fiquei só nessa, né? Na primeira, na segunda. Primeira, segunda. Primeira, segunda. Primeira, segunda. E ele fazendo um barulho, o carro fazendo um barulhão, tipo, ah, ah, de motor, né? Quando eu vi, menino, tava vazando ódio. No carro aí, a gente parou. E aí eu desci. Foi isso. As novinhas devem estar tudo chorando agora. Ih, olha só, ó, coé, cachorro tá de navetão agora, fera? Ah, tá ligado, né, cachorro? O pai tá podendo. Peguei a nave nova da coroa aí, né? Ah, só. Mas tá meio merda isso aí, hein? O quê? O carro? Não, não, pô. O carro é chave, tá ligado? Mas o que tá entre o banco e o volante não é não. Quem? Eu? Eu? Calma aí que eu vou te mostrar. Primeiro, toma corrente. Não importa o carro que você dirige. Importa a pose de cafetão. Agora, meu parceiro, você afunda. Vai, afunda aí, vai. Afunda. Como? Assim? Assim? Bora, maluco. Afunda mais, doida. Afunda aí, caralho. Não, porra. Caralho, não tem como afundar mais que isso aqui. Assim? Porra, não tem como afundar mais, caralho. É, agora tá foda, cachorro. Mete macho nessa lata, vai. Mas eu não tô vendo nada, caralho. Vai, fi, vai. Ah, então vamos. Valeu aí, cu de apito. Pode me deixar aqui, cachorro. E devolve minha corrente, tio. Tá achando que eu sou otário, hein? Ah, bealei, otário. Toma aqui, ó. Valeu, cu de apito. É nóis. Falou, cria. Nossa, e aí, netão? Lançou da nave mesmo, cachorro? Ah, cachorro, tá ligado? Na real, essa nave aqui é da minha mãe. Carrinho da mamãe. É, feião. Carro da mãe. Mamãezinha, filhão da mamãe. Senta na frente a vida toda. Ei, Dante, você não pode pedir pra ficar na frente o resto da vida, não. Eu já sentei na frente. Mas você não pediu, idiota. Eu vou te quebrar os quatro olhos, nerdão. Qual foi? Pode vir, bocado de camelô no pescoço. Vem, otário, desgraçado. É, então, rapaziada. O carro é meio que meu, né? Então, acho que eu que tinha que escolher quem que vai sentar na porra da frente. Cala a boca, neto. Ei, vocês. Parou, parou. Vocês estão esquecendo do mais importante. O quê? O quê? Entrar no carro primeiro, seus otários. Ih, otários. Estão indo também. Oh, eu tô com você. Meu pau no cu. Moleque otário. Quem é você, doido? Oxe. Quem é você? Que porra, hein, Cotoco? Ô, vacilão, hein? Porra. Oxe. Eu aproveito que você tá com essa caixa de som aí e mete um somzão pra nós, cachorro. É, cachorro. Bota uma música aí. Cês não se importam com esse mano aleatório aí, vestido de Homem-Aranha, não? Como é que é? Eu não. Nem eu. Tô nem aí. Inclusive, é até mais da hora. Maluco, para de chorar e mete marcha nessa lata com quatro rodas. Vai, desgraça. Bora. Cheiro. Demorou. Olha ela com esse alumínio na cabeça. Tá parecendo meu pau de capacete. Ai, amiga, é a pica do me de ferro. Esse cabeçom aí tá parecendo aquele foguete da China que quase explodiu em nós. Ah, falando em foguete explodir, ela com essa boquinha aberta tá só esperando o foguete explodir na boca dela, né? Ela tá assim, ah, só esperando receber leite de boi. Não, porque esse alumínio na cabeça e essa boca aberta, ela tá parecendo aquelas latas de lixo do governo. Só esperando depositar na boca. Pronto, aí, ó, meu irmão de fusão. Pode meter o pé do meu carro aí que minha mãe tá chegando em 20 minutos em casa. Bora, bora, bora. Fala, fusão. É isso aí, valeu. Fortividade na sua fonte. É nóis. E você? Ai, meu irmão de caralho. Porra. Ai, migas, adorei meu visual novo. Gente, o papo tá ótimo. Mas eu tenho que ir pra casa pra cuidar de netinho que deve estar lá fazendo merda. Tchau. Dá um beijo no guarda, hein? Pode deixar que eu vou dar sim, viu? Não esquece de dar uma mamada, hein? Mamada só se tiver um pirocão. Não vai fazer com piroquinha. Ui, que pode, pode, né, Glamo? Maluco, aos polícia ali. Moiou. Vou ficar paradão aqui. De repente, ele não me vê. Aê, eles não me viram. Ô, vagabundo. Eu acho que ele me viu, hein? Tá fazendo o que aí dentro desse carro, rapaz? Eu tô só ouvindo o som, seu policial. Ouvindo o som, não é, vagabundo? Então roubar carro agora é ouvir som, vagabundo. Tá certo isso? Não, senhor. Não, pobrinho. É que esse carro aqui é da minha mãe, tá ligado? Ah, é da mamãe então, vagabundo. Porra, rapaz, desce do carro. Não, senhor, mas eu que não... Desce. Desgraça, senhor. Porra. Olha quem voltou. Cabelo novo, bebê. Netinho? 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 Não. Netinho? Netinho? Olha que tem esse cacete de moleque. Você tá aí? Netinho? Nem, Netinho, mas é você, Netinho? Netinho? Ai, ó. É que eu já tô ligando. Ah, esse moleque vai morrer. Rapaz, eu vou puxar da placa, hein, caralho. Se for roubado, eu vou só. Senhor, não é roubado não, senhor. Pelo amor de Deus, minha mãe comprou esse carro hoje, senhor. Hum, vagabundo. Comprou, é? Comprou, senhor. É verdade. Não mito. Tem dinheiro no carro, vagabundo? Tem não, senhor. Só tem o carro mesmo. Então tem um carro dentro do carro, rapaz? O que é isso? Não, senhor. Só tem o carro mesmo. Tá doida? Tá moscando? Como é que vai ter um carro dentro do carro? Tem um bebê dentro do carro, então? Não, senhor. Não tem um bebê dentro do carro. É só o carro mesmo. É o que eu falei aí. Quantos anos tem o bebê? Não tem um bebê dentro do carro, né, caralho? Pra que você quer saber isso, doida? Não te devo explicação, não, rapaz. Vagabundo. Fica na tua aí. Vou puxar da placa do carro se for roubado, rapaz. Tá fudido, hein? Deu meu celular. Alô, 06? Puxa da placa aí, pra eu saber se o carro foi roubado aqui, rapaz. Vá. É JHS86. Meia mole, meia dura, 06. É isso aí, aí. Ah, bom saber, 06. Bora, rapaz. Deita no chão, caralho. Quebrou minha arma, senhor. Minha mãe comprou hoje, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Não me prende. Caralho, rapaz. Deita na porra do chão, rapaz. Não, senhor. Pelo amor de Deus, minha mãe comprou hoje, senhor. É na mentira, minha nada. Tuca, vagabundo. Falou, vagabundo. É, maluco, eu acho que a casa caiu. Pelo menos minha mãe não risco. Bril. O letinho se mudou. Brooklyn, 19... É, digo... Minha casa, 2021. No fim de 2021, todo mundo queria dar um rolê. Sendo ele um rolê bom ou um rolê ruim. Esse aí é o ruim, tá ligado? Eu até tentei convencer minha mãe a ela deixar eu ir no rolê, tá ligado? Mas ela sempre dizia... Não, Netinho. E fale mais alguma coisa que eu dou um murro nesses seus dentão que você nunca mais vai precisar usar o aparelho. Desgraça. Ela sempre metia essa aí do meu dente, mas na real nem era isso aí que eu queria falar, não. O que eu queria falar era essa aqui, ó. Ô mãe, pô, mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo, Netinho. Se todo mundo, Netinho, resolvesse ir pra ponte e pular no trilho do trem com o trem passando em movimento na hora, Netinho, você ia pular também? Sim. Não ia, né, Netinho? Porque você ia morrer. Todos os seus ossos iam quebrar na hora. Agora vamos comer. Gostoso, né, Netinho? Tá fica. Agora eu só tenho que convencer ela. Ah, me deixar ir num rolê. Fácil, né? Eu sempre curti várias músicas. Trap, rock, rap, putaria, maçonaria, gospel. Mas eu só embrasava mesmo com funk. Sucesso! Vai, porra! Que isso, porra? Vai, vai! Porra! Porra, porra! Caralho, estou descontra... Parou, sentou Ai meu cu Tá falando sozinho aí menino Eu hein Não, eu tava... Não interessa, se pique daqui vai pra escola Criei filho meu pra ser vagabundo não menino Fazer o que aqui a essas horas? Vai, vai Show Indo pra escola eu tava mais deprimido Tudo que eu coro na minha pica quando tá frio Tudo que eu queria era ir no rolê E tudo que minha mãe queria Era que eu não fosse no rolê Aí é foda, né? Até que eu vi isso E tive uma ideia foda E aí, drag? Alô? Vamos num baile funk, cabeça? Nós num baile funk É, fi, nós num baile funk, porra Eu não vi, porra Ô, drag, calma aí, calma aí E aí, nerdola, quer ir pro baile funk comigo, porra? Você quer levar o nerd? Ah, não vou não Eu não vou ser babado, otário Nem que a porra É, porra, família, eu não sei não, hein Eu não sou muito chegado nessas festas libidinosas, não, tá? Eu não vi você reclamando quando te mamaram no outro rolê, não, hein Nerd! Não sei se eu quero ir não, hein Relaxa, porra Tá comigo, tá com Deus Você vai sim Só que não, né? E aí, vocês dois Para de conversa paralela aí, porra Foi mal aí, ô, velha carcomida do caralho Coé, nerdão, porra Pensei num plano foda Minha mãe nunca vai deixar eu ir no baile funk, tá ligado? Então a gente vai fazer o seguinte Desembucha logo! Você só tem que falar pra sua avó que você vai dormir na minha casa E eu falo pra minha mãe que eu vou dormir na sua casa, entendeu? Mas a gente não ia no baile funk Você é muito cabaço A gente só vai fingir, caralho A gente vai pro baile escondido, porra Mosca não Porra, filha da puta, hein E o que mais? A gente só tem que meter uma identidade falsa, porra Identidade falsa? É, porra, o baile é só pra de maior, caralho Sei não, hein Peraí, peraí, eu vou ligar pro drag que ele tem uns contatos pica aqui, ó Ih, pra que que você tá me dando empioca? Já tô mais pra lá do que pra cá Eu não quero empioca, eu quero empiroca Já já eu vou pegar essa miseria sua aí Não, 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 não Fala, minha putinha, fala Ô, ô, drag E aí? Sabe onde é que tem identidade falsa, meu parceiro? Me diga, alguma vez eu já decepcionei você? É? Ó, você vai fazer o seguinte Você vai pegar Vai falar com o Julhão Negão, forte, gostoso Que tem ali perto de você Moleque, quando você é mais novo e tem uma identidade falsa Um novo mundo de possibilidades se abre pra você Opa, você... É de maior? É... Sou... Posso ver a identidade? Tá bom Mentira, otário Mas eu sou otário, então no outro dia eu fiz isso Ó, você vai lá atrás da identidade falsa Enquanto eu convenço minha mãe de dormir na sua casa, demorou? Ai? Então por que você não vai lá e pega a identidade falsa você? Porque eu já fiz a porra do plano todo, porra Você quer cu ainda quer raspado com marca de let, caralho? Foi louco Lá em casa a minha mãe tava sendo super gente boa e legal com a ideia de eu ir dormir na casa de um amigo Mas dormir na casa de ninguém não, Netinho Você tem cama em casa Não entendo esse negócio de dormir na casa dos outros Não, mas eu... Mas nada Hã? Mas... Nada! Se você falar mais alguma coisa, Netinho, o pico lhe desgrava na sua cara Vai, fala alguma coisa, Netinho Fala alguma coisa Ah! Ih! Porra! Oh, mas é pra estudar Estudar! Como é que você quer que eu seja alguém na vida se você não me deixa nem estudar? Hein? Mãe Ah, é pra estudar? Porque não me calma logo, menino Você pode estudar, você pode ir dormir na casa dos seus amigos, sim Vá, vá, se pique Desgraça, vá É, moleque A desculpa de estudar é a desculpa perfeita Minha mãe sempre aceitava e eu podia fazer qualquer coisa Tipo da vez que eu torturei uma pessoa Ah, moço, não me tortura não, moço Pelo amor de Deus Que é isso aí, Netinho Não, mãe, eu tô só estudando o nível de dor que as pessoas sentem quando tem a bola esquerda amassada Ah, tá estudando, né? Você tá estudando, tá bom, então Pode continuar aí, viu? Que? Ah! E aí? Conseguiu o bagulho? Consegui, né? Claro! Alguma vez eu já te decepcionei Conseguiu mesmo? Tá aqui, otário Sério Um papel Papel com desenho É isso É isso aqui É É que eu não encontrei nada E aí foi o que deu, né? É claro, porra Você devia estar dando uma opala Ué, eu nem dou pala Eu não sei nem o que é isso É quando você vai fazer alguma coisa ilícita E ficar agindo igual um idiota Aí todo mundo vê Quem? Eu? Eu? Eu não faço isso aí, não Ih Ô, moço Você tem identidade Ah! E não volta mais não, hein, filho da puta Vai Sai daqui Você é cabaço demais Vai, deixa que o pai Eu sei exatamente onde tem a identidade falsa, valeu? Identidade falsa, né? Por que eu teria uma identidade falsa? Porque você é um mano que tem tudo, porra Se você não tem, quem tem? Ah, ô, lambibola Não é porque o nome do cara é mano que tem tudo, porra Que ele vai ter as coisas fora da lei, porra Tá moscando, né? E aí, tiozinho Porra, hein Se eu tivesse identidade falsa Eu ia meter o louco em geral, hein E a pauta, as festas, as coisas Ah, quer saber? Vamos vocês dois ali Rapidão Pra quê? Porra, porra É pra ele te passar o lugar, porra Você é lerdo, porra Porra Ah! Ah! É, vamos lá, vamos Deixa pra lá, porra Deixa pra lá Faz o seguinte Vai nesse endereço aqui, ó Aqui, ó Aí, chegando lá, você pede um miojo com ovo Demorou? Demorou, é isso aí Mi, miojo com meu ovo? Quê? Porra, que porra, meu Esse daí é o código pra identidade falsa, porra Vocês dois são lerdo, meu Puta que pariu, porra Ah! É Ah, tá bom Rala perto, tiozinho Mãe Cheguei Eu sei que minha mãe tá com raiva Porque quando ela tá com raiva, ela faz tudo com raiva Dobra a roupa com raiva Guarda as roupas que ela drogou com raiva Vai, graça, vai Bora Cozinha as coisas com raiva Vai Cozinha, diabo Bora Adianta Nesse dia aí mesmo, ela tava varrendo o chão assim, ó Mãe Mãe Ah! Lembrou que tem casa e ainda trouxe sua puta, né, netinho? Oi, tia É Posso saber por um acaso se... Você tá com raiva de mim? Como é que é? É claro que eu tô com raiva, né, netinho? Você vai dormir fora? Que dia é mesmo? Que dia? Fala, que dia Que dia é o chão mesmo? É daqui a três dias, é Que dia é o quê, esse menino? Ah, não, nada não Três dias, mãe Três dias Só três dias, só, netinho Três dias Quer saber? Eu não tô falando mais com você, não Como assim você não tá falando mais comigo? Que brisa é essa, doido? Nerd, diga pra ele que eu não tô mais nem aí pra ele, não Vá Ela falou que não tá nem aí pra você, mas não, otário Eu tô... Eu tô ouvindo, né? Tá maluco de eu não falar? Ela logo quebra minha cara, ó Aquela vassoura na mão dela É, coroa Para com essa palhaçada aí, doido Nerd Fala pra ele bem assim, ó Palhaçada é teu cu Vai lá Não, não, tia Que é isso? Aí não, né? Repete É, tá bom, minha tia Sua mãe disse Palhaçada é teu cu Tá ligado que eu tô ouvindo, né? Para com essa porra aí, bagulho de crianças Tem cinquenta anos nas costas já fazendo essas palhaçadas Como é que é? Não era pra eu ter falado isso Como é que é, né tio? Cê tá de sacanagem? Cê sabe quantas vezes eu, Cristina Me sacrifiquei por você, seu porra Eu trabalhava pra caralho, né tio Em dois empregos E ainda trabalhava de faxineira Pra arrumar dinheiro Pra colocar aparelho Pra jantar esses seus dentão Dentão imenso Demorou doze horas só pra fazer o parto Pra você falar isso pra mim, né tio Não, eu não aceito isso não Eu vou embora Tchau Sua mãe disse Como é que é, né tio? Tá de sacanagem? Cê sabe quantas vezes eu, Cristina Me sacrifiquei por você, seu porra Se eu matasse ele O YouTube ia dar strike no meu canal E ia excluir a porra toda Então, vamos só pra próxima cena Mais tarde Eu fui lá com o nerd Naquele endereço Que o Mano que tem tudo me deu É Parece que é aqui Da hora esse lugar Tem alguém fumando maconha E aí, qual é a procedência aí, parceiro? Posso ajudar? Oxi Co foi, tio Sim? Cê trabalha aqui, é? Co é, tio Sim, tá cego, é porra Claro que eu trabalho Tô aqui Ué? Que cê não falou logo Que trabalhava aqui no meio dos matos Lá que a gente tava? Porra Co é, quatro olhos Tá vacilando, né, porra Nem sei do que cê tá falando, caralho E aí, e aí? Tem miojo com ovo aí? Cês não são da polícia não, né? Porque é ilegal Um policial comprar um miojo com ovo agora Se o policial vier Perguntar se tem miojo com ovo E ele desconfiar Que o miojo com ovo Não é o miojo com ovo Tentar enrolar o pai Eu vou ter que ter o miojo com ovo Pra entregar o miojo com ovo Pro policial, tá ligado? Só que não é miojo com ovo E depois ainda falam Que vagabundo não é inteligente Esse arrombado aí Nem terminou o ensino fundamental Se tivesse terminado a escola Dominava a porra do mundo Ah, que polícia Que polícia o que, doido? Olha a minha cara de polícia aqui pra caralho Polícia é nada Mas cês não tão disfarçadão, né, porra? Não! Pode crer, só um minuto Dinheiro! E aí, otários? Seu filha da... Se for! Você tá me engano, desgraça É, porra, já tamo com a identidade do mano que tem tudo E aí, tá tudo mil graus com vocês, caralho? Não, tá tudo pica Tudo pica Caralho, drag, por que tudo pra você é órgão sexual? Ah, cala a boca Cala a boca Cala a boca, você é um palhaço Sabe, brincando Ah, porra, você vai ficar brigando, é, logo agora Que coisa Ih, pedimos isso aí, ó Palhaçal No dia do baile, o pai tava tão animado que minha mãe quase descobriu É, ô, sim Ah, porra Tá feliz assim por quê, Netinho? Nunca te vi feliz indo pra escola? Não, mãe, é que eu vou tirar uma nota muito boa com o trabalho que eu vou fazer com os meninos lá, ó É, tá ligado? Aham, tá bom, Netinho Até amanhã, então É, mãe, tô indo, viu? Valeu, tô indo, vazio Peraí, peraí, peraí Mas lembre-se, Netinho Qualquer coisa errada que você fizer É como se estivesse enfiando uma faca Nas minhas costas Entendeu? É, 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 tá, tá Tá bom Eu não deixei ninguém perceber, mas eu quase me caguei, tá ligado? Finalmente a gente tava no baile, fi Tinha umas coisas nada a ver Tipo esse mano aí embrasando ao passinho do Romano, não som de nada E tinha também uma aberração da natureza total Que é aquele mano ali com guarda-chuva no rolê Esse manja, hein, porra Corre, corre, família E aquele cara ali tá cheirando uma lata, ó O refri deve tá bombu, né? Deve, pudesse Igual a farinha daquele ali, ó Ah, deve ser pra misturar com aquele feijão bem ali, ó Não, cagaram aqui, ó Cagaram ali Cagaram aqui Alguém limpo Cagaram aqui, ó Cagaram Maluco, minha mãe mesmo bebendo uma garrafa de vinho inteira Sabia quando tinha alguma coisa errada Netinho tá fazendo arte Deixa eu ligar Alô 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 Não tão ouvindo. Alô? Oi, oi, é... Netinho tá dormindo aí? Alô? Oi, oi. É, Netinho tá aí, né? A senhora não é avó do Nerd. Ele tá aí com o Drag. Não? Alô? Netinho, Nerd e Drag estão aí? Drag? Espera ainda. Oi? Alô? Caceta. Alô? Fala. Quem é Drag? Não sei lá. E Netinho, cadê Netinho? Netinho. Não, meu neto é o Nerd. Mas e Netinho, cadê? Hã? Eu não entendi o que você falou. Como é? Mas e Netinho, cadê? Netinho. O Nerd? Sim. Não, o Netinho. Ele tá bem sim. Caceta. E agora com vocês. Ele, o dono do hit do momento. Aquela música lá que faz assim, ó. Eu não lembro como é que é. Essa daí mesmo. Ele, o top 1 das paradas. Que todo mundo tava esperando nesse rolê. Ele mesmo. Aplausos para... Netinho. Que? Fudeu. Mãe. Netinho. Drag. Que? Bora, passa na minha frente. Vocês três. Vai, antes que eu quebre todo mundo aqui. Bora. Vamos, vamos. Pô, sacanagem, meu vô. No dia seguinte, eu tava quebrado, né? Muito. Papo de três costelas, femo, traumatismo craniano e os caralho. Mas até que tá suave. Tipo... Eu não vi o baile. Vi mais ou menos como é que é. Mas pelo menos eu fui, né? Dói quando eu respiro? Dói. Muito. Pra caralho. Mas valeu, aventuro e pá. No final de contas, minha mãe nem descobriu da identidade falsa. É aqui que mora o Piró Cosmar. Aureu rola. Não, não é aqui não, viu? Eita porra do cu aí, rapá. Vê a foto primeiro, meu irmão. Ah, tô reconhecendo o Piró Cosmar assim. Onde é que ele perdeu a identidade? Então, senhora, tá ligado? Tava rolando um baile funk ontem. Parece que ele perdeu lá. Era só pra de maior, né? É claro que era pra de maior, né, porra. Só ontem eu aprendi, ó. Cinco traficantes. Trinta e dois skatistas. Quarenta e sete maconheiros. Cinco idiotas que estavam andando pela rua. Fora meus companheiros, né? Isso foi tudo eu sozinho, porra. E você me pergunta se é pra de maior. Tá de sacanagem, opa. Valeu você, polícia. Valeu. Usando identidade falsa. Piró Cosmar! Piró Cosmar se fudeu. Brooklyn, 1980... Não, pera. Casa do Pai, 2022. Na minha vida, eu aprendi uma coisa muito importante. Quando minha mãe fala, eu obedeço. Netinho, vai lá agora limpar aquele cocô enorme que você deixou lá no banheiro. Vai, bora, se pique, vai limpar. Se você não limpar, Netinho, eu vou enfiar sua cabeça lá dentro. Viu? Uau, meu Deus. E vai logo. Era melhor ter colocado minha cabeça lá dentro. Que nojo. Ai, que nojo. Isso mesmo, Netinho. Criei filho meu pra ser trabalhador. Não foi pra ser vagabundo, não. Não importa o que seja. Se minha mãe mandava, eu obedecia. Netinho, o que é isso, Netinho? Tentando tacar fogo em Guilherme? Se você quer tacar fogo em Guilherme, Netinho, tacar fogo nele lá fora. No meio da minha sala não, né? Ai, quando terminar aí... Aqui, ó. Vai lá lavar o carro porque tá podre, viu? Toma aqui na sua mão. Vai, vai. Carniza da desgraça. Tá lá o carro pra lá lavar, viu? Tô indo aqui fora. Mas eu lavei ontem. Tá doida? Ah, lavou ontem, foi. Não importa, Netinho. Lava de novo. Viu? Não. Como é que é? Você tá surda? Eu falei que não. Foda-se. Será que minha mãe vai meter a mão na minha cara? Será que minha mãe vai me matar? Será que o drag vai ficar ali parado com cara de cu esperando minha mãe me espancar? Deixa o like e descubra. Depois de eu ter falado não pra minha mãe pela primeira vez, a vontade que ela tinha era de atirar em mim. Atenção! Não, mãe, peraí, mãe, peraí. Fogo! Mãe? Mãe? Ah, não? É que você parou do nada aí? Não, nada não, Netinho. Nada não. Só tava aqui pensando comigo mesma, sabe? Em como te matar, moleque! Demônio! Eu boto você no mundo! Te dou comida, alimento. Te dou casa. Te dou carinho. Roupa lavada. E você faz uma miséria dessa comigo, Netinho? Tá achando o quê? Você é vagabundo, Netinho. Ó, eu vou sair. Se eu voltar e esse carro não tiver lavado, Netinho, eu vou te arregaçar. É isso aí. Tadinho. A última vez que eu vi um xilique desse foi quando a Mayra Card viu o Arthur comer pão no BBB. Depois não fala que eu não te avisei, hein? Tô indo. Depois de meter o louco, minha mãe foi no salão de beleza. Porque remédio pra maluca é cortar o cabelo, né? Cadê? Corta o cabelo! Corta o cabelo! Cadê? Menina, calma. O incubado foi incubido de cortar o seu cabelo. Sente aqui. Ainda bem, porque hoje eu tô estressado. Mato um no murro. Ai, menino babado, hein? O que foi que aconteceu? Netinho! E o que ele fez? O que ele fez? Tá do lado dele agora, hein? Porque eu juro por Deus que eu levanto daqui e corto meu cabelo em outro lugar, viu? Inclusive, tô aí. Não, menino. Sente aqui. Sente. Eu só quero saber o que aconteceu. O que aconteceu? O que aconteceu, né? Eu vou te falar o que aconteceu. Netinho, tá tentando me matar. É isso que aconteceu. Eu cozinho. Cozinho é legal. Cozinho eu gasto, hein? Eu limpo. Eu barro a casa. Eu faço tudo pra aquele menino. E o que que acontece? O que que acontece? Um filho criado por mim. Que saiu da minha barriga. Que eu pari. Liderando uma rebelião. Na minha casa contra mim. Como é que pode uma porra dessa? Ah, eu não consigo não. Eu não consigo não. Eu achei que eu tava nessa vida junto com ele. Mas eu percebi que eu tô nessa vida sozinha. Mas mulher, o que que foi que ele fez? Eu mandei netinho lavar o carro. E ele disse não. E o que foi que você fez? Nada. Mas eu nem tava lá, menino. Não importa. Corta meu cabelo logo. Enquanto minha mãe tava querendo matar um no burro, eu comecei a perceber que esse um era eu, né? Até porque fui eu que zoei ela. E aí, netinho? Que cara de orificional é essa aí, menino? Ah, drag não fode, mano. Minha mãe vai me quebrar, filho. Nossa, que incrível. Que legal. Depois você me conta como é que vai ser. Selfie! Última foto antes da mãe quebrar ele inteiro. Ficou lindo, viu, Miggis? Arrasou! Arrasou! Piranha, safado. Nem sei por que eu conto as coisas pro drag. Da última vez foi igualzinho. Caralho, drag. Me roubaram, mano. Mas e aí, levaram tudo? Sobrou doizinho aqui, ó. Ah, é! Passa, passa! Caralho da puta! Ô, ô, mas e aí, e aí, dragudo da galera? E aí, cê... Tem nenhuma dica pra mim, não? Matar ela inteiro! Tô brincando, viu? E aí? Faço o quê? Alguma dica? Como é que é? Não. Sério? Sim. Bom. Ela quer que eu lave o carro, tá ligado? Se eu der um sumiço no carro, aí eu não vou ter que lavar, tá ligado? Ó, top 10 ideias fodas mesmo. Incrível, faz isso mesmo. É, tô achando que eu vou ter que lavar a porra do carro, hein? Ó, eu acho que ela vai te sentar na porrada de qualquer jeito. Se eu fosse você, eu não lavar a porra nenhuma, foda-se. É isso aí, porra, foda-se. Eu não vou lavar o carro, não. E eu quero ver se ela vai fazer alguma coisa comigo. Ela não é doida? Foi exatamente o que o Whindersson falou pro Popó antes de tomar uma surra. Moleque, foi moído. E aí, menina, ficou bom? Ficou uma merda. Não gostei não, pode trocar. Tá bom, vou trocar. Mas voltando pro assunto, olha, eu concordo com o Netinho, viu? Por que que ele tem que lavar o carro duas vezes? Eu não tenho que ficar explicando pra ele o que eu mando ele fazer ou deixo de mandar ele fazer, não. Se eu mandei ele fazer uma coisa que ele já fez antes, provavelmente eu tenho uma boa explicação. E você tem uma boa explicação? Não. Mas eu não tô nem aí, ele tem que lavar o carro e acabou, porra. Eu sou a mãe dele, eu mandei. Menino, o Netinho... O que é isso? Ele é um menino muito... Hum... Como é que eu vou explicar? Burro, entendeu? Você tem que explicar direito as coisas pra ele. Não? Vou explicar, viu? Vou explicar. Pode deixar que eu sei exatamente o que eu vou fazer. Ela vai fazer o quê? Tomara que ela não me dê um burro na cabeça. Se ela me dê um burro na cabeça, eu vou ficar maluco. Mais do que eu já sou. Enquanto isso, lá na escola, tava tudo tranquilo. Igualzinho o Iraque. Sai! Ai! Olha por onde anda, porra. Que porra, porra. Lerdo da porra. Biola. Vai, confederado. Cuidado aí, mano. Vai, tiozinho. Presta um real, hein. É, eu só tenho vintinho, mano. Ótimo. Então perdeu, meu irmão. Quem perdeu foi ele. Eu tinha um fininho no meu bolso e ele nem roubou. Presta esse fininho aqui, filho da puta. Tava achando que ia me enganar, né, filho da puta. Na real, eu tava. Fala um socorro aí, ótimo. Ô, drag. Porra, drag. Me roubaram, mano. Mas e aí? Levaram tudo? Ô, levaram, mano. Vacilação. Que merda, hein, mano. Na próxima vez deixa alguma coisa e... Porra, e agora, velho? Caralho, esse cara me roubou. E quando eu chegar em casa, ainda vou tomar um cacete gostoso da minha mãe, mano. É só não dar motivo nenhum pra ela te bater, né? Mas você não disse que não era pra eu lavar o carro, cabiçudo? Não. Eu disse pra você não lavar o carro. Eu não disse pra você deixar pra outra pessoa lavar. Caralho, drag. E você lavaria o carro pra mim, cachorro? Mas é óbvio que não. Tá maluco, é? Se vira, meu irmão. Oxe. Que boa ideia, hein. E aí, terminou? Terminou? Já terminou? Terminou, né? Terminou? Às vezes minha mãe pode ser um pouco... Inconveniente. Mulher, terminou? Terminou? Tipo no dia que eu fui com ela em um restaurante. Que senhora, sua bebida. Obrigado, viu? Aceita mais alguma coisa? Isso aqui tá sem álcool, menina. Deus do céu, mas você me deu um suco? Como é que é? Ave Maria, como é que é seu nome, menina? É Kelly, senhora. Kelly. Ah, Kathleen, né? Ó, Kathleen. Tá sem álcool isso aqui, Kathleen. Pelo amor de Deus, né? Kelly, senhora, Kelly. Tá bom, viu, Kathleen? Ó, vai lá buscar um copo com álcool pra mim. Eu não vou te dar meu copo, não, porque eu sei das atrocidades que as pessoas fazem na cozinha. Nós somos bem limpinhos, viu? Que nada, Kathleen. Não precisa mentir pra mim, não, menina. Quer trabalhar em lugar assim? Eu sei como é que é. Eu sei que vocês passam a cabeça da pica no copo quando a gente manda voltar. Ah, eu tô ligeira, rapaz. Senhora, pode ficar tranquila que ninguém passa a cabeça da pica nas coisas dos outros aqui, não. Nós somos bem limpinhos, viu? Só às vezes, mas... Eu sei que você quer rir, Kathleen. Você quer rir, né, Kathleen? Dá uma risadinha aí, Kathleen, pra mim, vá. Ah, você quer rir? Eu sei que você quer rir pra caralho. Foi engraçado, eu sei. Olha ela rindo aí, ó. Olha Kathleen rindo aí, ó. Aí, ó. Minha mãe, hein? Pelo amor de Deus, né? Netinho, calma a boca, Netinho. O que eu sei que eu tô fazendo? Terminou? Terminou? Terminou, moleque. Pronto? Eita, Leu, tô indo, viu? Agora, passei. Tchau. Ô, tem que pagar, menino. Ah, é mesmo? Pera aí. Ué, cadê o dinheiro? O dinheiro tá colado aí na mochila aí, ó, embaixo. Ah, não. Mas era 125. Ah, 125, eu não, viu? Tchau. Tô indo, passei. Minha mãe é simplesmente doida, porra. Por isso que eu tava com medo dela me quebrar. Então, pra eu não ser quebrado, eu armei o plano perfeito. Eu resolvi o problema de uma forma simples, reta e direta. Pena que minha mãe não concordou muito com essas ideias aí, não. Já vai sair, Netinho. Tá fazendo o quê? Ué, coroa. Tô lavando o carro, tá ligado? Lavando o carro sem a mão, Netinho. Sentado. Bebendo água de coco. Não, né? Com a mão dele. Não tá vendo, não? Dá um salve aí, mano, da lavagem. Melhor servir da região aí, senhor. Tá, ó. Mil graus. Que la boca aí, menino de lavagem? Ninguém te perguntou desgraça nenhuma pra você. Desgraça. Fique quieto. É, eu perguntei, tá ligado? E cala a boca você também, Netinho. Quando eu mandar você fazer alguma desgraça, você faz. Não manda outra pessoa fazer no seu lugar, não. Praga. Bom, então, tecnicamente eu paguei ele com o meu dinheiro, tá ligado? Então, se eu não tivesse pagado ele com o meu dinheiro, tecnicamente ele não tava nem aqui. Então, tecnicamente eu tô lavando o carro, tá ligado? É, mas tecnicamente, Netinho, o dinheiro que você tá usando pra pagar ele, eu que te dei. Tecnicamente essa cadeira que você tá sentada, fui eu que comprei. Tecnicamente esse coco é meu, porque eu que te dei o dinheiro pra você pagar. Inclusive me dá aqui essa desgraça lá. Ah, tá uma delícia, viu, Netinho? Mas tecnicamente você é uma desgraça. Ah, e tecnicamente o carro é meu, Netinho. Lava ele quem eu quiser. Não, mas pode ficar tranquilo, senhor. Que o serviço aqui é bom pra caralho, hein? Tô dando até um polimento especial aqui. Ah, vai embora você, vai desgraça, vai. Se pique, vai, mete o pé. Não, pode parar então, hein? Eu voltarei. Lembra disso aí, hein? Ele foi embora, mas voltou mais tarde e tacou um tijolo na janela do carro. O bagulho é doido. Vai, Netinho, levanta daí e termina de lavar o carro. Vai, vai, anda, 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 anda. Não, vai aí. Você não vai lavar o carro, não, é só desgraça. Sabe o que você podia tecnicamente fazer? E mora tecnicamente embaixo da desgraça da ponte. Demorou, né? Tô indo. Tá indo, Netinho. Tá indo. Tô indo. Falou. Netinho? 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 Moleque desgraçado. Oi? Agora que eu meti o louco em casa, eu ia ter que aprender a meter o louco embaixo da ponte. Hum, viu? Tá, tá bom. Se Netinho te ligar, me fale, viu? Tá, tá bom. Menino, o que que aconteceu? Taquei, Netinho, pra fora de casa. Expulsei mesmo. Tô nem aí. Não, eu tô falando do seu cabelo. Tá horrível. Seu cu. Você que fez. Ah, deixa. Por que você colocou ele pra fora mesmo? É, então, menina, viu? É, eu acho que eu deixei a entender que já que ele não queria lavar meu carro, era pra ele tecnicamente morar embaixo da ponte, sabe? Aí ele foi. Deixa eu ver se eu entendi. Você expulsou o seu filho de casa porque ele não quis lavar o seu carro? Exatamente. Não exatamente, sabe? Você cortou a rola do menino e enfiou no triturador. Fia o quê? Não entendi isso aí, não. Eu sou o triturador? Como é que é? Netinho é a rola. Peraí. Netinho é a rola. Eu acho que a rola é a rola. Não, gente, netinho é netinho, né? Olha, eu não tô entendendo mais nada, viu? Eu, hein? Tchau. Enquanto isso, meu plano era ficar um tempinho na rua. Só que aí o maluco tentou roubar meu boné. Fiquei foi puto. Meti meu pé pra ponte logo. Embaixo da ponte, a vida era diferente. Da ponte pra cá, porque da ponte pra lá, nossa senhora, o bagulho era doido. Fiz até um amigo. O mendigueira. Qual é mendigueira? Caralho, mano. Caralho, mano. O que é que eu faço, cachorro? Ah, porra, você também é foda, hein, porra. Tá desagnado, porra. Quer cachaça? Você vai ganhar, resolve essa porra. Não, não, não. Não tô suave disso aí, tá ligado? Eu só queria saber mesmo por que que minha mãe me expulsou, porra. Você desafinou, desafiou a autoridade da sua mãe, porra. Tá desagnado? Sabe o que eu farei se eu tivesse mãe? Sei lá, porra. Eu te conheci agora. Nada, porra. Eu nunca tive mãe. Eu comecei meu pé, tá louco. Valeu, mendigueira. Sabe as palavras, pai. Tá ligado, né? Voltando pra casa, eu comecei a imaginar todos os tipos de tortura que minha mãe ia fazer comigo. Bisturi? Bisturi. Parece uma faca. Nano Bisturi? Nano Bisturi. Parece uma faca mais pedida. Agora vou arrancar o mamilo dele. E aí o coroa vai ter o que pra comer? Fígado. Ia ser gratuinho da própria hora. Netinho, Netinho. Cadê você, Netinho? Netinho. Ah, você aí, sua miséria. Hã? Bora, Netinho. Venha, vinha, bora, vinha. Agora você vai me quebrar. Solta, Netinho. Que ninguém se vai ver. Não, vai, calma aí. Que miséria, Netinho. Ah, miséria. Moleque, graça. Pera, pô, bota frio no mundo, vai ter desgraçado comigo. Tá terminado esse mercado, Netinho. Viu? Te quebrar. Vai funcionar assim o beabá, viu, Netinho? Se você não lavar o carro agora, eu te quebro. Pode me quebrar. É questão de princípios, tá ligado? Eu não vou lavar o carro e fudeu. Como é que é, menino? Princípios, é? Princípios. Pera aí, princípio. Pera aí. Ele vai ver o princípio dele. Você, Netinho, se não lavar o carro agora, seu notebook, ó, vai aprender a nadar. Você não teria coragem não, tá ligado? Aê! Porra. Eu ainda não vou lavar. Nem gostava desse notebook. E a TV do seu quarto, hein, Netinho? Ah, tá bom, minha mãe. Vai dizer que você vai jogar ela na fisi... Eu nem gostava de assistir TV mesmo. Ah, não assisti não, né, Netinho? Pera aí, sacana. Pera aí, quero ver. Vai falar que você não usa seu computador também, Netinho? Vai. Não, não, computador não. Eu lavo, eu lavo. Eu lavo, eu lavo. Eu lavo, tô indo, mano. Ah, bom, Netinho. Esperto você, hein? Vai, vai. No final de tudo, eu tive que lavar o caralho do carro. Mas foi até de boa, tá ligado? Eu curti. É, eu acho que eu acabei. Não devesse a lama. A foto foi lá uma porra nenhuma mais, não. Netinho? É, tá bom. Da primeira vez, né? Da segunda eu já não curti muito, não. Porra, cadê o pano? O Netinho vivo, o Netinho... Solta a minha chave. Solta você primeiro, meu pé. Vocês sabem que você não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano. Falou, Tais. Vem, vem, vem. Não, tô apreendido, vagabundo. Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês. Eu levo vocês. Eu levo, não, 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 não. Quando eu era moleque, eu estudava na Escola Pública da Quebrada. Era muito fácil. Mas o bagulho era estranho. E aí, cachorro? E aí, tiozinho? Pô, a prova de hoje tava mó fácil, né? Parecia que a professora tava noiada quando escreveu, mano. É verdade, hein? Mas toda vez que eu quero que a prova fique fácil também, eu dou um saquinho de cinco pra ela, pô. Eu falei, não falei? Só bagulho estranho, maluco. Ah, é por isso que chamam ela de clay de aspirador, né? Ih, cê tá vacilando. Londres, hein, mano? Cê achava que o nome dela era aspirador porque ela aspirava o quê? Aspirava conhecimento? Afinal, ela era uma professora, né? Eu acho. Ih, ela veio idiota, filha ali, ó. O cara se acha nerd porque tira sete na prova dessa professora idiota. Ah, a professora mó noiada e ele burro, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. O cara assiste anime e acha que é nerd. É, fazê-la. Que ele veio trabalhar no tráfico fazendo conta, não sabe fazer nem matemática na escola, mano. Ih, aí, galera. Não come isso aí, não, hein? E esse biscoito tá aí, nerdão? Me dá um. Ai. Mas o biscoito... O biscoito... Diferente, hein? Bom. Que isso, mano. Tá passando fome. Tô me sentindo meio estranho. Estranho? Como assim estranho, mano? Nossa, cê é doido, hein? Eu acho que eu vou me cagar. Eu falei pra não comer, você que não ouviu. Caraca, nerd. Esse biscoito era de quê? De merda? De cachorro. Independente da situação que eu chegava em casa, minha mãe sempre me falava uma única coisa. Netinho, se você não passar de ano, eu vou consertar esses seus dentão imensos no muro. Ela nunca consertou meus dentes no muro, porque eu sempre fui um aluno muito estudioso, sabe? Mentira, na real, a escola era mó fácil e eu fingia que estudava pra minha mãe ficar feliz. Até que no segundo ano do ensino médio, minha mãe me tirou da escola pública que era fácil e me colocou numa escola particular que era muito difícil. Netinho, sente ali. Ih, maluco. Da última vez que ela mandou eu sentar foi quando o Elon Musk hackeou o maneirando. O Elon Musk não hackeou o maneirando de novo não, né? Não. Ainda bem, né? É, ainda bem mesmo. É, olha só. O que que acontece? Eu vou te colocar numa escola particular. Por quê? Por quê? Porque, né? Porque eu consegui um dinheirinho a mais aí e vou investir na sua educação, já que você é meio... Ignorante. Ignorante. Uhum. Tá bom. Mas você não alugou o quarto aqui de casa de novo não, né? De vez em quando, pra ganhar um dinheiros, minha mãe alugava um dos quartos. Não deu muito certo. Que mané alugou o quarto o quê, Netinho? Eu economizei, tá bom? Economizou. Quando minha mãe fala que economizou, é porque ela realmente economizou. Gastei doze reais nisso tudo. Show, show. Legal, maneiro. Da hora. Da hora mesmo. Porque você não sabe o quanto eu me sacrifiquei pra conseguir essa escola, menino. Então eu acho bom, Netinho, que você estude e não reprove nenhuma matéria, Netinho. Porque se você reprovar em uma única matéria, Netinho... O quê? Eu não vou ter dinheiro pra pagar a sua recuperação e você vai repetir de ano. Tá bom. E eu ainda vou te dar a maior... Surra que você já tomou na sua vida. Ha, 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 ha. Depois de alguns meses na escola, eu já conhecia um pessoal. Tipo a professora Martelo. A professora mais miserável da escola toda. Se você dormisse na aula dela, ela te dava logo uma martelada. O mano do som. Que é o mano que fica com a caixa de som pra sempre tocando a mesma música infinito. Tinha um lerdão, que eu não preciso nem explicar, né? Bateu uma garrafa em mim ou eu tô brisando, mano? E também tinha o João Caroço. Um marginalzinho safado que metia o louco em todo mundo na escola. E eu, com muita sorte, conheci ele da pior forma possível. Sai da frente, nariqueta! Sua mãe não disse isso quando eu cheirei o cangote dela ontem de novo. Você sabe que eu sou, caçanhar. Melhor ficar sem saber mesmo, nariqueta. Ah, depois eu soube, né? Soube também que nesse dia ele me chamou de nariqueta e se deu bem. Mas um tempo depois ele falou isso pro Luciano Huck e tomou o murro do saco, maluco. Dá meu pirulito agora. Hã? Toma? Falam que ele é viciado em pirulito porque quando a mãe dele tava grávida ela chupou muito. Eu não disse o quê. Isso aqui tá com um gosto diferente. Hoje é a última prova da minha matéria. E quem tirar menos de cinco, vai direto pra recuperação, entenderam? Se você reprovar em uma única matéria, né tio? A maior surra que você já tomou na sua vida. A prova tá super fácil e bem curtinha, viu? Dá pra vocês fazerem bem facinho, bem tranquilinho e sem problema, tá vendo? Agora eu vou começar a dar a prova. Você primeiro. Você, boa sorte. Vai precisar, viu? Ô, Denis DJ, liga essa música aí e pega a sua prova aqui, ó. Agora, por último e menos importante, você, menino. Ei, menino, quer a prova? Ô, menino. Ô, menino! A prova! Como que essa prova veio parar aqui, mano? Agora podem começar, viu? Começar o quê, mano? Maluco, eu tinha que ir bem naquela prova, senão era papo! Surra! Então eu ia dar o meu máximo. Quando um valentão é puto, você consegue entender ele mesmo sem ele falar. Bonito! Pescando, Neto! Colando a provinha! Não, professora, eu tava... Tava nada! Sai da sua! Não, calma aí, professora, mas e a prova? A prova? Vai ficar com zero! Zero? Não, mas aí eu vou reprovar aí. Pensasse isso antes de colar. Eu ainda avisei pra ele, professora. O cara não escuta. Sai! Eu nem tinha feito a prova e já tinha mamado. O que é que eu ia inventar pra minha mãe? Porque contar pra ela eu não ia, tá ligado? Minha mãe levava as surras dela muito bem a sério. Ela tinha um cinto pra cada infração. Tinha o cinto da mentira. Tinha o cinto do roubo. Tinha o cinto do esqueceu de dar descarga. Tinha o cinto do reprovado. Tinha o cinto do noiado. Dessas cinco eu tava fazendo três coisas ao mesmo tempo. Então eu fui embora com o meu orifício trancado porque eu tinha certeza que assim que eu pisasse o pé pra dentro de casa minha mãe ia perguntar da prova. Vamos torcer. De repente ela não lembra que tinha a prova hoje. E aí, netinho? Da onde você tirou essa cadeira? Não interessa. É claro que você sabe o que interessa, netinho. A prova! Como é que foi a prova? A prova? Ih, mohou, ela sabe. Foi de boa, pô. Ah, foi de boa, tá boitão, meu amor. Beijo. Você tem que entender que pra minha mãe, depois de fumar pó e cheirar pra bonha, reprovar é a pior coisa que eu podia fazer. Pior até que isso. É isso aí, seu otário. Sofreu, é isso mesmo. Netinho, o que aconteceu? Ah, tive que apagar esse otário que tava enchendo meu saco na escola, tá ligado? Eu não tô falando disso não, menino. Eu não tô falando disso. Hã? Reprovado em matemática, netinho. Não, é... Bora, puxa pra netinho. Entra aí. Como eu sou muito ligeiro, eu armei o plano. Na minha escola, se você tava atrás de uma prova roubada ou de uma falsificação, tinha um mano que podia arrumar pra você. E o nome dele era Falseta. E aí, Falseta? Quem é esse Joey? Sei não, chefe. Manda a letra que eu não vou falar com ele, hein. Ele não vai falar com você. Não, não, tá bom. Revista ele aí pra mim. Demorou, chefe. Vai, encosta na parede, vai. Que intimidade é essa aí, meu patrão? Aí não, rapaz. Tá limpo, chefe. O que é que esse cara quer ir? É que eu preciso de uma prova, men. Tá ligado? Diga pra esse otário aí que eu não vou dirigir a palavra a ele. Ele não vai falar com você, irmão. E eu falo pra quem, então? Fala pra mim, né? Idiota. Ah, então tá, então. Ó, seguinte. Eu preciso de uma prova nova porque a professora tomou a prova da minha mão e me deu logo um zero. Se minha mãe descobrir que eu reprovei e que eu vou pra recuperação, ela me mata, mano. Aí o trampo é o seguinte. Eu preciso da prova dele uma prova corrigida pra eu pegar a prova dele e copiar a prova corrigida na prova dele e aí ele devolver as duas. Então você vai fazer? Ele é surdo, é? Eu acabei de falar pra ele que eu não vou falar com ele. Ele não vai falar com você. E aí, chefe? Vai fazer? Vou fazer essa fita pra ele aí. E vai cobrar quanto desse otário? O que você acha de 50 conto? Fala aí com o tu aí, ó. Não tá ouvindo nada mais? Ah, tá bom, não. 50 pau então, né? Fechou. Eu nunca meti um louco tão grande na vida. Então eu fui pra casa e fiquei pensando em uma forma de roubar aquela prova da professora. Eu pensei em meter o modo Karatê. Mas eu não sabia Karatê. Eu pensei em fingir que sou um bombeiro. Mas a minha mangueira é muito pequena. Netinho. Que camisa é essa aí, Netinho? Que eu não te dei. É... Achei na rua. Achou na rua, né? Minha mãe achava que você usasse a roupa dos outros e ia acontecer isso aqui, ó. Policial é ele. Tem certeza, né, cidadão? É claro que eu tenho. Ele tava com aquela camisa mesmo. Vai, vagabundo. Perdeu, vai. E você vai tirar ela agora ou vai esperar que eu tire ela com um tapa? Ah, tá bom então. Ah, bom. E aí? O que vos traz a esse quarto, minha coroa? Fala e dê a ideia, vá. E aí, na minha mão, a nota da sua prova. Cadê? Não, eles falaram que vão dar amanhã. Hum, vão dar amanhã, né? É, vai dar amanhã. Então tá bom, Netinho. Espero amanhã. Boa noite, Netinho. Boa noite, coroa. Acorda, corta pra trás. Eu quero ser, Netinho. Vai, vagabundo. Meu Deus. Ai... Como vocês sabem, hoje eu vou dar a nota das provas. E aí, professor, e eu que nem fiz a prova, que nota que você vai me dar? Zero! E vocês estão rindo do quê? O caroço ali mesmo tirou três. Eu tirei três? Vou até abrir um pirulito novo pra comemorar. Você tá comemorando o quê? Na última ele tirou... O lerdão fez a prova e esqueceu de escrever o nome. Que prova. E o DJ Alok, ele tirou a maior nota da turma, olha só. Quatro! E tá todo mundo de recuperação porque são um banco incompetente, inúteis e um banco de animal. Neto, eu sei que sua mãe é desempregada, que você não tem pai e você não tem nenhuma referência de sucesso na sua vida. Mas se você não der jeito no que você tá fazendo, você vai reprovar aqui na escola. Ah, é, eu sei, professor. Eu tô ligado, pô. Tô indo, mano. Inclusive, Neto, me passe o número da sua mãe ou se ela não tiver telefone de algum tutor do Conselho de Contelar que cuida de você porque eu preciso... Peraí. Ô, Cláudio, eu preciso de você! Peraí! Me passa o contato daquele vendedor de classe! Vai, maluco, mete mão nessa prova agora! Aí, professora, valeu, tô indo aí, hein? Bom... Final de semana pra senhora, professora, tô indo ali, viu? Espera! Eita, agora foi. Oi? Você não tá esquecendo nada, não? É... 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 O número da sua mãe, menino, que eu pedi. Cadê? Ah, é mesmo, professora. Tá aqui no meu bolso, aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Very stank, viu? É isso aí, né? Agora tô indo aí, viu? Valeu! Peraí! Sim! Você vai me prometer que você vai estudar, né, neto? Uhum! Tá bom, vou estudar sim. Pode ficar tranquila, viu? Acho bom! Beijo! Tchau! Me ligo! Valeu, tu, mano! Ai, ai! Esse prego sempre teve aqui? Eu nunca tinha falsificado nada, mas o falseta era o melhor. E esse quadro aí, maluco? Não, é pra uma parada ali que eu vou fazer ali, Aham, aham, vai, dá as provas aí, vai. Toma. Uh! É o... Uma vez ele fez uma falsificação tão top que prenderam o professor. Como eu tinha a prova, era só eu mostrar pra minha mãe e falar que eu passei. Depois eu ia arrumar um emprego e pagar a minha recuperação sozinho e ninguém nunca, jamais ia saber disso. Só a professora, né? Mas ela não ia falar com minha mãe. Hehehehe. Aqui, ó. Toma! Que é isso, menino? A prova, né, coroa? Eu não tô falando disso aqui, não. Tô falando desse quadro gigante nas suas costas, né, tio? Ah, isso aqui? É... Ah, isso aqui eu achei na rua, rapaz. Tá ligado? Aí eu trouxe, né? Na rua. Tá bom. Ela sempre falou pra não usar a roupa dos outros. Não o quadro dos outros. Tá, mas tá aí minha prova aí, ó. Vê aí minha nota básica. Hum, vou ver. Oi? Por que você tirou oito e não tirou dez, né, tio? Porque se eu tirasse dez ia parecer inteligente demais. Como é que é, né, tio? Não, ele nada. É, podia ser melhor, mas é parabéns, né? Fazer o quê? Obrigado, minha diviníssima coroa. Agora eu vou lá em cima tomar um banho de espumas, porque é isso que o campeão merece, valeu? Vai. É, eu sempre quis um quadro pra botar no meu quarto bem assim. Agora que deu tudo certo, eu acho que vai ser até de boa pagar a recuperação. Se pai, eu começo a trabalhar na mercearia aqui da esquina. Até porque é melhor trabalhar do que tomar a pior surra da vida, né? Assim você reprovou em matemática e também roubou o quadro da escola, né, tio? Merda. Ela percebeu o horário. Em 2022, o trap ainda tava muito em alta. Matuê, Teto, Will, Jovem Dex, Borges, Orochi, Lennon e mais uma galera do trap dominavam toda a molecada de até uns 20 anos. Ninguém vai pagar pelos guris que ela é minha. Abaixa esse negócio, né, tio? Cacete de agouro do inferno. Além das músicas, uma coisa muito importante é o estilo. Todo mundo queria andar com uma camisa do Travis Scott, um ice nervosão e uma calça puro drip que impusesse muito salsa na rapaziada. Que roupa é essa, né, tio? Levanta essa calça e tira essa corrente que tá parecendo marginal. Ah, por isso você nem entende. Isso aqui é o puro suco de drip, tá ligado? Salsa e Flex Game. Ah, é o drip, né, netinho? É o drip. Vou te mostrar o drip aqui, ó. É o drip aqui, ó. Eu nunca tive um ice nervosão que congelasse no meu pescoço. Nunca tive um Jordan 1. Nunca tive uma roupa de marca. Porque a minha mãe não deixava, né? Ô, mãe. O que é, netinho? Ô, me dá uma camisa da Lacoste. Não, tio. E uma correntinha de diamante, mãe? Você me dá? Eu já falei que não, netinho. E um Jordan? Posso ter? O quê? O que é que você quer andando com o Jordan, netinho? O quê? O Jordan aqui da esquina, netinho. Você acha que eu não sei? Eu acho que eu não sei que ele é envolvido? Ele é envolvido, viu, netinho? Você tá andando com o Jordan, netinho? Netinho, você virou traficante, netinho. Meu Deus do céu. Meu filho é traficante, meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Não, coroa. Pô, eu tô falando do Jordan 1 Tênis, pô. Ah, menino. E quanto é que é? Ah, é uma brincadeira de uns 4 mil reais aí, mas o que eu quero é só mil. Tá maluco, netinho? Vou pagar mil real num troço que você vai pisar. Ele é de ouro? Então, basicamente, ele é. Você só precisa de um tênis de ouro pra andar na sua calçada de ouro do seu mundinho de ouro, netinho. Ah, mas... E se pique logo antes que eu meto uma desgraça de ouro na sua cara? Todo mundo odeia o neto. Ah, maluco. Ah, maluco. Não, não, não. Eu tava disposto a andar no drip se fosse pra pegar uma novinha. O problema é que o bagulho é caro, tá ligado? Se liga naquele maluco bem ali, ó. 220 conto, 415, 60 dólar. 325, 490, 159, 99, 2.500. Maluco, não vai dar não, hein? Na escola... Como sempre, os moleques estavam muito engajados em uma discussão eterna sobre treco. É sim! Não é! É sim! Não, fala isso aí de novo, vá. Mustang preto do Teto e isso que é bom do Ale era pra ser um feat. Mas aí o Ale descobriu que o Matuê, o Teto e o Will são vampiros de outra dimensão enviados pra mandar mensagens subliminares através de notas musicais ocultas nas músicas deles. Beleza, e o Pose? Ah, o Pose também descobriu, né? Por isso que tiraram a parte dele na música Fim de Semana no Rio, também conhecido como Bolsa, da Fendi. Tinha uma parte dele e aí não tem mais. Vapo, tá ligado? Fora que o Pose é um viajante do tempo, né? Por quê? Porque na música Vida Louca ele fala Pois é, essa vida é muito louca, né? E eu já fui sei bem como é, entendeu? E como isso explica que ele é um viajante no tempo? Você não sabe? Não. Nem eu! Essa daí eu tava de sacanagem, tá ligado? Mas a outra é real! Uhum! Tão real quanto os dinheiro que eu tenho. E qual foi Big Paisa? O famoso Paisão tá precisando de dinheiros? É, mano. Tô querendo comprar umas roupas novas dripada pra eu ficar com muito salsa na quebrada e pegar umas vinhas. Por que você não pede uma mesada pra sua mãe, hein? Minha avó me dá vintão por semana. É, porque se eu pedir uma mesada ela faz isso, ó. Você quer uma mesada, Netinho? Toma! Não vai rolar não, Nath. Ah, mano. Deixa de ser palhaço. Tenta! Se eu realmente fosse pedir uma mesada pra minha mãe eu acho que ela falaria uma coisa assim. Você já pensou em me dar uma mesada? Só se for uma mesa na sua cabeça, né, Netinho? Isso, porque na cabeça dela eu falei isso aí, ó. Aí, Toroa, já que você não tem tempo de gastar seu próprio dinheiro porque você é otária, trabalha de 5 da manhã até 9 da manhã pra me dar tudo do boi do melhor, dá ele pra mim que eu gasto. Eu não vou te dar dinheiro nenhum pra você gastar tudo em roupa não, Netinho. Quer dinheiro? Você já dorme aqui de graça todo mês. Você assiste minha TV. Você usa minha luz. Eu pago, Netinho. Ou você tá achando que eu tenho caso com o homem da companhia elétrica? Você bebe sucozinho que eu faço. Você come o mesmo arroz que eu. Toma banho no meu chuveiro quente, Netinho. E agora ainda quer dinheiro? Eu conversei com o nerd e ele disse que ganha 20 real por semana. Parece que o nerd ganha mais que eu, menino. Olha! Não, não, não. Melhor não, né? Tô ligado na merda que isso vai dar? Então vou ficar de boa aqui, tá ligado? É isso mesmo. Ah, então fica aí chorando porque não consegue andar tripado. Valeu, seu pobre. Pobre, f***. Ei, p***, porra. Deu ruim, mas você aí, p***. Pra mim? Por quê? O Mau Mau saiu da cadeia, p***. O Mau Mau era o bandidinho safado que eu tinha ajudado a prender. Da última vez que eu vi ele, o bagulho foi meio ortográfico. Quando eu sair, eu vou pegar você. P-O-C- Cedilha é você. Você falou errado aí, hein? É. Você quer que eu falo de novo, então? Por favor, né? Aê, seu otário. Quando eu sair, eu vou pegar você. V-O-S-S-E-C- Eu vou começar a usar duas cueca. Vai, camincavo. Eu não vou botar a p*** do cadeadão grossão na minha bike, p***. Porque já roubaram uma vez essa p***. Foi o embaçado, viu? Eu lembro de ter sido você, o pato. Eu não. Eu não tenho medo do Mau Mau, não, tá ligado? Que moleque mentiroso, mano. Muito da hora aí, família. Valeu, rapaziada. Tô vazando, viu? Beijo, me liga, tchau. Eu não tinha medo do Mau Mau. Eu só nunca mais na minha vida queria ver ele. Mau Mau! Cadê meu ar, esse c***o? Calma, mano. Vocês são dois anos assim e nem falam nada, cachorro. Onde é que você tava? Na cadeia. Ah, é mesmo, né? Cadê o meu ice, tio? Ah, é mesmo, pô. Você queria um ice, né, cachorro? O povo vai ficar congeladão neurótico no pescoço, né, pai? É. Cadê? Ah, tá lá em casa, pô. Vou lá pegar pra você rapidão, beleza? Acho bom você buscar meu ice e voltar em meia hora, comédia, tá ligado? Se não, como diria o Jovem Dex, eu encho sua lataria de furo. Mas que música é essa do Jovem Dex aí, que ele enche a lataria dos outros de furo? Não, eu não tô ligado não, mano. Ih, você não sabe não, é? Você é burrão, meu, aqui, ó. Eu já lataria de furo. Meu cachorro é o Big Pan, falo isso no pouco e ele é muito gordo. Pô, é? Eu tô ligado, velho, pra cá, pô. Pronto, meia hora. Meia hora, 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 me Dois anos congelando o All My Neck. Tá de boa, pô. Ele tá lá dentro lá. Peraí que eu vou pegar, rapidão. A única coisa que eu sabia do mal ao mal é que ele não tinha medo de nada. Mas aí um dia ele assistiu o Joey e as baratas e ficou com medo mortal de barata, maluco. Mas eu ia fazer o quê? Jogar uma barata nele? Nem dá, tenho mais medo de barata que ele. A única coisa que eu podia fazer era entregar o Ice pra ele. Tá aí, ó. Um Ice no seu pescoço com geladão neurótico como você pediu, meu parceiro. Pua de f*** essa brincadeira aqui. Cabeça, tá com sacanagem, p***? Eu quero um cravejado, Jogar. Aí, pô, bem aí, ó. Cravejado de gelo. Não era isso que você queria, c***? Ice? Eu quero um cravejado de diamante. Não, pô, esse daí eu não tenho não, tá ligado? Diamante é f***, né, p***? Se vira, Jão. É, demorou. Mas certeza que atrás de mim também não tem diamante não, filho. Piada merda. Você tem até amanhã pra dar um Ice cravejado de diamante pro Mau Mau. Se não é, ó. Você vai passar o dedo no meu pescoço? Não, imbecil burra. Vou te dar logo um novo umbigo, Jão, tá ligado? Ô, é, mãe? Você não ia passar o dedo no meu pescoço agora, c***? Pô, o umbigo é mó longe, mano. No umbigo, no pescoço é c***. Ah, f***. Se vir, louca, se vir. Mas eu nem sei onde tem isso. Geralmente você acha no gabicó de alguém, mano. Quê? No pescoço, idiota. Nem entende os memes. Se ligou que ele não devolveu a corrente, né? Eu vou poupar vocês de todo o resplendor que essa cena foi ao vivo. Mas quando eu fui falar com a minha mãe, ela tava fazendo yoga. Eu só queria um mísero conselho dela, sabe? Coré, mãe. Tem um tempinho aí pra mim? Não, Netinho, o que é? É, então, Coroa, sabe o nerd? É que ele tá com um probleminha lá e eu não sei como ajudar, mano. Que problema, Netinho? É, então, é que meio que tem um cara que quer que ele roube uma corrente. Roubar corrente, Netinho? Isso aí é coisa de criminoso, de marginal, de assassino, ladrão. Sim, sabe que roubar e assassinar são coisas diferentes, né? Isso aí pra mim é tudo a mesma coisa, Netinho. Não, mas... Mais nada, Netinho, quer saber? Oi? Tchau, fica aí falando sozinho. Me ajudou em porra nenhuma. Rapidamente, a minha única opção virou. É agora. Fazendo o que aí, rapaz? Então, só de boa aqui, só. Só de boa, né, vagabundo? Ah, tá ligado, né, senhor? Não use esse tipo de vocabulário comigo não, vagabundo. Tá ligado, é o c******, rapaz. Ah, desculpa, senhor. Tá com linha aí, rapaz? Não, senhor. Cordeína. Não. Prometazina. Só pomada, senhor. Dá isso aqui, rapaz. Safado, pegou minha pomada de coceira no f***. Agora rala, rapaz, vai. Vai, 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 vai. Se eu te pegar aqui de novo é cana, hein, rapaz. Depois de passar alguns dias fugindo mais do que o Palmeiras foge do Mundial, eu finalmente tomei coragem e fui lá enfrentar o mau-mau sozinho. E aí, maluco? Arrumou minha corrente? Não, otário. E nem vou te arrumar uma, valeu? Tá tirando, maluco? Você tá achando que eu tô de sacanagem? Solta ele! E quem é você, minha tia? Qual foi? Não, mãe. Calma, não. Tá de boa, pô. Sua mãe? Ele não ficou surpreso porque eu trouxe minha mãe. Ele ficou surpreso porque ele nunca viu uma mãe na vida. Ih, filhinho da mamãe. Qual foi? Era pra eu ficar com medo porque você trouxe sua mãe, pô? É pra você ficar com medo porque eu trouxe isso. Qual foi, minha tia? Vai tocar uma pra mim, é? Não, mal, mal. Eu vou picar na sua cabeça. Aham. Tá bom, minha tia. Duvido. Ah, você duvida, né? Toque um fio de cabelo de netinho. Que quando você menos esperar, eu vou estar lá. Quando você estiver dormindo. Ainda tá duvidando? Quando você estiver mijando. Ainda tá duvidando? Até no seu sonho. Mal, mal, você foi inocentado. Pode vazar. É isso aí, cara. Ainda tá duvidando? Demorou então, minha tia. Demorou, vou deixar ele de boa então. Demorou, mãe. Você tem sorte porque eu não conheço minha mãe, tá ligado? Bora, netinho. E aí, coroa, como é que você sabia que eu tava falando sobre mim e não do nerd? É, porque o nerd é inteligente o suficiente pra comprar uma corrente falsa pro ladrão e dá pra ele. Você não. Caralho, é mesmo. Da próxima vez que você se meter numa merda dessa, netinho, eu te dou uma facada. Ah, demorou. Mas dessa vez eu tô de boa, netinho. Copa do Mundo. Em 2022, todo mundo só falava disso. Ney, Rafinha e Paquetá lançando passinho rabiscando no Hexa e trazendo título pra nós. Esse ano, a Copa do Mundo vai ser no Catar. É um país meio merda, mas tanto faz porque o bagulho é Copa, tá ligado? Antes da Copa acontecer, as bancas de revista vendem o famoso álbum da Copa. E se você não tiver um, você é um lixo pra sociedade. Próximo! Opa, vim tirar a segunda via do RG aí. Trouxe o álbum da Copa. Álbum da Copa? Não, por quê? Próximo! Ah, mas por que você tem que ter o álbum da Copa tirar a identidade? Segurança! Não, mas eu... Ela não ia chamar a segurança se eu fosse o Ribamar. Maluca, eu queria muito o álbum da Copa. Eu quero muito o álbum da Copa. Ô, mãe. Não! Mas eu nem falei o que é ainda. Não importa, netinho, porque eu não vou te dar igual. Valeu aí, hein, mãe. Belezã. Já que com minha mãe não ia rolar, eu ia ter que arrumar o álbum da Copa de uma forma diferente. E aí? Bagulho! 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 Não, mano. Álbum! Álbum! Arma! Arma! Não! Álbum da Copa! Da Copa! Nem mais Júnior! Foto! Nem mais o quê, cara? Bagulho é arma, rapaz! Vai! Passa! Passa! Já que no beco da maldade deu errado, então eu tentei arrumar um emprego. Primeiro eu tentei ser padeiro. E aí, mãe? Tá contratando aí, pai? Você pode ler a placa aí pra mim? Depois eu tentei limpar o chão. Tá contratando? Não. Eu posso limpar o chão, tá ligado? Pode começar. Pensando bem... Tentei até advogado. Opa, vocês estão... Vai embora. Pobre. O que você está fazendo, Netinho? Tik Tok. Mas que merda, Netinho, pelo amor de Deus. É assim que você quer ser alguém na vida? Que merda nada. Esse é meu trabalho, mãe, tá ligado? Milhões de pessoas vão ver, valeu? Você é horrível, viu? Vai passar fome se depender disso. A mãe do Rodney falou a mesma coisa pra ele e hoje em dia ele é jogador do Flamengo. Na escola, estava todo mundo batendo figurinha igual uns doente. Ou então fazendo troca-troca. Eu tenho a Itália de 38 repetida, tá? Eu tenho o Garant Bale, porra, aquele. Eu tenho o João Moutinho, porra. E eu tenho o Kovacic também, tá ligado, porra? Eu te dou a Itália de 38 se você me der esses três otários aí. Te dá esses três uma porra, porra. Me dá aqui essa porra aqui, porra. Vá, porra, vá. Não, mas é, porra. Fica na boca, não, porra. Antes que eu roube o seu alvo, porra, vá. Vá, porra, seu filho da porra. Minha mãe é porra mesmo, porra. Vinte real, bota, quarenta, e aí? É piada dele, porra. Oxe. Eu acho. É isso mesmo, porra. Fique sem palavra mesmo, porra. Porra, tô indo embora, não. Vai logo. Vocês podem sair da frente da entrada da sala aí, namorar o cara. Pô, merda, maluco. Passa logo essa porra aí. Aqui, foi. Ele não é grande só em tamanho, não. Ele também é um grande arrombado. Que merda. Porra. E aí, sem algo, como é que é, seu pau? Nossa, que merda, mano. Ó, acho que peguei bicho de pé. Você pisou aonde, seu imbecil burro? No cu de um mendigo. Pisei e foi no da vó dele. Ó, respeite comigo, viu? Seu merda. Foi mal aí, minha tia. Tá ligado, né? Ô, na moral, você já percebeu que o Mano Grandão é mó otário? Só agora que você descobriu, foi. O que é que você acha da gente dar uma lição nele? Uma lição como? E se a gente roubasse o álbum da copa dele? Você tá falando isso só porque ele roubou três figurinhas suas ali, né? É claro que sim. Não, pô. É pra você ter um álbum seu. Aí é bom, né? Porque nós mata dois coelhos com uma caixa d'água só. O quê? Dois coelhos com uma caixa d'água só, pô. Nunca ouviu expressão, não. É cajadada, doido. Que caixa d'água o quê, ô, mongão? Não sabe falar direito, Mano. Qual é o plano, p***? Ó, ele sempre vai pra casa doze minutos depois que o sinal da escola bate. Aí no caminho ele para pra bater um papo com a rapaziada do parque ali, ó. Leva mais ou menos de cinco a oito minutos. A gente tem esse tempo aí pra entrar na casa, achar a revista, pegar e ir embora. A gente só não sabe onde ela tá, né? Ó, o mano que tem tudo disse que ele guarda aí embaixo do travesseiro do sofá que fica lá no espaço masculino que tem na casa dele, tá vendo? Ué, como é que ele sabe disso? Qual é, nerd? Virou garoto agora? Vinte anos de curso e não sabe que ele é humano que tem tudo. Ele tem tudo. Inclusive a porra da informação. Mas, e aí? E se pegarem a gente? É, aí a gente apanha mais do que o Whindersson apanhou do popó, né? Não pode esquecer do Christian Figueiredo apanhando pro Dinho. Que o Alvinho está chegando, vai botar pra deta... Ah, foi mal, galera, foi mal. Continua o vídeo aí. Ah, que se foda, ele merece! Doze e quarenta e cinco horas da saída. E aí, quem vai entrar lá? Mas você, a ideia foi sua. Então você, o vídeo é seu. Para de falar sobre o vídeo no vídeo, maluco. Por que você não manda em mim? Eu mando sim, bora resolver isso aqui no pau ou ímpar? Pá! Ímpar! E vai! Ah, perdeu, otário, se foda. Um ar! Ô, você vai ter que me dar pezinho aqui, né? Deve rolar, não. Bora, vai! Sete minutos depois. Pô, tem feca elétrica a cabeça, é como é que eu vou. Cala a boca, você perdeu honestamente no pau ou ímpar. Se vira! Doze e cinquenta e não. E aí, otário, já tô aqui de olho nele, ó. Acabou de chegar na pracinha. Demorou, seu feio. Tô entrando aqui, ó. Qualquer coisa dá um salvo, hein, c******o. Valeu. Cacete, tá trancado, ó. Caramba, p***a. É isso aí, p***a. Neto, ele tá saindo, tenho que avisar pra ele. Ai, ai, não. Ai, p***a que pariu. E o celular quebrou. Como é que eu vou entrar? Hum, já sei. Ah, trancou a porta, mas não trancou a janela, né, seu otário? Comédia. Agora ir pra casa, p***a. Abrir figurinha, p***a. Neto, neto. Ele tá indo. Merda, o celular virou lixo. Cadê, cadê figurinha do nerd? Figurinha do nerd? Hum? É, tá aqui, aí sim. Filha da p***a, o 4 ouro não me avisou, ó. C***a. Finalmente, p***a. Cheguei em casa nessa p***a. Tem alguém aí, p***a? Se tiver, eu tô trepado, vou p***a. Pode vir, c***a. Vá, p***a, vá. Agora eu vou colar figurinha pra p***a, p***a. Maluco, se o mano grandão me pega, ele ia me bater tanto que eu ia ficar literalmente torto. Mas ele não me pegou, né? Otário. Tô indo embora com o almo da copa, hein? Falou, maluco. Está no ar, o seu telejornal de notícias inúteis. Jornal do nada. Boa noite. E do nada, uma quadrilha invadiu uma casa hoje e levou um álbum da copa avaliado em mais de 5 mil reais. Ele estava repleto de figurinhas raras, como o Neymar Júnior Legends e o Cristiano Ronaldo. A polícia acha que a quadrilha tinha informações privilegiadas, por isso invadiram a casa quando não tinha ninguém. A polícia também está atrás de informações contra esses criminosos. Caso você saiba de alguma coisa, entre em contato com o número 0-11-3269-6-6-6-3. Obrigado. Aí, ó. Ó o tipo de coisa que o Netinho quer que eu compre pra ele aí, ó. Coisa visada por marginal. Ô, Netinho, vem cá, Netinho. 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 Cacete de moleque com ouvidos no rabo. É, eu te falei, te falei. É, eu te falei. Netinho, você viu que... Diga, valeu, eu passei. Você fica aí. Tá bom. Ih, maluco, moiou. Netinho, da onde você tirou esse álbum, Netinho? Que? Esse álbum aqui? É. Fala que o Nerd te deu. Fala. 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 Achei no chão, pô. Não. No chão, né, Netinho? E esse bocado de figurinha que tem aí no quarto espalhado no chão, eu não vou limpar isso aí, não. As figurinhas fui eu que comprei, tá? Você comprou? Ah, ótimo, você comprou. Então quer dizer que vocês não tem nada a ver com esse roubo de álbum que teve aí, não, né? Quem roubar a gente? Não roubar não, a gente não roubar não, a gente não roubar não, a gente não roubar nada não, a gente não roubar nada não, a gente não roubar nada não, a gente não não, a gente não... Não, mãe, ó, mãe, não me deixa aqui não, mãe. Ô, bebê, ninguém mandou fazer merda, viu? Ei, coisinho, divirta-se, viu? Você deve estar se perguntando por que ele tá aí. E aí, p***a? Eu também. Em pleno 2022, ano de copa, Hello Mask fazendo foguete e a coisa que eu mais queria era uma figurinha. Desde que não fosse o Mbappé, moleque fominha, não tem x do controle dele, não, não sabe tocar bola, não, p***a. Como a copa tava chegando, a troca de figurinha tava rolando solta. Tinha a galera do tapão, essa p***a aí dói a mão demais, doido bagulho, é lamber a mão e roubar. Também tinha a galera que fazia a famosa troca justa. Qual é, maluco? Te dou meu altanaca em troca do seu CR7, p***a, maluco. Às vezes era injusta, né? E também tinha a rapaziada da aposta. É o seguinte, Fela, te dou dois Cristiano Ronaldo e um de Maria se você pular aquele banco bem ali agora. Oxe, demorou, doido. Pulei, p***a. Ele fazia salto com vara, não disse qual. E aí, men? Qual é, men? Deixa eu te perguntar, pai, se ainda quer figurinha? O Ribamar quer perder gol? Claro, né, p***a. Então, é que o Mano Grandão tá organizando uma festa aí de troca de figurinha, tá ligado? Vai ter bafo, tapão, a p***a toda, mano. Troca, troca. P***a, mentira, na moral. Oxe, na moral, p***a, tá todo mundo na brisa da figurinha, cachorro. Quando ele fala todo mundo, é todo mundo mesmo. E te dou o meu Vinícius Júnior em troca do seu escudo da Holanda. É o quê? Vinícius Júnior por sua Holanda. Repete, mas a vez que eu não ouvi, não. Vinícius Júnior pela Holanda, sua surda. Quem tá na varanda? Ah, p***a. É, você só tem que dar um jeito de ser convidado, tá ligado? Ah, isso aí é fácil, né, p***a. O pai trocou ideia com ele, p***a. É, não sei não, hein. O Mano Grandão é meio puto. Ah, de boa, p***a. Ah, o que eu quero saber mesmo é se eu consigo uma figurinha do Neymar lá, p***a. Se você tiver sorte, você consegue. Se eu tivesse sorte, eu não ia tá tentando tirar uma figurinha do Neymar. Se eu tivesse sorte, eu ia ser o Neymar. É. O Mano Grandão. O Deus é... Não, 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 não. Ai! Coé feio! Feio é seu pai! Ele é mesmo. Mas deixa eu te perguntar, você já foi numa festa de troca de figurinha? Ah, oi, prazer, nerd. Eu acho que a gente não se conhece muito bem, porque a única festa que eu fui na minha vida foi a do meu aniversário. Só tinha duas pessoas. É, eu sei. Eu tava lá. Vou me tornar, c***a. Vamos, cara. Vamos, cara. E vai. Então, o que acontece? É que se pá, eu vou colar numa festa dessa aí de troca. Você sabe o que é que rola nesse tipo de festa, né? As pessoas trocam de figurinha. Ah, foi mal. Eu tava pensando em outro tipo de troca. Ele tava pensando na festa do troca-troca, que eu tô ligado. Ai, mas você tem certeza que quer participar dessas trocas? Sempre tem a chance de você perder tudo, né? Aconteceu pro CD. E aí, tiozinho, vamos trocar? Ih, qual foi, tiozinho? Que bagulho de troca é esse? Sou seus primos, não, pô. Pra ficar de troca-troca, eu só vou no bafo. Ah, pode ser. Vamos no bafo, então. Demorou, então. Não é isso, não, mano. Eu tava dizendo no tapa. Vamos no tapa. Chega mais. No tapa, né? Demorou. Então, vamos no tapa, então. Aí, ladrão. Casa suas cartas. Primeiras damas. Você vai se arrepender disso, hein? Eu sou especialista nisso aqui, ó. Você vai ver. Ai. Ah, agora é você, seu otário. Sou eu, né? Demorou. Demorou. Demorou, hein? Perdeu, seu otário? Aff, mano, era o tapa nas cartas. Me dá um real aí pra eu comprar o salgadinho do campeão. Oxi, que salgadinho é esse? Que é um real? O salgadinho hoje em dia é tudo 10? É que eu não sei, né? Eu sempre roubo, então passa os 10. Ah, eu não. Agora. Tá bom, tá bom. Aceita Pix? Merda. Sorte que o tiozinho é burro e as figurinhas são tudo ruins. Que otário. Sinal. Sinal. Tem que fazer um bagulho muito importante ali. Valeu, eu tô vazando. Neto. 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 Oxi. Ainda falta mais três aulas. Eu e. E aí, mano grandão? Que é, p***? Tá indo fazer o quê, p***? Tô indo comer sua mãe, p***? Que que cê quer, p***? Ah, que eu fiquei sabendo que vai rolar uma festinha aí, né, p***? Cadê? Que festinha, p***? Ah, cê sabe, né? Aquela de troca de figuras. Dá bota, p***? Quem te falou isso, p***? X9 morre cedo. Ah, ninguém me falou não, mano. Como ninguém, p***? Virou Harry Potter, p***? Tá lendo minha mãe? Não, p***? Eu vi por aí, por aí. Tu sabe mais o quê, p***? Sobre isso aí? Eu só sei que vai ser uma festa. Geral vai trocar figurinha, bafo, tapão, essas p***, tá ligado? P***, tu já tá sabendo demais, p***? Vou ter que te envolver, p***. P***? Não demorou, eu me envolvo sim, p***. Vai entrar na festa, p***. Cê tem que ter pelo menos uma Legend e 100 figurinhas. Cê tem? Claro que não. Tenho. Oxi, claro. Tá doido? Então é isso, p***. Tá dentro, fechou. É, é isso aí, mano, cantão. P***, p***, p***. Tamo junto, c***. P***, tamo sem lugar pra fazer, p***. Então vai ser na sua casa, beleza? É o quê? É isso aí, p***. Até amanhã, p***. Mas que? Meu short tá furado. Mas e minha mãe? E o nerd? Será que eu vou sobreviver? Deixa o like agora e descubra daqui a 5 segundos. E aí, mãe? É o que é que você quer, netinho? Vai me pedir o quê agora? Te pedir? Não, 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 não. Jamais, olha só. Eu vim te dar. Me dá o quê? Só se for desgosto. Te dar a incrível oportunidade de investir apenas 50 conto pra eu comprar figurinha e trocar por outras figurinhas mais f***, tá ligado? Esse investimento aí não vai rolar não, netinho. Esqueça. Se eu conseguir uma figurinha boa, eu posso trocar pelo Neymar Legend e diz que vale 9 mil reais. Olha aí, ó. Pera aí, como é que é? Agora a gente pode conversar um pouquinho, netinho. Minha mãe aprendeu com meu avô a ser o mais mão fechada possível. Ela economizava cada real que ganhava, independente de como ganhava. Esse daí não. Esse daí ela gastou com cachaça, que eu tô ligado. Pô, mas por favor, favorzinho, por favor. Mas que desgraça, netinho. Olha, toma logo esses 50 aqui pra você parar de mexer o saco. Toma. Maluco, minha mãe me deu os 50 conto, até coloquei uma roupa nova pra ocasião. Continuou ruim. Então fui lá comprar minhas figurinhas, né? Batei umas figurinhas f*** e consegui meter o louco na festa do troca-troca. Então você não perdeu as figurinhas. É claro, eu cheguei nele do nada bem assim. Tenho certeza que não vai devolver minhas cartas? Eu tenho uma anel. Eu te dou uma anel. Deixa eu ver isso aqui, Zé Bicete. Deixa eu devolver minhas cartas. Ah, que porra de manel. Quero, quero isso não. Como é que é isso aqui? Tá, come na mina. Isso aqui que é f***, p***. Gostei, minhas novas cartas são bonitas. Essa carta é minha. Quer ficar furado, otário? E foi isso. Ué, achei que você não tinha perdido. Ah, você perguntou se eu perdi. Porque eu tinha entendido que você tinha falado que eu não perdi. E eu perdi. Igual perdi meu primo Latrel. Ih, o que que ele teve? Nada não. Eu só perdi ele na estação de metrô e nunca mais vi. Saudade, Latrel. Eu, hein? Maluco, eu tinha que tirar uma Legend, pai. Mas antes... Rapidinho ali, né? Pra dar aquela vela trocada no visual. Porque, tá ligado? Tô com a roupa errada. Aí, agora sim. Maluco, eu tinha que tirar uma Legend. Você. Você vai me dar uma Legend, p***. Bora? Lixo. Oh, pai! Me dá uma Legend. Nesse pacote, pelo amor de Jesus Cristo. Amém? 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 É, pelo menos veio o Cristiano, né? Lixo, sua vez, pai. Tá todo mundo confiando em você, tá ligado? Você vai me dar uma Legend. Ué, lei. Ei, ei, ei. Ué, isso aqui não tá ruim, não. Mas cadê a Legend? Claro que eu não ia tirar uma p*** de nenhuma Legendária, né? Não, mãe. P***, é f***, mano. C***, como é que eu vou participar do bagulho agora, família? Já sei. Caralho. Alô, Nerd? Chora na minha sua p***, o que foi? É, deixa eu te perguntar, pai. Você tem uma carta Legend aí, não tem? É, tenho. Me empresta? Ok, mas nem sou p***, beleza? Ô, Nerd, por favor, Nerd. Na moral, mano, o grandão me intimou na rua ali, ó. Falou que ia fazer a festa aqui em casa, Nerd. Só pode participar quem tem Legend. Peguei 50 contos da minha mãe, comprei 13 pacotinhos de figurinha, Nerd, não veio nada, p***. Ajuda o pai. Ai, tá bom, tá bom, tá. Vai, fala aí. Eu posso participar da festa? É... Pode. Não demorou, maluco. Não demorou, maluco. Qual é? Tá aqui a Legend dos Soares que eu ganhei no desafio do... Não, cara. Valeu, otário. Mas você disse que eu podia participar da festa. Eu menti, otário. Voltando pro meu quarto, eu percebi uma coisa. Minha mãe. Como eu ia dar uma festa em casa com minha mãe nela. Assim. Ou então ela podia ficar em casa, sem ver nada e sem ouvir nada. Tipo em coma. Ih, qual é, mãe? Tá gripada aí? Ah, Netinho, isso aí deve ser virose que tá rondando por aí, ó. O vizinho ali do lado pegou também. Isso aí é condizente com o que eu quero fazer. Condizente com o que é condizente, Netinho? Você vai fazer o quê? Tá com cara de que vai aprontar. Mesmo doente, minha mãe era igualzinho o Goku. Ela pressentia o perigo e o caos. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente. Opa. Foi mal aí. Pode continuar aí, Netinho. Ó só. Se você quiser, eu posso ir ali na farmácia comprar um remedinho pra você. Ah! É. Tá bom, vai lá, vai. Mas eu tô indo. Mas compro genérico, viu? O original é muito caro. Até nisso ela é pão duro. Eu falei pra ela que ia na farmácia. Mas era mentira. Eu vou mesmo. É no mercadinho do mano que tem tudo. Por que coisas ilícitas sempre ficam no fundo da loja? É. Eu sei, eu sei. O momento é... Salve, mano, que tem tudo. Salve, Nudita. Então, cachorro, você tem aquele remédio que é quibe daquele episódio do Todo Mundo Adeu, Cris, que tá geral com gripe suína. Tá ligado? Aí o Cris vai lá, pega o remédio que o perigo, dá pra Rochelle, ela apaga. Hã? Tem? O que é que você acha? Eu acho que não. Porque eu sou muito gente boa, vou pedir pra você tentar de novo. O que é que você acha? É, então nesse caso eu acho que sim. Exatamente, meu querido. Tá bem aqui, ó. Pode pegar. Pô, aí sim, cabeça. Fez a boa, hein? É que minha mãe tá doente, pô. Tá ligado? Aham, sei. Nem pra fazer uma festa igual no episódio lá não, né? Diz pra ela que é pra tomar uma colher de chá. Uma! Vai derrubar ela por cinco horas, beleza? Demorou, cachorro. E aí? Quanto é que é? É, festeira, rapaz. Isso aí é por conta da casa. É por conta da casa porque isso aí tava no mercadinho desde antes dele comprar. É, pô. Valeu, cabeça. Pô, mas diz pra ela que é pra tomar uma colher só, viu? Aham, tá ligado, tá ligado. Tem certeza que isso aqui funciona, né, tio? Funciona, pô. E quantas colheres de chá eu tenho que tomar? Duas? Seis. Seis? Não, tá errado isso aí, né, tio? Pelo amor de Deus, né? Foi o que o maluco da farmácia falou pra mim, né? Ele estudou pra fazer isso. Você estudou? Não estudou. Então toma mais seis colheres de chá que ela... Mentiroso! Eu sabia que era muito e tinha o risco de colocar minha mãe em coma pra sempre. Mas ela não ia me pegar fazendo festa, tá ligado? Só o irmão do grande. Pô, pô, até na frente. Podem tremer aí, pô. Vocês vão. Vai, 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 vai. Vai a gente, né? E aí, pô, cadê a bebida, pô? Ih, pai, não tem não. Então é assim que você recebe a gente, é, pô? Foi mal. Foi mal, caralho, pô. Vamos logo, galera do barco. Fechou, pai. Fechou, pai. Galera da troca, pô, vamos, 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 que linda. Essa aqui, essa aqui. Vamos logo decidir isso aqui, pô. Você tem que cata, pô. Toca Soares Legend. P***a, vou, pô. Aí você, pô. Ney Legend, irmão. Não vai ficar com ele por muito tempo, né? Mas nem é assim que joga, você tá roubando, p***a. Não, cry, man, cry. Não vou ter que ter desgraça na sua cara, p***a. E aí, p***a, vamos parando com essa briga aí, p***a. Tem que sentar a mão nos dois, p***a. Não, não, não. Boa. Vamos voltando aqui, p***a. Desafio do bafo, p***a. Quem virar mais carta, leva o montinho do adversário todo, p***a. Beleza? Ah, não. Eu sou contra ser o montinho todo. Acontece, p***a, que essa é a regra, p***a. Ou você é contra a regra. Não. Acho bom mesmo, vou p***a, irmão. Ó, p***a. A primeira mão vai ser do Neto, p***a. Vai, p***a. Tenta virar aí, p***a. Uma carta. Parabéns, p***a. Grande coisa. Agora do contra. Uma carta. Incrível, p***a. Neto, duas cartas. Do contra. Duas cartas, p***a. Você, p***a. Quatro cartas agora. Do contra. Sessenta e quatro cartas. Caralho. Sessenta e quatro cartas, p***a. Para o Neto, vai. É impossível, p***a. Quero ver. Meu Deus, ele virou, p***a. Agora eu vou sair do contra. Tá f***ing aí, p***a. Não conseguiu, p***a. Não conseguiu, p***a. É isso aí. Que agonhaça aqui, Netinho. Mesmo em coma, minha mãe sabia quando eu tava fazendo merda e ela simplesmente acordou. Netinho tá aprontando. Mãe? Bora, Netinho. Me dá essas figurinhas aqui, vamos. Tome. Ah, bom. Você aí, grandão. Bora, passa as cartas pra cá. Sem carta, minha tia. Tá tudo limpo, minha tia. Tudo limpo. Sei. E você? Tem essas aqui no meu bolso aqui, ó, minha tia. Toma aí. Muito obrigado, viu? Figurinha. Bora, me dá, me dá, me dá. Toma aqui, minha tia. É, é isso aí, é aí. Você, vai. Vai, 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 vai. É isso aí, agora se pica daí os dois. Vai, rala. Olha aqui o que eu faço com a figurinha de vocês. Não fez isso, não. Não fez isso, não, não. Valeu, meu p***a. Mas e o Neymar Legend? Neymar Legend é o caralho, né, tio? O Neymar tá lá rico, bilionário em Paris e você tá aqui querendo figurinha dele, viu? Mas era o Neymar Legend. Depois disso, a galera foi embora mais rápido do que sua mãe sair correndo pra comprar 40 ovos de real no carro do Ovo. Amanhã tu tá f***o lá no colégio, eu vou com o Neymarzinho. Alô? Seu arrombado, você mentiu pra mim, seu comédia. Cadê a p***a do meu Suárez Legend, hein? Você vai me demorar. Vai ficar lá, Neymar. Vai você, eu sei que... Embora lá, Neymarzinho, entra aqui dentro. Vou te quebrar. É. Tomei, foi no meu... A Copa do Mundo começou. Brasil, Espanha, Itália. Ah, não, Itália não. Não foi pra Copa, né? Por que choras, Lil Jorge? Tá, parei. Com o começo da Copa, minha mãe fez a sala virar um templo de adoração da seleção brasileira. Ixi. Metei dentro da terra. Você não acha que exagerou um pouquinho, não? É, não achei não, né, tio? E aí, vocês aí, menino? Pode colocar esse quadro bem ali, ó. O que é isso aí? É só um quadro do Neymar pelado, menino. Que é isso, mulher? Friendly Family do YouTube, pelo amor de Deus. Como o jogo do Brasil era só no quarto dia de Copa, todo mundo virou expert nas outras seleções. Irmão, irmão. Certeza absoluta que a Argentina ganha, p***. Pelo amor de Deus, né, Cotoco? Você nunca nem viu um jogo dos caras aí da Arábia Saudita. Tá falando um monte aí, João. Pelo amor de Deus. Cala a boca aí. Você quer apostar comigo? Quer apostar que a Argentina ganha? Quero. A Arábia Saudita vai amassar, p***. Se algum dia esse maluco já assistiu algum jogo da Arábia Saudita, eu sou uma CPU de óleo mineral, p***. 50 conto que a Argentina ganha. Beleza, comércio. 50 conto. Amanhã nós vemos quem ganhou, hein. Falou, cara. Para ganhar fácil. Nem vai, men. P***, na real a Argentina tá vindo muito pressionada para essa Copa, tá ligado? A última Copa do Messi que já tá coroa. Ela até tá vindo como uma das favoritas, mas, p***, talvez essa responsabilidade toda para cima dos caras faça pesar, tá ligado? Diferente da Arábia Saudita, né? Os caras tá vindo aí, p***, levinho voando, p***. Vai amassar a Argentina. É mesmo, é? É, mas eu não te perguntei nada. Quando? Odeio, né? Como eu esperava, a Arábia ganhou. O que eu não esperava era ganhar um belo de um dinheiros com isso. Bora, preva. Aí, preva tudo. Calma, men. Tá emocionado? Você não vai me roubar nada? Não, p***, eu vou te dar. Lá ele voo, p***, as ideias. Toma aí, ó. 300 no Pix. Ah, tá ligado, né? Você falou que a Arábia Saudita ia ganhar, logo mudei minha aposta, joguei tudo neles, ganhei 7 mil, fi. E esse Pix aqui que você me fez? É o que? Tá achando o pôquer? Não quer me der, viu? Não, oxe, é meu. E aí, próximo jogo, quem ganha? Alemanha e Japão? É, esse aí mesmo. É, o Japão é forte no contra-ataque, tá ligado? Esse meio campo da Alemanha aí é a mesma rapaziada desde 2014, tá geral velho já, tá ligado? Fica meio foda de pegar os ninjas na curva, cotoco, cê tá ligado? Valeu, até o idiota, falou. Eu só tava ganhando um pouco de dinheiro e já tava me achando o próprio Cristiano Ronaldo. Sim! Como você tá, use, gatão? Vadia! Tire dois dias de folga, vai. Adoro! Ai, meu zé! Água! Obrigado, James. Camisa da hora! A camisa do Brasil! Bem legal! Ah, pô, valeu! A sua também! É falsa, 20 real! A camisa dele era tão falsa que tinha escrito Neymar Pai nas costas. A minha é original, tá ligado? Nossa, mas isso não é tipo os 300 contos? É, o cotoco me deu um dinheiro aí porque eu acertei pra ele que a Arábia ia ganhar da Argentina em que o Japão ia ganhar da Alemanha, tá ligado? Você tá maluco? Você tem que devolver isso aí! É dinheiro de jogo? Você sabe o que acontece com apostadores, né? Meu Deus, eles tão aqui! Eles tão aqui! Né? Que picalme! Que picalme, pô! Que passa, hã? Que passa, cabrão? Tá emocionado? É por causa da minha mãe, ela perdeu uma aposta pro meu pai e me teve. Aí ela ganhou outra aposta e me jogou no lixo. Se sua mãe tivesse ganhado a primeira aposta, você não ia ser nada mais do que um creme facial, beleza, moleque? Cala a boca aí! Enfim, chegou o dia do jogo do Brasil e todo mundo só falava disso. E aí, p***a! Brasil e Sérvia hoje quem ganha? Rapaz, não sei não, tá ligado? E aí, Neto, o que você acha? E ele é o quê, p***a? Um adivinhão, é? Ele é o Neto Joga Mil! Ele já me chamava assim antes disso aí. Bora, p***a! Brasil e Sérvia hoje quem ganha? É, então, mano grandão, p***a! É que os caras são muito grandes, muito altos, tá ligado? A defesa deles é fechadinha, bonitinha. Acho que nossa jogada aérea não vai funcionar muito bem com eles, então o bagulho vai ser empate, tá ligado? Demorou, p***a! É isso mesmo! Vou jogar meu dinheiro todo no empate nessa p***a! Eu não jogaria meu dinheiro todo no empate! Mas eu sou eu e você é você, p***a! Fique na sua! E se eu perder tudo, tu tá f***dido, meu p***a! Esse aí é o Neto Joga Mil! Erra nunca! É, é! Meu garoto! Ô p***a! Por que geral não assiste o jogo na casa desse p***a aí, p***a? Pode pá, pode ser lá! Não, mas eu não... Eu também concordo, hein! Nerd! Por mim é isso mesmo! P***a, então é isso, p***a! Fechou, tamo lá, vamos, vamos! É, eu realmente acho incrível como as pessoas sempre dão um jeito de dar uma festa na minha casa sem pedir minha opinião. Ô mãe! Chamei os amigos meus aí pra ver o jogo, hein! É o Neto! Como é que é? Que roupa é essa, mulher? As coisas tudo bagunçada aí, pelo amor de Deus! Já tô confortável, p***a! Tô ficando pra mim! P***a, podem se ajeitar aí, viu? Fiquem à vontade! Valeu, Netinho! É isso aí! Você me mata de vergonha, Netinho! Eu que mato, né? Mas a casa é de vocês, viu? Já p***a! De novo! Que roupa é essa, mulher? Eu, hein! Começar aí! É o quê? Vai começar? Pera aí! 94 rumores! Vai, Brasil! Comido, fenômeno! Único... Tem o Casemiro jogando no Brasil também? Achei que era só aquele menino da live, rapaz! Não, minha tia! É isso mesmo! Muita gente confunde os dois, mas na real é que... Cala a boca aí, c***a! O bagulho vai começar aqui, João! Eu sempre quis fazer isso! Para com essa p***a de barulho, p***a! Que b***a é isso? Tá maluco, p***a! Você sabe que isso aí é da minha mãe, né? Você sabe que isso aí era meu, né? Sua desgraça! E ó, desculpa! Minha tia foi sem querer, p***a! Tava pitando e eu... Cara, diabo da boca, eu te toquei a galera pra você! Vai, desgraça, vá! Ai, Calica vai começar, hein, c***a! Começar, p***a! Começar, p***a! Bora, p***a! Brasil, p***a! Brasil, p***a! 50 anos do papelão! E aí, Brasil, p***a! Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, p***a! Brasil, p***a! Brasil, p***a! É isso mesmo, é isso, dá a letra! Eu sei que o bagulho nem vai começar Brasil, olé, 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 porra Brasil, olé Cala a boca Foi mal, família Me empolguei Malco chato, mano Cê é louco, Brasil tá bem, família Brasil tá bem Impressionando mais que namorada tóxica no WhatsApp Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Nossa, sim Não, na moral, vou levantar aqui Vou tirar a camisa pra dar sorte Não levante esse tipo desse lugar, porra Brasil tá bem, cara Não levanta pra zicar no bagulho, não, hein Não, demorou Vai ficar assim Pode ir par, hein Não foda, porra Vou ficar Tá indo, Netinho Quebra mesmo, porra Tá indo Ih, porra, que porra Ih, porra, e aí Cê pagou a luz, Netinho Paguei, porra Cê tem certeza, né, Netinho Porque você é todo lerdo Pode ter esquecido, hein Eu acho que não foi culpa dele, não, minha tia Provavelmente deu um pico de energia Devido ao alto número de aparelhos ligados agora Nesse dado momento por causa do jogo do Brasil, sabe Ah, porra, além de quatro zoios Você é eletricista agora? Ah, porra, porra Ah, porra, vai 25 minutos, ah, depois É, parece que não vai voltar não, hein Netinho, vai lá no quadro de luz, Netinho E mexe naquela desgraça lá, vai Adianta, adianta, adianta Não, tá bom Vou lá, vou lá, vou lá Nessa porra Tomar no c... Por um motivo que nós nunca Jamais saberemos Só metade da casa tava ligada A outra metade, essa chavinha de merda aí Desargou Eeeeee, tô bom Toma no, Netinho Eita, porra, porra Eita, porra, porra É, não, não, não Ele pode ir, não, não É, não, não Ok, que foi, que foi, que foi Porra, 1x0 já, não vi a porra do gol, que desgode Já tá 1x0 pro Brasil nessa porra, porra Cê disse que ia empatar essa porra, e aí? Ô, porra, não, mano, Grandão, suave, porra Tem muito jogo pela frente ainda, pai, tá ligado? Espere o mesmo, vou, porra Vai, merda, que graça, moleque Que graça, moleque Que graça, moleque Que graça, moleque Não tem jeito, porra Quer que você é nosso pra caralho, porra Porra, só falar da porra, porra Cê falou agora que ia empatar essa porra Não, porra Vai empatar ainda Ah, porra Então cê tá torcendo contra o Brasil, é, porra Não, quer isso? É maluco, eu contra o Brasil? Não, porra, tá doido, é? Então cê tá torcendo contra mim, porra É Sim Não, não, mano, Grandão Porra, isso é brisa, mano Olha aqui, seu porra grande Não tô gostando do jeito que cê tá se referindo a Netinho Porra, minha tia, foi malu, porra Que o filha da porra do teu filho falou que o Brasil ia empatar, porra Joguei 700 conto nessa porra Netinho, você tá apostando, é sim a desgraça Que, quem, eu? Não, mano, é o Gabigol no cassino Eu não, quem tá apostando é ele Ele que tá uma porra, porra Você disse o resultado e eu joguei, porra Não vem meter o louco, não É, minha tia, ele disse pra mim que a Argentina ia perder Eu apostei na Arábia Saudita Ganhei 7 conto, minha tia Dei logo 300 pra esse idiota Ganhando dinheiro com aposta, Netinho Não é dinheiro de aposta É claro que é, é o que então, Netinho? É o dinheiro que me dão com o dinheiro que ganham da aposta É diferente Eu falei pra ele a mesma coisa e ele disse que não era não E para tudo, para tudo, família, para tudo O Ney tá chorando ali, ó Eu acho que ele torceu um tornozelo E aí gente, aí meu Deus do Ney Hum, é um do Ney não Tal, não, não, não Tal, não, não Gal, não Qual é, família, agora que o jogo acabou Vamos ficar de boa, esperar as notícias Não deve ter sido nada demais com o menino Ney Esperar as notícias uma porra Eu quero meus 700 contos Senão eu vou te jambrolhar na porrada E eu quero saber Que papo é esse que você é envolvido com o negócio de aposta Você não tinha ido embora? Pois é meu querido, agora eu voltei, vai ter que me engolir Vamos fazer o seguinte pra todo mundo ficar feliz Eu pego aquele dinheiro que eu ganhei Aí eu jogo tudo no empate no Brasil Próximo jogo, sabe? Agora que tá sem o Ney Aí eu pago os seus 700 contos E o dinheiro extra que eu ganhar Eu te dou, viu mãe? E aí? Então demora a porra, pode ser isso aí É porra, próximo jogo é nóis Brasil e Suíça, 4 dias depois Eu achei que você tinha certeza Não tinha Tu tá f*** do bonézinho Meu dinheiro, meu dinheiro O bonitinho vivo Solta minha chave Solta você primeiro o meu pé Você sabe que você não vai pegar essa moto, né? Você me deu um pau na boca, mano Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês Eu levo vocês Eu levo, não, 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 não Minha casa, dois mil e alguma coisa Início de ano é sempre igual Você passa uns dias de quequer na sua residência fazendo vários nada Pegando uma piscininha Se afogando legal E rezando 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 pra alguma catástrofe acontecer e suas aulas não voltar nunca mais Se bem que se isso acontecesse, minha mãe faria eu ir pra escola igual Tá aí, né, Natinho? Bora, coloca sua roupa ali de radiação Levanta daí e vai pra escola, moleque Só que nesse ano eu simplesmente resolvi matar o primeiro dia de aula Que é amanhã Netinho, eu tava aqui pensando É, já que as aulas vão voltar Eu quero ir um dia na sua escola com você O quê? Por quê? Por quê? Porque eu me interesso pela sua educação Já que você é meu único filho Eu não vou ter filho meu no mundo pra ser vagabundo Ah, tá Quando é que eu posso ir na sua escola? Amanhã não Amanhã não Eu não tô falando de amanhã não, Netinho É qualquer dia Eu sei, eu só tô dizendo que amanhã não O que foi, Netinho? Tá com vergonha de mim? Não, mãe, eu não Então é o quê, Netinho? Não é nada Se não é nada, por que eu não posso ir na escola? Você pode ir na escola, eu só tô te dizendo que amanhã não E o que é que tem eu ir amanhã? Nada, é isso que eu tô querendo dizer Não foi o que eu te perguntei Eu sei E eu só tô querendo dizer que amanhã não vai ter nada E por que foi que você fez essa pataquada toda por causa disso? Eu não, não tá assim Ó, quando você puder ir na escola eu te falo, belê? Belê Eu queria faltar o primeiro dia de aula porque eu tava cansado de ser um nerd otário Não, esse nerd aí não, nerd otário do tipo normal, não do tipo doente Ah, vai tomar no seu... Eu queria chegar na escola esse ano com mais atitude Deixar de ser um otário, sabe? Então eu fui falar com a pessoa mais vida louca e menos otária que eu conheço na face da terra E aí, otário Salve, homem Passa uma corrente Toma Que porra que tu quer? Quero saber como é que tu faz pra largar de ser otário, tá ligado? Porra narigueta Complexece de essa situação aí, hein, cachorro Ou você é otário Ou você não é, porra O otaricismo é absoluto, pai, tá ligado? Não, mas... E se o cara nasceu otário e quer deixar de ser? Como é que faz? O caminho mais rápido é andar com gente que não é otária E aí você pega e manda os otários que você anda e se... Se fugir, pô Hum... Entendeu? Aí você deixa de ser otário por associação, né? Exatamente Mas e como é que eu vou colar com os caras que não é otário, porra? Eu sou mó otário Ué, você tem que ter o style, né, mãe? Coloca uma Juliette Vai, coloca essa corrente Coloca o boné de lado E o mais importante A passada Que passada? A passada da minha benga na sua cara Passada de jogador, seu otário Presta atenção aqui, vai Presta atenção Como é isso? Olha, é o seguinte Você primeiro dá uma leve arrebitada assim, ó Como se tivesse um negócio incomodando entrando na sua bunda, tá ligado? E aí você vem, ó Ó, ó Trava, destrava, destrava Ó, ó Fácil pra ele Ele tinha um negócio incomodando entrando na bunda dele Pode ir pra, cachorro Valeu pela dica isso aí, família Valeu pela dica uma porra Joga logo uma corrente na roda aí Imediatamente eu fui para a minha casa Em casa eu treinei Treinei e treinei Até não aguentar mais E então eu continuei É, mas aí quando eu tava quase conseguindo Isso é hora de ter acordado, né tio? Amanhã não tem aula, menino Vai deitar Ué, coroa Mas são 5h34 da tarde ainda Não interessa De manhã Enfim era a hora de colocar o meu plano em ação O plano de não ir pra escola no primeiro dia de aula Indo pra escola no primeiro dia de aula Por que que você tá andando assim? Tá cagado, é? Ih, qual é, pai? Tô metendo a passada de jogador pra largar de ser otário, tá ligado? Não deu certo, não Não deu certo Olha pra você, doido Você tem a mesma cara de moça da Sandy Tecnicamente eu teria a mesma cara de moça que o Junior É, só que ele é gostosão e barbudo e você é um merda Pode ir lá, menino Eu vou ficar aqui e daqui a pouco eu vou vazar, tá ligado? Sério, você não vai entrar Ih, mano, nem entrar O primeiro dia é ridículo Só pra um conhecer o outro E eu conheço todo mundo Já foi, né, otário? Na época eu queria saber como é que essa galera que não estuda e não trabalha Andava cheia de carrão e cheia de mina do lado Queria saber como é que essa galera aí que não estuda, não trabalha Anda cheia de carrão e cheia de mina do lado Resposta? Tudo vagabundo, rapaz Vazei Eu tava indo pra casa do bocado de corrente Mas aí o maluco tripadão que entrou no carro parou bem do meu lado E aí, otário? Eu tenho um cabo USB pra recarregar meu pendrive fumável? Ah, não, não Não, eu não fumo pendrive não, men, tá ligado? Então fica com essa merda aí Mano, não quero não, dono O que é isso aí? Você não tinha entrado praga? Eu não, só fui dar uma mijada, o que é isso? Ah, é um daqueles pendrive fumável, manja? Eca, você fuma pendrive? Eu não, maluco Aquele mano que tava no carro tripadão que me deu, tá ligado? Mano, isso aí é contrabando E o Ministério da Saúde adverte Ned, para de drama Tá lá, você faz o que você quiser Eu só não quero ser um fugitivo da polícia Mato alto, seu saco de merda Deita no chão, rapaz Agora lentamente, vagabundo Pra não tomar um furo Coloca o pendrive fumável no chão Central Menos um vagabundo Eu não vou fumar Eu acho que só de tá com isso aqui na mão A gente já parece menos otário, tá ligado? Otário Ah, é? Então deixa eu ver isso aí Ah, toma Ah, peguei no flagra Maluco, meu plano de faltar a escola Indo pra escola deu errado Tô muito decepcionado Que vocês dois tão fumando pendrive O Neto que deu pra mim X9 mais cedo, hein? Neto Os mano do carro deu pra mim Não importa quem deu pra quem Lá ele Lá ele Ele quem? Quê? Lá ele é uma gíria que pode ser utilizada em casa Não mude de assunto não, querido Você tá suspenso E ele? Não, ele não Lá ele Cala a boca E os mano do carro lá fora? Não sei quem são Mas professora Suspenso Por sorte A escola da quebrada era uma desgraça E não tava nem aí pra avisar pra sua mãe ou pro seu pai Que você foi suspenso Então eu só tinha que dar aquele migué na minha mãe Que ela ia acreditar em mim Eu acho Netinho Como foi a escola, Netinho? Sacomé, né? Tá ligado? De boa Nada demais, não Eu acho É bom mesmo, Netinho Porque No dia que eu descobrir que você tá mentindo, Netinho Esse cinto aqui, ó Vai estralar na sua cara Ela sabe? Não, ela não sabe não Ela sabe sim Não, ela não sabe Calma No dia seguinte eu só saí e disse que ia pra escola que ela acreditou Eu acho É, tô indo, viu? Pra onde, Netinho? Ué Pra escola Ah, bom Só tô te testando, viu? Meu Deus, ela sabe Não, ela não sabe, porra Ela sabe sim Não sabe Maluco, eu tava putão com o Nerd, mané, tá ligado? O que é que você tá fazendo aqui? Ah, meu ovo, moleque X9, eu vou te arregaçar Ih, ó, se não, tô tocando lá pra mim Mas eu não podia ficar moscando na frente da escola Esperando ele sair pra eu dar uma buqueta na cara dele, né? Vai que alguma vizinha fofoqueira me vê e fala pra minha mãe E aí, família, quer um pendrive de fumar? É óbvio Esse aí é o que eu te dei Claro, né? E essa é de quem mais? Comédia O que é que rolou? Se perdeu no caminho da escola, foi? Não, na real é que eu fui suspenso, tá ligado? Eu também Eu também Todos nós fomos Menos o Paradão Ele nem entrou Entra aí, man Cola com nós Felizmente, minha mãe me ensinou a não entrar num carro de um estranho no meio da rua Beleza O que? Tá maluco? E aí, vamos pra onde? Tamo indo buscar os pacotes de carregamento de pendrive pra revender Mas isso não é ilegal? Claro que é, Otário Se liga, né? Por que foi que eu entrei nesse carro? Do nada, o Paradão e a Loirinha saíram do carro Só ficou eu e o Dripadão Pacote tá vindo aí, fica ligado Naquele dia, eu conheci o Pacote Ele tinha um pacotão E aí, Pacote? Tá aí, seu pacote Valeu Quem é esse? Esse aí é o Otário Otário? Que nome é esse, Otário? Meu nome é Neto Pode ficar de boa, Pacote Ele não é Otário, não É, eu não sou mais Otário Mas o meu apelido agora é Otário Então eu sou Otário, sim Então você não é Otário? Não, senhor Vamos ver daqui a meia hora Na hora da venda do pacote Você vai ficar na contenção É Otário suficiente pra isso? Maluco, essa porra vai dar merda Beleza, você vai ficar aqui É o seguinte, ó Botei meu número aqui Se os homens passarem, você liga pra nós Demorou comédia? Demorou Eu tava na merda Num lugar aleatório Sem 4G pra chamar um Uber E podendo tomar um pipoco a qualquer momento Eu decidi ligar pro meu melhor amigo do mundo O Neto O Drag Fala tudo que eu tô cansado Tô cansada Canside Tanto faz, fala aí É, então É que eu saí com uns mano que fica num carro parado do lado de fora da escola, tá ligado? E daí? Aí agora eles tão fazendo um contrabando de pendrive fumável ali Eu tô aqui do lado de fora na contenção, tá ligado? Se a polícia passar, eu tenho que ligar pra eles Ó, eu não sou advogada, né? Eu sou puta Mas isso faz você de cumpris E disso eu entendo Você vai pegar uns 3 a 5 anos de cadeia aí E isso se não comerem sua bunda lá na cadeia E você gostar e quiser ficar pra sempre, né? Acontece bastante Quê? Minha amiga ficou na contenção uma vez E aí? Ah, e aí que colocaram ela uma vez pra ela ficar pra sempre, né? Botaram ela com 3 gostosos gigantescos Era traficante? Era, mas o tamanho da pistola era boa Ela ficou pra sempre Tá sendo comida até hoje Não queria tá lá Sou aqui falando com você Obrigado por nada como sempre, drag Valeu Cacete, drag Os homens tá vindo E aí? Você vai fazer o quê? Fui! Neto 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 Ah, espero mais que ele se foda mesmo Se você tá imaginando por que meus amiguinhos fumadores de pendrive não vieram atrás de mim me cobrar É por causa do que aconteceu com eles O dripadão ficou preso pra sempre A loirinha virou influência e tem mais seguidor que eu O paradão foi considerado vítima de sequestro Já que legalmente falando ele nunca falou uma única palavra E o pacote foi feliz pelas próximas meia hora Até ser baleado por outros manos que fumavam pendrive que não gostou do pendrive fumável que ele vendeu Moleque, que rolê foi esse? Pelo menos minha mãe não sabe de nada E aí, netinho? Como é que foi a escola hoje? É, só comer, né? Tudo normal, normal Hoje foi um dia nada normal aqui na escola da quebrada Onde os integrantes da banda coreana BTS fizeram um show surpresa para os alunos da escola Pera aí, aquele ali é o Dick Será fritinho? Eu te amo, caralho Ela sabe Dia normal, né, netinho? É que... Eu não gosto de BTS Moleque! Em 2000 e pá, minha vida finalmente começou a mudar Eu tava no último ano da escola Eu gostava da minha rua E eu tinha vários amigos Passa reto Tá vendo aí? Mó gente boa, família Best friend Só tinha uma coisa Um probleminha que nunca ia embora Bom dia, bebe leite Otário, porra O mano grandão Ele me dava um pau na boca toda vez que ele me via E nada fazia ele ficar longe de mim Nem mesmo quando ele pegou mononucleose infecciosa Ai, porra E aí, que hora são? Dez minutos pra já já Normalmente essa é a hora que ele te bate, né? Tá bom, tá bom, pera aí, pera aí E da próxima vez, cabeça? Eu vou passar o coro do meu saco na sua boca, tá ligado? Ai, porra, pra que isso, porra? Pra ficar esperto, tá ligado? Eu fico muito triste com a notícia dessa O mano grandão finalmente tomou uma surra Olha os caras, mano Depois do mano grandão sentir o pau na boca Eu tinha uma pergunta a fazer Quem era aquele maluco doido? Então, parece que o nome dele é Milton Karateka Me falaram que ele se mudou aqui pra rua no ano passado Nunca vi Nem eu Nem eu E aí, será que o mano grandão vai se vingar dele? Eu acho que não, men Eu acho que ele vai descontar bem você mesmo, tá ligado? Desde que o mano grandão chegou na rua Se ele tivesse algum problema, na opinião dele a culpa era minha Quando ele quebrou a perna Culpa sua, porra Quando o pai dele morreu Toma Tô triste, porra Deixa um F nos comentários pro pai do mano grandão Aé, minha família Que mudesse tão cruel que a gente vive Tem que ficar ligado, pai Cê tá com protetor, né? Protetor de quê, men? Protetor solar? Protetor de ovo, pai, tá ligado? Claro que não, né? Cê tá? Todo dia Eu também Não quer o meu emprestado, não? Não, valeu, men Tô de boa, tá ligado? Pai, tô demorando, hein? Ih, minha mãe morreu Netinho Oi, mãe De novo, Netinho Todo dia cê traz esses meninos Bancos sem teto pra dentro de minha casa Cês moram na parede daqui, né? Porque eu olho pro lado Não tem ninguém Eu olho pro outro Cadê? Eles foram embora, né? Com esse xilique todo que cê tá fazendo aí Xilique, Netinho Xilique, ai Eu vou embora Esquilique, eu vou ter desgraça Em sua cara Na rua Enfim Eu encontrei Quem eu não queria encontrar Ih, lá vem ele, hein? Deu ruim, clã Algum de vocês pode me falar A hora aí, na moral Certeza que é pegadinha Hora de você sentar o murro Na minha cara Hora de sentar o murro Na cara dele É isso aí que eles dois falaram Não, pô Eu só quero saber a hora mesmo Tá ligado, porra? Ih, rapaz O bagulho foi serinho, mané Então são Pouquinho pra daqui a pouco, pai Tá ligado? Valeu, porra Foi difícil? Não foi, né? Ô, mano grandão Cê tá bem, men? É, pô Eu tô bem Aí Me chama só de grande, tá ligado? Grande? 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 É, grande O mano grandão tava mais triste que eu Depois de ser confundido com o Lucas Lira No aeroporto Eita, porra Lá vem o Miltinho Karateca Geral, fica de boa Ninguém faz contato visual Merda Tá olhando o quê? Ah, não Tô depois no chão aqui, ó Ah, bom Seguinte, fiquei sabendo aí, tá ligado? Que o Miltinho gosta de dar rolê Lá no parquinho lá, mano Ou seja Eu nunca mais piso a minha pata Lá tá lá, demorou Concordo com isso aí, hein, men? Nunca mais vou lá também Você E você São dois cabaços Vai ficar se escondendo do cara, hein? Não tem que ter medo de porra nenhuma, não Meu parceiro Quem manda é nós, tá ligado? Uau, rapaz, nós, meu Achei que não era pra ter medo de porra nenhuma, não Ninguém te perguntou nada, beleza? Desculpa aí a interferência, men, tá ligado? Inclusive Toma aqui o dinheiro que eu ia comprar pão hoje 82 reais Pão tá caro, né? Eu não quero o seu dinheiro, não, leque Eu só vim falar que as aulas de Karate da rua já tá fechada, tá ligado? Se você queria aprender, se fudeu Ah, é que depois do que você fez com o Mano Grandão aí Eu achei que você ia tomar o comando da porra toda, né? Me dar um pau na boca todo dia e tudo mais E lá ele Pau na boca, né? Caralho Nem, pai, na real eu aprendi Karate pra impressionar os novinhos, tá ligado? E na real mesmo é que eu não quero assumir porra nenhuma Nem meus filhos, tá ligado? Falou! Os próximos dias foram os melhores que eu tive Tanto na rua quanto na escola Pela primeira vez o Mano Grandão passou por mim E me deu um pau na boca logo de manhã cedo E aí, men? E aí? Ele não mijou em mim quando me encontrou no banheiro da escola E o único nome que ele me chamou foi o meu E aí, Hamilton? Já falei, pô, pode me chamar de neto Beleza, Hamilton Pela primeira vez eu não tinha problema com um moleque da rua Vai, dá o celular Então vamos Bora, gente Eu tinha problema com uma porrada de moleque, maluco Se minha mãe descobre que eu apanhei, tô fodido É o que, Netinho? Nada Não brigou na rua não, né? Não? Se eu descobrir que você tá apanhando na rua, Netinho Vai apanhar mais Tá bom Ai, meu filho é tão perfeito E aí, qual foi? Fala pra nós, pai Seguinte Quando o Milton Karateka bateu no Mano Grandão Ele bagunçou tudo, tá ligado? Como assim, doido? A brisa é o seguinte, men Antes, todo mundo sabia que quem mandava nas paradas era o Mano Grandão O Mano Grandão era o moleque mais puto da quebrada Ele era o valentão, tá ligado? Então, quando o Mano Grandão ficou de chibiotagem Os outros se aproveitaram pra tentar ser o valentão da rua Caraca, mané Como é que você descobriu isso tudo, né? Muito tempo intocado nos matos, tá ligado? Aí eu pensei nisso Comecei a escrever o primeiro Todo mundo odeia o Neto escondido no mato Que piada lixo Eu vou meter no vídeo, namorado Achei ele aqui, ó Vou pegar ele Tá foda Dá a cabeça Mas e aí? Você vai fazer o que pra resolver isso, hein? Eu vou virar o valentão da rua, família Tá ligado? Você Como? Salve, salve, rapaziada Professor Ademilton aqui Bem-vindo ao curso Quebra-Nose Comprei um dos Você que tá tomando uma surra na rua Tá apanhando de malandragem? Parece bom, parece incrível Tá apanhando de quem faz bullying? Tá apanhando dos pais em casa? Eu tenho a solução pra você, hein? Fica aí na aula Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vamos começar aqui com o aquecimento básico Uma perna na frente e tá atrás Mantendo a postura Uma mão na frente e outra atrás também Aqui, ó Na guarda bem alta, ó Pra você, presta atenção Uma mão aqui, outra aqui, ó Vamos lá Prepara E um E dois Ó Mexe bem o quadril E três Aquecendo, hein? E quatro Agora aqui estamos aquecidos Todo mundo já começou a suar aí? Já começou a suar aí? Pô, tô cansadão Olha o suor aqui, ó Ó Tem que cansar mesmo Exercício, pô Saúde, tá ligado? Saúde, pô Vamos agora aqui Pra primeira técnica, hein? Vou ensinar pra você Chama jab direto Jab direto Jab direto Vamos lá Vamos lá Ó lá, aqui, ó Um, dois, um, dois 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 Aqui, ó Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Aí você que tá assistindo Pô, manda nosso curso aí Nossa sala de artes marciais aí, ó Pros seus amigos aí Quem tiver mãe gostosa 5% de desconto, hein? Mas tem que dar o telefone dela Eu vou bater em geral É, eu acho que deu errado, hein? É, eu também acho É mesmo Achei que tinha dado certo E agora? Agora? Agora vamos ter que colocar O mando grandão de volta no poder Isso aí eu sou contra Tô vazando, família Valeu E você? Tá sozinho nessa, rapaz Ai É como diria meu pai, né? Cada cachorro que lamba sua caceta, beleza? É isso aí Poético, né? E nessas horas Como sempre Eu ligo pro meu melhor amigo no mundo Que mora lá na puta que pariu Dá tanto batom aqui Que eu vou deixar seu pau colorido O drag Novidade da casa Poxa, seu lado tocando Neto? E aí, drag Chora na minha Então, o seguinte É que eu tenho que fazer Um cara bater no outro E eu Não precisa falar mais nada, né? Tinho, ó Você vai comprar Dois gel lubrificantes Daqueles de carro mesmo Já serve Um pau de borracha Do molde do kit bengala, tá? Porque pra aguentar dois De uma vez ainda Você tá com a saúde, hein? Não, pô Um cara tem que bater no outro Exatamente Um bate pro outro E você fica só de butuquinha Olhando Adó Não, men Eles tem que sair na mão Pra ver quem vai ganhar, tá ligado? Menino E você é desses, Zé? Hum, você gosta de quem bate De quem machuca, né? Seu sadomasoquistazinho Safado Agora a gente já apanha Quer saber, drag, namorado? Safadinho Tchau, falou Então eu fui atrás do mano grandão Pra meter um discurso no jutsu nele E convencer ele a bater nas pessoas Pra as pessoas pararem de bater em mim E aí, pai? E aí, o que, porra? Minha vida tá uma merda? Bora, sai dessa vibe de merda, men Não, pô Tô de boa Tô de boa Tá ligado? Tô de boa Você só vai tá de boa Quando ganhar do miutin karateka na mão Tá ligado? Tá maluco, seu porra Ele acertou meu olho com o tigre voador siberiano Fiquei cego logo três dias, desgraça Oxe, ele tacou um tigre em você, foi? Foi, porra E o nome do tigre é sua mãe Caralho, grossão, mano É igual o MyPenis Pelo amor de Deus, né? Fale logo o que cê quer, porra Vai, porra, vai Já te falei, men Eu quero que cê ganhe do miutin karateka, porra Não vai dar não, vou beber leite Porra, ele me encarou de uma forma que... E daí? Quando você chegou aqui na rua Você me bateu Aí eu te encarei e aconteceu o quê? Você me bateu muito mais Foi mesmo, né, porra? Eu te fudi de pancada Então, meu parceiro É seu momento, pai Tá ligado? Senta a mão na cara desse arrombado, porra Porra, porra Mas ele luta muito, porra Não sei se eu vou conseguir não, tá ligado? Meu parceiro Sua mão é maior que minha cabeça Dá só um cascudo nele que ele morre Ah, não sei não, porra Não sei não, tá ligado? Tô com medo dele acertar um urso agressivo do Alasca Em minhas bolas E eu ficar broxa pra sempre, porra Isso aí tu já é Então tu vai peidar, então Eu vou peidar, então Então tu vai ser peidão Eu vou ser peidão Demorou, falou Falou Porra Já que eu não consegui convencer o mano grandão Eu pensei em dar um salvinho na fera Que começou toda essa palhaçada Miltinho Karateka Posso falar com tu? Só se sair na mão comigo primeiro Ok Tô de brinques, pô Engraçadão, hein, pau no ar É o que que tu quer? Simples, meu parceiro Eu preciso que você brigue com o mano grandão, tá ligado? Ah, já quebrei a cara dele uma vez Não tô muito afim não, meu Eu te arrumo uma mina Você disse uma mina? É, tá ligado Demorou, doido Pode me falar a data e a hora Que eu colo lá pra descer a mão na cara desse otário de novo, tá ligado? Você tem que perder Tu tá de putaria, né? Ou é isso Ou não tem mina, parceiro Ô, peraí, 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 peraí Peraí, doido Ai, tá bom, vai, vai, tá bom Demorou, meu crio Eu te mando mensagem, tá ligado? Mas vai ser o celular da minha mãe Porque o meu roubar Fala pau no cu Na frente da árvore daqui a cinco minutos Por que que você tá com o meu celular na mão, netinho? Não, mãe, é que é... Cadê seu celular? Perdeu, foi? Não Roubaram Também não Eu acho que é bom não terem roubado mesmo, não, netinho Porque se roubaram eu vou te arregaçar, mano Quantas vezes eu te falo Não, ande com o celular na mão no meio da rua Você vai ser roubado, porque você é levo Ó a sua cara de roubar Tá aqui de junto? Valeu, doido Netinho, netinho Moleque levo, olha Sou pra merda De boa, depois eu resolvo essa pica E aí? Qual é o plano, doido? Olha, é o seguinte Todo dia, a essa hora O mano grandão vai na padaria aqui da rua Vou comprar pão, tá ligado? E como é que você sabe disso? Ah, é porque nessa mesma hora É a hora que ele dá um pau na boca do nerd, né? Não, nerd? É! Inclusive, saudades pau na boca, hein? Enfim, o plano é o seguinte, tá ligado? Depois de contar todo o meu plano maligno pro Miltin Karateka A gente já partiu pro lugar que ia rolar a grande luta final A luta mais importante da minha vida E eu nem tava nela O plano seguiu exatamente como o esperado O Miltin foi lá Provocou o mano grandão E com poucas ideias A porrada O mano grandão voltou Finalmente a paz vai Tá aguentando bem o pau na boca? Vá, pô, aumenta o pé daqui Vá, pô, vá Apesar do pau na boca Eu acho que eu fiz a coisa certa, sabe? Eu ajudei as pessoas e tal Eu acho que eu sou algum tipo de super-herói É, o super-pau no cu Porque no final eu sempre me fodo Mas eu não mudaria nada Foi exatamente perfeito do jeito que foi Que história é essa que você apanhou e roubou seu celular? Vixi Em 2022 O trap ainda tava muito em alta Matuê Teto Will Jovem Dex Borges Orochi Lennon E mais uma galera do trap Dominavam toda a molecada de até uns 20 anos Ninguém vai jogar minha luz Por isso que ela é minha Sou seu de luz e eu Abaixa esse negócio, né tio? Cacete de agoro do inferno Além das músicas Uma coisa muito importante é o estilo Todo mundo queria andar com uma camisa do Travis Scott Um ice nervosão E uma calça puro drip Que impusesse muito Salsy na rapaziada Que roupa é essa, Netinho? Levanta essa calça e tira essa corrente Tá parecendo marginal Ah, porra, você nem entende Isso aqui é o puro suco de drip, tá ligado? Salsy Flash Game Ah, é o drip, né Netinho? É o drip Vou te mostrar o drip aqui Eu nunca tive um ice nervosão Que congelasse no meu pescoço Nunca tive um Jordan 1 Nunca tive uma roupa de marca Porque a minha mãe não deixava, né? Ô mãe O que é, Netinho? Ô, me dá uma camisa da Lacoste Não, Netinho E uma correntinha de diamante, mãe, você me dá? Eu já falei que não, Netinho E um Jordan, posso ter? O quê? O que é que você quer andando com o Jordan, Netinho? O quê? O Jordan aqui da esquina, Netinho Você acha que eu não sei? Eu acho que eu não sei que ele é envolvido? Ele é envolvido, viu, Netinho? Você tá andando com o Jordan, Netinho? Netinho, você virou traficante, Netinho Meu Deus do céu, meu filho é traficante, meu Deus Não, Coro, pô Eu tô falando do Jordan 1 Tênis, pô Ah, menino E quanto é que é? Ah, é uma brincadeira de uns 4 mil reais aí Mas o que eu quero é só mil Tá maluco, Netinho? Vou pagar mil real num troço que você vai pisar Ele é de ouro? Basicamente ele é Você só precisa de um tênis de ouro Pra andar na sua calçada de ouro Do seu mundinho de ouro, Netinho Ah, mas... E se pique logo antes que eu meto Uma desgraça de ouro na sua cara Eu tava disposto a andar no drip Se fosse pra pegar uma novinha O problema é que o bagulho é caro, tá ligado? Se liga naquele maluco bem ali, ó 220 conto, 415, 60 dólar 325, 490, 159, 99 2.500 Maluco não vai dar não, hein? Na escola... Como sempre, os moleque estavam muito engajados em uma discussão eterna sobre treco Não é? É sim! Não é? É sim! Mustang preto do Teto e isso que é bom do Ale era pra ser um feat Mas aí o Ale descobriu que o Matuel, o Teto e o Will são vampiros de outra dimensão Enviados pra mandar mensagens subliminares através de notas musicais ocultas nas músicas deles Beleza! E o Pose? Ah, o Pose também descobriu, né? Por isso que tiraram a parte dele na música Fim de Semana no Rio, também conhecido como Bolsa da Fendi Tinha uma parte dele e aí não tem mais Vapo, tá ligado? Fora que o Pose é um viajante do tempo, né? Por quê? Porque na música Vida Louca ele fala Pois é, essa vida é muito louca, né? E eu já fui, sei bem como é, entendeu? E como isso explica que ele é um viajante do tempo? Você não sabe? Não Nem eu! Essa daí eu tava de sacanagem, tá ligado? Mas a outra é real! Uhum, tão real quanto os dinheiros que eu tenho E qual foi Big Paisa? O famoso Paisão? Tá precisando de dinheiros? É, mano, tô querendo comprar umas roupas novas, dripada, pra eu ficar com muito salsa na quebrada e pegar umas vinhas Por que você não pede uma mesada pra sua mãe, hein? Minha avó me dá o vintão por semana É, porque se eu pedir uma mesada, ela faz isso, ó Você quer uma mesada, Netinho? Toma! Não vai rolar não, ó, Net Ah, mano, deixa de ser palhaço! Tenta! Se eu realmente fosse pedir uma mesada pra minha mãe, eu acho que ela falaria uma coisa assim Você já pensou em me dar uma mesada? Só se for uma mesa na sua cabeça, né, Netinho? Isso, porque na cabeça dela eu falei isso aí, ó Aí, porra, já que você não tem tempo de gastar seu próprio dinheiro porque você é otária Trabalha de cinco da manhã até nove e meia da noite pra me dar tudo do bom e do melhor Dá ele pra mim que eu gasto Eu não vou te dar dinheiro nenhum pra você gastar tudo em roupa, não, Netinho Quer dinheiro? Você já dorme aqui de graça todo mês? Você assiste minha TV? Você usa minha luz? Eu pago, né, tio? Ou você tá achando que eu tenho caso com o homem da companhia elétrica? Você bebe sucozinho que eu faço? Você come o mesmo arroz que eu? Toma banho no meu chuveiro quente, Netinho! E agora ainda quer dinheiro? Eu conversei com o nerd e ele disse que ganha vinte real por semana Parece que o nerd ganha mais que eu, menino! Olha! Ah, não, 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 melhor não, né? Tô ligado na merda que isso vai dar? Então vou ficar de boa aqui, tá ligado? Ou é isso mesmo? Ah, então fica aí chorando porque não consegue andar gripado, valeu, seu pobre? Pobre, fudido! Ei, porra! Deu ruim pra você aí, porra! Pra mim? Por quê? O Mau Mau saiu da cadeia, porra! O Mau Mau era o bandidinho safado que eu tinha ajudado a prender. Da última vez que eu vi ele, o bagulho foi meio... ortográfico. Quando eu sair, eu vou pegar você. V, O, C, cedilha, E, você... Você falou errado aí, hein? É, você quer que eu falo de novo, então? Por favor, né? Aê, seu otário! Quando eu sair, eu vou pegar você. V, O, S, S, E, você... Eu vou começar a usar duas cuecas. Vai com a minha cara. Eu vou botar a porra do cadeadão grossão na minha bike, porra! Porque já roubaram uma vez essa porra! Foi o embaçado, viu? Eu lembro de ter sido você, o patrônio! Eu não, não, não... Eu não tenho medo do Mau Mau, não, tá ligado? Não, 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 não! Que moleque mentiroso, mano! Muito da hora aí, hein, família? Valeu, rapaziada, tô vazando, viu? Beijo, me liga, tchau, foda-se! Eu não tinha medo do Mau Mau. Eu só nunca mais na minha vida queria ver ele. Ai, cuzão! Mau Mau! Cadê meu ice, cuzão? Calma, mano, vocês são dois anos assim e nem falam nada, cachorro. Onde é que você tava? Na cadeia. Ah, mano, é mesmo, né? Cadê? O meu ice, tio! Ah, é mesmo, pô! Você queria um ice, né, cachorro? O povo vai ficar congeladão neurótico no pescoço, né, pai? É! Cadê? Ah, tá lá em casa, pô! Vou lá pegar pra você rapidão, beleza? Acho bom você buscar meu ice e voltar em meia hora, comédia, tá ligado? Se não, como diria o Jovem Dex, eu encho sua lataria de furo! Que música é essa do Jovem Dex aí, que ele enche a lataria dos outros de furo? Não, eu não tô ligado não, mano. Ih, você não sabe não, é? Você é burrão, man, aqui, ó! Enche a lataria de furo! Meu cachorro é o Big Pan, falo isso porque ele é muito gordo! Pô, é? Eu tô ligado, velho, pra cá, velho! Ah! 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 Pronto, meia hora! Meia hora! Meia hora! Meia hora! Meia hora! Meia hora! Deu meia hora! Ih, caralho Mal, sai Moscana aí, idiota Cadê meus ice, cuzão? Já era pra tá há dois anos congelando o All My Neck Tá de boa, pô, ele tá lá dentro lá Peraí que eu vou pegar, rapidão A única coisa que eu sabia do Mal, Mal É que ele não tinha medo de nada Mas aí um dia ele assistiu o Joey e as baratas E ficou com medo mortal de barata, maluco Mas eu ia fazer o quê? Jogar uma barata nele Nem dá até o mais medo de barata que ele A única coisa que eu podia fazer Era entregar o ice pra ele Tá aí, ó Um ice no seu pescoço congeladão neurótico Como você pediu, meu parceiro Ua, de fuder essa brincadeira aqui Cabeça, tá com sacanagem, porra Eu quero um cravejado, joão Aí, pô, vem aí, ó Cravejado de gelo Não era isso que você queria, caralho, ice? Eu quero um cravejado de diamante Não, pô, esse daí eu não tenho não, tá ligado? Diamante é foda, né, porra Se vira, joão É, demorou Mas certeza que atrás de mim também não tem diamante, não, filho Piada merda Você tem até amanhã Pra dar um ice cravejado de diamante pro Mau Mau Se não é, ó Você vai passar o dedo no meu pescoço? Não, imbecil, burra Vou te dar logo um novo umbigo, joão, tá ligado? Ô, é, mãe Você não ia passar o dedo no meu pescoço agora, cuzão? Pô, o umbigo é mó longe, mano Umbigo, o pescoço é... Ah, foda, se virão, quer se vir Mas eu nem sei onde tem isso Geralmente você acha no gabigol de alguém, mano Quê? No pescoço, idiota, nem entende os memes Se ligou que ele não devolveu a corrente, né? Eu vou poupar vocês de todo o resplendor que essa cena foi ao vivo Mas quando eu fui falar com a minha mãe e ela tava fazendo yoga Eu só queria um mísero conselho dela, sabe? Corre, mãe Tem um tempinho aí pra mim? Não, Natinho, o que é? É, então, Coroa, sabe o nerd? É que ele tá com um probleminha lá e eu não sei como ajudar, mano Que problema, Natinho? É, então, é que meio que tem um cara que quer que ele roube uma corrente Rouba a corrente, Natinho? Isso aí é coisa de criminoso, de marginal, de assassino, ladrão Sim, sabe que roubar e assassinar são coisas diferentes, né? Isso aí pra mim é tudo a mesma coisa, Natinho Não, mas... Mais nada, Natinho, quer saber? Oi! Tchau, fica aí falando sozinho Me ajudou em porra nenhuma Rapidamente, a minha única opção virou É agora Fazendo o que aí, rapaz? Então, só de boa aqui, só Só de boa, né, vagabundo? Ah, tá ligado, né, senhor? Não use esse tipo de vocabulário comigo, não, vagabundo Tá ligado ao caralho, rapaz? Ah, desculpa, senhor Tá com linha aí, rapaz? Não, senhor Codeína Não Prometazina Só pomada, senhor Dá isso aqui, rapaz Safado pegou minha palmada de coceira no cu Agora rala, rapaz Vai, vai, vai Se eu te pegar aqui de novo é cana, hein, rapaz Depois de passar alguns dias fugindo mais do que o Palmeiras foge do Mundial Eu finalmente tomei coragem e fui lá enfrentar o mal-mal sozinho Não faz isso comigo, não Lembro de você quando tô no plantão Madrugada solidão E aí, maluco? Arrumou minha corrente? Não, otário E nem vou te arrumar uma, valeu? Tá tirando, maluco? Você tá achando que eu tô de sacanagem, porra? Solta ele! E quem é você, minha tia? Qual foi? Não, mãe Calma, não Tá de boa, pô Mãe? Ele não ficou surpreso porque eu trouxe minha mãe Ele ficou surpreso porque ele nunca viu uma mãe na vida Ih, filhinho da mamãe Qual foi? Era pra eu ficar com medo porque você trouxe sua mãe, foi? É pra você ficar com medo porque eu trouxe isso Qual foi, minha tia? Vai tocar uma pra mim, é? Não, mal, mal Eu vou picar na sua cabeça Aham Tá bom, minha tia Duvido Ah, você duvida, né? Toque um fio de cabelo de netinho Que quando você menos esperar Eu vou tá lá Quando você estiver dormindo Ainda tá duvidando? Quando você estiver mijando Ainda tá duvidando? Até no seu sonho Mal, mal Você foi inocentado Pode passar É isso aí, cara Ainda tá duvidando? Demorou então, minha tia Demorou Vou deixar ele de boa então Demorou, meu Ei Ah Você tem sorte porque eu não conheço minha mãe, tá ligado? Mano, né tio? Ai, ai Ei, coroa Como é que você sabia que eu tava falando sobre mim E não do nerd? É, porque o nerd é inteligente o suficiente Pra comprar uma corrente falsa pro ladrão e dar pra ele Você não Caralho, é mesmo? Da próxima vez que você se meter numa merda dessa, netinho Eu te dou uma facada Ah, demorou Mas dessa vez eu tô de boa Não, 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 não Puxa agora pra dentro, netinho Vai tomar uma violãozada Copa do Mundo Em 2022, todo mundo só falava disso Ney, Rafinha e Paquetá lançando passinho rabiscando no Hexa e trazendo título pra nós Esse ano a Copa do Mundo vai ser no Catar É um país meio merda, mas tanto faz porque o bagulho é Copa, tá ligado? Antes da Copa acontecer, as bancas de revista vendem o famoso álbum da Copa E se você não tiver um, você é um lixo pra sociedade Próximo! Opa, vim tirar a segunda via da RG Trouxe o álbum da Copa Álbum da Copa? Não, por quê? Próximo! Ah, mas por que você tem que ter o que da Copa? Tirar a identidade? Segurança? Ah, mas eu... Ela não ia chamar a segurança se eu fosse o Ribamar Maluca, eu queria muito o álbum da Copa Eu quero muito o álbum da Copa Ô, mãe Não! Mãe, eu nem falei o que é ainda Não importa, netinho, porque eu não vou te dar igual Valeu aí, hein, mãe Belezã Já que com minha mãe não ia rolar Eu ia ter que arrumar o álbum da Copa de uma forma diferente E aí, bagulho, bagulho, bagulho Não, mano, álbum, álbum, arma, arma, não Álbum, álbum da Copa, da Copa Nem mais Júnior, foto Nem mais o quê, cara? Bagulho é arma, rapaz Vai, passa, passa Já que no beco da maldade deu errado Então eu tentei arrumar um emprego Primeiro eu tentei ser padeiro E aí, mãe, tá contratando aí, pai? Você pode ler a placa aí pra mim? Não, eu não sou o filho Depois eu tentei limpar o chão Tá contratando? Não Eu posso limpar o chão, tá ligado? Mas aí, pode começar Pensando bem Tentei até advogado Opa, cês tão... Vai embora Pobre Mato Pobre Oh, Deus, Neto Mato 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 A mãe do Rodney falou a mesma coisa pra ele E hoje em dia ele é jogador do Flamengo Na escola Estava todo mundo batendo figurinha Igual uns doente Ou então fazendo troca-troca Eu tenho a Itália de 38 repetida, tá? Eu tenho o Garantibay, porra, aquele Eu tenho o Jão Moutinho, porra E eu tenho o Kovacic também, tá ligado, porra? Eu te dou a Itália de 38 Se você me der esses três otários aí Me dá esses três uma porra, porra Me dá aqui essa porra aqui Porra, vá, porra, vá Não, mas é... Fica na boca no porra Antes que eu roube o seu algo, porra, vá Porra, seu filho da puta Minha mãe é puta mesmo, porra Vinte real, boquete, quarenta cu, e aí? É piada dele, porra Oxi Eu acho É isso mesmo, porra Fica sem parada mesmo, porra Porra, tô indo embora, no... Vai logo Vocês podem sair da frente da entrada da sala aí e namorar o caralho Você é um perda, maluco Passa logo essa porra aí Aqui, vai Ele não é grande só em tamanho não, ele também é um grande arrombado Merda Porra E aí, sem algo, como é que é, seu povo? Nossa, que merda, mano, ó Acho que peguei bicho de pé Você pisou aonde, seu imbecil burro? No cu de um mendigo Pisei e foi no da avó dele Ó, respeite comigo, viu? Seu merda Foi mal aí, minha tia Tá ligado, né? Ô, na moral, você já percebeu que o mano grandão é mó otário? Só agora que você descobriu, foi O que é que você acha da gente dar uma lição nele? Uma lição como? E se a gente roubasse o álbum da copa dele? Você tá falando isso só porque ele roubou três figurinhas suas ali, né? É claro que sim Não, pô É pra você ter um álbum seu Aí é bom, né? Porque nós matamos dois coelhos com uma caixa d'água só O quê? Dois coelhos com uma caixa d'água só, pô Nunca ouviu a expressão, não É cajadada, doido Que caixa d'água é o quê, ô, mongão? Acala, não Não sabe falar direito, bagulho Qual é o plano, porra? Olha, ele sempre vai pra casa 12 minutos depois que o sinal da escola bate Aí no caminho ele para pra bater um papo com a rapaziada do parque ali, ó Leva mais ou menos de 5 a 8 minutos A gente tem esse tempo aí pra entrar na casa, achar a revista, pegar e ir embora A gente só não sabe onde ela tá, né? Ó, o mano que tem tudo disse que ele guarda aí embaixo do travesseiro do sofá Que fica lá no espaço masculino que tem na casa dele, tá calmo? Ué, como é que ele sabe disso? Qual é, nerd? Virou garoto agora? 20 anos de curso e não sabe que ele é o mano que tem tudo Ele tem tudo, inclusive a porra da informação Mas, e aí? E se pegarem a gente? É, aí a gente apanha mais do que o Whindersson apanhou do popó, né? Não pode esquecer do Christian Figueiredo apanhando pro Dinho Que o Alvinho está chegando, vai botar pra dentro Ah, foi mal, galera, foi mal, continua o vídeo aí Ah, que se foda, ele merece 12h45, horas da saída E aí, quem vai entrar lá? Mas você, a ideia foi sua Então você, o vídeo é seu? Para de falar sobre o vídeo no vídeo, maluco Por que você não manda em mim? Eu mando sim, bora resolver isso aqui no pau ou ímpar? Pá! Ímpar! E vai! Ah, perdeu, otário, se fodeu Entra lá, para! Ô, você vai ter que me dar pezinho aqui, nerd Vai rolar, não Bora, vai! Sete minutos depois Foda, e feca elétrica a cabeça Como é que eu vou? Cala a boca, você perdeu honestamente no paro ímpar Se vira! 12h59 E aí, otário, já tô aqui de olho nele, ó Acabou de chegar na pracinha Demorou, seu feio Tô entrando aqui, ó Qualquer coisa dá um salve, hein, caralho Valeu! Cacete, tá trancado, ó! Calambo, porra! É isso aí! Merda, ele tá saindo! Eu tenho que avisar pra ele! Ai! Ai! Não! Ai, puta que pariu! O celular quebrou! Como é que eu vou entrar? Hum... Hum, já sei! Ha, ha! Ah, trecou a porta, mas não trecou a janela, né, seu otário? Comédia! Agora ir pra casa, porra! Abrir figurinha, porra! Nerson! Nerson! Ele tá indo! Merda, o celular virou lixo! Que merda! Cadê? Cadê figurinha do nerd? Figurinha do nerd! Hum? É, tá aqui, aí sim! Filá da puta do quatro olho não me avisou, ó! Caralho! Finalmente, porra! Cheguei em casa, né, salve? Tem alguém aí, porra? Se tiver, eu tô trepado, porra! Pode vir, caralho! Vá, porra, vá! Agora eu vou colar figurinha pra porra, porra! Maluco, se o mano grandão me pega, ele ia me bater tanto que eu ia ficar literalmente torto! Mas ele não me pegou, né? Otário! Tô indo embora com o almo da copa, hein? Falou, maluco! Está no ar! O seu telejornal de notícias inúteis! Jornal do nada! Boa noite! E do nada, uma quadrilha invadiu uma casa hoje e levou um álbum da copa avaliado em mais de 5 mil reais. Ele estava repleto de figurinhas raras, como o Neymar Júnior Legends e o Cristiano Ronaldo. A polícia acha que a quadrilha tinha informações privilegiadas, por isso invadiram a casa quando não tinha ninguém. A polícia também está atrás de informações contra esses criminosos. Caso você saiba de alguma coisa, entre em contato com o número 0, operadora 11, 3269, meia mole e meia dura. Obrigado! Aí, ó! Olha o tipo de coisa que o Netinho quer que eu cumpre pra ele aí, ó! Coisa pisada por marginal! Ô, Netinho, vem cá, Netinho! 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 É de moleque com ouvidos no rabo! É, eu te falei, eu te falei, eu te falei! É, eu te falei! Netinho, você viu que... Diga, valeu, eu passei! Você fica aí! Tá bom! Ih, maluco, moiou! Netinho! Da onde você tirou esse álbum, Netinho? O quê? Esse álbum aqui? É... Fala que o Nerd te deu! Fala! 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 Achei no chão, pô! Não! No chão, né, Netinho? E esse bocado de figurinha que tem aí no quarto espalhado no chão, eu não vou limpar isso aí, não! As figurinhas fui eu que comprei, tá? Você comprou? Ah, ótimo, você comprou! Então, quer dizer que vocês não têm nada a ver com esse roubo de álbum que teve aí, não, né? Quem roubar a gente? Não roubar não! A gente não roubou, não! Você acha que a gente vai roubar álbum dos loucas? Não, a gente não... Não, mãe, ó, mãe, não me deixa aqui, não, mãe! Ô, bebê, ninguém mandou fazer merda, viu? Ei, coisinho, divirta-se, viu? Você deve estar se perguntando por que ele tá aí. E aí, porra! Eu também! A Copa do Mundo começou! Brasil, Espanha, Itália... Ah, não, Itália não! Não foi pra Copa, né? Por que choras, Lil Jorge? Tá, parei. Com o começo da Copa, minha mãe fez a sala virar um templo de adoração da seleção brasileira. Ixi! Metei na terra! Você não acha que exagerou um pouquinho, não? É, não achei não, né, tio? E aí, vocês aí, menino? Pode colocar esse quadro bem ali, ó! O que é isso aí? É só um quadro do Neymar pelado, menino! O que é isso, mulher? Friendly Family do YouTube, pelo amor de Deus! Como o jogo do Brasil era só no quarto dia de Copa, todo mundo virou expert nas outras seleções. Irmão, irmão, certeza absoluta que a Argentina ganha, porra! Pelo amor de Deus, né, Cotoco? Você nunca nem viu um jogo dos caras aí da Arábia Saudita, tá falando um monte aí, João? Pelo amor de Deus! Cala a boca aí! Você quer apostar comigo? Quer apostar que a Argentina ganha? Quero! A Arábia Saudita vai amassar, pai! Se algum dia esse maluco já assistiu algum jogo da Arábia Saudita, eu sou uma CPU de óleo mineral, porra! 50 conto que a Argentina ganha! Beleza, comédia! 50 conto! Amanhã nós vemos quem ganhou, hein! Falou, cara! Para ganhar fácil! Nem vai, men! Pô, na real, a Argentina tá vindo muito pressionada para essa Copa, tá ligado? A última Copa do Messi, que já tá coroa. Ela até tá vindo como uma das favoritas, mas, porra, talvez essa responsabilidade toda para cima dos caras faça pesar, tá ligado? Diferente da Arábia Saudita, né? Os caras tá vindo aí, porra, levinho, voando, porra! Vai amassar a Argentina! É mesmo, é? É, mas eu não te perguntei nada! Odeio Neto! Como eu esperava, a Arábia ganhou! O que eu não esperava era ganhar um belo de um dinheiros com isso! Bora, pleba! Saí, pleba tudo! Ih, calma, men! Tá emocionado, hein? Você não vai me roubar, não, é doido? Não, pô! Eu vou te dar! Lá, ele, voo, porra! As ideias... Toma aí, ó! 300 no Pix! Ah, tá ligado, né? Você falou que a Arábia Saudita ia ganhar, logo mudei minha aposta, joguei tudo neles, ganhei 7 mil, fi! E esse Pix aqui que você me fez? É o que? Tá achando o pôquer? Não quer me dedo? Não, oxe, é meu! E aí, próximo jogo, quem ganha? Alemanha e Japão? É, esse aí mesmo! É, o Japão é forte no contra-ataque, tá ligado? Esse meio campo da Alemanha aí é a mesma rapaziada desde 2014, tá geral velho já, tá ligado? Fica meio foda de pegar os ninjas na curva, Cotoco, você tá ligado, porra! Valeu, atalho idiota, falou! Eu só tava ganhando um pouco de dinheiros e já tava me achando o próprio Cristiano Ronaldo! Sim! Como você tá, ô, zigatão! Vá, dia! Tire dois dias de folga, vai! Adoro! Ai, meu zé! Água! Obrigado, James! Camisa da hora! A camisa do Brasil! Bem legal! Ah, pô, valeu! A sua também! É falsa, 20 real! A camisa dele era tão falsa que tinha escrito Neymar Pai nas costas! A minha é original, tá ligado? Nossa, mas isso não é tipo os 300 contos? É, o Cotoco me deu um dinheiro aí porque eu acertei pra ele que a Arábia ia ganhar da Argentina e que o Japão ia ganhar da Alemanha, tá ligado? Você tá maluco? Você tem que devolver isso aí! É dinheiro de jogo! Você sabe o que acontece com apostadores, né? Meu Deus, eles tão aqui, eles tão aqui! Né? Que picalme! Que picalme, porra! Que passa, hã? Que passa, cabrão? Tá emocionado? O que foi? É por causa da minha mãe, ela perdeu uma aposta pro meu pai e me teve! Aí ela ganhou outra aposta e me jogou no lixo! Se sua mãe tivesse ganhado a primeira aposta, você não ia ser nada mais do que um creme facial, beleza, moleque? Cala a boca aí! Enfim, chegou o dia do jogo do Brasil e todo mundo só falava disso! E aí, porra! Brasil e Sérvia hoje quem ganha! Rapaz, hum, sei não, tá ligado? E aí, Neto, o que você acha? E ele é o que, porra? Um adivinhão, é? Ele é o Neto Joga Mil! Ele já me chamava assim antes disso aí! Bora, porra! Brasil e Sérvia hoje quem ganha! É, então, mano grandão, porra, é que os caras são muito grandes, muito altos, tá ligado? A defesa deles é fechadinha, bonitinha, acho que nossa jogada aérea não vai funcionar muito bem com eles, então o bagulho vai ser empate, tá ligado? Demorou, porra, é isso mesmo! Vou jogar meu dinheiro todo no empate nessa porra! Eu não jogaria meu dinheiro todo no empate! Marou sou eu e você é você, porra! Fique na sua! E se eu perder tudo, tu tá fudido, viu, porra! Esse aí é o Neto Joga Mil! Erra nunca! Meu garoto! Ô, porra! Por que geral não assiste o jogo na casa desse porra aí, porra? Pode pá, pode ser lá! Não, eu também concordo, hein! Nerd! Por mim é isso mesmo! Então é isso, porra, fechou, tamo lá, vamos! É, eu realmente acho incrível como as pessoas sempre dão um jeito de dar uma festa na minha casa sem pedir minha opinião! Ô, mãe! Chamei uns amigos meus aí pra ver o jogo, hein! É o que, Neto? Como é que é? E só agora que você me aperta, as coisas tudo bagunçada aí, pelo amor de Deus! Já tô confortável, porra! Vou ficar pra mim! Vamos aí, meninos! Podem se ajeitar aí, viu? Fiquem à vontade! Valeu, Netinho! É isso aí! Você me mata de vergonha, Netinho! Eu que mato, né? Mas a casa é de vocês, viu, já vou! De novo! Que roupa é essa, moleque? Eu, hein! Começar aí! É o quê? Vai começar? Peraí! O que é isso? O que é isso? Fala com essa porra de barulho, porra! Vai se fuder, porra! Vai se fuder, porra! Ai, que a arnica vai começar, hein... Começar, porra! Começar, porra! Bora, porra! o 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 Por um motivo que nós nunca, jamais saberemos, só metade da casa tava ligada. A outra metade essa chavinha de merda aí desarmou. O que foi, o que foi, o que foi, porra, 1 a 0, já não vi a porra do gol, que desgode. Já tá 1 a 0 pro Brasil nessa porra, porra, cê disse que ia empatar essa porra, e aí? Ô porra, não mano grandão, suave porra, tem muito jogo pela frente ainda pai, tá ligado? Espere o mesmo voo porra. Vai, merda, que golaço, merda, que golaço, porra, que golaço, porra, que golaço, porra. Porra, porra, porra. Não, pô, tá doido, é? Então cê tá torcendo contra mim, porra? É. Sim. Não, não, mano grandão, pô, isso é brisa, mano. Olha aqui seu porra grande, não tô gostando do jeito que cê tá se referindo a Netinho, entendeu? Porra, minha tia, foi malvo, porra, é que o fila da puta do teu filho falou que o Brasil ia empatar, porra, joguei 700 conto nessa porra. Netinho, você tá apostando, é sim a desgraça. Que, quem, eu? Não, mano, é o Gabigol no cassino. Eu não, quem tá apostando é ele. Ele que tá uma porra, porra, você disse o resultado e eu joguei, porra, não vem meter o louco não. É, minha tia, ele disse pra mim que a Argentina ia perder, eu apostei na Arábia Saudita, ganhei 7 conto, minha tia. Dei logo 300 pra esse idiota. Bando de X9. Ganhando dinheiro com aposta, Netinho. Não é dinheiro de aposta. É claro que é. É o que então, Netinho? É o dinheiro que me dão com o dinheiro que ganham da aposta. É diferente. Eu falei pra ele a mesma coisa e ele disse que não era não. E para tudo, família, para tudo. O Ney tá chorando ali, ó. Eu acho que ele torceu um tornozelo, gente. Ai, meu Deus do Ney. 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 Que cara. Que cara. Que cara. Que cara. Que cara. Que cara. É só tô assustando. E aí, família. Agora que o jogo acabou, vamos ficar de boa e esperar as notícias. Eu não deve ter sido nada de mas como do Ney, porra. Tá suado,oshi, caraba. Esperar notícia, uma porra, porra. Eu quero meus 700 conto senão eu vou te jambrolhar na porrada, porra. E eu quero saber que papo é esse, que você é envolvido com o negócio de aposta. Você não tinha indo embora? Pois é, meu querido. Agora eu voltei. Vai ter que me engolir, viu? Vamos fazer o seguinte, vai ter que ficar feliz para todos também. Eu pego aquele dinheiro que eu ganhei, aí eu jogo tudo no empate no Brasil, no próximo jogo, sabe? Agora que tá sem o Ney, né, pá. Aí eu pago seus 700 conto e o dinheiro extra que eu ganhar eu te dou, viu, mãe? E aí? Então demora, porra, pode ser isso aí, viu? É, porra, próximo jogo é nóis, hein? Brasil e Suíça, quatro dias depois. Vamos lá! O Brasil está à vontade! Eu achei que você tinha certeza! Não tinha! Tu tá f***ido, bonezinho! Meu dinheiro, Netinho! Na minha vida, eu aprendi uma coisa muito importante. Quando minha mãe fala, eu obedeço. Netinho, vai lá agora limpar aquele cocô enorme que você deixou lá no banheiro! Vai, porra, se pique, vai limpar! Se você não limpar, Netinho, eu vou enfiar sua cabeça lá dentro, viu? Uau, mas eu... E vai logo! Era melhor ter colocado minha cabeça lá dentro. Que nojo! Ai, que nojo! Isso mesmo, Netinho! Criei filho meu pra ser trabalhador, não foi pra ser vagabundo, não! Não importa o que seja, se minha mãe mandava, eu obedecia. Netinho! O que é isso, Netinho? Tentando tacar fogo em guilherme? Se você quer tacar fogo em guilherme, Netinho, taque fogo nele lá fora! No meio da minha sala não, né? Hummm! Ai, quando terminar aí... Não! Hã? Aqui, ó! Vai lá lavar o carro porque tá podre, viu? Toma aqui na sua mão! Vai, vai! Que carnisa da desgraça! Tá lá o carro, vai lá lavar, viu? Tô indo aqui fora, gente! Mas eu lavei ontem! Tá doido, velho? Ah, lavou ontem, foi! Não importa, Netinho! Lava de novo! Viu? Não! Como é que é? Você tá surda? Eu falei que não! Foda-se! Será que minha mãe vai meter a mão na minha cara? Será que minha mãe vai me matar? Será que o drag vai ficar ali parado com cara de cu esperando minha mãe me espancar? Deixa o like e descubra! Depois de eu ter falado não pra minha mãe pela primeira vez, a vontade que ela tinha era de atirar em mim. Atenção! Não, mãe, peraí, mãe, peraí! Fogo! Mãe? Mãe? Eu quero ir! Ah, não, é que você parou do nada aí? Não, nada não, Netinho! Nada não! Só tava aqui pensando comigo mesma, sabe? Em como te matar, moleque! Demônio! Eu boto você no mundo! Te dou comida, alimento! Te dou casa! Te dou carinho! Roupa lavada! E você faz uma miséria dessa comigo, Netinho? Tá achando o quê? Você é vagabundo, Netinho! Ó, eu vou sair! Se eu voltar e esse carro não tiver lavado, Netinho, eu vou te arregaçar! É isso aí! Tá dito! A última vez que eu vi um xilique desse foi quando a Mayra Card viu o Arthur comer pão no BBB. Depois não fala que eu não te avisei, hein! Tô indo! Depois de meter o louco, minha mãe foi no salão de beleza. Porque remédio pra maluca é cortar o cabelo, né? Cadê? Corta o cabelo! Corta o cabelo! Cadê? Menina, calma! O incubado foi incubido de cortar o seu cabelo. Sente aqui. Ainda bem! Porque hoje eu tô estressado! Mato um no murro! Ai, menino, babado, hein? O que foi que aconteceu? Netinho! E o que que ele fez? O que que ele fez? Tá do lado dele agora! Porque eu juro por Deus que eu levanto daqui e corto meu cabelo em outro lugar, viu? Inclusive tô aí! Não, menina, não! Sente aqui! Senta! Eu só quero saber o que aconteceu! O que aconteceu? O que aconteceu, né? Eu vou te falar o que aconteceu! Netinho! Tá tentando me matar! É isso que aconteceu! Eu cozinho! Cozinho é igual! Cozinha eu gasto, hein! Eu limpo! Eu barro a casa! Eu faço tudo pra aquele menino! E o que que acontece? O que que acontece? Um filho criado por mim! Que saiu da minha barriga! Que eu pari! Liderando uma rebelião! Na minha casa contra mim! Como é que foi uma porra dessa? Ah, eu não... Eu não consigo não! Eu não consigo não! Eu achei que eu tava nessa vida junto com ele! Mas eu percebi que eu tô nessa vida sozinha! Mas mulher! O que que foi que ele fez? Eu mandei netinho lavar o carro! E ele disse não! E o que foi que você fez? Nada! Mas eu nem tava lá, menino! Não importa! Corta meu cabelo logo! Enquanto minha mãe tava querendo matar um no burro, eu comecei a perceber que esse um era eu, né? Até porque fui eu que zoei ela! E aí, netinho? Que cara de orificional é essa aí, menino? Ah, drag não fode, mano! Minha mãe vai me quebrar, fi! Nossa, que incrível! Que legal! Depois você me conta como é que vai ser! Selfie! Última foto antes da mãe quebrar ele inteiro! Ficou lindo, viu, Miggis? Arrasou! Arrasou! Piranha, safado! Nem sei por que eu conto as coisas pro drag! Da última vez foi igualzinho! Caralho, drag! Me roubaram, mano! Mas e aí, levaram tudo? Sobrou doizinho aqui, ó! Ah, é! Passa, passa! Filha da puta! Ô, ô, mas... E aí, e aí, dragudo da galera? E aí, cê... Tem nenhuma dica pra mim, não? Matar ela inteira! Tô brincando, viu? E aí? Faça o quê? Alguma dica? Como é que é? Não. Sério? Sim. Bom, ela quer que eu lave o carro, tá ligado? Se eu der um sumiço no carro, aí eu não vou ter que lavar, tá ligado? Ó! Top 10 ideias foda, meu! Incrível! Faz isso mesmo! É, tô achando que eu vou ter que lavar a porra do carro, hein? Ó! Eu acho que ela vai te sentar na porrada de qualquer jeito! Se eu fosse você, eu não lavar a porra nenhuma, não é foda-se! É isso aí, porra! Foda-se! Eu não vou lavar o carro, não! E eu quero ver se ela vai fazer alguma coisa comigo! Ela não é doida? Foi exatamente o que o Whindersson falou pro Popó antes de tomar uma surra! Moleque, foi moído! E aí, menina, ficou bom? Ficou uma merda! Não gostei não, vou trocar! Tá bom, vou trocar! Mas voltando pro assunto, olha, eu concordo com o Netinho, viu? Por que que ele tem que lavar o carro duas vezes? Eu não tenho que ficar explicando pra ele o que eu mando ele fazer ou deixo de mandar ele fazer, não! Se eu mandei ele fazer uma coisa que ele já fez antes, provavelmente eu tenho uma boa explicação! E você tem uma boa explicação? Não! Mas eu não tô nem aí, ele tem que lavar o carro e acabou, porra! Eu sou a mãe dele, eu mandei! Menino, o Netinho... O que é isso? Ele é um menino muito... Hum... Como é que eu vou explicar? Burro! Entendeu? Você tem que explicar direito as coisas pra ele! Não! Vou explicar! Viu? Vou explicar! Pode deixar que eu sei exatamente o que eu vou fazer! Ela vai fazer o quê? Tomara que ela não me dê um burro na cabeça! Se ela me dê um burro na cabeça, eu vou ficar maluco! Mais do que eu já sou! Enquanto isso, lá na escola, tava tudo tranquilo! Igualzinho o Iraque! Sai! Ai! Olha por onde anda, porra! Que porra, porra! Lerdo da porra! Biola! Vai, confederado! Cuidado aí, mano! Vai, tiozinho! Presta um real, hein! É... Eu só tenho vintinho, mano! Oxe, então perdeu, meu irmão! Quem perdeu foi ele! Eu tinha um fine no meu bolso e ele nem roubou! Presta esse fine aqui, filho da porra! Tava achando que ia me enganar, né, filho da puta! Na real eu tava! Fala no socorro aí, ó! Ô, drag! Porra, drag! Me roubaram, mano! Mas e aí? Levaram tudo? Ô, levaram, mano! Vacilação! Que merda, hein, mano! Na próxima vez deixa alguma coisa e... Porra, e agora, velho? Caralho, esse cara me roubou! E quando eu chegar em casa ainda vou tomar um cacete gostoso da minha mãe, mano! É só não dar motivo nenhum pra ela te bater, né? Mas... Mas você não disse que não era pra eu lavar o carro, cabiçudo! Não! Eu disse pra você não lavar o carro! Eu não disse pra você deixar pra outra pessoa lavar! Caralho, drag! Você lavaria o carro pra mim, cachorro? Mas é óbvio que não! Tá maluco, é? Se vira, meu irmão! Oxe! Hehe! Que boa ideia, hein! E aí, terminou? Terminou? Já terminou? Terminou, né? Terminou? Às vezes, minha mãe pode ser um pouco inconveniente Mulher, terminou? Terminou? Tipo no dia que eu fui com ela em um restaurante Aqui, senhora, sua bebida Obrigado, viu? Aceita mais alguma coisa? Isso aqui tá sem álcool, menina! Deus do céu, mas tem que ter um suco? Como é que é? Ave Maria, como é que é seu nome, menina? É Kelly, senhora, Kelly Ah, Kathleen, né? Ó, Kathleen, tá sem álcool isso aqui, Kathleen Pelo amor de Deus, né? É Kelly, senhora, Kelly Tá bom, viu, Kathleen? Oh, vai lá buscar um copo com álcool pra mim Que eu não vou te dar meu copo, não Porque eu sei das atrocidades que as pessoas fazem na cozinha Bom, nós somos bem limpinhos, viu? Que nada, Kathleen! Não precisa mentir pra mim, não, menina Quer trabalhar em lugar assim? Eu sei como é que é Eu sei que vocês passam a cabeça da pica no copo Quando a gente manda voltar Ah, eu tô ligeira, rapá! Senhora, pode ficar tranquila Que ninguém passa a cabeça da pica Nas coisas dos outros aqui, não Nós somos bem limpinhos, viu? Só às vezes Mas... Eu sei que você quer rir, Kathleen Você quer rir, né, Kathleen? Dá uma risadinha aí, Kathleen, pra mim, vá! Ah, você quer rir? Eu sei que você quer rir pra caralho Foi engraçado, eu sei Olha ela rindo aí, ó Olha o Kathleen rindo aí, ó Minha mãe, hein? Pelo amor de Deus, né? Netinho, cala a boca, Netinho O que eu sei que eu tô fazendo? Terminou? Terminou? Terminou, meu neto Pronto, pronto Eita, eu tô indo, viu? Agora passei Tchau Ô, tem que pagar, menino Ah, é mesmo? Peraí Ué, cadê o dinheiro? O dinheiro tá colado aí na mochila, aí, ó, embaixo Ah, mas era 625 Ah, 625, é? Eu não, viu? Tchau Minha mãe é simplesmente doida, pô Por isso que eu tava com medo dela me quebrar Então, pra eu não ser quebrado Eu armei o plano perfeito Eu resolvi o problema de uma forma simples, reta e direta Pena que minha mãe não concordou muito com essas ideias aí, não Diaba, é isso aí, Netinho Tá fazendo o quê? Ué, coroa Tô lavando o carro, tá ligado? Lavando o carro Sem a mão, Netinho Sentado Bebendo água de coco Não, né? Com a mão dele, não tá vendo, não? Dá um salve aí, mano, da lavagem Melhor servir da região aí, senhor Tá, ó Mil grau Cala a boca aí, menino da lavagem Ninguém te perguntou desgraça nenhuma pra você Desgraça, o que que é? É, eu perguntei, tá ligado? Cala a boca você também, Netinho Quando eu mandar você fazer alguma desgraça Você faz Não manda outra pessoa fazer no seu lugar, não Praga Bom, então, tecnicamente eu paguei ele com o meu dinheiro, tá ligado? Então, se eu não tivesse pagado ele com o meu dinheiro Tecnicamente ele não tava nem aqui Então, tecnicamente eu tô lavando o carro, tá ligado? É, mas tecnicamente, Netinho O dinheiro que você tá usando pra pagar ele Eu que te dei Tecnicamente essa cadeira que você tá sentada Fui eu que comprei Tecnicamente esse coco é meu Porque eu que te dei o dinheiro pra você pagar Inclusive me dá aqui essa desgraça, lá Ah, tá uma delícia, né, Netinho Mas tecnicamente você é uma desgraça Ah, e tecnicamente o carro é meu, Netinho Lava ele quem eu quiser Não, mas pode ficar tranquilo, senhor Que o serviço aqui é bom pra caralho, hein Tô dando até um polimento especial aqui Ah, vai embora você, vai, desgraça, vá Se pique, vá, mete o pé Não, pode parar então, hein Eu voltarei Ainda disso aí, anda Ele foi embora Mas voltou mais tarde e tacou um tijolo na janela do carro O bagulho é doido Vai, Netinho, levanta daí e termina de lavar o carro Vai, vai, anda, 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 anda Não, é Você não vai lavar o carro, não Não é só desgraça Sabe o que você podia tecnicamente fazer? E mora tecnicamente embaixo da desgraça da ponte Demorou, né, tô indo Tá indo, Netinho Tá indo Tô indo Falou Netinho 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 Tá, tá bom Meninho, o que que aconteceu? Taquei, Netinho, pra fora de casa Expulsei mesmo Tô nem aí Não, eu tô falando do seu cabelo Tá horrível Seu cu Você que fez Ah, deixa Por que que você colocou ele pra fora mesmo? É, então, menina, viu Eu acho que eu deixei a entender Que já que ele não queria lavar meu carro Era pra ele, tecnicamente, morar embaixo da ponte, sabe? Aí ele foi Deixa eu ver se eu entendi Você expulsou o seu filho de casa porque ele não quis lavar o seu carro Exatamente Não exatamente, sabe? Você cortou a rola do menino e enfiou no triturador Fia o quê? Não entendi isso aí não, meu Eu sou o triturador? Como é que é? Netinho é a rola Peraí Netinho é a rola Eu acho que a rola é a rola Não, gente Netinho é netinho, né? Olha, eu não tô entendendo mais nada, viu Eu, hein Tchau Enquanto isso Meu plano era ficar um tempinho na rua Só que aí um maluco tentou roubar meu boné Fiquei foi puto Meti meu pé pra ponte logo Embaixo da ponte A vida era diferente Da ponte pra cá Porque da ponte pra lá Nossa senhora, o bagulho era doido Fiz até um amigo O mendigueira É mendigueira, carai, mano Carai, mano O que é que eu faço, cachorro? A porra, você também é foda, porra Tá te sacanagem, porra? Tchau, cachorro, 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 cachorro Não, não, não Tô suave disso aí, tá ligado? Eu só queria saber mesmo Por que que minha mãe me expulsou, porra? Cê desafi... Cê desafi... Cê desafiou... Desafiou a autoridade da sua mãe, porra? Tá te sacanagem? Sabe o que eu farei se eu tivesse mãe? Sei lá, porra, te conheci agora Nada, porra, eu nunca tive mãe, nunca tive... Porra, nunca, nunca tive mãe Eu vou meter meu pé, falou Valeu, mendigueira Sabe as palavras, pai Tá ligado, né? Voltando pra casa Eu comecei a imaginar todos os tipos de tortura Que minha mãe ia fazer comigo Bisturi 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 Parece uma faca Nanobisturi Nanobisturi Parece uma faca masculina Agora vou arrancar o mamilo dele E aí o coroa vai ter o que pra comer? Fígado Ia ser tanto lindo Netinho Netinho Cadê você, Netinho? Netinho Ah, você aí, sua miséria Bora, Netinho Vem, vem, bora Vem, vem, vem Agora vou te quebrar Solta, Netinho Porque ninguém se desce, vai ser Não, vai, calma aí Que miséria, Netinho Ah, miséria Moleque, graça Pera, pere, 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 pere Não, vai, pere, pere Tá com nada de ser caro, Netinho Viu? Te quebrar Vai funcionar assim o beabá, viu, Netinho Se você não lavar o carro agora Eu te quebro Pode me quebrar É questão de princípios, tá ligado? Eu não vou lavar o carro e fodeu, mano Como é que é, menino? Princípios, é? Princípios Pera aí, princípios Pera aí Pera aí Ele me abriu o princípio dele Você, Netinho Se não lavar o carro agora Seu notebook, ó Vai aprender a nadar Você não teria coragem não, tá ligado? Ae Porra Eu ainda não vou lavar Nem gostava desse notebook E a TV do seu quarto, hein, Netinho? Hehehehe Ah, tá bom, minha mãe Vai dizer que você vai jogar ela na fis... Eu nem gostava de assistir TV mesmo Ah, não assisti não, né, Netinho? Pera aí, sacana Pera aí, quero ver Vai falar que você não usa seu computador também, Netinho Vai Não, não, computador não Eu lavo, eu lavo, eu lavo, eu lavo Ah, bom, Netinho Esperto você, hein? Hehehehe Vai, vai, vai No final de tudo Eu tive que lavar o carai do carro Mas foi até de boa, tá ligado? Eu curti É, eu acho que eu acabei Da onde ver essa lama Ah, foi uma porra nenhuma mais, não Netinho É, tá bom Da primeira vez, né? Da segunda eu já não curti muito, não Porra, cadê o pano? Música Solta minha chave Solta você primeiro meu pé Vocês sabem que você não vai pegar essa moto, né? Música Cê me deu um pau na boca, mano Falou, Tais Vem, vem, vem Ô, tô apreendido, vagabundo Eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar vocês Eu levo vocês Eu levo, não, 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 não Música